Fala aí, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem fala é o Stark. E galera, é o seguinte, hoje é dia de vídeo especial. Eu digo especial porque vai ser muito longo, meu Deus! Esses dias eu tava aqui de bobeira, entre aspas de bobeira, né? A gente nunca tá de bobeira. Não, mentira, nunca tá exagero. Mas enfim, eu tava pensando sobre vídeos que eu poderia trazer pra vocês. O canal tava meio devagar, está meio devagar, né? Eu faço uma série, eu posto um vídeo, depois posto outro, mas tá meio fraco. Aí eu pensei assim, cara, eu vou fazer um especial pra essa galera, mano. Eu vou zerar Pokémon FireRed e Emerald no mesmo vídeo, seguidinha. Aí depois eu pensei, B, eu falei, quer saber, eu não vou pular a região de Jotô. Eu vou zerar o FireRed, o HeartGold e o Emerald no mesmo vídeo. E é isso que vocês vão tá vendo hoje. Primeira pergunta que vocês vão me fazer. Stark, você é doente mesmo, tá? Não, tô brincando. Mas vocês vão me perguntar o seguinte. Stark, tá, beleza, você vai zerar. Mas como é que vai fazer? Vai ser tipo série de tadinha? Ou vai ser tipo numa vez só? Vai ser numa vez só e não vai. O que eu quero dizer com isso? O FireRed, eu acho que eu dou conta de zerar rapidão. Aí, por exemplo, entre o FireRed e o HeartGold, eu vou levantar, vou tomar uma água, talvez vou almoçar, entendeu? E já vou vir aqui e já vou continuar a gravação. Então, vai ser de uma vez só, mas entre aspas, vai ter pequenas pausas entre os jogos pra não ficar um bagulho muito cansativo, certo? Alguém também poderia dizer, ah, é uma pena, você poderia fazer isso em live. Realmente poderia, mas eu tô tão desacostumado a fazer live, cara. Mas tão desacostumado. Acho que na minha vida inteira, se eu fiz seis lives, foi muito, tá ligado? Isso há muito tempo atrás, lá no meu outro canal, que é o Geração Power Up. Então, realmente, eu não manjo mais fazer live. É coisa básica que dá pra aprender, mas eu prefiro em formato de vídeo. Não sei porquê, cara. Eu tenho uma tendência maior a produzir vídeos do que lives. Embora eu acho live a interação única, né? Inigualável a interação de uma live. Mas é isso. Então, vocês fiquem bem confortáveis. Se você tiver alguma coisa pra você fazer, deixa esse vídeo rodando de fundo. Eu, normalmente, faço isso quando eu vou editar, fazer alguma coisa assim. Eu sempre deixo um vídeo de fundo, uma gameplay, uma livezinha. Tem gente que costuma deixar podcast, né? Eu já sou mais das gameplay mesmo, das live de jogos. Então, você pode deixar rolando aí, que esse vídeo vai longo, meu irmão. Eu tava vendo a atualização do Scarlet Violet. Eu vi que agora tem aquele paradoxo icone muito monstro. Tem um Virizion do futuro, que é legalzinho também. E eu acho que eu vou trazer algum conteúdo daquele jogo em breve também, mano. Eu tô ainda com o meu save da nossa série, acredito, se quiser. Maravilhosamente bem. Tá lá o savezão. E, cara, aqui é o seguinte. Eu vou pegar o Bulbasauro nessa série. Em HeartGold, provavelmente, eu vou pegar o Totodile. E no Emerald, vai ser o Blaziken. Assim, eu pego um de cada elemento, beleza? Doideira. Mano, eu nunca pensei em fazer isso. Eu já zerei o HeartGold num vídeo só. Eu já zerei o FireRed num vídeo só. O Emerald num vídeo só. E tá tudo lá no Geração Power Up. Inclusive, vídeos de muito sucesso. Mas, será os três, mano? Por mais que eu use o Fast Forward e tal, né? Jogo no emulador. Já dá uma fluidez animalesca pro jogo. Mas, cara, é bizarro isso, velho. É bizarro. Realmente, eu acho que eu enlouqueci um pouquinho, mano. Porque não é comum, tá ligado? Ainda se fosse só o FireRed e o Emerald, né? Mas, pô, o cara ainda quer acrescentar o HeartGold. Ah, sim. E óbvio, né, galera? Não vou fazer 100% não, mano. É zero. A liga já muda o jogo, beleza? Já pensou se fosse fazer 100%? Aí, o bagulho ia ser muito sinistro, cara. Muito sinistro. Já pensou? Tipo assim, só vai valer se você enfrentar o Red. Nossa, você é louco. Aí, praticamente, será o FireRed duas vezes, né? Ah, sim. Uma coisa que vocês devem estar se perguntando pra mim. Stark, eu tava vendo lá no início do seu jogo, a hora que o Professor Carvalho foi mostrar o Pokémon pra você, saiu uma Megane. Como assim? Você mexeu no jogo? Sim, eu mexi no jogo. Mas, foi uma mudança muito simples. Basicamente, eu habilitei as evoluções por troca, certo? Vocês sabem que aqui no FireRed, e em todos os jogos da franquia, tem certos Pokémons que só vai evoluir se você trocá-los. Por exemplo, Alakazam, né? Pra você conseguir ter o Alakazam, pra você conseguir ter o Gengar, o Machamp, o Kingdra. Então, eu utilizei o Universal Pokémon Randomizer. Eu sei que o nome desse programa é composto dessas três palavras, eu só nunca lembro a sequência. Eu não lembro se é Universal Pokémon Randomizer ou Universal Randomizer Pokémon. Mas, vocês sabem que programa que é. Aquele que a galera usa pra deixar o jogo randomizado. Tem uma opção nesse programinha, que você basicamente habilita as evoluções, entre aspas, impossíveis. E aí, foi basicamente isso que eu fiz. Só que, independente da mudança que você faça, ainda que seja algo simples, como eu fiz, sempre o Professor Carvalho vai mandar outro tipo de Pokémon. Não sei se foi eles que implementaram isso, pro jogador ver que o bagulho mudou. Olha lá, quem tá vendo a minha série de Kaizo Crystal, sabe que eu tô com um problema com essa palavra aí. Eu tô tentando deixar de falar. Mas, enfim. Eu acho que deve ser algo que eles implementaram pro jogador ver que o negócio tá modificado, entendeu? Ou não, ou simplesmente modifica porque modifica, ué. Bom, mas vamos lá. Como são três jogos que a gente vai tá zerando, em seguida, cara, eu preciso montar uma equipe muito boa, certo? Uma equipe que não vai me dar trabalho. O inicial, eu já mandei bem demais. Por quê? Porque o primeiro ginásio é pedra do nosso querido Brock. E o segundo ginásio é água da nossa querida Mist. Então, nós já temos uma baita vantagem, né? Até porque a Starmy da Mist, ela não tem golpe psíquico. Então, mano, tamo feito, véi. Vai dar pra quebrar os ginásios de boa. O que eu tava pensando? A Lacazan, sem dúvida. Eu peguei o Ratatá só por causa do Cut, tá? Até rimou, né? Pois é. Mas, enfim, eu tava pensando no Lacazan, que eu acho ele muito sensacional. E ele é muito forte, tá ligado? O Cadabra já é forte. Imagina o Lacazan, né? Até por isso que eu habilitei esse lance dos pokémons evoluírem sem ser por troca. Porque eu já tava na minha mente de usar um Lacazan, cara. Então, eu tô pensando em usar um Lacazan, um Venossauro. E aí, eu ia falar pra vocês me ajudar com o resto, mas não é live. Então, vocês podem até comentar, mas já vai ter o vídeo pronto. Já vou ter escolhido geral. Mas, cara, não é tão difícil de escolher os pokémons, né, mano? É só você pensar. Por exemplo, o Lapras. O Lapras, ele é um ótimo pokémon. Por quê? Porque ele é tipo aquático. E tipo aquático é muito bom. E a gente ganha ele. Então, nem é trabalhoso pra capturar o cara. E ele, ainda por cima, é tipo gelo, galera. E o tipo gelo, vocês sabem que ajuda muito. Principalmente contra o Lance. Que tem lá os seus dragões barra voadores, né? Então, eu acho que o Lapras vai acabar entrando nessa nossa equipe aí. O que vocês acham? Eu acho que é uma boa. Tem vários outros pokémons aquáticos aqui que também seria sensacional. Mas eu acho que pra encaixar mesmo bonitinho, perfeitamente. Teria que ser o Lapras, cara. Um Lapras de Ice Beam já faz um estrago, mano. Aí, é só a gente ver conforme for ter os desafios, né? Tipo assim, os ginásios que a gente vai enfrentar e tudo mais. Por exemplo, Nidoking. Pô, faz tempo que eu não uso o Nidoking, cara. O Nidoking, ele é Ground Poison. Tudo bem que a gente já tem o Venossauro de Poison. Mas nessas três jogadas que a gente vai fazer, eu não vou me importar muito em repetir tipagem, não. Não que, então, por isso eu vou utilizar o Nidoking. Não é garantido, não, que eu vou utilizar o Nidoking, viu? Mas pode ser que eu utilize, sim, o Nidoking. Vamos ver. Vamos ver. Ele é um ótimo pokémon, né? Pokémon excepcional. Machamp? Não sei. Gengar? Não sei também, não. Bom, enfim. Tem muita opção. Tipo, fogo? Podia ser o Arcanine, né, cara? Pô, Arcanine é top. E a gente vai enfrentar a Lory Lice, bem que a maioria dos pokémons dela é aquático, né? Então, lasca um pouco pra nós. É um pouquinho muito complicado, na verdade. Porque os tipos gelo dela, a maioria deles vai dar uma quebrada nos nossos pokémons. A Jinx, que é um pokémon muito forte também, né? Que a gente utilizou. Quando que a gente utilizou a Jinx? Quando eu fiz Mono Ice. Eu fiz Mono Ice no pokémon FireRed, eu utilizei a Jinx e eu fiquei surpreso. Ela é muito boa. Só que a gente já vai ter o Alakazan. Então, forget about it. Nossa, que coisa curiosa, mano. Eu tô level 9 e eu não aprendi. Mano, tem coisa errada aqui, galera. Assim, coisa errada entre aspas. Como assim o Bubassauro aprendeu Leet Seed e não aprendeu um Golpe Grass decente? Que coisa bizarra. Mano, mas de verdade, juro pra vocês. Eu peguei o jogo, tava normal. Eu só cliquei lá pra habilitar esse tipo de evolução por troca. Se ele mexeu em Moveset, eu já tô por fora. Ou eu tô ficando louco, tô totalmente despreparado. E, na verdade, ele começa com Leet Seed mesmo. E o Vine Weep vem só agora. Pode ser, existe essa possibilidade. Mas que bom, já aprendeu o Vine Weep, então eu tô suave. Aí, ó. Primeiro ginásio é um passeio no parque. Né? É um passeio no parque. E, cara, eu tô maior feliz gravando isso aqui, cara. De verdade. Tipo assim, alguém pode olhar e pensar Nossa, mas é cansativo estar aqui. Esses três jogos ainda sem nenhuma modificação. Mas, cara, eu tô há tanto tempo me preparando psicologicamente pra isso Que hoje eu tava aqui de boa e eu falei, ah, cara, eu vou gravar. Vamos lá, vamos começar esse negócio. E eu tô, tipo, empolgado, velho. Eu tô feliz, mano. Isso é muito bom, mano. Isso é muito bom porque eu vou precisar, viu? De muita empolgação e felicidade pra gravar esse trem aqui. Porque o negócio é doido. Pokémon Voador, cara. Eu não vou usar um Aerodactyl porque Quando a gente pega ele Já tá lá na frente no jogo E não somente isso Ele vem num level muito baixo, né? Então é meio trabalhosinho Ah, eu tô fora, cara. Pidiote também eu não vou utilizar dessa vez. Eu nem sei se eu vou utilizar Mano, o Gárdos, né, cara? Meu Deus, galera. Eu esqueci do Gárdos. Se bem que o Gárdos nessa geração Não que ele seja ruim. Ele nunca é ruim. O Gárdos nunca é ruim. Mas não é grandes coisas também não, viu? Sinceramente Não é grandes coisas, galera. Tem em Dragon Dance? Tem. Mas não tem golpe aquático físico aqui. É tudo special. Então não adianta muita coisa. Acho que vocês entendem, né? Cara, eu vou tirar o Poison Powder Eu vou deixar o Sleep Powder. Eu prefiro. Colocar um maluco pra dormir Tacar um Leet Seed É bem melhor do que Tacar Poison, né? Cara, eu acho que vai ser o Lapras Então nós já temos três Pokémons É, pré-definidos aí O Venossauro, o Lapras e o Alakazam Meu Deus, belo time já Falta três Falta três Aí tem que ver quem a gente vai enfrentar lá na frente Que vai dar um baita de um trabalho Pra gente tentar evitar esse trabalho Nidoking poderia ser o quarto ali, integrante? Poderia Nidoking também poderia ser o quarto integrante da equipe Ia ser maneiro Ia ser bem maneiro Mas Não sei Aí, já vai evoluir o Bulbasauro Cara, tem muito Pokémon Poison aqui, né? Impressionante Oh, falando nisso, mano Eu vou deixar na descrição desse vídeo Ou num comentário fixado Um desafio do meu amigo Fear Vocês com certeza conhecem, né? O Fear do canal Fear Analisando Games Ele fez esses tempos um desafio no canal dele Onde ele zerou o FireRed só com o tipo Poison E, cara, o vídeo ficou uma obra-prima Porque ficou muito bem editado Então, caso você curta esses tipos de desafio Você dá uma conferida lá depois, beleza? Dá essa moral lá pro Fear Porque o vídeo ficou muito top De verdade, velho Serião E... Tem muito Pokémon Poison bom, né? Ó, tipo elétrico Tipo elétrico tem o Raichu O Electrode Raichu tô meio, né? Tô meio assim por causa do Kaizo Crystal lá Eu peguei um Pikachu que tava só apanhando Eu fiquei meio puto Mas... O classicão mesmo De quem joga aqui o FireRed É utilizar o Electabuzz, né, cara? Bom Tipo elétrico quebra aquático Aquático eu não vou precisar me preocupar Porque o ginásio aquático já vou ter resolvido E voador também Contra o Lance tem sua utilidade Tem um tipo elétrico Ah, tem o... Tem a Evilution, galera Pô, é o Joutem, cara Eu prefiro o Joutem que o Electabuzz, mano De verdade Pra mim o Joutem é outro nível de Pokémon A não ser que eu queira utilizar um Vaporeon E aí descarto Lapras Mas eu não acho nem um pouco recomendado, cara Fazer isso Apesar de eu gostar muito do Vaporeon também Eu acho que o ideal é Lapras E aí eu posso decidir entre Flareon E entre Joutem Mas entre esses dois eu sou mais o Joutem, cara Com certeza Agora, se eu quiser usar um Electabuzz E utilizar o Flareon E eu descarto o Arcanine Beleza Porque aqui não tem Magmor, né Eu podia ter pego uma versão Que tem todos os Pokémon Inclusive do Leaf Green Mas eu não fiz isso Então não vou ter acesso ao Magmor Eu vou... Nem a Nine Tales Pera aí, a Nine Tales também não? Acho que não, né A Nine Tales é do Leaf Green E o Arcanine é do FireRed Pode crer É que, cara Eu amo Arcanine Eu acho ele um Pokémon maravilhoso Mas também aqui nessa geração Ele não me empolga tanto, tá ligado? Apesar de ele ser muito forte Ele aprende o Extreme Speed Pode aprender Flamethrower Ele é forte, mano Isso é fato Ele é forte pra caramba Mas não é aquela Brastemp, né Então eu tô de boa, mano Tô de boa Nossa, essa referência da Brastemp É muito antiga, hein, cara Muito antiga Muito old Mas enfim É... Tô na dúvida, galera E aí? Vai de Joutem? Porque, tipo assim Tipo fogo É útil? Com certeza Principalmente contra a Erika Mas contra a Erika A gente já vai ter o nosso Alakazam Então não é problema Os tipo Poison Que ela vai ter lá Sabe? Isso que eu tô pensando, cara Putz, Flareon Será que eu vou usar um Flareon Pela primeira vez, mano? Não Eu já devo ter usado Flareon Alguma vez na minha vida Mas foi muito pouco Isso é fato, cara Se eu usei Foi pouquíssimas vezes Então seria interessante Dar uma oportunidade Pro Flareon E Joutem A gente É aquilo, né Joutem Tá sempre na área, mano Porque Joutem É Joutem, cara É a lenda Nossa, tô com muita dúvida Tô com muita dúvida De verdade, cara E aí? Nossa, se eu tivesse em live Ia ser muito mais fácil, né? Putz, Grilo Mas enfim Vou ter que pensar Muito bem aqui, cara Tá, esses daqui Eu não vou utilizar Então pode passar de boa Por enquanto Tá tranquilinho, hein? Nenhuma Entre aspas Morte, né? Não erramos Não falhamos Nenhuma vez ainda Não demos blackout Nenhuma vez Mega kick Mega punch Ok Tô de boa Os caras nem aprendem isso, né, mano? Tá, vamos lá Chegamos em Cerulian Em 15, 16 minutos Aí Tá muito bom É aqui que a gente vai pegar O nosso Abra Cara, eu tô tendo Acessos de nostalgia Da minha primeira série De FireRed Meu Deus Pensa num boca suja, cara Que falava muito Palavrão e besteira Era eu, mano É isso aí, velho Quem lembra, lembra Quem assistiu, assistiu Quem não assistiu Fica na imaginação aí Mas vamos lá Horse Primeiro eu vou vencer A Misty, lógico, né? O Cloyster Ele é dessa versão Porque eu sei que o Cloyster E a Star E eles também São exclusivos, né? Eu acho que a Star É do Leaf Green E o Cloyster é do FireRed Se eu não tô enganado Só que como eu falei Pokémon Aquático Não precisa se preocupar Se vai usar o Lapra Já tá resolvido essa questão Tem que decidir Se vai ser Jouten Ou Electabuzz E aí se vai ser Arcanine Ou Flareon E se o Nidoking Vai entrar pra equipe Tipo, lutador Seria bom também Machamp é legal Mas eu podia usar Um Hitmonlee, né? Hitmonlee também é top É verdade Eu podia usar um Hitmonlee, cara Puts, Hitmonlee É da hora pra caramba, mano Pra não ficar naquela Falar de Primeape Machamp, né? Que normalmente é sempre assim, né? Se o cara não tem evolução Por troca Ele vai de Primeape Se ele tem Ele vai de Machamp Não é regra Vocês podem fazer Totalmente diferente Hitmonlee é bem bosta Nessa geração Infelizmente Nossa, ele é tipo Kingler, tá ligado? São Pokémons que eu gosto Mas que nessa geração Realmente é muito ruim, velho Muito ruim A ponto assim Que é quase inutilizável Os caras Mas é isso aí Já vencemos a Mist Segundo o ginásio Tá fácil Vocês devem estar olhando Devem estar pensando Meu Deus Que sem graça Que fácil Filhão Você que pensa, mano Você que pensa, velho Que FireRed a gente já conhece bem, né? E outra A gente começou com o melhor inicial Ó, polêmico, hein? Eu não acho ele o melhor inicial Não, tô brincando Ele é o melhor inicial No quesito dificuldade, tá? Que fique bem claro Claro que o melhor É o que você mais gosta No meu caso é o Charmander Porque vocês sabem Que eu e o Charizard Temos aquela Aquela amizade Aquela admiração profunda, né? Eu sou o Charizardero, mano Mas, pô É inegável Inegável Que o cara é uma lenda, mano Quem? O Ivisauro? O Ivisauro é uma lenda O bicho é lindo, mano Além de bonito Ele é muito monstro Sou fanzaço dele, cara Sou mesmo Admito Vamos botar esse Charmander Para dormir Senão ele vai encher O nosso saco aqui Ó, ó o Abra Que nós vai capturar, galera E nós vai juntar As Harrycans Eu espero que eu já tenha Pelo menos uma Eu acho que é uma só Que a gente pega mesmo Lá no MT Moon, né? Será que é isso? É uma só que a gente pega No MT Moon? Deixa eu ver Se eu já tenho Era pra eu ter duas, então Porque eu peguei uma Aqui nessa cidade Beleza É que com o número De Harrycans Que a gente encontra Pelo jogo A gente consegue utilizar No Abra E tornar mais fácil De evoluir ele Porque ele é bem chato De evoluir, né? Vocês conhecem A figuraça É uma figuraça Literalmente falando Tá, vamos aí E vamos pensando Em mais Pokémons, hein? Vamos pensando Em mais Pokémons Cara, eu vou abrir a janela Você é louco Vai com a janela fechada Pra matar o cara, velho Beleza Razor Leaf O problema Do Venossauro É mais ou menos assim Nessa geração Como eu falei As tipagens É É tudo extremista, né? Então se é grama É special Ou se é poison É físico Aí a gente fica nessa Apesar do Venossauro Não ser ruim Em nenhuma das duas Pelo contrário, né? Ele se garante Tanto fisicamente Quanto special Ele acaba sendo Mais voltado Pro special Aqui no FireRed Então Até vou colocar Um golpe poison Com certeza Mas não vai ser Aquela coisa maravilhosa, né? Aquela coisa Que se diga Uau Que admirável Vai ser mais Pra quebrar o galho mesmo Pra não dizer Que ele não tem golpe Cara, e o Nidoking, mano? Você vai de Nidoking Ou você vai mandar um Raidon? Porque Nidoking Todo mundo usa Queira ou não queira É um fato Isso que eu tô falando Nidoking Todo mundo usa Agora o Raidon Pouca gente usa Porque Tipo pedra e ground Junto É uma destruição Pra própria Pro próprio Pokémon, né? Vocês sabem disso O Onix que o diga Você encontra Um tipo aquático Você some, filhão Porque senão Você vai morrer Brutalmente Só que ele deve Ter sua utilidade Cara Por exemplo Contra o Lance Contra um Dragonite Por exemplo Eu acho que ele Aguenta o tranco Entendeu? Só que minha equipe Vai ficar muito parecida Com a do rival, né? Porque eu vou ter a Lakazan Vou ter Raidon Talvez tenha Arcanine Vai ser idêntica Vai ser idêntica Quase a do rival Isso não é legal Eu quero fazer Uma parada diferente Mas é que Entre Raidon E Nidoking Realmente vocês sabem Que a galera Usa mais o Nidoking O Nidoking Nidoking também é top Sabe o que eu podia fazer? Eu podia pegar Aquela Nidoking Que é por troca Porque daí vai subir De XP Muito mais rápido Do que o comum, né? Ó Abra level 9 Galera Level 11 Salve engano Dá pra pegar A Labra Olha só Labra É uma mistura de Lapras com Abra Dá pra pegar Abra até level 20 Ô louco Fala bosta, mano Level 13 Eu não vou ficar aqui Até aparecendo de level 13 A não ser que eu dei muita sorte Mas Se aparecer um level 12 Cara Eu acho que eu já tô aceitando Viu? Agora Se eu ver que vai passar Muito tempo E não vai aparecer level 12 Aí eu pego um level 11 mesmo Mas salve engano Até level 13 Você consegue encontrar O que eu tava falando mesmo Antes disso? Ah, Dragonite, né? Dragonite Não, eu não tava falando Dragonite Mas só pra dizer Eu não vou pegar Dragonite não Porque é muito demorado Pra treinar o miserável E o lance aqui É zerar rápido E eu já tô atrasando Em busca do Abra aqui Abracadabra Então eu vou Simplesmente Ignorar Tô na dúvida mesmo Entre o Raidon Pra mim é difícil Essa decisão Ah, é Nidoqueen, né? Pois é Pegar a Nidorina Por troca E conseguir Aquela Nidoqueen Por troca Pra ela poder subir De level bem rápido Eu acho que é uma boa Ter uma Nidoqueen Eu acho que vai ser diferente Vai ser bacana É um Pokémon Que dá pra você usar Special também, né? Porque ele é forte Mas A ideia é usar físico mesmo Então Sei lá, né? Cara Não vai aparecer, né? Um Abra level 12 Serião, mano Não custa nada Aparecer um Abra level 12 Ou será que custa, mano? Custa sim Não O próximo level 11 Que aparecer Eu pego Porque Não vai perder Muito tempo Nessa merda E aí não é legal, né? Então por favor Abra Pode aparecer Pode ser level 11 mesmo Já que o level 12 Tá difícil É mais raro Vai, meu filho Ah, level 11 Mano Eu quero level 12, velho Olha, o cara Falou que ia usar, né? Level 11 de novo Meu Deus do céu Não, é sério, galera Eu sei que parece coisa de doido Mas Facilita um level a mais, cara Olha aí Level 13 Eita preula, moleque Difícil é pegar, né? Mas aí a gente usa o auxílio Save State Tá tudo Nem vou precisar, ó Great Ball já pega na hora Fica vendo 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 Foi Ah Quase Meu Deus Lógico que vai pegar Nem precisa ser de Great Pode ser de Poké Ball mesmo Aí você guarda Ó Tipo primeiro Tô falando pra vocês que é aleatório Mano Que delícia, cara Careful Só faltou ser Synchronize Caraca Synchronize É sempre assim ou não? Não sei Agora fiquei até na dúvida, viu? Falei pra vocês que tinha level 13 Não falei? Pois é Vocês não acreditaram? Tá aí, ó Level 13, mano Facilita muito Vocês não tem noção Vai ser muito mais fácil Subir de nível Ele evoluir Pra cadáver Uma coisa que eu sempre me perco É pra ele aprender o Confusion Porque várias vezes eu já evoluí ele E ele não aprendeu o Confusion Quando ele virou cadáver Eu não sei se é porque ele tem que aprender o level antes ou depois Se ele aprende o move antes de evoluir ou depois, entendeu? Mas faz toda a diferença Ele saber o Confusion Nossa, faz muita diferença Na verdade Ele fica muito fraco Se ele não aprende o golpe Tá, mas agora vai, mano Agora vai Ai, ai, ai Vai dar pra montar uma bela equipe Eu quero ver no HeartGold, cara Meu Deus do céu Vai ser incrível, né? HeartGold Eu também vou habilitar as evoluções por troca Porque ninguém merece Eu preciso ter um Kingdra lá Será que eu vou ter um Kingdra? Chega lá, nem tenho nada, né? Mano, HeartGold aparentemente vai ser o mais hard Mas não vai não Porque o HeartGold é simples também Não é difícil aquele jogo Parece difícil, né? Mas a gente vai fazer só a primeira região Então vai ser bem suave O Emerald vai ser bem longo Pior, o Emerald vai ser longo, né? Mas é um dos favoritos de vocês Ah, é, inclusive Deixa nos comentários qual que é o seu favorito Dessas três aventuras Num único vídeo que vocês vão estar vendo Pra qual que você tá mais empolgada? Fala aí Se você é Team FireRed Team HeartGold Ou se de repente você é... Team o quê? Team o quê mesmo, galera? Team Emerald Isso aí Ó, evoluiu no 16, vai aprender? Vai aprender Então o que acontece é que Se você vai pro 17 E evolui o cadabro no 17 Você perde esse Confusion que ele aprende no 16 Tá vendo? Nem precisamos dar Surycanes, hein? Quem diria? Ó, quem diria? Pegou? Pegou essa piadinha? Essa referencinha? Quem diria? Esse trocadilho, melhor dizendo? Pois é, cara Meu Só me lembra de pegar a Nidoqueen por troca? A Nidorina? Eu quero, eu quero Eu decidi já Não vai ser nem Raidon nem Nidoqueen Vai ser Nidoqueen, mano Porque a Nidoqueen também é muito top Eu prefiro Nidoqueen? Prefiro Nidoqueen, admito Mas a Nidoqueen não fica muito atrás não Na minha opinião Ela é top demais E ela fica em uma das passagens de... De cidade E pra isso vou precisar de um Nidorino, né, cara? Então assim que a gente vê um Nidoran Macho a gente captura Porque, salvo engano, ela vai pedir um Nidorino em troca Apesar que eu acho que depende da versão, cara Eu acho que no FireRed é um No LeafGreen é outro Agora eu fiquei até com medo Porque E se o FireRed é o que você vai receber é o Nidoqueen? Aí eu tô lascado, velho Mas eu acho que não Eu acho que é o contrário, sabe? Eu acho que no FireRed o que a gente recebe é a Nidorina E não o Nidoqueen Eu não vou parar pra olhar no meu celular aqui também Porque é perca de tempo Mas eu vou ficar na confiança De que no FireRed a gente recebe a Nidoqueen, beleza? Vamos lá Vamos lá Tá bom isso aqui, hein, galera Tô gostando, hein? 26 minutos Daqui a pouco eu vou parar a gravação Só pra salvar o vídeo, né? Caso caba energia, coisa assim Mas, ó A primeira troca é essa Mas não é essa que eu tô falando Você tem Um Nidoran macho Pra trocar Pela minha Nidoran fêmea Então aqui é a primeira troca que você pode fazer É interessante também Você pega a Nidoran fêmea Mas o que eu quero é a Nidorina Se eu chegar lá E a mocinha falar Que ela quer Um Uma Nidorina Pelo Nidorino dela Aí a gente volta E faz essa primeira troca mesmo Mas eu acho que isso aqui já indicou pra nós Qual que vai ser o lance, né? Tá, beleza Eu vou vencer essa Butterfree aqui Só de Zoas Só pra mostrar que meu cadabro É o bichão mesmo E isso que ele nem virou a Lacazan ainda, hein? Isso que ele nem virou a Lacazan Quando virar, meu amigo Sai de baixo O Bru não vai se lascar, velho Vai ver o Lacazan mais rápido da vida dele Será? Será mesmo? Que ele vai ver o Lacazan mais faster Off the road Tá, seguinte Vou pegar o Versus Seeker por desencargo Mas nem vou parar pra usar Vou pegar o The Road por desencargo também Nem vou parar pra usar E vou pegar o Bike Volt Esse sim eu vou utilizar com certeza absoluta Espero que o som da minha voz não esteja muito alto Porque o microfone tá bem próximo aqui De onde eu tô falando Aí tá ligado, né? Qualquer coisa eu abaixo um pouquinho também Tá, beleza Vamos lá Aqui eu vou ter que pegar um Digret, viu? Por quê? Não, não vou não Por causa do Cut, né? Não, não precisa Quer dizer Se você quiser garantir a batalha contra o LT Cert Se você quiser fazer um verdadeiro É... Como é que fala? No Blackouts Se você não quiser perder Eu recomendo pegar sim, mano Ah, inclusive vai ser bom capturar Sabe por quê? Porque a gente quer passar com o Flash lá na caverna Não quer? Então quanto mais Pokémon você tiver é melhor Quanto menos você tiver é pior Tá ligado, né? Se você quiser o Flash mesmo, filhão Você vai precisar capturar vários Pokémon Inclusive uma Ekans aí Pô Só que a Ekans tá tudo meio... Lógico que você tá mandando psíquico, véi Você é mó vacilãozãozão Ó Tá bom, vai Vou parar de bater nesses caras Esse aqui eu podia bater um pouquinho, né? Ele aguentava o tranco Eu tô fazendo isso literalmente Porque a gente vai precisar do Flash Vai precisar? Não Não é obrigatório Mas eu prefiro passar com o Flash lá na caverna Eu acho menos horroroso do que Passar na escuridão, mano Nossa, mas esse aqui é chato, hein, véi? Olha que Pokémon imundo Rapaz, você não tá ligado que eu vou zerar 3 jogos seguidos, né, mano? Se ele tivesse ligado isso daí Ele não estaria fazendo ceninha Eu quero uma Ekans com Intimidate É possível, jogo? Aí, obrigado, cara É nóis Já vamos mandar aquela Pokéball E já era, pronto Tá bom Tá bom demais Não precisa se preocupar mais com Pokémon Já tá com vários na sua party Agora é só ir pro Set Aene Set Aene também dá pra fazer de uma forma resumida Onde você basicamente vai entrar Eu sempre erro É aqui, ó É aqui, galera Entra nesse lugar Pra você pegar o Brick Break Porque o Brick Break vale a pena, mano Mas vale a pena de verdade Não saia sem pegar o Brick Break Outra coisa que eu sempre faço Que também não tem necessidade nenhuma Mas eu venho pegar umas Patchy Berry Cherry Berry Chuck Berry Chest Berry E uma Great Ball Por que não, né Na verdade, o meu prazer é explorar Todo esse ambiente Eu não vou fazer isso Porque é desnecessário pra caramba, né Mas, apesar de estar tão rápido Que tá dando até gosto Se eu quisesse realmente Zerar numa velocidade ultra, mega veloz Eu podia até desabilitar As cenas em batalha, né Mas eu acho que nem vale a pena, mano Eu gosto das ceninhas em batalha Eu acho que fica meio sem graça Quando a gente desabilita, né E por mais que a ideia aqui É zera rápido Não precisa ser tão rápido assim, né Tão, tão rápido Cara, eu acho que não vai dar mais que oito horas Pra ser sincero com vocês Não deve dar mais que oito horas Porque o FireRed em menos de duas horas Dá pra zerar ele Apesar de que eu tô com meia hora aqui já, né É, não sei Vamos ver, vamos ver Mas eu tô confiante que Que a gente zera aí Num bom horário Você não tem só golpe ground não, né, amigo É, não tem Mas só tem um scratch Que é uma merda Faz o seguinte Manda um grow nesse otário Nossa, ele já te matou, velho Que bicho bruto, hein Brutality demais Cadê o Charmandinho Charmandinho é o problema, cara Ratequeteson Oh, verdade Menos de oito horas, né Pelo amor de Deus Com certeza Com certeza Menos de oito horas Não tenha dúvidas quanto a isso, galera Menos de oito horas fácil Ou não Ou não Ou não Ou não Pode ser um bagulho cabulosíssimo, velho Vai ser legal Vai ser massa Pra caramba, mano Confia que vai ser muito bom Vai lá Cadabra Isso aí, cara Destruímos o Gary É só você Se basear pelos vídeos Que eu fiz No meu canal lá Tudo bem que tem um cortinho Ou outro, né Quando eu zerei o FireRed Uma só vez Quando eu zerei o O que mais que a gente zerou Numa só vez Ah, o Emerald O Emerald demorou umas três horas e pouco Não demorou, não? Acho que se abrir o meu vídeo Lá do Emerald Vocês vão ver que tem mais de quatro horas Aí é assustador, hein Se você demorar mais de quatro horas Pra zerar o Emerald, meu amigo Então esse vídeo vai ter muito mais que oito horas Mas muito mais mesmo Porque só um jogo Mais de quatro horas Mas não Vai ser de boa A gente vai montar As melhores equipes do mundo Não, do mundo também Você exagerou só um pouco Mas vai ser as melhores equipes Da face da terra Nossa Mudou muito, né, cara Mudou assim Horrorosamente Eu trouxe o Ratatá Mas coitado Só pra ser estuporizado O ratinho, né Pobre rato Tá com dez Pokémon já? Tá com nove Meu Deus Tá quase Tá quase mesmo Ih, caramba Tem que colocar o Cut, né Senão Senão não Senão não vai, pô Pode ser no Digret Pode ser Pode ser no Digret mesmo Uma daquele Cutzão Aqui também é uma parte cabulosa, né Se você não usar Save State Claro Se você usar Save State Ela fica Muito mais Tranquila Muito mais easy Por exemplo Encontrou o primeiro aqui, ó Já errou o segundo Não tem problema Você volta E encontra o segundo Tá vendo Tem gente que não gosta Acho aqui, né Ah, você é muito vacilão, velho Fica usando Save Statezinho No puzzle do ginásio Mas eu uso mesmo, velho Você é louco? Você acha que eu não vou usar, mano? Não tem sentido nenhum Parlay's Hill Nunca sei pronunciar o nome disso Corretamente Mas vamos lá, LT Tô ligado que você é o bicho Mas não é tão bicho assim, não Aí, ó Já Elvis Muito bom, né Muito bom O cara usando Full Hill, cara Full Hill, galera Ih, caramba Ih, caramba Meu Deus do céu Aqui é um perigo, hein Acho que eu me ferrei Muito grande agora Caramba, velho Meu Deus do céu Nossa Matei com Hit ainda Caraca Eu tava com muito medo, velho Porque esse Raichu Quando começa com essas loucuras De Double Team Ele se torna o rato inatingível Mano É impressionante Tá, agora é o seguinte, mano É o seguinte Faz o seguinte Compra Repel Certo? Comprar Cara, eu não vou nem ficar com Eu vou comprar 15 Repel É um pouco de exagero E vou pegar mais 7 Pokebola Super Poção também Vai, por que não? E vamos passar por essa Caverna Maluca E vamos colocar o Cadabra Porque o Cadabra precisa ser treinado Ele vai ter um desafio bom Lá no Ginásio da Erika, né Ó Ó, tá vendo? Ué Já captura essa Praga, mano Ele é bom pra caramba Ele é forte Ele vai te ajudar a horrores também Na sua vida Só vai demorar pra você capturar o Miserável, né Porque ele é chato Não, até que não Mano, é outro nível, galera Fala pra vocês Save State é tudo, velho Não é tudo, não É quase tudo É meio É mais que meio caminho andado, viu Eu ia falar meio caminho Mas é muito pouco ainda É mais que meio caminho andado Agora já tem os 10 Pokémon Registrado Ô, mano Eu já passei pela parte do Nidoran, cara Meu Deus Como é que eu faço uma coisa dessa? Eu já passei pelo Nidoran E não capturei A tia A Minazinha vai pedir um Nidorino Ela vai pedir o Nidorino Se a gente quiser O Nidorina A Nidorina, né Então, pelo amor de Deus Captura aí, velho Vamos atrás do Do Little Nidoran Eu sei que vai ter o Safari Mas, pô Até chegar no Safari É demorado, velho A gente quer a Nidorina antes Não quer? Então Faça-me o favor E pega esse Nidoran Que vai estar bem fraco Por sinal, né Extremamente fraco Ó, o Monkey é legal Aí, ó Pronto Esse cidadão aqui Exatamente Esse cidadão Vamos lá Isso, garoto Confere aí Se você pegou a Moonstone Que eu passei tão rápido na caverna Dá até medo de ter passado Sem ter a Mo... Não, peguei logo duas Na falta de uma tem duas Então tá suave Pra gente poder evoluir O nosso Pokémonzão monstro, né Agora é só voltar O que mais? Verdade, o que mais? Ah, é O Rock Tunnel, né Chato pra burro Mas fazer o que? É obrigado Entre aspas, né Obrigado Não, é obrigado sim Pô, Rock Tunnel Como entre aspas Nem entre aspas Nada é obrigado, não É obrigado mesmo Sem entre aspas Se quiser zerar, né Se não quiser É, então realmente Não é obrigado É só se quiser zerar Bom, vamos lá Vermilion Cidade de Vermilion Já passamos Já resolvemos tudo Que tinha que resolver Por aqui Só não esquece Da bike, cara Bikinha Very necessary Ó, até rimou, hein E onde é que tá A minazinha da Nidorina? Não tá ali Essa daí é do Nidoran Podia ter pego Um segundo Nidoran Não custava nada Já trocava ali Já tinha uma Nidorina Um Nidoran Uma Nidoran Fêmea garantida, né Mas Não pensou em The Future Se lascou Simples assim Por isso que eu digo Pense em The Future, man Tá, deixa eu colocar O Cutting em você No lugar do First Swips E o Flash Vai em quem? Vai no No Drauzi Drauzi Varela É isso mesmo, mano É o próprio Fechou Vambora Vambora Que ainda tem chão Em 37 minutos 3 Insignias Tamo jogando bem Tamo jogando muito bem Não vou negar não, velho Tá bacana Tá ótimo Na verdade Tá very good indeed Caramba, hein Difícil Difícil essa escolha Mas eu vou escolher essa Que vocês viram aí Aerial Ace Um bom golpe também Ô, velho Aí trollou, hein, mano Aí foi Miss Click Legal, hein Vambora Vambora, galera Meu Deus Tá da hora Tá bom Mas eu tô querendo almoçar já, velho As ideias do cara Vamos precisar Vamos precisar não Vamos poder enrolar muito aqui, não Ó, Electabuzz Me aguarde, hein Ou não Ou talvez eu nem apareça por aí, velho É, eu acho que eu vou pegar o Joutem antes, viu Sei lá, mano Eu sou o maior fã do Joutem, cara Sei não se vai sobrar espaço pro Nosso amiguinho Electabuzz Apesar dele ser muito bom também Nossa, mas acabei de lembrar Daquele Electabuzz meio merda Bicho lixo, lembra? O clássico bicho lixo da Do nosso monotype elétrico Aqui no FireRed Meu Deus do céu Nossa, foi um monotype muito bem feito, cara Particularmente falando Modéstia à parte Eu gostei muito daquele desafio Só tipo elétrico Foi, assim, sensacional, velho Foi literalmente muito bom mesmo, né Tá, a gente já entendeu Stark A galera já entendeu que foi muito bom mesmo Já entendeu que quem não viu Seria bom ver porque tá perdendo Já entenderam, já Tá, vamos Ó como passar por aqui Em The Light é outro nível Não é outro nível, galera Não é mil vezes melhor Do que passar em The Darkness Mil vezes, cara E tá tranquilão A gente realmente pegou uns caras bons, mano Nossa, vocês devem estar ouvindo Um tec-tec do Do botão aqui do controle, né Sinto muito Sinto muito mesmo Mas é que aqui é assim, velho Fica clicando igual um maluco mesmo Mano, eu preciso decidir o resto da minha equipe, cara De verdade Eu tenho que decidir, assim Bater o martelo e falar Não, vai ser fulano de tal Vai ser não sei quem Ô, meu filho Você não tá treinando o Nidoran, meu irmão Você é um maluco Tem que treinar o Nidoran Nem tá na equipe, cara Que burro, mano A tiazinha vai pedir o Nidorino Não o Nidoran Era pra ele tá aqui ganhando o maior XP, velho Ganhando o maior XP Foi muito vacilo agora Maus aí, pessoal Foi vacilo mesmo Puxa vida Mas dá pra correr atrás do Preju Vai ter bastante treinador pela frente Não se preocupe Só vai precisar lembrar Onde é que fica essa treinadora Porque realmente eu não tô lembrado, cara Será que tem uma Nidorina? Tem, não tem? Eu não tô ficando maluco Ou tô? Já pensou se eu tô ficando louco? E na verdade é só o Nidoran mesmo E não é, Nidorina Aí é Sadness Day in the road, hein Aí é muito Sadness Day Caraca, mano Tomara que eu não esteja ficando louco Tomara Tomara mesmo Tô quase cantando o celular aqui pra ver, mano Mas vou confiar Vou confiar por enquanto Ó, LavenderTal Beleza Bom Tamo indo bem 40 minutos de vídeo Tá muito bom Bota o Nidoran Pelo amor de Deus Certo? E faz o seguinte Coloca ele em First É isso aí Em First Em First Aí já entra aqui nessa Battle E já garante sua Victory Entendeu? Ah, para aí Vai ô chatonildo Pelo amor, mano Só pra ficar dividindo em XP, né Cara, ele vai evoluir rapidamente rápido Acredita? Ele vai evoluir rapidamente rápido Bota pra dormir essa praga Difícil, hein? Aê, obrigado Cadê o Lead Seed? Hum Opa Vai arriscar mesmo? Loucura, hein? Aê, boa No fim das contas Deu certinho Tá lá Tá lá Menino Oran Tá arrebentando, véi Menino Oran Tá arrebentando Ih, caramba Agora ferrou, hein? Ó Ó o nível Aê, boa Cê é louco Pokémonzinho, hein? Furioso, véi Furioso pra caramba Level 11 Tá bom Acho que eu evolui no 18, né? Coisa parecida Bom Por aí Por aí Ó Aqui tem Tem Growlithe, hein? Se quiser Já garanto o seu Growlithe Meu Deus Matou, hein? Sem graça Pra caramba, véi Tô pensando Acho que já vou garantir um Growlithe aqui mesmo Caso eu utilize o Arcanine Mas tem que ser Growlithe com Intimidate, hein? Eu gosto de ter um Pokémon com Intimidate na minha equipe Cê mesmo, véi Cê mesmo Cê é o escolhido Só que cê não aguenta o A pancada, né? Ô, animal Para com isso, véi Eu vou ter que catar os caras tudo no Save State, mano Não tem jeito Até queria fazer diferente Mas não vai dar, não Tá bom Tá bom demais Qualquer coisa, então Precisar de um tipo fogo Tá garanto Ô, pode ser aqui, cara Vamos ver Se é aqui É você, não é? Diz que é você Não é, mano Puxa vida Diz que tá do outro lado É o Cê, tiozão? Galera É sério que eu vou ter que pesquisar aqui, mano? Eu vou ter que pesquisar Eu vou pesquisar, cara Só que eu vou tentar fazer isso Sem ficar parado Sem perder tempo, entendeu? Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou aqui entrar na Pokédex Eu vou escrever FireRed Vamos lá, sem perder tempo Difícil, tô escrevendo tudo errado Trade Opa Nidorino Aqui, ó Vamos ver O que diz The Underground Tunnel Norte Exit Exit Mas aonde, meu filho? Tem que falar aonde Que eu sei Que é isso Ah, tá bom É só o que você precisa saber Que tem Não é verdade? Ah, tem sim, galera Tem sim, mano Fica em paz Fica em paz que tem Tá vendo? Não perdi tanto tempo Pode ser ali, será? Será que ali Depois do Snorlax? Se for Se for Vai demorar Bom Tá na hora da verdade Decida Você vai usar Growlithe E Jotun Ou Nen Cara Eu gosto do Flareon, sabe? Falando sério mesmo O Flareon, ele é especial Mas Eu gosto tanto do Jotun Mas tanto Que Meu Deus Que dificuldade Pra fazer isso, cara É que eu queria muito Jotun na minha equipe E o Electabuzz Pode ser que seja demorado E agora, pessoal? Será que eu uso o Flareon Só pra variar? Só pra fazer diferente, mano? Bom De qualquer forma Os dois seria bom Ter um Modest Ou Um É Tímid, né? Puts, mano Mas tem que ter lugar Na sua party Se você quiser escolher Nature E agora, cara? Que difícil, mano Que difícil, galera Serião, mano O certo seria Flareon E Electabuzz Se quiser variar Se quiser Ser diferentão Né? Quer ser diferentão Flareon E Ah, Electabuzz Não é ser tão diferentão Electrode É ser diferentão, né? Isso é fato Tá, mas vamos lá Vamos garantir o nosso Nosso Ivisão Aqui Top das galáxias Navy Ah, para, né, véi? Para com isso, mano Venha Venha Ah Para com isso, cabrão Na moral Na moral Fica com um Navy Navy Brave Você tá maluco, cara Estás doer com uma frente Vamos, eu não quero demorar muito aqui, gente Me ajuda aí Tá de sacanagem comigo, né, Eve? Navy, mano Para com isso, cara Quiet Será que eu vou ficar perdendo tempo aqui mesmo? Na moralzinha Adamant Deus que me livre, véi Adamant não Adamant nem a pau Careful Esse é um momento que seria bom dar um corte Mas até aqui eu não cortei Dá até dó de cortar o vídeo agora Né? Podia fazer pelo menos metade do jogo sem cortar Ia ser incrível Se eu tivesse uma tabelinha Para saber o que 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 o negócio diminui Porque se diminuísse ataque Eu fosse neutro Eu até aceitava, entendeu? Mas aí o problema é que eu não sei E aí eu não posso correr o risco De de repente diminuir um status Que para mim vai ser muito importante Tipo Speed Ah lá, Adamant de novo, cara É brincadeira o negócio desse, galera? Modest, pronto Pronto, Modest Yes, Modest Aí eu já podia até inclusive ter um maluco Ou eu podia deixar ele aprender o Byte primeiro O mais ideal é isso Aprenda o Byte Bom, de qualquer maneira Você vai ter ou Flareon Ou Growlithe Não vai? Então é bom você ter uma Firestone já garantido Thunderstone você precisa? Não Mas se tiver uma vai fazer mal? Também não Então garante também Ai, ai, ai Que decisão, hein? É que assim O Flareon Eu nunca usei, sabe? Eu nunca usei um Flareon Não é que eu tenho dúvida Se ele é bom Eu sei que ele é bom Mas não é aquela Coisa que eu gosto, né? Que eu diria Uau I love you, Flareon You're amazing Meu negócio é Joutel Ai eu poupo o trabalho do Electabuzz Lá no Power Plant Eu nem passo por lá, entendeu? Seria muito bom Realmente É, eu acho que vou fazer isso Eu acho que eu vou Ah, vocês não vão ficar chateados comigo Se eu utilizar o Joutel, né, cara? Fala a verdade Joutel é o melhor que o Electabuzz, galera Então tá decidido, tá? Tá decidido É Joutel Joutel mesmo Mas vai ter Arcanine? Não sei Não garanto Não garanto mesmo Cara, mas que Que ginásio imundo é esse aqui Que tá me dando o maior trabalho Da peste Pelo amor de Deus, mano Olha o nível desses caras Um baita de um trabalho, velho Não é pouco, não Você tá maluco, velho Aí, ó Honrou, hein Honrou mesmo Bom, eu não vou evoluir então ainda Pra Joutel Por causa do Byte no level 30 Que ele vai aprender É Special Então vale a pena esperar um pouquinho, tá? Eu só precisava descobrir, cara Quem é a O ser Iluminado Que vai descolar pra nós esse Eu sei que não é você Você é Nidoran, né O mocinha O Nidorino Conta pra mim Fala desse mistério pra mim Eu preciso saber Preciso descobrir Ó, o psíquico tá na mão, hein Psíquico tá na mão Tá garantido Podia inclusive já ensinar se eu quisesse, né Será que aqui eu passei despercebido? Não é, cara Óbvio que não é Ah, já sei Já sei, já sei, já sei, galera Pior é que eu tô falando sério Eu acho que eu sei de verdade Eu acho, né Então não sabe de verdade nada Eu acho que é lá na direita de Vermilion, cara Tô com essa leve impressão, viu A direita de Vermilion, mano Será que eu tô correto? Será que eu tô correto, pessoal? Eu sei que eu tô com um monte de Pokémon pra treinar Mas antes de qualquer coisa Eu vou transformar o meu Nidoran em Nidorino E aí a gente conversa depois Depois a gente treina o Eevee E tudo mais Ele vai evoluir já, já Fica tranquilo Não vai prolongar muito a evolução desse cara, não Rapidinho ele evolui Vai por mim, mano Vamos lá Treinando o nosso Cadabra Que ele precisa fazer diferença no ginásio Senão vai ser Sadness Day in the Road Aí, ó Pronto Prontinho Mas se não for lá também a Nidorino Vai ser triste, hein Pô, já tá vindo cheirinho de almoço aqui já, mano Se eu der uma pausa aí qualquer hora Vocês não reparam não, beleza? Vai ser só pra bater um rango ali Pra ficar fortalecido Para the next The next runs Que serão muitas Não é verdade? 16 ele evolui, eu acho, hein Será? Ih, morreu Será que Isso embarga a evolução? Não Maravilha Awesome, man Ué Ué Ah, olha só Yes, é você Legal E eu acho que quanto mais eu subir de nível, melhor, sabia? Mas eu não tô nem aí, cara Importante que agora eu tenho a Nidorina Chamada Nina Olha que criatividade Tá melhor que eu, acredite E o bom é que ela vai subir de nível muito rápido, cara Muito rápido 30 espécies e item finder Putz, eu só tenho 15 Que tristeza Eu jurava que eu tava melhor que isso, mano Bom Fechou, galera Pô Fechou A equipe tá ficando muito legal Vai ficar muito melhor Com certeza Mas por enquanto É o que tem pra hoje É o que tem pra hoje Por enquanto E tá bom Tô feliz Tô contente Você pode colocar um dig, né? Tipo assim Não custa nada Você botar um digzão Pra fortalecer a Nidorina Ela vai precisar Porque como eu falei Ela sobe de nível rápido Entendeu? O problema dela não vai ser o nível Ela vai subir muito rápido de nível Vamos lá Ixi, mano Aí, ó Toma, otário Tá vendo só? E agora? Putz, mandei logo você, mano Aí, ó Very good Very good Dá pra treinar muito mais que isso Mas desnecessário, né? Vamos pro ginásio, pô Ainda não vai perder muito tempo também Não é isso que a gente quer, né? E também não precisa passar por esse Underground Path again Viu, galera? Deu certinho, mano Por ser FireRed Deu absolutamente certo Era o que eu gostaria Antes de ir pro ginásio Eu podia enfrentar o L. Giovanni Mas não sei se eu vou fazer isso não, cara Vamos fazer o seguinte Vamos focar na evolução do Eevee? Hã? Vamos focar no Jouten Primeiro? Por favor Ajuda a nós Acorda, Eevee Isso, Eevee Isso, Eevee Meu Deus Que lindo que você é, cara Você é um Pokémon maravilhoso, Eevee De verdade Não existe cidadão De bem Que não goste do Eevee Ou de alguma Evilution Pode até não gostar do Eevee Mas alguma Evilution Você não escapa, véi Uma das coisas mais incríveis do mundo Pokémon é as Evilutions Fala a verdade Top demais, mano Top ao extremo É, tudo bem Aqui eu sabia que você não ia aguentar Eu decidi fazer esse Sacrifice Sabia que você era forte, cara Ah, praga imunda Caraca, hein, mano Mas tá bom Estamos subindo de nível O que importa, véi Ô, falando nisso A gente já podia ter Niddle Queen, sabia? Mas eu não vou fazer isso agora Porque vai embargar um pouquinho A subida de nível desse Pokémon Eu vou dar uma segurada Pra evoluir Pra Niddle Queen Eu não sei se aprende algum golpe Depois de virar Niddle Queen também De repente nem aprende, tá ligado? Porque tem Pokémon que é assim, né? Ele evoluiu Ele vira um imprestável Não aprende mais bosta nenhuma Então aprenda antes De evoluir os golpes Que você precisa E esse ginásio é meio chatinho, né? Até que não, viu? Até que tá bem de boa Não tem nem do que reclamar aqui, não, véi Aí, tudo bem Você pode pensar Aí, ó, se lascou Puts, Double Kick e não, animal Era... Animal! Burro, véi É burro Burro pra caramba, mano Foi burro demais mesmo Quer saber, véi? Eu vou lá enfrentar o Giovanni Que eu ganho mais Loucura, hein? Não é recomendado Mas tudo bem Que aí vai Que aí vai Depois não vai reclamar Que o bagulho é louco Porque é louco mesmo Nossa, a gargantinha já tá doendo Eu tô na primeira run Tá de sacanagem, véi Tem muito mais de onde veio essa Vai ter, né? Então, vamos ter que aguentar Firme e forte aí PP Up Boa O que mais que tem? Ah, tem um Escape Rope Tem várias coisas aqui, galera Tem gente que não gosta Que a gente fique batalhando Assim, acha meio chato E tal Pô, mano Tem que ganhar XP, véi Tem que ter meu Jouten Meu Jouten tem que vir Né, não? Joutenzão Lindo demais Tá, beleza Sabe quem que precisa vir? Ah, um nívelzinho decente Pra Needle Queen Aí que tá triste a situação, né? Se for analisar mesmo Tá precisando subir de nível Ah, coitada Vai subir, mano? Vai subir, mano Relaxa Vai subir de nível Vai ficar bom Demais da conta Não é pouco não É muito Aí, ó Aí, ó Que coisa linda Ó, aqui a vitória é garantida Pra nós Boa Boa Simples assim Vamos lá Vamos lá Tá indo bem Tá indo bem pra caramba Tá indo very good bem E aqui Aqui também é victory pra nós Aí já desce Enfrenta esse outro tiozão Se quiser Ah Não acredito, mano Não acredito que você foi o sem gração Que acabou comigo mesmo, mano Olha só Que bom, hein Equipe não tá ficando legal, galera? Vocês ainda não tão vislumbrando Uma equipe vitoriosa pela frente Pra mim já tá mais que nítido Tá mais que nítido Uma equipe vitoriosa Que nós tá montando aqui Vai ser a coisa mais Absurda de todos os tempos Eu sei que a gente tá meio embargado aqui Tá meio travado agora Vai dar uma hora de vídeo E a gente não fez a quarta insígnia É meio absurdo isso, né? Mas é por uma boa causa, cara É por uma boa causa Esse tempo que a gente tá demorando Pra subir um pouquinho o nível da Nidorina E pro Jouten ficar Ficar monstro Acredito Ah, Ratatá Desgraçado, cara Nossa Que raiva desse Ratatá Imundo, mano O que ele fez ali Pra dar um hitkill? Ele invocou exódia, mano Na moral Que loucura Essas mordidas Cheias de doença Que esses bichos dá Só pode ser isso, véi Até perdi o raciocínio Do que eu estava hablando Deixa quieto Deixa quieto Finge que você concluiu O seu raciocínio Porque Depois dessa Meu amigo Sadness day in the world Sério, o Gagano tá doendo mesmo, mano Só porque eu falei uma hora seguida aqui Uma horinha só, pô Já foi melhor, hein Também Ó, pega a sequência de vídeo do canal Tá bom não, véi Tem que melhorar esse negócio Por isso que você tá fazendo esse especialzão aí Pra quebrar tudo mesmo, véi Quebrar o YouTube Espero que vá bem, né Porque senão A gente se lascou Não, vai dar bom Quem que não vai querer assistir? Fala pra mim Qual foi de Pokémon Que ao navegar pelo YouTube E encontrar um vídeo Escrito Zerei Pokémon Firehead HeartGold Emerald Em um único episódio Ou melhor Vocês entenderam? Com aquela imagem top Divididinha em três partes Com os protagonistas Quem Que em sua consciência Tendo tempo disponível Não vai dar uma clicadinha Pra assistir Eu assistiria, mano Eu ia falar Quem é esse louco? Deixa eu ver quem que é esse maluco, mano Eu faria isso, véi Tenho certeza que vocês fariam também E se você é novo no canal Seja bem-vindo Se você não me conhece Como eu disse no início lá do vídeo Eu sou Stark Gravo vídeos de Pokémon no YouTube Desde 2014 Acredite se quiser Só que A maioria da minha Grande parte da minha jornada Tá lá num outro canal Chamado Geração Power Up Que hoje todo mundo acha que é de gringo Mas não é de gringo nada Né? Acham que eu vendi o canal Mas não vendi nada Só mudei o conteúdo mesmo E é isso, cara É isso Seja bem-vindo Welcome Welcome to my life Welcome to my life, man Alguns dos que eu preciso estar vivo Pelo amor de Deus Tá vivo Que ótimo Nossa, é sério A garganta tá doendo mesmo Que bizarro, véi Preciso me alimentar lá e Descansar 5 minutos E voltar com tudo Pra nós zerar essa bodega Porque tá fácil de zerar, viu? Tá easy peasy de zerar isso aqui Ô, o Venossauro vem no 32, não vem? Se eu não tô enganado Pô Boa coisa, viu? Boa coisa 32 Muito boa coisa, na verdade Pô Sensacional Sensacional Ó, o Byte Pô, pra você não tem sim Tô falando muito Pô, 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 pô Para de falar Pô, cara Pô, é um jogo Ainda existe esse jogo? Pô? Do cocôzinho lá? Deve existir, né? Vou nem perder tempo aqui, viu, pessoal? Podia voltar Recuperar Tá maluco Não faça uma doideira dessa, não Usa os itens que você tem Bem mais prático, né? Bem mais prático E pode tunar os caras sim, mano Pode tunar os caras que vai dar certinho Pega Pokébola Especial Vale a pena, né? E vamos lá Ok, ok Vamos lá Manda ver Manda ver Vamos lá Manda ver Vai você Vai tu memo Não tem tu Vai tu memo Né? Clássico também Aqui, ó O cara joga numa velocidade absurda, né? Que coisa Animalesca Pronto Pronto Não subiu de nível, Ivy Pelo amor de Deus Sobe de nível, amiguinho Preciso que você evolua, cara Preciso de Joutel na minha vida Joutel in my life Ó, uma música Quem é músico aí? Crie uma música Joutel in my life Top, pô Só o nome já diz tudo Joutel in my life Que lindo, véi Helping hand Sai fora Pronto Pode evoluir Evolua com alegria O seu Joutel E cante Joutel in my life, galera Cante comigo Joutel in my life Uau Uau Digno do Grammy O prêmio da música é Se chama assim? Grammy Eu tô por fora Deve se chamar Grammy, né? Grammy Do ano de 2023 Vai para Starquinho Produções Joutel in my life Meu Deus O cara já tá Brisadaço, velho Mas O importante é que Agora eu tenho Joutel in my life Vamos lá É Joutel in my mind Ou my life? Joutel in my mind É mais bonito, não é? Do que my life? Não sei Fica a critério De vocês aí Vamos lá O importante é que agora A gente vai Acabar com tudo E todos aqui Tamo bem na fita Não vou nem mais Perder tempo Vou logo mandar O cadabrão Cadabrão cabuloso Em first E vamos vencer A Erika Alegremente Aí, ó Facilmente também, né? Alegremente Facilmente Lindamente Giga Drain Pô Ah, de novo Pô Meu Deus Giga Drain Você já sabe até em quem Hum? Rimou, né? Rimou Very good indeed Cadê o Hitmonlee? Quero o Hitmonlee Na minha equipe, hein? Vai ter mesmo Hitmonlee? E o Arcanine? Cara, eu não quero Arcanine, mano Como eu falei Eu acho esse cara Incrível Mas eu não quero Arcanine, mano Sinceramente Acho que não tem necessidade Vocês acham que tem necessidade De Arcanine? Não tem, véi Eu acho que tem necessidade De eu subir de nível Do nosso Pokémon Pelo amor de Deus Sobe o nível desse cara Sobe o nível da Nina O ruim é que ela tem que Se tornar independente Sabe? Tem que se tornar um Pokémon Independente Começar a vencer os caras Com seu próprio Power Porque senão Vai ficar difícil Ganhar nível E ela tem essa facilidade, né? Aí, ó Tá vendo? Tá vendo? Aí, ó Eu falo Vocês não estão acreditando, né? Pokémon que vem por troca Ele sobe de nível mais rápido Ele ganha mais XP De verdade Eu não estou mentindo O número de XP É maior, cara Você não sabia Parabéns Alguma coisa Você aprendeu com esse vídeo aqui E por conta disso Você podia deixar um like Depois de uma hora de vídeo Eu peço like Olha que coisa linda Eu espero que depois de uma hora Ainda tenha muita gente assistindo, viu? Porque se não tivesse A galera já foi embora Na primeira hora Eu me lasquei de likes Vai ser eu na merda Mano, level 30 Eu evoluo ela Fechou? Level 30, hein? Vamos lá Se que eu terminar essa Essa torre aqui Não, eu vou parar pra almoçar Quando eu enfrentar o Koga Vai, vamos Vamos prolongar Se que eu enfrentar o Koga Eu paro pra almoçar Eu acho justo Meu Deus Vai demorar pra caramba, velho Eu tô até suando frio já, mano Caramba Cabuloso Cabuloso demais Orra, bicho Filha do mamãe, hein? Desgramado Você é louco? Holy play? Holy Jesus, bro Deixa eu ver Hum... Sei não, Rick Sei não, Rick Vou colocar só de zoas Porque não tem sentido Oi, meu golpe elétrico, velho Quanto que você vai prender um Thunderbolt? Pelo amor de Deus Não tem nem golpe elétrico esse cara Aí não dá, né, Joutinho? Pô Você é meu amigo Ah, para de... Pô Pô Ô, pô Tudo é pô na vida desse cara, mano Meu Deus do céu Tudo é pô, velho Ô, pô Para aí, pô Parei, galera Parei Agora é sério Agora é sério Parei de verdade Calma aí Deixa eu só chegar onde eu preciso Deixa eu só chegar, galera Onde eu tenho que chegar? Vocês me permitem? Ó, eu não peguei o Fly, né? Mas não foi de propósito Eu não ter pego Porque eu não tinha condição mesmo Eu não estava com a Poké Flauta Para tocar um Sadness and Sorrow Top, hein? Cara Vai utilizar Gengar? Tipo Poison Vai ter outro Poison, né? Vai ter três Poison Por isso que eu falo Tipo Poison nessa geração É a geração mais poderosa No tipo Poison, né? Não tem como dizer que não Não tem como provar o contrário, velho Não tem Tente provar o contrário E fale miseravelmente É coisa animalesca O tipo Poison aqui Cara Eu estou quase colocando um Water Pulse Por incrível que pareça Por mais retardado que pareça ser Na Nidorina, velho Sinceramente falando Poison Sting Não vou nem comentar, tá? Não vou nem comentar Vocês pegaram ali, né? Vamos lá Ei, animal Meu Deus Que cara Bruto, mano Que maldoso Maldoso nada Eu te respeito pra caramba, Marowak Rest in peace, velho Rest in peace, senhora Marowak Não tem uma revive, né? Ei, Marowak O PJ Oh, que belo PJ, hein? Meu Deus Nunca vi um PJ como esse Sai da minha vida, velho Você tá aqui comigo só por causa do Fly Desculpa aí ser sincero contigo, mas This is the reality This is the real life Ai, Jesus amado I love you, Jesus Vamos lá E Vissauro Passou da hora de tu evoluir, viu, cara? Eu sei que a culpa é minha que eu não tô usando o C, né? Mas agora vai, Vissauro Vamos pegar a flautinha aqui com o nosso amiguinho E... Agora tá resolvido, né? Tá quase resolvido, galera Quase resolvido Quase, quase, quase Ó, faz mais uma batalhinha aqui Isso, garoto Olha que coisa maravilhosa Ainda deixou os caras ainda Daquele jeito, galera É impressionante, né? Difícil acertar um animal desse aqui Aí, acertou, tá vendo? Acertou, miserável Boa Como sobe de nível com facilidade Que coisa maravilhosa Pô, para de ficar substituindo meus Pokémon Monsinhão mandar, velho Coisa feia Que coisa feia Ficar fazendo isso, mano Vai, meu filho Vai que o botão vai quebrar daqui a pouco aqui De tanto clique Acho que é isso que a galera fica pensando Quando ouve, né? Pô, o cara tá clicando tanto no botão Que vai quebrar mesmo, velho Mas não é de se duvidar mesmo, não, viu? Tomara que não quebre, na verdade Tomara que não quebre, galera Olha, eu preciso da quinta insígnia Pra eu poder ir lá almoçar, né? É isso Quinta insígnia tem que vir Antes da uma hora e vinte Tamo com uma hora e oito Antes da uma hora e vinte Certo? É justo ou não é justo? Eu acho justo Ué, quem disse que precisava do Da Pokéflota pra pegar o Fly? Um doido, né? Um doido pra falar uma coisa dessas Isso é até um crime de se dizer Ai, tá bom Tá resolvido Sabe o que você tem que fazer, cara? Vou te mostrar o que você tem que fazer Tem que colocar esses caras Tudo lá pro fundão, entendeu? Turma do fundão Que não vai pra frente na vida, velho Eu era, né? É, eu fui mesmo Durante um tempo Mano E aí? Esse cara aqui Vai capturar ou nem? Ele é chatão, né? Taca double kick no vagabundo Cara, esse eu não vou pegar não Esse aqui eu vou derrotar Ixi 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 Como é que é? Ele deve ter olhado pra minha cara agora Como é que é? Você vai o quê? É, a vida é A vida cobra, né, mano? Eu não preciso de Snorlax Essa é verdade Ô, eu não tenho bike Putz, eu nunca tenho a bike Tudo bem, tudo bem Tudo bem Tudo bem, tudo bem Vai pegar a bike agora, moleque Sabe o que é agora? Agora é agora Agora é agora Pronto, pegou a bike Pode voltar Pode passar Tá autorizado Pela federação Da nação de canto A avançar Level 30 Pronto Agora você vai evoluir Se bem que se eu quisesse Atrás, né, de fato Usar um bagulho diferente Podia usar um dodril Me vem agora, sabe? Vendo ele ali Eu falei, cara Por que não, mano? Voador normal Forte pra burro Porque ele é forte pra burro Quer dizer, eu acho que é Era pra ser, né? Era pra ser, pelo menos Era pra ser aquele tipo Fortão Mas não sei Tô muito na dúvida agora Eu não peguei o quick claw Tenho que voltar aqui depois Porque sem quick claw É difícil viver, viu, mano? É nada Não, mas faz a diferença Em muitas occasions Cara, se aparecer um dodril E vier adamante Eu uso Mas tem que Tem que acontecer Essas duas coisas Eu ainda vou voltar Aqui pro safari, né? Então pode até ser Que aconteça Aí, quer ver? Ó, vou voltar aqui Rapidão Não tem necessidade, tá? Isso aqui eu tô fazendo Só de zoeira mesmo Mas eu vou voltar assim E vou Se aparecer o dodul Eu capturo Se for adamante Eu utilizo Pelo visto Não vai aparecer mais o dodul Eu perdi a oportunidade E congratulations Tá aqui, ó Quick claw Era isso que eu precisava Agora eu vou voltar ali Pra aquela área Vou tentar pegar Pelo menos um Aí, ó Beleza Se vier adamante Vocês ouviram bem Tá na equipe Tá garantido já Mas tem que vir adamante Se tiver dois Eu pego dois Se tiver três Eu pego três Cangascan é lindão, hein? Pelo amor de Deus, mano Gosto pra caramba Do Cangascan, velho Achei ele top Parasect é bom também, né? É ruim, não Ó, mais um Mais um pra conta Tô dando chance, hein? Pra não dizer que Eu só pego os estrelinhas Tô dando chance E muita chance Olha aí Ih, esse aqui é brabo, hein? Esse aí é brabão Cê é louco, mano Vou pegar o quê? Cinco do do? Pelo visto Vai dar um cinquinho, né? Esse é o quarto Esse é o quinto Certinho Cinco, mano? Ou mais que isso É, certinho Cinco, caraca Vê alguma galinha Que preste Essa é a questão Que não quer calar Alguma galinha Presta ou não? Ou tudo meio Merda? Vamos ver Mude Quiet Kirk Jolly E Hardy Cara Jolly é bom, mano Putz Jolly é bom, velho Early bird Tudo early bird Sério Jolly é bom, velho Que diminui o special attack Pra nós é uma bosta E deixa ele rápido Cara Eu acho que é uma bela oportunidade Pra se usar esse Pokémon, viu? Falando na moral Bom Vamos lá então, galera Vamos rebentar geral aqui Ih, caramba Vai ser meio hard, hein? Nessas conditions Vai ser meio cabuloso Try attack Olha aí Olha aí, velho É forte, mano É forte Vocês não estão botando fé no Dodu, né, cara? Esse Essa ave helicópteral Vocês vão ver que é outro nível de ser É Cara Absurdo, mano Sabe o que eu vou fazer? Desculpa aí, tá? Mas Não aguento mais Não aguento mais Vou ter que fazer isso Vou ter que catar minha Moonstone Vou ter que utilizar aqui na Na nossa Nidoqueen E não vou parar por aí, não Vou catar um Rock Tomb Junto E vou mandar na Na Nidorina Rock Tomb, cara Putz Coloquei logo no Double Kick Será que eu fiz merda? Não sei, viu? Opa Ei, caramba Aí também tá de sacanagem, né? Nossa Caramba, velho Que coisa ridícula Né? Esse maluco aqui é muito desgramado, velho Mas é tudo em Enrustido também Onde já se viu psíquico no ginásio Poison É pra trolar Vai evoluir, né? Eu acho que vai evoluir agora Eu acho Eu acho Tô passando perrengue aqui Mas pra almoçar eu tenho que vencer Então Vamos lá Com a cara e coragem Nós vence A gente vence Aí, ó Venossauro Você é louco Venossauro Rex, mano Monstro, né? Podia colocar o nome dele de Rex, né? Ia ser da hora pra caramba Talvez eu coloque Não sei Bobeira também do caramba Aí, ó Pega Vai falando mal, vai Vai falando mal do Nidoqueen Vai falando que não valeu o investimento Valeu sim Valeu sim Eu sei o que eu tô fazendo, velho Conheça essa seguraça É tudo bruto Tudo coisa linda Coisa absurda de bonito, velho Serião, mano Vai por mim Dodu Você é a surpresa, Dodu Mano Você é a maior surpresa do mundo, velho Sério Ninguém esperava um Dodu, mano Nem eu mesmo esperava um Dodu, cara Hora que eu vi Eu falei Cara É ele, mano É ele mesmo Vai ter que ser Vai ter que ser um Dodu Mano, uma hora, velho Nem metade do jogo ainda Que coisa assustadora, hein? Uma hora e nem metade do jogo ainda, galera Caraca Eu falei que esse vídeo não chega a 8 horas Veremos, viu? Veremos Já não posso garantir mais nada Porque o HeartGold e o Emerald Eu sei que é bem mais longo que isso daqui, velho Mas de boa, mano De boa Não tem pressa Se tiver que ter 10 horas de vídeo Vai ter Mas vai ser um vídeo espetacular Vai Isso aí tá garantido já Ah, explodiu na minha fuça, né, vagabundo? Você tá doido, cara Toma aí esse Psaibin Tá fraco o Psaibin, hein, ô, cadabrinha Vagabundo, mano Tá muito fraco, velho Puta que lá merda Vou perder pela primeira vez, mano Eu não queria que isso acontecesse Será que vai acontecer mesmo? Tenha fé, homem Homem de pouca fé Que isso, mano Aê Caramba Que mané Blackout o quê? Vai zerar sem blackout Quer apostar? Sem blackout Galera, é o seguinte Vou lá almoçar agora 1h17 Temos Quantas insígnias? 5 insígnias Tá bom Tá bom demais Vai ser legal A equipe já tá praticamente Semi-pronta Só colocar o Lapras mesmo No lugar do Dugtrio E tá feito Boa equipe, né? Eu acho É isso aí, galerinha Tô de volta Já almocei Dei uma descansadinha De uns minutos E vamos que vamos, velho Vamos continuar nossa jornada aqui Recapitulando, então Pra vocês não tem recapitulação nenhuma, né? Foi logo em seguida Mas beleza A gente tem que enfrentar a Sabrina O Blaine E por fim O Giovanni Na verdade, o Giovanni A gente vai enfrentar até antes, viu, cara? Falando nisso, mano O Dodu aprende O Flyno Aprende? Por incrível que pareça Ele aprende, cara Por incrível que pareça Eu sei que é algo Impressionante Mas, enfim Bom, vamos lá, então Vamos pra Saffron Passar aqui no centro Pokémon No Pokémon Center E vamos começar Aquela parte maravilhosa Que dá pra ser também Passada rapidamente Rápida Né? Uma parte que Pra muitos é um pouquinho Traumático Essa primeira vinda aqui Mas depois você percebe Que não Não tem erro Tá ligado? É bem de boinha Bem de boinha mesmo Principalmente se você Dá uma encurtada Aí fica mais easy ainda Beleza Dodu ali Já arrebentou a árvore Aqui foi arrebentado Também, né? Mas arrebentou De certa forma Ele mandou bem Aqui também Nesses vazinhos Eu recomendo Se você nunca jogou Ou tá jogando Pelas primeiras vezes Dá uma conferida Nesses vasos Que você vai Ficar surpreso Cara Com a quantidade de De itens que tem E itens bons, viu? Não é item meio bosta não Item muito bom, mano PP up e os caramba Eu considero pelo menos, né? Bastante válido Tá Aqui, mano Bom Let me see Let me see Eu tô vendo que essas Essas Harry Canes Que eu tô guardando Vai ser pro Lapras, cara Tô até vendo já Na hora que nós pegar o Lapras Eu vou encher ele De Harry Cane, mano Pro bicho dar uma Uma tunada já, né? Agora Contra o nosso rival Tecnicamente Nossa equipe tá capacitada Pra derrotar a equipe dele, né? Se for analisar Não tá ruim não, mano Aí, tá vendo? Já tivemos o primeiro sucesso O segundo Aqui já Ah, é verdade O bicho fica só de Future Sight, né? Que beleza Que maravilha O Gara dos nossos Joutem Ajuda muito E contra o Charizard O nosso Joutem Também ajuda muito Olha que coisa linda E quer aprender Pin Missile Mas Pin Missile Nem vale a pena, mano Por ser físico, né? O Joutem é Special Falando nisso O Lapras já tá liberado Ali já, mano Eu só vou fazer Aquele esquema Que eu falei pra vocês De escolher Precisa escolher Nature Mesmo Na moral Na verdade Na verdade Não precisa, né? Não tem necessidade Firehead não exija Não exija não, pô Não exige Que o jogador Escolha Nature E faça uma parada Na perfeição Mas Quando é muito fácil Assim Literalmente Clicou O Pokémon já vem pra você Fica mais prático Se o cara quiser Escolher Nature Né, mano? Eu costumo fazer Que nem Aí, beleza Descololapras O problema é que Eu não conheço A maioria das Natures, né? Tipo Veio Haste Eu já nem manjo o que é Eu sei o que é Tímid O que é Modest O que é Adamant E olha lá O resto Eu não sei, cara Isso é meio Sadness Calme Mano Deixa eu abrir a tabela Aqui, galera Desculpa aí Mas Vai ser mais fácil Abrir a tabela De Nature Do que ficar perdendo tempo Aqui Tabela Nature Pokémon Tá mais do que na hora De eu decorar, né? Mas já foi uma luta Pra decorar as vantagens E desvantagens Que nem Calme Calme aumenta A Special Defense Diminui o ataque Pô, se olhando assim Você até acha que é bom, né? Na verdade é bom pra caramba Olha, Water Absorb Isso é sempre Isso é sempre Water Absorb? Será? Deixa eu ver uma coisa aqui Só por curiosidade, tá? Só pra ver se tem a possibilidade De vir uma outra Nature Uma outra Ability Nossa, vem sim Vem Shell Armor Mas, cara Eu prefiro essa daqui Tá bom Vai ser esse Lapras Aqui mesmo, então Calme E Water Absorb Muito bom Primeira coisa que eu faço Quando eu pego um Lapras É já botar um Surf nele Porque é um Excelente golpe aquático É um excelente gato aquático E Depois eu só preciso Doar esse Bean Não sei se ele vai aprender naturalmente O que seria maravilhoso Mas se não Eu teria que comprar esse Ice Bean, né? Tem como pegar o Ice Bean Na moralzinha Nesse jogo? Eu não lembro mais Sinceramente Eu já não me lembro mais, cara Seria bom, viu? Seria bom demais Se fosse possível Mas eu realmente Não tô lembrado Mas vamos lá Vamos começar com aquele Surf Tentando derrotar esse Nidorino Deu pra derrotar o Nidorino Deu pra derrotar o High Horn Aí aqui já Já zica um pouco pra nós, né? Deixa eu até mudar Caramba Que golpe, hein, mano? Aí você quer me quebrar, velho Vixe, quer me quebrar mesmo, mano Diz que ele vai ter um Kangaskhan Ufa Ufa Ainda bem, galera Ainda bem que é o Kangaskhan, viu? Porque, olha Tava preocupado ali já, mano Eu tirei o Double Kick Tá vendo? Já não tem mais como quebrar o O Kangaskhan do Giovanni, mano Vai de boa Pega Master Ball Se o Mewtwo tivesse disponível Eu utilizaria ele Inclusive no Emerald Eu não tô lembrado Nesse exato momento Mas se der pra pegar o Rayquaza Antes da Elite Eu não digo nada Se eu não for utilizar um, viu? Apesar de que o Salamence É mais clássico, né? Mas o Rayquaza é mais prático Então, quem sabe? Bom É o seguinte, mano A equipe tá boa Não tá ruim Mas eu preciso subir Um nivelzinho aqui Com o meu Lapras E depois usar uns itens nele Tipo, level 26 Não, dá pra subir mais Dá pra subir mais Opa Calma aí Que aqui vai dar ruim, hein? Oh, verdade, mano Aqui é o lugar perfeito Pra treinar o Dodu, galera Eu sei que não seria Obrigatório fazer esse ginásio Mas, pô A gente tá na reta final já Pra gente poder enfrentar A Sabrina O Blaine E o Giovanni E já ir pra liga É muito rápido A gente nem Nem imagina o quão veloz vai ser, né? Significa que a gente precisa Tá com a equipe boa já Preparada E é o que eu quero tentar fazer aqui, né? Preparar já a minha equipe Já me lasquei Que beleza, hein? Oh, psíquico, mano O Lapras aprende psíquico Não aprende? Salvo engano Aprende Shockwave Thunderbolt Thunder O bicho é brabo, velho Falando nisso Shockwave no Jotel Não vai dar não, hein? Mas eu acho que no 45 Ele aprende o Thunderbolt, né? Eu acho Não é certeza Mas salvo engano Ele aprende sim, mano Aff, Dodu Que desgramado, cara Por favor, né, mano? Ajuda nós aí, velho Tô precisando desse help Da sua parte, mano De esse voto de confiança Pra vossa pessoa Acreditando que tu seria um mito Na nossa história No nosso time Tem que honrar, velho Tá, level 27 Lapras Como é que tá a barra de coisa dele? Tá baixa, né? Beleza Perfeito, então Já vem aqui, ó Usa Harry Candy É muito bom usar Harry Candy, né? Fala a verdade Ah, aprendeu Ice Beam Boa, garoto Perse Song é tão útil, cara Mas é tão útil Perse Song Todavia eu não vou Não vou utilizar, não O cara fala que é útil Mas não utiliza Vai entender, né? É assim que funciona a parada Bom, falta só agora o líderzão Inclusive o Hitmonlee Eu falei da gente utilizar um Hitmonlee Mas já nem cabe mais na equipe, né? Eu teria que tirar alguém Pra poder usar o Hitmonlee Pois é Nossa Que forte, velho E o meu Psybin tá uma bosta, hein? O IV desse cara deve ser uma vergonha Tá, peguei o Hitmonlee Nem vi a base de status Porque A nature, essas coisas A gente não vai usar Pelo menos não pretendo, né? E agora a Sabrina, velho Sabrina, Sabrina, Sabrina Será que eu sou capaz de derrotar uns caboclinhos aqui? Pra ganhar um XPzão Tô precisando tanto, mano Pô, tô precisando demais de XP, velho De verdade Aí, ó Muito bom A hora que ele evoluir Pra Dodril Vai ser o bicho, cara Acredite Vocês vão ver que vai valer muito a pena Pelo menos eu tô Me fazendo acreditar nisso, né? Eu tô nessa expectativa elevada De que verdadeiramente Quando esse pássaro evoluir Ele vai se tornar uma coisa absurda pra gente Tomara Tô esperando isso acontecer, velho Meu Deus do céu Tá, eu vou fazer só essas batalhinhas aqui Essas primeiras Porque eu acho justo, né? Eu acho válido Ah, vagabundo Caraca, mano Como assim, velho? Como assim, mano? Não entendo isso, velho Não entendo Opa Calma aí Opa Ah, deu certo Caramba, saí rápido, hein? Saí bem rápido até ali Da Do local Do ginásio Acho que a gente vai passar Elite Four Nos apuros, sabia? Parando pra pensar Como a gente não tá parando pra fazer grind nenhum E não tamo nem sequer enfrentando Todas as batalhas O que é cabuloso Meu Vai ser tensíssimo Tensíssimo mesmo Level 30, você evolui, amigo? Não, né? Pô, que pena, viu, cara? Queria que você evoluísse level 30, mano Mas tudo bem Vambora Try Aê, cara Não deu nem pra eu mandar um try attack, hein? Que sem graça Bicho forte Cê é louco Vamos baitar geral aqui, então, hein? Baitar geral Vamos aí, vamos aí, vamos aí Boa O Jouton é uma lenda Cês não acreditam quando eu falo Mas ele é uma lenda Ele sozinho derrotou Solou o ginásio da Da Sabrina É mole ou quer mais? Não é pouca coisa, não, né? Fala a verdade É pra poucos fazer isso Num ginásio desse Bom Vamos colocar o Calme Mindson No nosso querido Cadabra E eu nem sei que nível que ele vai evoluir, viu, galera? Não faço a mínima ideia de que nível que essa praga vai evoluir Eu espero que não demore Só isso Bom Ginásio do Blaine, né? Show de bola Show de bola Avançando lindamente Como se não houvesse amanhã, véi Meus parabéns Ó, o Fly é bom Mas nada comparado ao try attack, né? Ô, golpe bom Golpe bom esse try attack Fala a verdade, mano Coisa absurda De Another Planet Esse move aí, cara Mas o Fly deixa a desejar E não é pouco também, né? Será que ele aprende Brick Break? Loucura, né? Mas se ele aprendesse Brick Break Eu ia ficar Contentíssimo em ensinar isso pra ele Só pegar o Cepelzão aqui Aqui Mano Quer ver, ó Olha só pra deixar Frozen Burn Ah, uma Moonstone Então não é tão interessante assim, não Achava que era algo mais Mais monstro, tá ligado? Mas não é Ó, aqui também Se você quiser usar um Arcanine É mais fácil pegar o Growlithe daqui Do que de lá Mas acho que a gente dá conta Sem ter Pokémon de fogo, sabe? Eu não acho que Pokémon de fogo Seja tão necessário assim Pro FireRed Acho que dá pra lidar com Qualquer sorte de Pokémon Que os caras vão mandar depois Caramba, Raticate I hate you, mano Raticate I hate you Rimou um pouquinho, né? Raticate com hate Você é louco Chato demais Essa merda, mano Você usa Repel E não adianta Porque os caras Tudo frango Tudo frangolinaço Vamos melhorar Esse negócio aí, gente Tá, aqui tem um Blizzard, hein? Normalmente eu não uso Normalmente eu não uso Blizzard Não adianta Meu negócio é Ice Beam Flamethrower Thunderbolt Do que essas outras paradas Que vocês estão ligados Mas vai de cada um, né? Numa necessidade Numa extrema urgência Com certeza a gente utiliza Contra o Lance Qual é o lance, Lance? Pois é Secret Key Pegou Pode cair fora Skip Rope Maravilha Aqui também não precisava Enfrentar ninguém Mas a ideia é Enfrentar pra subir de nível Já já tem Elite A coisa vai ser feia na Elite Se a gente não tiver bem treinado, mano Falando nisso Onde é que pega Mystic Water, hein? Queria muito Mystic Water, cara Ah, bom lá Brasil ia falar Você tá de sacanagem, cara Vai tomar uma surra Desse jeito aí Verdade, mano Onde é que pega Mystic Water Nesse jogo? Tem como? Deve ter, né? Será que vende? Ah, deve vender lá no Ah, mas é ruim que eu vou lá, hein, mano Ficar jogando aquele joguinho É chato demais Ou você tem grana Pra comprar as coisas Ou Ou você deita e chora, velho Porque eu não fico normalmente Jogando, não Acho muito chatão, velho E é perda de tempo total Pra quem quer zerar logo a parada, né? Ai, ai Me finalizou Tá, beleza Muita calma nessa hora Eu ainda tenho meu Dodril aqui Aê Dodril mesmo, hein? Já antevi ali Falei do bicho evoluído Você tá maluco, cara E aí? Você ficou forte agora? Você já era forte Mas ficou mais forte ainda? Ficou bruto mesmo? Que tal chegar no level 48 Então, o Needle Queen? Já que você é o diferenciadinho Da parada O que você acha? De fazer essa magia pra nós E ficar no 40 48? Não, no 40 Se quiser ficar no 48 Também não vou reclamar não, viu? É muito bom também Mas Acho que no 40 já ajuda Beleza Falta só o Blaine agora Giovanni Victory Road Elite Four Acabou a primeira jornada, hein? Em menos de duas horas Será? Eu nem lembro Quanto acabou o primeiro vídeo Até que Bom, ainda não deu duas horas não Isso é certeza Duas horas ainda não deu Para nossa alegria Tá Calma Calma aqui Calma nada Já deu ruim Já deu very ruim Ou não Nossa Deu muito ruim mesmo Você tá maluco, velho Esse cara é bruto Aí, ó Ih, eu ia falar respeita Como? Como desse jeito, né? Ó, falta esse vagabundo aí Quem que vai fazer a diferença? Quem que vai fazer a diferença? Ixi, Jotel Ixi, cadabro É o C, mano A diferença Ih, galera Primeiro blackout da vida, hein? Triste, mano Não queria que chegasse esse momento Mas chegou Tomamos nosso primeiro blackout Que merda Achei que eu ia zerar Sem tomar hit, mano Ô, louco Sem tomar hit É outro nível, hein? Pelo amor de Deus No damage É cabuloso Mas tá bom Foi burrice minha Comecei com os pokémon Tudo errado Pediu pra morrer mesmo, né? Pediu pra capotar À toa Nossa Que lixo também Esse cadabro, viu, mano? Tava botando fé Que o cara ia ser Uma lenda diferenciada Na história da humanidade E o maluco Deixou a desejar E não foi pouco, não, velho Não foi pouco, galera Na moral Ó, Rock Tomb Até que ajudou Até que ajudou Beleza Finge que não aconteceu Esse Mentira Não tem como Já era Perdeu Não precisava Dá pra ter escapado Desse blackout Mas é a vida Não se pode ter tudo Nessa vida Na verdade Cara, meu pokémon Tá level 31 É isso mesmo, mano? Eu tô nessa altura Do campeonato O bicho tá level 31 Puta que lamierda, mano Você tá muito ferrado, Stark Na moral Vai passar como, Elite? Nem sei, viu? Por isso que eu vou enfrentar Todo mundo aqui Todo mundo Bem na morelvers Que eu preciso Desse XP Dessa galera, mano Senão vai dar Muito ruim, velho Não quero nem ver O resultado final De uma coisa linda Dessas Cara Na boa Falando sério agora Vamos evoluir Esse cadabro Pelo amor de Deus, mano Vamos fazer a boa De evoluir Esse cadabro Porque o bicho Tá muito frango, velho Aí, ó Nem dá Nem dá, mano Saca O Jouto É melhor que ele, velho Caraca Pensar que um Jouto É melhor que um Que um cadabro É um bagulho Absurdo até, né? Sei lá Pra mim Soa absurdo Mas é que o Jouto É uma lenda Não adianta Escolhi muito bem Ele ao invés Do bicho lixo, mano Muito bem Nada contra Ele é que tá Bustando o meu S2 também Mas Bora Ixi, mano Nossa Que carnicento Imundo Você é ruim, cara Muito fraquinho Muito frango, velho Muito frango Desanima esses frangos, né, velho Desanima, velho Desanima mesmo Você querendo subir de nível Galera tudo fraca Implorando por level E a gente aqui na bosta Os caras na bosta, mano Podia colocar o Psíquico já No Miserável Por que eu tô perdendo tempo Com o Psybin? Sendo que eu tenho um Psíquico aqui Que vai ficar pra contar história Se eu não utilizar Que é burro Sistemático Quer colocar no Lapras Que que o Lapras Tem a ver com o Psíquico? Ô, seria bom Seria bom pra caramba Um Psíquico no Lapras Pra quebrar os tipos lutadores Entendeu? Brick Break Só Nossa Só a Nina, cara Aerial Waste Secret Power Uau Steel Wing Steel Wing Ele aprende, hein Um golpe Steelzão Top Top das galáxias Sei não, hein Sei não, hein, galera Tá muito esquisito Essas coisas aqui Tá muito strange Ah, tá bom Mas esse bicho não nos atinge, né Tipo Ground Nossa, que que eu tô usando isso, velho Era pra tá usando Steel Wing, velho Vacilo Vacilo da minha parte Level 37 Que é a Blender Rain Dance Water Absorb funciona com Rain Dance? Eu nem sei Eu nem sei se foi uma boa nature, na verdade Eu fui meio que na empolgação Mas eu acredito que seja, né Eu acredito que seja, sim Vamos aí, vamos aí, vamos aí Level 35 garantido Aqui mais um Lit Seed Sleep Powder Só esse Tackle aí que ninguém merece, né Tem que trocar logo essa bodega Chegar na Elite Four com outro move ao invés do Tackle Pelo amor de Deus, cara Ninguém merece Tackle no No Venossauro Até um Earthquake a gente pegar aqui Eu não digo nada se eu botar Não, tem que ser na Na Nidoqueen, né É que eu não sei se a Nidoqueen aprende naturalmente Se ela aprendesse Seria mais ideal, né Ah, não mata, velho Pô Que merda, cara Tem que finalizar, mano Tem que finalizar Ai, ai Quer saber, mano Pega esse psíquico aí Coloca logo nesse cadabra Antes que eu me imputeça com ele Sobremaneiramente Existe essa palavra? Existe? Creio que não Tá na hora, galera Tá na hora da victory Tá na hora da victory Já pensou se chega um dia E eu zero tipo Cinco jogos do Pokémon Seguidinho Tipo ao invés de parar no Emerald Eu faço o Platinum E o Black Nossa Aí é loucura, hein Mas tem como Ó, tô começando com três Já acho muito Deveria começar com dois, cara Se eu usar um Reflect Ah Grande bosta Com todo respeito Grande merda Não adiantou muito, não Eita Calma aí, pô Ô, ignorantão Então acerta eu, então Quero ver E acerta, né Aí ficou congelado, otário Eita Peguei posa dessa praga, mano Bicho é venenoso Ah, vai, é mesmo? É mesmo, mano Caramba Vai ficar errando os Steel Wing É mesmo, cara? Tapiadistinha, hein Tapiadistão, na verdade Venci Putz, vai ser só por causa do maldito Blaine, hein Que eu tomei um Blackout What a sadness day on the road Tá, deixa eu ver aqui uma coisa Earthquake É Venossauro aprende, mas Será? Será, galera? Eu vou de novo tentar pesquisar aqui Sem perder tempo, cara Sem perder tempo Difícil Ou talvez dê É, eu só não vou conseguir correr Vocês me perdoam Mas é só pra nós não perder tempo Vou olhar rapidão Se ela prende Earthquake naturalmente Ou não Se ela prender Eu coloco esse Earthquake no Venossauro Vai adiantar alguma merda? Vai adiantar nada Vai adiantar nada Vai continuar uma bosta o golpe Ah não Slug Bomb Eu nem vou pegar o Slug Bomb Vou passar longe do Slug Bomb Nessa série Porque tem que ir pra ilha, né Isso é triste Cara, não aprende, mano Ele aprende no 22 Body Slam No caso já era Não aprendeu E o Super Power no 43, véi Level 43 Aprender Super Power Então eu sinto muito Venossauro Esse Earthquake tem dono, cara Tem dono E o dono é justamente Quem tem um bom stab, né Essa é a ideia Essa é a ideia Tá, eu sei A equipe Eu prometi uma equipe Não prometi não Mas eu vendi a ideia De uma equipe muito monstra E a realidade é que Não tá tão monstra assim, né De fato não está Mas Vamos com paciência A coisa ainda vai melhorar Nossa, que chato, hein Puts, não era você, mano Meu Deus Não era você mesmo Foi mal Nossa, não era nem Double Kick também O que você tá fazendo, véi Você tá fazendo da sua vida, mano Meu Deus Parece que você tá querendo perder, né Mas não tô não De verdade Foi tudo jogado na cagada mesmo Mas sem querer querendo Vamos lá Confuse o Ray Ice Beam congelou Dei sorte, hein Dei muita sorte Na moral É, o Charizardão Não vai ter chance Contra a gente, não Cara Preocupante a situação, galera É, tirar o fone Porque já tá A orelha já tá catando Mas assim, mano Pô Olha o Pô de novo Beleza Beleza, oito insígnias Quinze horinhas Supostamente, né Não deu nem duas horas ainda Pra você ver como o tempo aqui É bem mentirosão Principalmente quando se usa fast forward Aí o negócio fica descontrolado Mas cara A equipe nesse nível aí Que vocês estão vendo Esquece Ou eu faço grinding Ou eu tô na bosta Ou os dois Pode ser que seja os dois Que eu faça grinding Mesmo assim Estou em la merda Nossa, olha esse Dodril Dodril tem 32, mano É uma coisa assim Uma piada Grandiosa Mas eu vou treinar Esses caras Não que eu vá ficar parando Pra fazer grind Porque a ideia do vídeo Não é essa Mas Enfrentar um estreñador Que eu deixei pra trás aí Vou precisar Senão o meu Dodril Vai passar vergonha, cara E vergonha Das grandes ainda Ixi Eu não tenho nem Quem use strength, mano Eu nem peguei o strength Caraca Que gênio, hein Que gênio Esse aí é Um cara a outro nível Tá, vamos lá Muita calma nessa hora Tá tudo sob controle É só devolver aqui O Golded Thief Pro tiozinho Aí você já ensina Pra quem Lapras Venossauro Você mesmo, Venossauro Ao invés de teco Vai ser strength Em você, fechou? Tá bom demais Subiu bem o nível E aí já resolve Pra gente esse probleminha, né Falando nisso Aproveitar que eu já tô Por aqui, galera O que me impede De dar uma passeadinha E quebrar uns caras Aqui, né Eu preferi Airways, você acredita? Aqui que o Fly É 70 de dano Ou é 90 já É 70 Pode crer Por isso que é ruim, mano Se fosse 90 Tava bom demais, né Tava fenomenal Mas tá vendo só Aqui a gente ganha um XP E nem é muito difícil, cara Tipo assim Você vence os caras Com uma certa Tranquilidade até É É, aí eu perdi Porque é burro, né Não quis recuperar É Mano Fenossauro 35, cara Brincadeira Meu inicial Ficou pra trás, velho Pobre coitado Alakazan Se eu não usar Vou dar um murro Na minha cara Porque eu modifiquei A parada justamente Pra ter o Alakazan Comigo Se eu não tiver A porcaria do Alakazan Deve evoluir No 43 Por aí Demorado, né Mas também Pô, é um Alakazan, velho Isso aqui é o que? Quer muita facilidade Também, meu caro? Falando nisso Ele precisa de um golpe Um outro golpe Que senão ele não vai conseguir Ficar finalizando Um monte de gente Né Tipo agora Já não tem mais O que agrida ninguém, velho Então se eu tiver Pelo menos Nem que seja Aí, evoluiu Nossa, que coisa maravilhosa Não era num nível Tão, tão distante Quanto eu pensei O que que dá pra utilizar No Alakazan, mano? Blizzard, ele aprende? Óbvio que não, né? Fire Blast, ele aprende? Também não Seria interessante Tiff, mano Puts, pior que ele aprende Tiff, cara E Tiff é special, né? Reflect Ou Recover Recover Eu vou colocar Tiff nele Por incrível que pareça O meu bicho tem Tiff, mano Tá level 37 Tá uma porcaria Mas Como eu já diria, né? Um sábio É o que tem pra hoje, velho Quem inventou essa frase, hein? Faz tempo que eu ouço ela, viu? Mas é o que tem pra hoje De verdade Tipo Não dá pra inventar E ir muito mais além Dá pra ficar treinando Fazendo Grind Mas daí O vídeo vai ter mais de duas horas E não é esse o intuito Se tem um jogo Que não pode passar de duas horas De gameplay É o FireRed Full Game, mano Full Game aqui Tem que ser faster Puts, faltou Comprar Repel, hein? O que eu tenho aqui Não vai dar pro cheiro, velho São apenas oito Do mais basiquinho De todos ainda É uma pena Mas é o que temos Opa Quando é fortão assim Dá até gosto, né? De você ganhar um XP Dá até gosto, mano Opa Será que não dá pra saber Nem se tá ativo Se não tá? Porque O negócio é uma merda Sabe o que seria bom? Usar o Venossauro Contra esses caras Que tão aparecendo Aí aparece justamente O maldito Que eu não quero que apareça É impressionante Aqui eu quero a Harry Candy Em jogo Qual será que é a Harry Candy? É da esquerda? Deixa eu ver É isso mesmo Prefiro, viu? Prefiro a Harry Candy Do que O Dragon Claw Não vou nem enfrentar Esses treinadores aí Cadê os bichos pedra E ground, gente? Pelo amor de Deus Sumiu? Olha lá Só desgramado agora Tá de sacanagem comigo, velho Tá me achando Com um cara de palhaço Só pode ser isso, velho Palhacitos, mano Calm down Calm down Very calm down, man Tenta desviar do lutadorzinho Doidão Porque o lutadorzinho Nossa, eu tô com 130 mil Dá pra comprar alguma coisa Lá na No coisinha Cassino Royale Dá pra comprar mesmo Velho Não é você que eu quero Cadê o Onix? Cadê o Marowak, pô? Que jogo troll, velho Pior é que eu tô terminando já A Victory Road Ela é simples, né? Graças a Deus Ela é simples Mas não tem aquele Tá faltando aquele poder Aquela coisa absurda Na minha equipe Aê, finalmente, cara Obrigado Com o Onix A gente treina E fica bruto, né? Fica bruto E ganha rápido Apesar de que o Onix É mais rápido que eu Vocês viram? Meu Deus do céu Aí você vê que você Tá lento mesmo, velho Quando um Onix É mais rápido que você Pelo amor de Deus, velho Um Onix, galera Vocês têm noção Do que é isso? Faz a diferença O level Pra quem acha que não faz Faz sim, mano Ó, Double Edge ali, hein? Double Edge é bom pra caramba também Bom Chegamos na Elite Agora o que eu vou fazer? Primeira coisa que a gente deve fazer Falando sério mesmo É vir aqui, ó E vender tudo que não presta Tudo que você tem aí Que não vai prestar Tipo Escape Rope Você não precisa mais disso Entendeu? Moonstone Esse cara não compra É uma pena Se não vendia também É que você tá aqui Não estamos usando item em batalha Vende Perla Vende Firestone Ficou na história O Arcanine Ahn Ok Faz uma grana, tá ligado? Pode fazer aquela graninha boa Aí o que você vai fazer? Você vai comprar Revive Vai calcular Quantas vezes você pode perder No máximo Eu acho que 25 É mais que o suficiente Porque esses são 5 batalhas E você pode perder Até 5 Pokémon Na verdade é menos que isso, né? Porque a última batalha Ainda que você perca Não faz a diferença Mas 25 Revive Tá mais que bom Esse daqui uns 3 É muito ainda E aí não vende Aqui é o hiperpoção, né? Aí se você é bobinho Você vai lá e compra Tudo em Max Ou Full Restore E fica Com pouco item Né? E quase nada de dinheiro Seu dinheiro acaba Então o que você faz? Você compra em outro lugar, mano Você fala assim Você não vende? Beleza, filhão Não precisa vender Eu vou pra outro lugar E compro em outro lugar Aí você compra Comprei até demais Fala a verdade Até demais Eu sei Agora A gente tá quase finalizando Vai dar mais ou menos 2 horas mesmo de vídeo Não vai ter como Dar menos que isso, não Vai ser 2 horas e pouquinho Certo? Mas eu preciso treinar Senão eu vou passar Uma vergonha Mas uma vergonha Sem tamanho, cara De verdade Se eu não subir Pelo menos um pouquinho O nível da minha equipe Eu vou passar muita vergonha Alguém aí nos comentários Pode ter pensado assim Por que você não vai lá Catar um Lucky Egg De uma Chance Eu ia falar de uma Jinx Essas ideias Porque é muito impossível, cara Muito impossível Eu forcei, né? Mas é sério É muito raro acontecer Primeiro que é raro A Chance aparecer Se considerar que você vai usar O Save State E você vai conseguir Capturar todas que aparecer Fica um pouquinho melhor A situação, né? Mas mesmo assim É punk Porque não vem, cara Nossa, é muito raro, cara Muito raro Então eu não vou nem perder Meu tempo, tá ligado? Dá vontade sim De ter um Um Lucky Egg Porque é um item Muito bacana Nossa, achei que tinha travado Meu jogo Eu até arroiei agora Você é louco, velho Achei que tinha Crachado, sei lá Travado, congelado Mas como eu tava dizendo Pessoal Não vale a pena, mano Vai por mim Pô, falando nisso Já que você tá aqui, mano O que que tem de bom aí Pra vender Iron Tail, né? Shadow Ball Thunderbolt Uau Thunderbolt é incrível E aqui? Aqui tem o Mystic Water Ô, dá pra comprar, cara É barato, mano Tem o 92 mil Que nem se eu comprar Por exemplo, hein Por exemplo, hein Vai, vamos comprar o máximo Que a gente conseguir, então Vamos meter o louco Quanto que eu consigo Ah, eu consigo comprar já o Ih, caramba Calma aí Muita calma nessa hora Esse aqui é o Thunderbolt Mas o cara vai aprender O Thunderbolt Acredite, mano O Jotel aprende o Thunderbolt Eu não vou pesquisar Mas eu vou confiar Que ele vai aprender Fiquei até com dúvida agora Iron Tail não vira, mano Miracle Seed Pode ser Compra um Miracle Seed E compra um Mystic Water Aí o que você faz? Você coloca um Mystic Water No Lapras Você coloca um Miracle Seed No Venossauro E o Quick Claw Você pode colocar, sei lá Na Nidorina Nidorina? Caramba Tô vendo mesmo que você tem Uma Nidorina belíssima Belíssima demais Isso é louco Vocês entenderam, não entenderam? Então tá bom Então tá valendo Vamos lá Quebra o cara aqui Quebra o outro cara aqui Aqui é um bom lugar Pra treinar, viu? Aqui é um ótimo lugar Pra você treinar Será que se eu deixar No 40 Cravado 40 Eu me dou bem? Ou Me dou mal? Meu Deus É uma miséria Na verdade Mas pensa numa miséria Mas eu podia arriscar Nesse Um desafio Nem tanto Ó Foi pro 35 Agora Mas tá com Uma barrinha de XP Altinha ali ainda Significa que não vale a pena Você Utilizar as Candes Que eu vou utilizar Tá ligado? Essas que eu tenho Vai ser acho que no Dodril mesmo Mas deixa eu Deixar ele Deixa eu deixar, né? É, deixa eu deixar O famoso deixa eu deixar Assim que ele subir de nível E não tiver tão elevado A gente faz esse esquema Com ele, beleza? Até tirei o fone Tomara que o áudio Não tenha bugado Porque Mano, a garganta Tá doendo ainda, véi Eu tô realmente Destreinado A gravar por horas Bem que não deu Nem duas Então nem horas ainda Pra ver como Tá destreinado, né? Loucura Caramba Todo mundo no 40 Será que dá, galera? Os caras lá na Elite É muito brabo, véi Pode parecer que não, né? Mas são sim, véi Dá um B.O.zinho Pra quebrar esses malandrinhos É isso aí, galera É o seguinte Minha equipe tá pronta Ou quase pronta Na verdade Porque ainda não é o level ideal Pro Melit Force Tá level 45 46 Eu considero baixo Mas Vamos que vamos Vamos com a cara e coragem E pode ser que dê muito bom Ou pode ser que dê muito ruim Vamos ver, véi Vamos ver Mas eu sei que eu vou pra cima aqui Vou começar como? Com aquele Thunderbolt de leve Do nosso querido Joutem Shockwave não dá, né? Tive que mandar aquele Thunderboltson Básico Básico do básico mesmo Muito útil, por sinal E aí Essa primeira batalha Fica tranquilinha Fica tranquilinha Porque o Joutem É um Pokémon exímio, né, cara? É um Pokémon muito excelente Eu sei que eu já Rasguei de elogios O nosso Joutem Mas Nunca é demais Nunca é demais Perdeu agora? Perdeu Mas faz parte Faz parte, mano Olha o Alakazam Alakazam Cara, eu tô botando Mó fé no Alakazam Que ele vai fazer a diferença Só que ao mesmo tempo Fico com medo, cara Fico com medo De de repente Eu me decepcionar Tá ligado? Mas Eu acho que No fim das contas A gente não vai se decepcionar Com ele, não Ou vamos, né? Não sei Bom Onix Onix Não tem muito segredo Quer dizer O Bruno começa com o Onix Tem que ver O que ele tem depois Eu queria um Sludbomb Na verdade Só que eu não tenho Sludbomb aqui Infelizmente eu não tenho Aí complica um pouquinho A nossa situation, né? Ó, tá vendo? O problema do Alakazam É esse daí, ó Ele não consegue Finalizar os caras de primeira Isso é um problemaço Tá ligado? Porque ele sendo Special Psíquico Ele deveria Teria o dever De simplesmente Aniquilar tudo e todos Pelo menos Na minha mente É assim que deveria suceder Porém Não é bem da maneira Que tem acontecido Que é um tanto Quanto Preocupante, né? Cara, sério que eu mandei Um bite, velho? Mas faz Mandar o Waterpuss Pelo que eu tô vendo aqui, viu? É, mas faz Mandar o Waterpuss Tentar deixar o bicho Confuso Ele usou Autos Bookup, né, cara? É, ele usou Autos Bookup Mas não adiantou muito, não Aqui o Nossa Olha o nível, galera Olha o nível, mano Por pouco, hein? Por pouco que eu não sou Estuporizado pelo Bruno, velho Pra ver o poderio Desse cara, mano Caramba, pior que o Alakazan Eu não sei se ele é mais rápido Que os carinhas Que vão vir agora Pela frente Que me assustam um pouco Que são os Pokémon Poison Ghost Da Agatha Meu Deus do céu Esse cara é muito Cabuloso, galera Os caras são Muito cabulosos Deixa eu ver uma coisa aqui É, nove Psíquico ainda Tá, tá de boa Tem oito Thunderbolt A gente não vai precisar De tantos assim Mas tá bom Chegamos até aqui Já é um bom sinal Eu vou colocar o Alakazan Em first Mas como eu falei Eu acho que ele não vai Dar outspeed nos caras Nossa, até que deu Até que deu Mas não finaliza Isso que é o problema Entendeu? Isso que é o grande problema Ele até consegue Mas E o pior é que os golpes Vêm Fisicamente E aí lasca, né? Putz, mas nem uma vezinha Será que Não consigo mesmo Nem uma vez sequer? Olha Agora eu consegui resistir O cara Foi um pouco diferente Mas De certa forma Deu bom, né? É, menos a Arbok A Arbok é implacável Caramba, essa é nova, hein? A Arbok implacável É realmente nova Tá, usou o Curse Vou ficar mandando os Bitesão aqui Vixe Mano Sadness Day in the Road Steel Wing Beleza Falta só mais você, né? Ó, eu tenho o Early Bird De habilidade Então não adianta ele Querer me colocar pra dormir Que não vai adiantar Muita coisa, não Aqui eu vou mandar Um Thunderbolt E um Bite Foi? Foi, moleque Você é louco É, o Alakazan ajudou Vai, não dá pra dizer Que ele foi lixão Porque não foi Ele ajudou Mas assim Eu imaginava o Alakazan Cara, como um líder Tá ligado? Um líder da minha equipe Coisa que não tá acontecendo Muito não Mas tudo bem Vamos, vamos Relevando Vamos relevando Essa condição aí Tá, tem 5 Psíquicos E... Bom Ok Eu sei o que eu vou fazer Eu vou vir aqui no Ether Eu vou colocar um no Psíquico E vou colocar um no Thunderbolt Também Porque não Beleza Agora é o Lance Famoso Qual é o Lance Lance Vamos ver qual que vai ser o Lance Eu já sei como começa O Lance Vocês sabem, né Começa com o Elétrico Ele começa com o Grande Garados Mas que morre com o Hit Se você tiver o golpe certo O Pokémon certo Você finaliza ele com o Hit Aqui não adianta mandar Thunder Wave Vocês conhecem a figurinha Eu deveria ter guardado o Jouten Sabe pra quem? Pra esse cara aí, ó Eu deveria muito ter guardado Porque agora eu fico um pouco complicado Nossa, não era o Fly que era pra mandar Você é burro, hein, cara? Tu é meio burro Meio muito burro, na verdade Pronto, finalizou Ok Outrage Vixe, mano Aqui eu acho que eu já me lasquei Verde e amarelo, hein, galera Ih, caramba Olha que merda Vamos ver Ixi, ele me acertou Eu não acredito nisso, véi Olha aí, mano Meu Deus Foi meio burrice minha, né Pra ser sincero Mas tudo bem Agora eu vou fazer a parada Decentemente aqui Mandando um Strike Attack E quem que pode finalizar ele por nós? Você? Com Calm Mind? Beleza, já ajuda, hein Já ajuda bem Ok Ok Muito bom Wing Attack violentasso Não tem jeito Ok Beleza Olha esse Beam resolveu Tá resolvido É tipo isso Ih, agora complicou, hein Agora complicou Porque o bicho tá tunado O bicho tá tunadaço, véi Você é louco, mano Será que eu consigo dar um Outspeed? Não, não dá Puts, por muito pouco, galera É que quando o desgramadinho consegue o buff do Uncent Power Fica realmente uma situação desagradável Muito desagradável Ó, o Try Attack até que funciona muito bem, né Principalmente quando deixa o... Alguma... Algum efeito negativo aí Beleza Agora o Jouten arrebentou, hein Agora o Jouten arrebentou Eu vou mandar o Alakazão Calm Mind Um Psíquico em seguida Só pra dar um dano maior nessa galera Que já ajuda bem também Aí, ó Tá vendo? Sobreviveu Sobrevivi Se eu mandar a Nina E tacar um Rock Tomber Pra tirar a Speed desse otário É, ele já pegou Poison Então Facilita horrores, né Facilita horrores mesmo E aí, o que mais? Ficou confuso Tomou esse Beam Morreu Já era Já era Ih, tá de boa Tô falando pra vocês Tá tranquilo, mano Mais ou menos, né Mais ou menos Não é aquela tranquilidade Mais um pouquinho de persistência A gente consegue passar de boa Bem suavemente É, e daqui hoje vamos pro HeartGold Não esquece não, galera Não vai terminar esse vídeo aqui Porque vai ter HeartGold ainda E depois vai ter o Emerald O bagulho hoje vai ser... Ah, para de falar essa palavra O Stark Bagulho não A parada A parada hoje vai ser Cabulosíssima Sinistra Vambora, então Ih, caramba Nem mudei o Pokémon inicial Shit, man Tá bom Até que funcionou legal Até que funcionou bem Hum Vai vir com Ground Type Movie Vai Toma o Try Attack, então Difícil, né Só se realmente Acontecesse algo miraculoso Aqui, então Piorou Meu Deus do céu Confuse Ray Body Slam Body Slam Meu Deus Difícil, cara E aqui Bite Beleza Funfou Funfou legal O que ele vai usar contra mim, mano? Sleep Powder Vixe Eu deveria ter guardado Dodril contra ele, né, mano? Parando para pensar assim Seria muito mais Sábio da minha parte Se eu fizesse isso Porque agora eu me ferrei Verde e amarelo aqui Mas muito mesmo Ele tem esse move físico Que é uma desgraça Olha aí Tá vendo? Tô falando Mas eu vou Relaxa Agora eu vou guardar O Dodril, mano Dodril vai ser o cara Que vai quebrar Encarregado de quebrar O Executor Só isso, mano Nada mais que isso Não vou exigir Absolutamente nada mais, mano Aqui tá suave É, aqui é um pouco complicado Até que funfou legal, viu? Se eu mandar o Alakazan E mandar um Calm Mind Eu tanco? Tanco meio sofrido Mas tanco, né? Mais um Ai, caramba Tá perigoso isso daqui, velho Mas eu tô conseguindo uns buff Legal, hein? Nossa, eu tô conseguindo Me bufar de uma maneira exímia Até perdi a conta Pra você ter ideia É que ele automaticamente Tá se lascando já, né? Fica fácil pra gente Será que o Alakazan Vai fazer diferença? Ó Não consegue, né? Não consegue, galera Finalizar o Garods, mano Infelizmente É uma pena Sadness Day in the Road Tá, vamos lá Tá na hora de você, hein? Acorda rápido Porque tem habilidadezinha lá Monstra Ixi, mano Não foi suficiente, hein? Meu Deus Que triste, cara Ixi, mano Eu já até sei que ele vai vir Olha Era com isso que você queria vir, mano? Não acredito que eu vou Ter a vida dificultada Por causa desse merda Na moral Eu me nego a acreditar Numa história dessas Pra mim é coisa absurda De cinema, velho Ah Olha o nível Meu Deus É sério isso, cara? Ela vai perder Por causa de um vagabundo Desse daqui Ah Só tem um Charizard agora Pô Olha Eu errei Ele errou E aí ele acertou E eu morri Parabéns Por causa de um Um miserável De um Charizard Eu tive a oportunidade Se eu mando o Rock Tomb Ali Tá feito Porque aí Diminui a speed do cara Eu ia mandar outro Em seguida E ia ser só Só festa Mas não foi bem Dessa forma, né? Fazer o quê? Pelo menos aqui Tá garantido A gente meio que Já pegou a manha, né? A gente meio que Já pegou a manha Legal aqui É, vou tomar um baita De um dano Não vou nem perder Meu tempo com a Lakazan Porque deu pra perceber Que ele não Infelizmente, né? Não colabora muito Assim Da maneira que a gente espera Vixi Isso é louco, mano Esse cara é outro nível, velho Esse cara é outro nível Tá, a Try Attack Funciona contra você, mano? De uma maneira Bem esdrúxula, né? Bem horrível É, esse cara É um problema, mano Esse cara É chato demais, velho Pelo amor de Deus, mano Olha o nível Fica com esse Sleep Powder aí Que eu vou te contar, mano Nunca vi coisa pior Até aqui eu tava em paz Agora eu tô começando A sentir uma tribulação Na minha vida E tem nome Essa tribulação, viu? Chama Executor Chama Executor Essa praga Tá, deixa eu tentar É, tentar nada, né? Tentar O bicho me matou ali Legal Vamos lá Calm Mind Recover Calm Mind Vou fazer o mesmo esquema Desculpa aí, tá? Três Quatro Ah, morreu Filha de uma mãe Animal Puta merda Não deu certo Nossa, agora não deu nada certo Absolutamente Nothing Come on, man I'm starting to be angry here Tá, não vou mudar nada não Permanece aí mesmo Manda aquele surf Olha lá, tá vendo? Tá vendo a desgraça? Desgraça tem nome, galera Desgraça tem nome Ó, ainda erro Fly ainda Esse Dodril Dodril Só nunca mais Vou usar o C na vida, mano Você cometeu umas Umas dessas com nós Tchau, tchau Feliz Natal Forever and ever For you Olha o nível Essa praga É muito apelão, velho Bicho desgranhento Imundo, mano Caraca, velho Dá muita raiva, mano Dá muito Muita raivinha, velho Muita raivinha Vamos lá Vamos ver se agora vai Difícil, viu? Difícil Pacas Difícil Pacas Mas vou tentar a sorte aqui Isso Deixa ele gastando Tudo que ele tiver direito ali Deixa no talo Seu Special Attack Que já não adianta muito Na verdade E não adianta mesmo, né? Porque aí entra o Gairados O Gairados, infelizmente Ó, morreu com o Hit agora Só porque eu ia falar Que ele não morre com o Hit Aê, pronto A Lacazan mitou Finalmente, né, Lacazan? Pô, eu modifiquei o jogo Só pra te ter, velho Ó, que prova de amor, né? Tão grande Confiança e tal Bom No fim deu certo, galera No fim deu certo Não precisamos utilizar itens em batalha E também não foi necessário Utilizar o Save State Durante as batalhas Né? O que seria algo Um tanto quanto apelativo Deu pra passar Bem daquele jeito Que vocês gostam Na habilidade? Nem tanto, né? Acho que falta habilidade Mas E aí, Stark? Gostou do Drill? Não muito Pra ser sincero Fraco, velho Fracão, fracão Usaria de novo? Talvez em alguma ocasião Aí, né? Por que não? Nunca diga nunca Mas O melhor de todos é o Jotun O Lapras também Ele honra, cara Ele honra demais Nidoqueen foi bom Venossauro Foi muito bom, cara De um modo geral Eu gostei pra caramba E agora Como eu disse A gente vai direto Pro Pokémon Heart Gold E... E é isso, mano Vai no banheiro Bebe uma água Aproveita pra comer alguma coisa Porque agora Vem a parte 2 Desse vídeo aqui Que promete ser Muito maior Do que o parte 1 Que eu acho Que não chegou A dar 2 horas Ou chegou Espero que não Como eu disse A minha meta Seria terminar Em menos de 8 horas Se possível Não sei se vai ser Não vou deixar rolar Os créditos Porque é um tempo Precioso que a gente Vai perder A gente usa o tempo Dos créditos aqui Do FireRed Pra já fazer a intro Lá do Heart Gold Beleza? Porque é uma intro Meio longa também, né? É isso 3, 2, 1 Partiu, Jotô Fala aí, galerinha Opa Pera aí Não preciso falar Fala aí, galerinha Do YouTube, né? Afinal, esse aqui É o mesmo vídeo Eu já falei Fala aí, galerinha Do YouTube Pois é Confundi, galera Confundi Mas tá tudo certo Vamos lá Vamos começar A nossa jornada Aqui em Pokémon Heart Gold Man Cara, só que essa tela Não tá esquisita? Parece que tá meio repuxado Não tá? Eu não sei não Acho que eu vou ter que mexer Nessa bodega O controle eu já vi Que tá errado Que eu tô clicando aqui Praticamente com Imagina um controle De Playstation Tô clicando com X aqui E eu prefiro Que seja o quadrado Então já é uma coisa Que eu vou Tá reconfigurando Bom Mas enfim Já já a gente Mexe com isso O nome dos personagens Vai ser tudo Stark Vai ser tudo Stark Nada de Red Nada de Gold Ou Ethan Nada de Brandon Hoje é tudo Stark É Triple Stark Na parada Vamos que vamos Mano Essa promete, galera Não que a primeira Não prometesse Prometia Foi bom Foi um resultado bacana Mas FireRedzão Não está Né Já muito conhecedor Da parada Aqui é diferente Mano Mas calma aí Deixa eu arrumar A configuração do controle Aqui Como eu falei pra vocês Porque tá um pouquinho Errado Mano Que nem ó Tá vendo Isso aqui ó Eu tô apertando triângulo Cara Eu não gosto Eu gosto do Start Então calma aí Pronto galera Pronto Já arrumei a resolução Realmente tava É desproporcional Mas já tá tudo certinho Agora Mano Maravilha Bom Como eu disse a vocês Eu vou escolher Pra cada aventura Um inicial De certo tipo Ah vai É mesmo Não Vocês entenderam O que eu quis dizer No FireRed A gente pegou O tipo Grama Aqui no HeartGold A gente vai pegar O tipo Water No caso O nosso querido Totodile Maravilha Top E Lá Quando a gente For jogar O Emerald Eu vou pegar O Torch Beleza Então vamos Selecionar O Totodile Aqui Eu não sei Se eu devo escolher Nature pra ele Sinceramente Eu fico numa dúvida Crow Elvis E cara Minha equipe No FireRed Eu não achei horrível Mas Ela deixou um pouquinho A desejar Vamos ver Se a gente faz Um negócio Diferente Agora né Ele veio Torrent Não Torrent não Ele veio Lacks Aumenta sua defesa física Diminui a sua defesa especial Ou seja Golpes elétricos Contra esse bicho Ou de grama Vai ser o terror Mas eu não vou ficar Perdendo tempo Não Escolhendo Nature Não pra esse Pokémon Talvez pra nenhum Eu já tenho Mais ou menos Uma equipe em mente Na verdade Eu tenho mais que Seis Pokémons Planejados Então eu vou ter que Ir me adaptando Eu vou ter que Me adaptando Um que com certeza Não vai faltar É o Crobat Eu acho o Crobat Incrível De verdade mesmo Eu gosto muito do Crobat Acho ele Awesome demais E ele vai estar Na nossa equipe E o Heracross Também eu vou adicionar Ele na minha equipe O resto Possivelmente Um Dragonite Né Sei lá Tem tanta opção Tem o Faros Também Tem Girafarig Tem Kingdra Não Kingdra e Politode Eu não vou usar não Já tem o Totodile Não vamos perder tempo Mas enfim Tem bastante coisa Galera Bastante coisa Lembrando Não podendo esquecer Isso principalmente Pra mim Que a gente tem que zerar Três jogos Em um único vídeo Então O que eu puder fazer Pra tornar Nossa jornada Um pouquinho mais Faster Eu vou fazer É claro Vou tentar correr Vou tentar Quer dizer Aqui dá pra correr No Kaizo Crystal Não dá Porque não tinha O Running Shoes Ainda Mas aqui É diferente Galera Aqui você pode correr Sem contar Que o emulador Já tá rodando Numa velocidade Maravilhosa Na minha opinião O som fica Meio aceleradinho Fica Mas é só um detalhe Né Não fica pelo menos Estragadão Igual Lá no No GBC Da vida Bom Se eu clicar aqui Pluck Eu ativo O Running Shoes Eu começo a correr Naturalmente Feliz e contente Pelo céu azul A cantar Nossa Você tá criando Uma letra De uma música É isso Pelo visto É isso mesmo Tá Mapa card Não sei o que Não sei o que Coisa frescuragem Coisa frescuragem Total Total mesmo Eu preciso do Redbut Eu não posso esquecer Eu sei que não é agora O Redbut Mas eu vou precisar De verdade Do Redbut Se eu quiser ter um Ambipom Não sei se eu vou Utilizar ele É que ele é um bom Pokémon também Né E ele é neutro E tal Tipo normal Eu acho válido Se eu quiser usar ele Eu tenho que ter um Redbut Mas ainda que eu não Queira usar um Ambipom Eu vou Eu vou precisar Por causa do Heracross Cara Heracross é Imprescindível Imprescindível Principalmente Contra A A Como é que é o nome É o Whitney Hehe moleque É o Whitney Cara Eu tive problema com o Whitney Uma vez na minha vida Praticamente Que foi numa das séries Recentes Aqui nesse canal mesmo Esqueci o nome do jogo agora Mas é um jogo que se passa em Jotô Obviamente Só que de GBA Alguma Runhack que eu joguei E lá a gente Foi Kaiso Não foi Kaiso Não foi Kaiso não Foi Nuzlocke Que eu fiz Não Nuzlocke não Foi Monotype Dragon Eu não lembro agora O que que foi Foi alguma coisa assim Ou foi Nuzlocke Ou foi Monotype Dragon Mas Ah foi Monotype Dragon Isso mesmo Mano Foi coisa horrorosa Vocês não tem noção Do quão difícil Foi a Whitney Porque ela era Treinadora Fada Afinal lá Eles adicionavam Tipo fada Então foi a coisa Mais sofrível da história Pra mim Não Mais sofrível da história Eu não digo Mas foi muito Cabuloso Mas muito mesmo A ponto assim De eu passar horas Tentando derrotá-la O que pra muitos É um absurdo né Mas Acontece cara Acontece com as melhores famílias E eu usando o Lear E mandando um Watergun Em seguida Esse é genial Mestre de estratégias Pokémon hein Você é louco Você manda um Lear Só pra tapear E depois você manda Aquele Arma de água Que esse é o nome né Em português É arma de água Watergun Cabuloso Tomara que eu não perca Pra um Caterpie né mano Eu só quero ir pro level 7 Pra gente já garantir Aquela vitória Contra o Silvão Eu sei que o HeartGold Parece gigante Porque na verdade Ele é muito grande Se você considerar A segunda região Canto Mas como o lance aqui É É apenas passar pela elite Uma vez E já era Zerou Tá maravilhoso Então não vai ser Tão Tão distante né Eu poderia Né Meter o louco E falar Não HeartGold Só vale Quando eu derrotar O Red Mano Quero nem saber Poderia fazer isso Seria uma loucura né Aí o vídeo ia passar De 8 horas Brincando Mas eu não tô Preparado pra isso Ainda não Quem sabe Na versão 2 Desse vídeo Porque se der certo Eu vou ser bem sincero Com vocês Se vocês gostarem Desse tipo de vídeo Tipo assim Vídeo gigantossáurico De 7 8 horas Ou mais De gameplay Pura de Pokémon Zerando um Dois Três jogos Um atrás do outro Se gostarem Se o vídeo bombar Né Vamos falar um português Claro pra vocês Se o vídeo tiver bons resultados Eu vou trazer mais vídeos Nesse sentido E o próximo que eu tô pensando Mano Eu não sei se eu devo falar Não Eu vou falar assim Se der bom Se der bom Se vocês gostarem Pra valer O YouTube Falar pra mim lá Pelas estatísticas Ó Esse vídeo aqui Bombou e não sei o que Faça mais vezes Que vai dar bom Aí eu vou fazer um Black 1 Black 2 E antes deles É claro O Platinum Já pensou Num vídeo galera Mano Já pensou Num bagulho desse A gente zerar Pokémon Platinum Pokémon Black Black 2 Num único episódio Você é louco Vai ser coisa assim Magnifico Vai ser absurdo Mas pra isso Esse vídeo aqui Tem que ser pipocado De likes Views E comentários Então Se curtiu a ideia Quer ver mais disso aqui Puder contribuir aí É nóis mano É nóis A gente arrebenta Mas isso É uma ideia Ainda pra Bom Na previsão Dias Muito vindouros Dias futuros Dias de um futuro Esquecido Pois é Tomara que esse futuro No caso Não seja esquecido Que dê bom mesmo Que vingue Esse vídeo Mas pra mim Como eu falei No início Desse vídeo Aqui no FireRed Tá sendo um prazer Jogar mano Tá sendo muito bom Eu passei uns Perrenguinhos O outro Lá no FireRed Mas tudo Sob controle Não teve nada Que realmente Acabou comigo Foi de boa Foi suave Só que Repel faz falta Já tô sentindo falta Agora do Repel Porque pelo amor de Deus Você dá um passo Vem um Pombo Você dá outro passo Vem um Camundongo Um rato imundo Você fica louco Da cabeça Nesse início Não vai ter nenhum Pokémon pra capturar Acredita se quiser O Zubat A gente pega lá Na Dark Cave Já né Você acha que eu vou Perder tempo Filhão Eu já vou catar Meu Zubatão Lá mesmo Porque eu sei Que ele vai precisar De uma amizade Fortalecida Pra evoluir E é o que eu quero Um Crobat Na minha equipe Meu Deus Sensacional Seria um crime Da minha parte Passar por essa região Aqui de Jotô E não utilizar Um Crobat Jamais poderia fazer isso Espero que vocês Compreendam Dragonite Eu tô criando coragem Eu acho que eu vou Comprar um lá no cassino Não vou esperar Aquele Dratini Que a gente ganha Depois do oitavo ginásio Porque é muito demorado E pra treinar o bicho Vai ser o O do Borogodó Então vamos Vamos comprar um antes Já E só alegria Tem muita opção De Pokémon Pra usar aqui Na região de Jotô Eu vou ver se eu não falo Tão alto Pra ver se eu poupo Um pouquinho a minha voz Porque como eu falei Pra vocês É uma jogadora Gratina atrás da outra Mas eu não tô aqui Sentado na cadeira Essas Vamos supor que o vídeo Tem oito horas Eu não vou ficar sentado Oito horas seguida Na cadeira Então vai ter um corte Ou outro E tal Que nem teve um cortezinho Entre o final do FireRed E o início do HeartGold Já tô em outro dia Na verdade Mas no final Vai ficar tudo junto Mas não é exatamente junto Entendeu? E no FireRed A minha garganta Doeu muito Cara Pô No caso foi ontem Doeu pra caramba Não sei se eu tava muito empolgadão Falando alto Sei lá Eu sei que ficou doendo Eu fui almoçar Eu voltei pra parte 2 do vídeo Continuou doendo Mas agora atualmente Tá de boa Tá bem suave Então Vou tentar manter assim O máximo que eu puder O máximo que eu puder E vamos que vamos Vamos que vamos Porque Eu tô me sentindo bem Afinal A gente tá fazendo Igual eu falei pra vocês O Crystal Kaizo Que eu comecei Essa série no canal E basicamente Lá tá uma carniça De tristeza Porque o nome já diz É Kaizo Kaizo é o que? É que fica muito hard Entendeu? E se fica muito hard A gente apanha E se a gente apanha A gente fica puto E se a gente fica puto A gente fica desanimado E quer parar É mais ou menos Minha situação Eu já nem quero mais olhar Pro Crystal Kaizo De tão Imundo Que é aquele jogo Não digo ainda Que eu desisti Completo Mas eu tive que dar Um tempo E vim fazer Essa trilogia Especial Que eu já tava querendo Porque realmente Tava triste Cara Ninguém vai aguentar Nenhum rage Não é o rage Do Stark É o rage Do Totodile Pô galera Então vou ter que fazer O seguinte Vou ter que vir aqui E tacar pokebola Cru Cru Desse jeito Porque eu não tenho Pokémon pra quebrar Esse vagabundo O triste vai ser Acabar as 13 pokebola E não capturar Ainda bem que capturou Ainda bem Sabe o que eu pensei Também Eu pensei por um instante Em fazer mais ou menos assim Até lembro um pouquinho Aquela série Que o Fear fez Do Journey Que foi muito interessante Eu pensei em fazer Algo semelhante Mas Mais Pela facilidade Entendeu No caso Ixi Mano Aff Não Pó voltando lá E pegando outro Não O Crobat Ele é conhecido Pela sua velocidade Você vai Pegar um com a Nature Que a velocidade É uma bosta Tá de sacanagem Mas como eu tava dizendo A ideia era mais ou menos assim Zerou o Fire Head Você transfere Todos os seus Pokémon Que você zerou E começa já O Heart Gold Com eles Eu podia fazer assim Ia ficar muito mais fácil Ia se tornar um verdadeiro passeio Mas eu falei Não Eu vou Cada um Eu vou montar uma equipe Que eu acho que fica mais interessante Como é tudo num vídeo só E não é uma série Eu acho que fica Bem mais interessante E pô Vocês viram que eu dei O maior azar Com essa Nature Na boa Nature péssima Pro Crobat Já penso no futuro No Crobat Careful Essa é boa Essa é boa Pra caramba Eu não pretendo usar Golpe Special Com ele Apesar dele aprender Um Air Slash Violento Ele é mais do Cross Poison Do Air Cutter Air Cutter é Special? Será ou é físico? Eu não sei Eu sei que pra mim O Crobat Ele é mais físico Que Special Então tá suave Desse jeito aqui E se ele já Aprender um golpe Fly Já vai ajudar Pra caramba No segundo ginásio Só que ele não tem Ele tem só Lit Life Não pode nem escapar Da batalha Contra o Metapoid Meu Deus do céu Como que você não consegue Escapar De uma batalha Contra um Cazulo Conte-me mais Esse treinador Esse treinador Que a gente Tá enfrentando Então eu vou Usufruir Enquanto Tá ativo Porque assim Que terminar Essa batalha Eu já vou mudar Pra modo 7 E não quero Nem saber Né mano Afinal de contas A ideia É ter um desafio Queira ou não queira Eu sei que os Pro players De pokémon Já consideram Esses jogos Aqui defasados Em dificuldade Tipo assim Não proporciona Nenhuma sorte De desafio Mas eu não sou bom Nesse nível Na verdade Nenhum nível Eu acho Sou bem Mediocrizão Mas Tá valendo Né Tem bastante Treinador bom Nesse youtube Eu fico feliz Com isso Cara Bastante gente Que realmente Manja da parada E aí tem Tem espaço Pros nubão Também Tipo eu Né Que dá uma divertida Um rage Até consegue Fazer um desafio Outro mais cabuloso Né Quando se prepara E tals Mas de um modo geral O lance aqui É mais entretenimento Do que qualquer outra coisa E isso não me incomoda Nem um pouquinho Véi Tá Deixa eu guardar Esse outro zubate Senão eu vou confundir Mano Eu vou colocar o nome Se eu fosse colocar o nome Eu ia colocar Batman E esse aqui Robin Você acredita? Ia ser legal né Mas Robin Não é morcego Pois é Curioso Agora Agora você foi pego Hein mano Agora você foi pego Cara Você é o maluco Do quick claw Amigo Ih caramba Que mané grupo Porque eu sempre falo Com você né Eu sempre cometo Esse vacilo De falar que você Tiozão É você moça Não é É você Tiozão Meu Deus Meu Deus Eu juro que tem alguém Que me descola Um quick claw Nessa vida Pô gente Ninguém me descolou Quick claw Será que eu tô tão enganado Assim mesmo? Pô Sadness day in the roads Você é louco Deixa quieto Então Esquece quick claw Vamos pro que interessa Que é melhor É você? Ah Você vê como muda né É Eu joguei essa parte Há pouco tempo No Crystal Kai's E cara É bem diferente né Nossa Essa parte aqui No Crystal Kai's É uma bosta cara Com todo respeito É horrível mano Puta merda E eu fiquei Perdidaço lá E muito puto Por sinal E ainda por cima É um jogo difícil Que dói Então vocês imaginam Que coisa maravilhosa né Mas assim Eu respeito muito Crystal cara É igual eu falei Lá naquela série né Eu sei que muita gente Que tá vendo esse vídeo Não tá acompanhando E nem vai se dar O trabalho de ver E sem problemas Quanto a isso Mas é o que eu sempre falo É Eu comecei a jogar Os jogos do Pokémon Já foi na era Firehead Tá ligado O primeiro jogo Que eu peguei Pra jogar a sério Mesmo Foi o Firehead Assim O primeirão Primeirão Dos primeirões Pra não dizer Foi o Pokémon Stadium De Nintendo 64 Passei longos Anos da minha vida Por mais que eu era Fãzão de Pokémon Tipo aquelas Crianças Apaixonada Por Pokémon Desde que se conhece Por gente Porque eu nasci Na era do Pokémon É Quesito jogos Eu era Leigaço Então o máximo Que eu conhecia Era o Nintendo 64 Ali O Pokémon Stadium De 1 E eu sabia Que tinha o 2 Apesar De eu ter Jogado Só 1 E eu Ouvia falar Que tinha jogo De Pokémon De Game Boy Mas eu desconhecia Tinha um colega De infância Um garoto Que uma vez Ele foi na minha casa Ele levou um Game Boy Tá ligado E eu lembro De ver ele jogando Ele tava jogando Acho que era o Emerald Rubi ou Sapphire E eu lembro Que do Houtes Tipo ele Tendo Encounter Com Houtes Assim Isso eu lembro mesmo Sabe Mas eu não entendi A bosta nenhuma Cara Nada mesmo Era só o anime Em si Não eram os jogos Aí O que aconteceu Eu conheci Um joguinho De Play 1 Do Pokémon Mas aqueles Fanmade Ridículo Que os Pokémon Ficavam aparecendo Na tela E você tinha que Ficar apertando Tipo tacando Uma marretada Nos Pokémon Se alguém aí Que tá vendo Esse vídeo Já jogou Essa aberração Deixa nos comentários Eu lembro que eu fui Na casa do meu amigo E ele ficou muito Puto com o joguinho Porque o carinha Ficava fazendo Uns comentários Assim Eu lembro dele Até ter tacado Uma miniatura Pokémon Na tela da TV Aquelas TVs de tubo Então não quebrou Nem nada Mas enfim Foi um dos jogos De Pokémon Que eu tive contato E aquele Pokémon Simulator Que foi ele mesmo Que descobriu Na época dos jogos Do Baixa Aqui Cara Eu não sei Quem vai lembrar Do Baixa Aqui Mas uma época Da vida O Baixa Aqui Era top Pra você baixar Os jogos Né mano E aí ele Me apresentou Esse jogo Que é o Pokémon Simulator Basicamente É um É esse tipo De jogo Aqui Só que Só as batalhas O gráfico Praticamente Só os Sprites Vizinho Literalmente Uma simulação Entendeu Mas pra mim Era o auge Nossa Enfrentava a equipe Rocket Depois enfrentava o Mewtwo E aí o encontro De Pokémon Era aleatório Então você ficava Procurando os Pokémon Mó da hora Que aparecia Eu me divertia Eu jogava muito Inclusive fiz vídeo No geração Power Up Daquele jogo Né Mas aí galera Perdoa eu Tá contando a minha história Mas acho que a gente Tem tempo de sobra Pra isso Aí o que aconteceu Eu comecei a correr Atrás dos jogos De Pokémon Falei Cara eu quero jogar Pokémon E aí Sabe o que é curioso Antes de eu começar No FireRed Que como eu disse Foi o primeiro Que eu zerei Pra valer Que eu tive contato Mesmo Que eu conheci O universo Dos jogos Do Pokémon Como a gente Tá acostumado Antes disso Eu baixei um jogo Eu não lembro o nome Tá Mas É Não era de GBA Olha que coisa curiosa Não era de GBA Era um Um aplicativo Mesmo Como se fosse Um fangame Do Pokémon Jotô De HeartGold SoulSilver Você acredita? Eu lembro De eu estar controlando Exatamente o Gold Que eu tô controlando Agora que vocês estão vendo Era esse personagem E Só que era uma demo E ia tipo Só até o comecinho Do jogo Depois acho que acabava Mas eu comecei A jogar por ali Ali eu comecei A ter contato Com a coisa Eu falei Nossa que da hora Isso aqui mano Só que como eu falei Eu não lembro o nome É como se fosse Um fangame Só que uma demo Do Pokémon Jotô Nessa pegada aqui Pra PC Olha que coisa curiosa Quanta informação né Hoje pra mim Isso aí é É coisa básica Da básica Mas na época Era novidade Foi aí então Que eu descobri Que eu descobri o FireRed E eu lembro A minha primeira vez Que eu joguei o FireRed Que coisa maravilhosa Que sensação Incrível Eu não sei explicar Pra vocês Mas quem jogou Pokémon pela primeira vez E lembra da sensação Meu É um negócio De outro mundo Cara Você treinar seus Pokémon E tudo é novidade Eu lembro Cara Na época Eu já acompanhava Vídeos no YouTube E tinha um canal Que eu acho Que hoje em dia Não tem mais Mas o nome do canal Era Garoto Alguma Coisa E era canal de Pokémon Tipo O cara fazia uns guias De Pokémon Cara Era monstro Mano O cara era bom demais Tá ligado Ele dava muita dica E como eu falei Era tudo novo pra mim Então quando eu vi Os vídeos do garoto lá Vé Era sensacional Pelo amor de Deus Mano Era incrível E eu acompanhava Outros caras também Mas Eu lembro A primeira vez Que eu zerei Meu Deus do céu Foi especial E de lá pra cá Começou né Eu descobri HeartGold Descobri Emerald Fui descobrindo Fui entrando Nesse mundo Pokémon Por isso que eu não me espanto Hoje em dia Quando alguém Chega no canal E tá conhecendo Agora os jogos Porque eu sendo fã De Pokémon Assim Não dos jogos Em específico Mas de Pokémon Há mil anos Desde que me conheço Por gente Fui ter contato Com os jogos Depois de adolescente Já Eu já tinha Mais de 14 anos Mais de 15 anos Eu acho Que eu fui ter contato E aí Nunca mais parei Tanto é que Antes de eu ter O Geração Power Up Que é o nosso Primeiro canal Eu tinha um outro canal Chamado Panda Gamer Olha o nível Panda Gamer E era Panda Com dois As No final Porque já tinha Panda Gamer E tipo assim Nossa Dois As No final Vai super diferenciar Eu lembro que a logo Do canal Eu ficava mudando Porque eu não manjava fazer E uma das últimas logos Olha que coisa bizarra É coisa de maluco Eu tinha feito Naquele negocinho De desenhar emblema Do Black Ops 2 Cara Você acredita? Quem jogou já O Call of Duty Black Ops 2 Online Sabe o que eu tô falando Lá tem como você criar Uma logo Pro seu soldado E tal E ficar aparecendo Pra galera Quando você mata alguém E tal Eu criei lá Uma logo De um panda É como se ele tivesse Aquele detector De Ki Do Vegeta Do Nappa Mano É cabuloso Só que eu fazia Os vídeos lá Eu fiz o Crash Eu joguei o Crash É incrível Meus canais Sempre começaram com Crash Acho que é porque É um jogo muito marcante Da minha infância Eu sempre começava com Crash Só que eu lembro Que lá eu comecei A fazer uma série De FireRed E assim O canal era muito pequeno Na época eu tinha uns amigos Que também estavam fazendo Foi mais ou menos nessa época Um pouco depois Que eu conheci o Fear Pra vocês terem ideia O Fear é das antigas Nossa eu conheci ele Há muito tempo É E era um negócio Tão escasso galera Que eu e meu amigo O Doug Que a gente já gravou vídeo Junto lá no Geração Ele é meu amigo Até hoje inclusive A gente Ele também tinha canal Na época E a gente tinha Uma meta De conseguir 10 inscritos Por dia Vai vendo o nível 10 inscritos Por dia E detalhe Se você não conseguisse Os 10 inscritos Você não podia dormir Muito que bem Chegou num belo dia O Doug Divulgando no Twitter Porque na época A gente fazia muito isso A gente divulgava No Twitter Montava aquela mensaginha Tem um canal de games Se inscreve lá Se você curtir Tinha muita gente Que fazia isso Todo mundo fazia isso E eu lembro Que eu não conseguia O 10 inscrito Aí tava ficando tarde O Doug Já tava pra sair Da cal Eu falei Mano Tô lascado Não vou dormir hoje Pelo jeito Aí eu apelei Pra uma prima Eu tenho uma prima Eu falei com ela Se inscreve no meu canal E tal Aí ela se inscreveu Consegui os 10 inscritos Pra vocês terem ideia Do nível que era a parada Mas tudo isso é marcante Tá ligado Tudo isso é história E como eu tava falando Nesse Panda Gamer Eu nunca gostei do nome Pra ser honesto com vocês Eu nunca curti tanto assim Só que eu comecei A fazer a série de FireRed E sabe como é que era A série de FireRed Era mais ou menos assim Na época eu usava Um programa de gravação Chamado Fraps Cara Uma porcaria mano Assim Me ajudou muito Sou grato a esse programa Na verdade Eu não posso ser ingrato Mas ele era Nem se comparava Com o que a gente tem hoje Por exemplo Action OBS Olha só Eu ganhei por pouco Essa batalha aqui Foi por muito pouco Mas ganhamos Tá bom Mas enfim Era um programa muito limitado Era pesado E o problema dele É que Ou você gravava O som do jogo Ou você gravava O seu microfone Não tinha opção Pra você gravar os dois Coisa básica né E aí O que eu tinha que fazer Eu Gravava Game Mano Imagina Dependendo do jogo Até não fica tão horrível Mas imagina Pokémon Série comentária Eu não tô falando de desafio Que a galera comenta depois Só o que aconteceu Não é isso não É literalmente Como se você estivesse jogando Mas você não tá jogando Você só tá narrando Ah Stark Mas aí é mentiroso Não é mentiroso Porque quem jogou Na verdade fui eu mesmo Tá ligado Só que o comentário Não deu pra fazer na hora Então eu tinha que comentar O que eu tinha jogado Era desse jeito cara Já pensou que bagulho horroroso Pra quem tá assistindo Não era legal Mas pra quem tá fazendo É pior ainda mano Tipo assim Isso que vocês estão vendo agora É como se eu estivesse jogando Tudo isso E depois na edição Eu ia gravar minha voz Por cima Falando Só que Como eu falei pra vocês Era como se eu estivesse jogando Só que eu já tinha jogado aquilo E no início foi assim Só que vocês acreditam Que começou a aparecer gente lá Mano É uma pena Se eu soubesse Se eu voltasse no tempo hoje em dia Eu iria Sei lá Anotar o nome das pessoas Pode ser que muitos depois Encontraram Geração Power Up Mas Começou a aparecer gente nova Era impressionante Porque tipo assim Os vídeos que eu fazia de Crash Por exemplo Nossa Era muito fraco mano Aí eu jogava Jack Shuddy Play 1 Na época o PC Capenga Mas capenga ao limite Era só Play 1 Que rodava E olhe lá Play 2 Mano Eu nem sonhava Em gravar Play 2 Mentira Sonhar eu sonhava Mas era inimaginável Playstation 2 O PC não aguentava Mas não aguentava mesmo Era só Play 1 No máximo GBA Mas aí eu começava A fazer várias séries E eu comecei com Pokémon FireRed Desse jeito que eu falei Pra vocês a gravação E começou a aparecer gente Cara Começou a aparecer Uma galera Que tava querendo ver Vídeo de FireRed E encontrava o meu canal E se inscrevia E eu lembro que Quando o canal Começou a dar uma crescida Eu excluí ele Cara Pois é Se fosse hoje em dia Eu não precisaria Ter excluído Eu poderia ter só mudado o nome Na época eu não tinha Experiência nenhuma Era outra vibe também Mas eu Quando o canal Começou a crescer Começou a aparecer gente Foi quando eu excluí Simplesmente saí fora Falei Não quero mais ter um canal Chamado Panda Gamer Mais ou menos assim né Não tô muito contente Eu vou começar de novo Foi mais ou menos nessa pegada Vou começar outra vez E aí foi quando eu criei O Geração Power Up Cara Foi quando eu criei O Geração Power Up Isso lá em 2014 né Fevereiro No finalzinho de fevereiro De 2014 Cara Eu comecei O Geração Power Up E graças a Deus Nós estamos aí Até hoje 2023 Já se passaram Bons anos E agora a gente tem O The Legend of Stark Mano The Legend of Stark Muita gente ainda não conhece Olha que coisa doida né Você acredita que até hoje Tem gente que acha Que eu abandonei Pokémon Mano Bizarro né Mas é fato Todo dia tem gente Que comenta Stark O que aconteceu com você Você vendeu o canal Você não é mais o mesmo Saudades quando você gravava Pokémon E não sei o que Tipo Na mente dessas pessoas Como elas não sabem Elas acham que eu pulei fora Tipo Ah dane isso Eu não vou mais comentar nada E não vou mais fazer Pokémon Mas aos poucos Elas vão descobrir nesse canal Mas Como é que eu cheguei nesse assunto Nem sei cara Ah tá Lembrei Foi porque eu ia falar De Pokémon Crystal Falei da minha primeira experiência Que não foi com os jogos de GBC Já foi na era GBA Com FireRed E aí eu contei toda essa história Meu Deus Que história hein Mas é por isso que Hoje em dia Eu não sinto muito Aquela Aquele ânimo Aquela alegria De jogar um Pokémon Red Um Pokémon Blue Yellow Crystal Gold Silver Já zerei Já zerei Já joguei Já joguei Mas gosta Você acha tipo Muito bom Hum É bom pra caramba Respeito demais Tem história Mas não é pra mim Entendeu Eu até faço uma seriezinha de Crystal No máximo Porque fazer do Red Do Blue Assim Não desce Tá ligado Eu sei que Você pode me ouvir falando isso E falar Ah é Porque você é um jogador Minho Nutella E tal Tudo bem Eu não vou ficar chateado Se você falar isso Mas não desce Pra mim Tem que ser FireRed Pra cima Entendeu Quando eu vejo O tipinho Dos gráficos Principalmente A limitação Das paradas Nossa É difícil Animar pra jogar aquilo Lá galera Mas como eu disse Respeito total Começou por ali A parada é incrível Mas pra mim A primeira experiência Não foi essa E isso acontece Em diversos jogos Mesma coisa que Assassin's Creed Por exemplo Vou dar um exemplo aqui Você vai jogar Assassin's Creed Aí em vez de você Começar pelo primeirão Que é bem mais limitado Não que não seja um bom jogo É um bom jogo Mas é limitado Você começa pelo 3 Por exemplo Ou pelo 4 Lá do Edward Depois você vai querer Você gostou da franquia Você vai querer jogar os outros Você vai jogar um Mano Você até pode se esforçar E zerar Mas não vai ser a mesma coisa Você vai estranhar Horrores Horrores E comigo é mais ou menos assim Não é nem questão De estranhar horrores É que graficamente Principalmente graficamente O jogo não me agrada Cara Não me agrada Tá ligado E aí eu Tenho um pouco de dificuldade Pra Pra jogar Pra valer Mas se for o caso A gente joga tranquilo Ô mano Agora Voltando aqui A comentar Sobre os jogos É Eu vou fazer o seguinte Eu vou capturar esse Onix Eu tô capturando vários Pokémon Agora eu vou comentar um pouquinho Sobre a jornada Igual eu fiz no FireRed Eu até peço desculpas aí Caso você Se sentiu Deveras incomodado De repente Você nem me conhece Tipo Nem me conhece E já tá me vendo Contar minha história Mas enfim Não peço desculpa nada O vídeo é meio Eu não posso contar minha história Eu vou capturar esse Onix Aqui Se eu quiser Eu acho que eu não vou ter Stilex Tá Mas se eu quiser ter um Stilex Eu consigo Porque eu também Modifiquei aqui O HeartGold Pra ter as evoluções De Por troca Agora O que eu quero mesmo É voltar E utilizar o Rock Smash Galera Porque eu acho que ali Tem o Salt Bell Mano Eu posso tá Extremamente enganado E ser o Shell Bell Sim E provavelmente é isso mesmo Mas eu tô achando Que é o Salt Bell E se for Pro nosso Zubat É Imprescindível Cara E vocês viram que eu ganhei O Poison Barbie Porque eu tô gravando Isso aqui justamente Numa sexta-feira Olha que coisa curiosa Eu dei sorte Porque é só na sexta É Realmente é o Shell Bell É só na sexta-feira Que a minazinha Tá ali Pra descolar o item Né Bom Shell Bell É bem diferente do Salt Bell Tá Ele é como se fosse Um Liftovers Muito capado Muito Porque o Liftovers Independente se você Ataca ou não Ele recupera seu HP Aqui você tem que Atacar o Pokémon Pra ter o HP Recuperado E a quantidade de HP Que é recuperada No Liftovers Acho que é 1 barra 16 No caso seria o que Um quarto Eu acho que um quarto Ou talvez não seja Um quarto bosta Nenhum Eu tô falando besteira Mas é uma quantidade Boa Muito boa Aqui o Salt Bell Não É uma quantidade Esdrúxula Horrorosa Olha lá Ah Não foi tão horrorosa Assim não É não foi tão horrorosa Porque eu tô com o HP Bem baixo Mas se eu tivesse Já com o HP alto Seria top Ô mas aproveitando Que eu contei toda Essa história Eu sei que Muita gente que tá Vendo esse vídeo É Tem uma história Pra contar Só que eu sei também Que às vezes você vai Assistir esse vídeo aqui Só pra assistir Vai deixar ele rodando Enquanto você tenta dormir Ou enquanto você tá Fazendo alguma edição Algum trabalho E você não vai ter tempo Pra parar e comentar Né Eu entendo Mas A vocês Que estão vendo Esse vídeo Literalmente Vendo Visualizando ele Às vezes com o celular Na mão Na frente de um PC E tá fácil Pra você fazer Uma digitação Se você sentir Deixa um comentário Contando a sua história Com os jogos do Pokémon Tá Não precisa ser Do anime Porque eu sei Que muita gente Conheceu o primeiro anime Depois os jogos Né Mas especificamente Com os jogos Deixa pra gente Aí nos comentários Qual foi a sua Primeira experiência Com essa franquia Qual foi o primeiro jogo Que você jogou Qual foi a sensação Que você teve Quando você zerou A primeira vez E tals Pô Eu acho que seria Muito massa Se tivesse vários Comentários É claro Todo youtuber Que faz vídeo Quer que o vídeo Esteja recheado De comentário Isso é óbvio Mas assim Comentários que contam A história da galera Que divide experiências Às vezes você não Tem ninguém pra contar Tá ligado Seus pais Não vão se interessar Obviamente Tem Muita coisa Pra se preocupar E tal Às vezes não vai Ter tempo De você contar Pra eles A sensação De jogar Pokémon Mas aqui É tudo a galera Do Pokémon Então você pode Comentar Fica à vontade Como é que você Conheceu o Pokémon Qual foi o seu primeiro jogo A sensação Que você teve E Eu vou estender Um pouquinho Se você Grava vídeos Conte como foi Ou como está sendo A sua experiência No YouTube Porque Hoje em dia Na época Já tinha bastante Hoje em dia Tem muito mais Galera que grava Vídeos de Pokémon E eu sei que Muita gente Que vai estar vendo Esse vídeo Também tem um canal De Pokémon Também grava jogos De Pokémon E eu gostaria muito De ouvir a sua experiência Suas dificuldades Eu contei as minhas Vocês viram que o bagulho Era louco Né Às vezes a gente olha Assim e acha Que tá tudo lindo Hoje em dia Mas mano A gente já passou Por poucas e boas E é assim A ideia é superar As dificuldades Não desistir Né Você vai superando As dificuldades E as coisas vão melhorando Cara Bom É isso Fica aí o meu incentivo Pra vocês comentarem Algo bem diferente E cara Eu tenho um Onix Mano Eu podia fazer valer Né Pô Mas o meu Onix Lá do Crystal Kaizo É bem melhor que esse aqui Viu O Onix De lá Já vem com Self Destruct Explosion Magnitude E Rock Slide E eu não tô zoando Ele vem exatamente Com esse moveset É coisa assim Animalesca Velho Animalesca Porque Onix Sem golpe pedra É uma negação Cara É triste Tá ligado Tipo a gente vai Enfrentar o Bugsy Agora Meu amigo Se não tiver um golpe pedra Pra quebrar lá Os pokémon do Bugsy A gente tá lascado E não precisa De muita coisa Sabe Não precisa de muitos níveis Pra ele aprender O primeiro golpe pedra dele Por isso que eu vou tentar Investir nesse Onix Agora Porque pode ser Que ele nos faça valer No ginásio do Bugsy Porque o Bugsy Tem um Scyther lá Que é uma praga Né mano Ah é De vez em quando A mãe liga Pra falar que ela Comprou uns itens Pra gente E deixou Pro tiozinho Do mercado Entregar Então sempre que você Entrar no No mercadinho Na loja Pokémon Aqui em HeartGold SoulSilver Você conversa com Um carinha Que fica ali E ele vai entregar Pra você Itens Bem interessante Deixa eu ver Uma coisa aqui Galera Pior que eu falei Muito mano Tô até cansado De falar Você acredita? Nossa Falei demais Mas foi prazeroso Cara É bom Compartilhar essas coisas Vamos que vamos Vamos que vamos Ratatá Pô Onix Ah Onix Não erra Screech Não véi Screech Já quebra o galho Porque diminui Muito a defesa Do nosso adversário Mas uma coisa assim Absurda né Eu só quero Primeiro golpe pedra Só isso Descolou o primeiro Golpe pedra Pra mim Tá de bom tamanho Ó Vou tentar Dois Screech Super Sonic É ele que mandou Será que eu consigo? Nossa Consigo Mas é capaz Que eu perca Viu Olha o nível Galera Ah Eu vou vencer Mano Aí ó Tô falando Quase level 8 Caraca Impressionante Se eu mandar O Zubat O coitado Não vai ter chance Infelizmente Não vai ter chance Mas bora lá Water Gun Isso aí Cara Level 8 Nada de golpe pedra Ainda Numa bobeira Numa bobeira Da minha parte Ainda Vamos ver Se aqui A situação Vai se repetir E a gente Vai demorar Pra ter o nosso Primeiro Blackout Ou se o Protonzão Ou talvez o Bugsy Ou até o Silver Vai acabar com a graça O que eu espero Que não aconteça De fato Que eu vou fazer o seguinte Eu vou mandar o Onix De novo Ixi O cara já escapou Da confusão Mas eu mandei o Onix Só por causa do Screech Mesmo Só pra tirar um pouquinho A defesa desse imundo Literalmente falando É um imundo É um imundão E vou mandar um Super Sonic Lich Life Lich Life se tornou bom Eu acho Nos jogos recentemente Quer dizer É só um achismo Meu Nem tenho certeza disso Caramba Não é pra correr Da batalha não Cagão Você consegue É Consegue nada Você consegue Onix Não também Você vai morrer Se eu manter o Screech Então troca Pro Totodile E finaliza O cara no Bite Boa Garoto É isso aí Level 9 E Rockthrow Boa É isso que eu queria Era isso Que eu queria Um golpe pedra Pro Onix E o Totodile Vai evoluir O bom é que O Croconau Vai evoluir No level 30 Eu acho Pra Feralilenda E isso vai ser Maravilhoso Cara 40 minutos De vídeo Eita Preula Moleque Eita Preula Agora eu fiquei Assustado Cara 42 minutos E eu não Peguei Nem a segunda Insígnia Pessoal Meu Deus E olha que eu não estou Enrolando Assim Tipo Eu contei historinha E tudo Mas estava jogando Enquanto isso Não fiquei parado Com boneco Contando história É que realmente Esse jogo demora Um pouquinho mais mesmo Mas de boa Vocês estão com press? Não estão Eu imagino que não esteja Eu também não estou Então vamos na alegria Que está da hora Estou gostando Para caramba Já Vamos enfrentar Esse cabrão Aproveitar Que agora eu tenho O Rockthrow Dá para eu ganhar O XP Que me falta Para poder ter Uma batalha Igualitária Contra o Scyther Porque não adianta Eu chegar com Um baita De um Onix Com Rockthrow Level 9 Acho que até level 10 Eu estou Uma surra Para o Scyther Porque o Scyther É um Pokémon Maravilhoso Vou fazer uma pergunta Para vocês Outra pergunta Responde Quem quiser Quem estiver Disposto Entre esses Três insetos Que eu vou citar Para vocês Eu sei que É uma comparação Meio Fora do prumo Porque um deles Tem evolução E bastante evolução Que é o Scyther Tem o Scyther E o Cleaver É bastante São duas Mas está bom É bastante coisa E os outros dois Que eu vou citar Não tem Tem Mega É eles tem Mega Está valendo Aqui no caso É o Heracross O Pinsir E o Scyther Eu gostaria Que vocês comentassem Qual desses três Você escolheria Se você pudesse Escolher só um Desses três Ou você ia usar O Heracross Ou você ia usar O Pinsir Ou você iria usar O Scyther Eu sei que a primeira Pergunta que vocês vão fazer É essa Poderia evoluir O Scyther Ou não Sim Se bem que o Heracross Com o Imundo Com o Imundo Com o U-Turn Violentíssimo Caraca Muito violento Meu Deus do céu E pô Aí é sacanagem Não adianta Você vai entrar Nessa batalha Com três Rock Troll Sacanagem Não tem nem Cabimento Uma coisa dessa Rock Troll É um Move espetacular Que eu Peguei o Onix Justamente por causa dele E entrar só com três Não dá pro cheiro E eu não vou nem Começar com o Onix Não Vou começar com A Marip Eu acho Deve ter Static Quem sabe Já deixa o Scyther Paralisado Eu falei pra vocês Que o Scyther Ia ser cabuloso Não falei? Pois é Quem acreditou Acreditou Quem não acreditou Teve a comprovação Aí né Foi comprovado Aqui Aqui E Vamos ver Aqui Marip Fechou Vambora Vambora Bugsy Vai que é tua Meu parceiro Pode vir com seu Golpezinho Veio mesmo Só que não ficou Paralisado Tudo bem Não tem problema Não E o Zubat E o Zubat Supersonic Consegue um Supersonic? Consegue Boa Lit Life Lit Life Puxa um HP Básico Bem basiquinho Mesmo Tipo básico Ao extremo Extremamente básico Vixe Que zoado Tá Water Gun Water Gun Mano Water Gun Já faz gastar super poção É isso aí Cara Ah O Scyther não Tenho medo de você Scyther Acho você um cretino Cara Se eu mandar um Leer Ele mandou dois Leer Em mim Vocês tem noção Do que é isso? Tá bem que eu tenho Uma galera Aqui mano Uma galera Capturada Isso é muito bom Faz a diferença Viu Rockthrow Vai me deixar com Poison não em praga Ah Onyx Seu burro Você errou O último Rockthrow Pegou Poison Miserável Aí é pra te ferrar Mesmo né Olha o Poderil Tudo bem que é quatro vezes Prefetivo né mano Mas mesmo assim Saiu uma merda Croconal Meu amigo Vai que é sua cara Vai que é sua mano Vai Só mais um Só mais um Vai Yes Boa Caramba Moleque Blackout Aqui não Aqui não De jeito Maneira Sensacional Galera Sensacional Eu só quero Meu U-Turn Fechou Só quero Meu U-Turn Meu U-Turn Já ganhei Pô Redbutt que eu tô falando Pra ter o Heracross Hero Legend Monster Você é louco Top Mas Muita calma Nessa hora Vai ter uma batalha Aqui agora E eu não lembro Se ele começa Com um Router Cara Eu tô achando Que começa Com um Router Eu acho Vamos ver Silvão Silvão Monstro Ah é o Ghastly Se fosse Router Tava na bosta Mas beleza O primeiro aqui Foi tranquilo Agora eu vou mudar De pokémon Vou até mandar O Senchuru Senchuru Onde está você Senchuru Tá aqui Só pelo Rock Smash Só pelo meme Só pelo meme Ó Lich Life Uma porcaria Mas ele também Não tem muito O que fazer Contra a gente Mas como erra O Super Sonic Viu Meu Definitivamente Esse bicho Não deve estar Feliz Viu galera E o primeiro Blackout Vem aí Mano Meu Deus do céu Vem aí O primeiro Blackout Cara Que triste Mano Que triste Véi Olha isso Pelo amor de Pode até Resetar Ah Stark Mas aí Não vale Não vale sim Considera Blackout Considera Um Blackout Dos brabo Ainda por cima Daqueles que é Destruição Véi Destruction Man Pô Vai ser difícil Passar aquele cara Véi Falando sério Mesmo Eu vou até Deixar o meu Zubat no level 10 Não que isso mude Alguma coisa Porque eu acho Que não vai mudar Nada Nossa Que Olha isso Aí Vá te lascar Pô Na moral Para com isso Véi Horrível Isso aqui Não dá nem Para usar o Zubat Por isso que é fogo Depois que a gente Pega Você vai usar golpe Ghosting Tipo normal Esse é o inteligente Depois que a gente Tem o Crobat A gente não Lembra Mas é um Sofrimento Terrível Até você conseguir O Crobat É um Sofrimento Tenebrosíssimo Porque É Ah É isso aí Que vocês estão vendo É trabalhoso Cara É trabalhoso Demais Pô Eu tenho um U-Turn Mas ninguém é capaz De aprender O U-Turn Funcionaria bem Contra o Silver Mas é que é difícil A Megane Apesar de ser Meio fraquinha E tal Não sei É Zubat Pior que eu vou Colocar em você Porque Essa é a ideia É mesmo O U-Turn Faz parte Do seu Moveset Do final Mesmo Do padrão Zera Então Por que não Por que não Colocar Pô Será que você vai me prender Aqui ô Silver Não faz isso comigo Não 50 minutos Só tenho duas Insígnias Cara Deixa eu progredir Prosperar Na vida Né Aqui eu vou mandar um Lear Mandou Poison Powder Beleza Ficou com piedade Né Ficou com bastante Piedade Mandar o Razor Leaf Destruidor de Famílias Você não tá mandando Razor Leaf Destruidor de Famílias Meu Deus Como você é piedoso Cara Ou é burro Um dos dois Ou é muito piedoso Ou é muito burro Porque tinha Tudo pra aniquilar O meu Meu jacarezinho Meu crocodilinho Aniquilar Verde e amarelo Vé Supersonic Ah Como você erra Supersonic Vé Você é louco Mano Aí ó Parabéns Parabéns Nossa Ele também vai ter Crobat Né Tô nem aí Tô nem aí Não é por causa disso Que eu vou abrir mão Nossa Esquece Cala a boca Você não serve pra ser compositor Vé Beleza Não sirvo mesmo Vamos pra Alex Forest Que agora nós vamos ter que pegar uns cabronzinho aí Sabe o que eu vou fazer? Vou treinar o Onyx Ó Imitação 10 de 10 10 de 10 Essa imitation Galera 10 de 10 Fala a verdade Top demais Como é que faz pra pegar ele? Muito simples Tem que ser pelas costinhas Senão ele não vai deixar Obviamente Um strange guy Chegar e pegar O Farfetch'd Então vamos ajudar ele aqui Ah tá Aqui é o seguinte Deixa eu mostrar pra vocês Como se ninguém soubesse Fingindo que é um tutorial Gameplay Aqui Jogou pra cá Você chama atenção dele Ah tá Peguei a manha O próprio cara que tá ensinando Não manja muito Deu pra perceber Mas consigo Virou Só esses Caterpicks Fica aparecendo Imagina uma batalha de um Onyx Contra o Caterpie Que coisa bizarra né Pois é Pega o Cutsman Do Mega Man Isso aí Cutsman Cadê? 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 Oh Centurro Como você é útil Amigão Você é um HM Boy Magnafico Não Magnafico é o Bibarel Não Bibarel é lendário né É outro nível Outra pegada Aqui tem um Exatec Muito bom Eu prometo Que eu vou comprar Repel nas próximas vezes Tá Olha o Redbutt ali Mas é ensinado Ou é TM Isado Eu acho que é ensinado Mas também vende ATM lá na frente De qualquer forma Eu vou pegar Eu preciso Preciso mesmo Ainda que eu não use O Ambipom O Heracross Vai ser nosso E o Heracross Fica nas árvores E as árvores Somos nós Então por favor Quando der uma hora De gravação Mais ou menos Eu paro Para salvar o vídeo Fazer um backup Ó O tiozão é maluco Ele dá a cabeçada Na parede Ah E ele ensina mesmo Eu vou ensinar Para o Croconal Inclusive Eu acho uma boa Eu acho Uma boa Ok Ok Ah E ele ensina Várias vezes Que legal Oh Pode aparecer Heracross aqui Não Azalea Ah Chocou Nossa A pessoa Se veio Shine Eu ia ficar tão feliz Ia ficar tipo Muito feliz Se viesse Shine Mas não veio Falando nisso Tem como ter Togekizo Não tem? Nessa geração? Tem porque Se eu não me engano O Diamond E o Pearl Se eu não me engano Se eu estiver falando Besteira Você que manja Me perdoe Mas eu acho Mas eu acho Que o Diamond Pearl Vieram antes Do Heart Gold So Silver Né? Falando nisso Eu podia voltar Lá Entregar pro professor Mostrar o Togepi Pra ele Ganha uma recompensa Só não lembro qual É um rolezão Né? Ou não É um rolezinho É mais fácil Deixar pra quando Você tirar O coisa do caminho Sudol 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 Deixa eu Fazer o seguinte Não vou usar O Togekizo Tá? Ou será que vou? Não, não vou Ele ainda não é Veio Rustle ainda Se viesse Serene Grace Mas Rustle Eu não gosto Cara Mas Sei lá Se fosse fada Não que ele precise Ser fada Pra ser bom Ele já é bom mesmo Eu só quero Heracross Oh Obrigado jogo Num nível Né? Maravilhoso Ah Não era pra sair Não burro Ah Mas vai que vem Num nível melhor Nível 3 Meu Deus Imagina eu chego Com o Heracross Nível 3 Pra enfrentar Mil tank Ela vai cuspir Na minha cara Na moral Ah Não tem jeito É a média Se quer um melhor Que isso Vai ter que ser Lá na frente Né? Tudo bem Pode ser você Não vou fazer Excepção de level Não Venha Vem nada O miserável Vou ter que usar Great Ball Man Ah Seu bosta Para com isso Olha aí Galera Que desgraçadinho Mano Ah Seu vagabundo Toma aí Então Que zoado Hein? Que Heracross Né? Sem humildade Véi Deixa eu pegar os itens Aqui com o tiozão E vamos comprar Mais pokebola Nossa Tudo isso não Né? Pô Pelo amor de Deus Vai com calma Cara Compra 14 E compra Repel Compra Repel Isso Compra Compra 15 Repel Para você poder Passar safe As próximas áreas Simplesmente safe E manda outro Heracross Aí para nós Porque está pouco Viu? Está pouco mesmo Está baixo Na verdade Level 8 Mandar um Rockthrow O que mais? Mais um Olha o Olha o Apple Podia pegar Lembra que eu comentei Que poderia usar o Amby Seria interessante Nunca usei Assim É uma oportunidade Vou tentar Então Vai que ele vem Tomara que venha Bom né? Golpe físico Adamantão Adamantão Maravilhoso Meu Deus Apple É costume De pokémon De árvore Ser chato Para burro Para pegar Eu não entendo Isso Vai morrer Do que a pouco Filha da mãe Fica aí Obrigado Adamant Por isso que você é chatão Por isso que você é nariz empinado Esse é Adamant Eu estou ligado Te conheço Rapaz É haste Aumenta a velocidade Diminui a defesa Nossa Estou até vendo Tomar um murro Vai capotar Mas de boa Faz parte Não se pode ter tudo nessa vida Só manda logo O Heracross Gente Agora acabou O Heracross Só porque eu Agora vou conseguir Pegar o meu Aí já fecha Não Já fecha a equipe Ô louco Tem muito mais De onde veio esses Ainda vai ter Muita coisa Pela frente Muita coisa Pela frente Mas está difícil Viu Está difícil Ó Não vai nem a pau Mano Sumiu mesmo Seracross Caramba Que coisa chata Filha da mãe Vamos aí Vamos aí Vamos aí Vamos aí Vamos aí Gente Eu podia cortar Mas não vou cortar Deixa eu rolar Deixa vocês ver o sofrimento Que é Nem é tanto assim É pouco até Pronto Apareceu Female Female Estou nem aí Pode ser female Mesmo Não pega nada Não Taca ali pokebola E Vina da amante Está bom demais É Tomara que venha da amante Mesmo Tomara que venha Na verdade Veio Ah Está de sacanagem Comigo Aê Galera Estou nem aí Se veio com a nítida Bosta Só no uso Se vier modest Do contrário Na zoeira 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 Nada É seríssimo Vier modest Pelo amor de Deus Joga fora Mas acho que não veio modest Não Não sou tão azarado Esse ponto Veio haste O que é haste Acabei de ler Lá e não Não manjo Esqueci Deixa eu analisar Deixa eu analisar Ah os dois Veio haste né Ah diminui defesa Aumenta speed Putz que lixo Se tomar golpe voador O maluco vai morrer Vai explodir Mas está bom demais Pô não tem experience for all Que sadness day in the road Of this country Não ter um Um experience for all Sadness mesmo Você é louco Mas sim Bora galera Vamos passar em paz Agora Impressionante Que aqui não tinha O sisteminha do repel Demoraram Para implementar Meu Jesus Como demoraram Para implementar Uma das mecânicas Mais Magníficas Da história Do universo Porque Podia ter pego Um heracross Aqui mano Talvez Ia ser até melhor Caramba Só quero pegar Um bendito item Aqui Nem tem Fui enganado Fui tapeado Cara Posso dar uma chance Para um possível Heracross Que tem aqui Level mais alto Nature melhor Vocês vão ficar Chateado Se eu Tentar Só mais um encounter Aqui na floresta Vocês não vão ficar Triste não Então por favor Obrigado Butterfree Nem sei se tem Heracross Deveria ter É uma floresta Eles não atuam Nas florestas Duvido que não É Não vai vir Não Vou tentar Só mais um encounter Independente Se vier heracross Ou não Aí eu Pulo fora A gente prossegue Mas é difícil É raro Pokémon Nesse ambiente Pelo menos Nas árvores Ruhute Ok Tô indo Tô indo embora Ruhute é legal Viu Ruhute é legal Pra caramba Tá eu preciso treinar Um heracross Galera Acho que isso aí Todo mundo já Já percebeu Então vamos fazer o seguinte Vamos deixar o heracross Em first E vamos enfrentar Essa galerinha aqui Mano Sei que é meio chato E eu ainda fiquei Na frente do ratatá Pra morrer né Você é louco Stark Não faça isso Meu Não brinque com Perigo cara O bond Se eleva Muito baixo Assim É que Como é que Eu posso dizer Quando você Ganha XP Ele sobe de nível Rápido né Tipo Já foi Pra um nível Bacana Aqui vai morrer Não Não morreu Que sorte Mano Ele aguentou O scratch De um Sentchuru Cara Isso que a defesa dele Não é boa Mostra um certo Valor Que tem esse Pokémon né Gostei Gostei mesmo Parabéns Será cross Você não é tão Tão imundo assim Quanto parecia Fico feliz A verdade é que o ser humano É egoísta Não quer perder em nada Então a gente Quando quer uma nature A gente quer o que? Eu quero uma nature Que vá desfavorecer Alguma coisa Que não me interessa Mesmo Seja Em alguns casos A speed Se o Pokémon Já é um Lerdo Ou principalmente O ataque especial Ou o ataque físico né Isso é do ser humano É por isso que a gente Nunca se agrada Com certas Nature's Não Falei errado Nature's Mas Ignora isso Segue o jogo Faz seu treino Tem momentos Que você vai perder Outros você vai ganhar E é assim mano Dá pra tirar vários Ensinamentos pra vida né Vários Ensinamentos pra vida Quando você passa A analisar Os Paranauê Com um olhar Mais profundo Da coisa Ó Filosofiquinho hein Filosofiquinho Ok Ok Vamos lá Tamo indo bem Tamo indo bem E o Machamp Não vai usar Starkão Quem sabe no Emerald Né A gente teve a oportunidade De usar Não usando Mas Pode ser que no Emerald Surpreenda aí Com o Machamp Na equipe Vocês gostariam de ver Aposto que sim Todo mundo gosta Do Machamp né Ou nem todo mundo Não Todo mundo é muito forte De se afirmar Mas muita gente gosta Acho o Machamp Um cara bem legal Só não pode assistir Pokémon Numa tradução lá Que Machamp Vira outra palavra né Vocês devem ter visto Esse meme já Esse meme Conhecidíssimo Ai ai Que nível Cara Que nível Fury Attack Ok É uma bosta Mas tá valendo Pô Tô feliz galera Só pra Relatar mesmo Tô contente Essa jornada Tá sendo muito legal Eu sabia Que ia ser divertido Gravar Essa trilogia Mas confesso Que eu tô até Surpreso com o resultado Por mais que a gente Imagine Que vai ser bacana Às vezes Somos surpreendidos né E eu posso dizer Que estou Surpreendido Tá muito bom Isso aqui Cara Congratulations Congratulations Splash Pô Tá de sacanagem Tá de sacanagem Bicho Deixa eu anotar O número Desses pessoinhas Adicionar elas No zap Como a galera fala né Mas não pretendo Reenfrentá-los não Viu Uma hora E quatro minutos Mais ou menos Se não teve nenhum corte Até então O que Pelo que eu me lembro Não teve Então Tá bem na íntegra Interessante Mas Um bom tempo né Um bom tempo Já com uma hora Lá no FireRed Acho que a gente já tava Um pouquinho mais avançado Mas pô Como você fala Pô hein cara Pois é Falei vários já Nessa Nessa segunda etapa Todavia Não importa Esse jogo Ele é um pouco Mais longo Um pouco mais Trabalhado É normal Que demore mesmo Vamos só focar Em derrotar Esses caras E eu já fico Contente Mas Pokémon Tá muito fraco Tenho consciência Disso tá Do Zubat O Ambi Pô Então nem se O Aipon né Nem se fale Nem se fale Muito fraco Meu Deus do céu Cara Vou tirar o Water Gun Me julguem tá Mas eu vou tirar Porque o Surfizão Vai dominar A hora que chegar Mas o que vai Dominar Reinar mesmo É o Waterfall Waterfall É o que há mano Olha o Abra aí Cara Pô Alakaz Tão legal Tão legal Tão legal Tão legal Mas Pra mim O desempenho dele Foi abaixo Na nossa querida Jornada Lá no FireRed Foi muito abaixo Eu esperava Bem mais Cara Que coisa Sadness Ó Que poderio Meu Esse Heracross É É enfesado Hein galera Não mexe com ele Não Ele dá uma Chifrada No ser Violentíssima Bem Violentíssima Mesmo Difícil acertar Esse de gritinho Aí já era Boa Very good Indeed Very well Só posso parar Esse vídeo Quando enfrentar Whitney Esse é o acordo Este é o acordo Então vamos Passar de novo Aqui Vamos fazer aquele puzzle Pra liberar Whitney No ginásio A gente já Entra lá Com a cara e coragem E manda bala Whitney Tá aqui Tá vendo Você tem que resolver A quest Basicamente São 5 perguntas Você pode acessar Outro app Do Pokégear Sim Nidorina Só pode ser fêmea Sim Kurt Cria Pokébolas Com apricotes Não Apricornes É diferente É impossível Usar uma temina Magikarp Sim É impossível E O show Do O podcast Do professor Carvalho É com a Mary Não Não é com a Mary Tá É isso Aí o prêmio Que a gente ganha A Whitney Vai lá e toma Das nossas mãos Porque o grau De educação Dela É Estratosférico Coisa assim De outro universo E aqui Se eu me aventurar Por essas bandas Ah É aqui que eu vou ganhar Um quick cloud Galera Que coisa maravilhosa Lembrei agora De uma moça Do lado de um persian Né Cara Vulpix Você tá de muita Sacanagem Comigo Na boa Obrigado E aí Você não quer Batalhar Não Você é o fotógrafo Legal E você Você é o cara Dos Voltorbs Não Você é o cara Dos Digglets Olha só One hit kill Galera Monstro Realmente Esse Heracross Tá treinando Pra Arrebentar Mil tank Da Whitney Velho Vamos ver Vamos ver Vamos ver Croconau Aquele Ice Fang Básico Bem Basiquinho Aí eu vou Desviar da galera Aqui tem o PC E aí você pode Fazer Aquele esquema O pokémon Que você Utilizou E ele tá Cansadão Você deposita Ele E já Traz de volta E o bicho Vai tá Recuperadaço Isso é uma Estratégia muito Boa Se você quer Pegar Scyther Ou Pinsir Você precisa Participar do Torneio de Captura de Inseto Eu falei Pérsian Falei Meow Mas era Pérsian Pois é A vida tem Dessas Mamãe tá Ligando Tem que atender A mamãe Quando ela liga Viu galera Nada de fingir Que não viu Ignorar não Mãe é mãe Atenda Quando sua mãe Te ligar Pegou esse conselho Mano Beleza Então Vou confiar Que você pegou Esse conselho Vamos lá Deixa eu Já pegar esse item Quick Clawson E vou colocar No Hera Por que não Por que não E vou dar mais uma Treinada Eu preciso Vocês sabem Que se eu chegar Com o Heracross Assim no ginásio A coisa vai ser Triste Caramba Tirou minha Acabou comigo Essa é a verdade Olha que fortinho Toma E o turn Então miserável Ah Se usou charme De novo Como se é fogo Toma outro Lira Então Já vamos mudar Para o Zubateiro Coitado O Zubate Entrou só Para apanhar O miserável Puts Não era nem Free attack Mas agora Agora que já começou Vai embora Level 11 Eu estou esperando Aquele golpe Lutador Eu sei que Qualquer coisa Eu tenho Rock Smash Que não é Grandes coisas Né Mas Ajuda Ah Não é por aqui Que a gente recebe Aquele item De amizade Galera Eu preciso Desse item De amizade O Salt Bell Só que eu não Estou lembrado Velho Eu realmente Não me lembro Onde é que Aqui ó É isso mesmo Tipo Eu não me lembrava Mas ao mesmo tempo Tinha uma leve impressão Que era por essas bandas E de fato Salt Bell Muito importante Muito importante Para diversos tipos De Pokémon Te dig Very good indeed E aqui já Acabou as passagens Que mais Que mais Que mais Que mais Vamos ver Vamos ver Level 11 Dá para entrar no ginásio Vamos Vamos para o level 12 Então Só para não dizer A gente vai para o level 12 Já vai direto Para o ginásio da Whitney Enfrenta ela Vence ela Nossa Vai ter o ginásio do Mori Eu já estou preocupadinho Com o Mori Cara Porque o Mori Tem os ghosts Mas eu tenho O meu bite O meu bitezão Mais do que preparado Para acabar Com aqueles fantasmas De merda Um Aishu É coisa diferenciada Level 14 Quer aprender o Rage Vai ficar querendo Porque é uma merda E o que eu acabei de falar A Onix Vai ficar querendo Porque é uma merda E o Heracross Não subiu de nível Vai subir agora Ah não vai não Não vai mesmo Sabe o que você pode fazer Para ajudar Colaborar Usar uma poçãozinha Usar uma poçãozita Tem quantos Pokémon Dois E um deles É um odd Oportunidade Bela Tem o Guts Se eu tiver Guts Acho que é Swarm A minha habilidade Ah se fosse Guts Meu Deus do céu Ia ser lindo Com um Flame Orb Meu Deus Inimaginável Inimaginável Galera É uma pena Que pelo visto Não é Bem assim Que a banda toca Acerto Olha esse Fang Amigo Obrigado Pô De novo Pô Pô Muito pouco Que você fala Deixa eu ver Qual que é a sua habilidade Swarm Guts Fazer monotype Em cada jogo Da franquia Foi épico Cara Foi épico demais Saudades Só que eu não tenho saudades Da Sanflora Não mano Teve vários Pokémon Grama aqui Que foi uma tristeza Sério Foi uma tristeza Muito grande E o Sanflora Eu lembro que foi uma Das decepções Eu também não consigo Esquecer do Tungroach O Exterminador De Dragões Cara Pensa Pensa num bicho Enfezado Pra quebrar Dragão E Charizard Triste ter que fazer Essa distinção De Dragão E Charizard Mas é o que tem Pra hoje Meu Ele com o Ancient Power Era coisa De outro universo Falando nisso Acabei de lembrar Que tem o Eevee Meu Deus Jotel Tá maluco Se fosse pra usar Um Eevee mesmo Eu ia de De Ispion Isso se eu não usar Viu O Ispion É um cara Bem legal Bem legal mesmo Bem legal Eu gosto muito Do Ispion Eu acho ele bonito Sabe Tem gente que Elogia só o Umbreon E realmente A beleza do Umbreon É uma coisa Sobrenatural Mas o Ispion Não fica muito atrás Não cara O bicho é muito lindo Agora Se comparar a Shine Aí o Ispion Tá na merda Porque ele vira Um verdão Horroroso Na minha opinião Que parece brinquedo Quando é feito Assim de uma cor só Sabe Mas pode ser Que eu não Não tô dando chance Agora o Shine Do Umbreon Pelo amor de Deus Praticamente Supera o original Aquele preto Com azul Fica a coisa mais linda Do mundo Véi Fica chique O negócio Né Fica chique Demais Tá Você tá aumentando A sua defesa Eu tô diminuindo ela Quem leva Melhor Quem leva Melhor Aerial Ace Uau Não é o que eu preciso Ainda Viu Mas já ajuda Não ajuda não Deixa eu ver Ajuda Ou se ajuda E não é pouco Não é muito Muito mesmo Tá subindo de nível Galerinha Tá ficando bom Tá ficando bom Tá ficando top Não esquece Do Zubat Cara Ô que vontade De ter umas Harry Candy Aqui viu Sinceramente Umas Umas 89 Harry Candy Tava bom Tava bom demais Né Tava easy Pra nós Mas não tem Então Chola mais Mando o Lear No miserável Tá com o Horn Attack Qual que é mais forte Horn Attack Ou Aerial Ace Nenhum tem Stab Então tem que ver Pelo poder mesmo Boa Mais level Pra gente Mais level Pra gente Muito bom Muito bom Vamos lá I need more I need more I need more Super Sonic Acertou? Ah Você não acerta O Super Sonic Nem que mate Né amigão Tá Deixa eu ver Pobre Ample Pobre Ample Nossa Aerial Ace Agora foi lindo Cara Foi lindo Demais Meu Deus Tomei Slash Agora que foi lindo Também Vai usar de novo Não né Caramba Você vai deixar O meu Pokémon Triste Ele não vai querer Ele vai evoluir Só depois Por felicidade Qual o nível Qual o nível Que ele evolui Por felicidade Seria bom Saber disso Na real Seria assim De veras Interessante Não É qual o nível Que ele evolui Pra Golbat Né no caso Seria bom Saber disso E aí Tô preparado Não coloquei Rock Smash No meu Pokémon Putz Era a mamãe ligando Né Sem querer Eu não vi ali Sem querer Sem querer Sem querer Sem querer Querendo não Deixa eu ver 40 Meu Deus Muito fraco Pessoal Desanima Será que eu vou ter que apelar Pro Rock Smash Depois tem que ir lá No Movie Relearn Movie The Letter Eu nem lembro Onde é que fica esse cara Nesse jogo Ah fica tudo lá em Black Thorn Nossa se fica lá Eu tô lascado Se fica lá Eu não vou colocar mesmo Rock Smash De jeito nenhum Oh eu podia comprar Brick Break Está de brincadeira Que vende Brick Break Ah se vender Brick Break É vacilo Não ter comprado Mas vacilo assim Horroroso Horroroso demais Se tem Brick Break Eu não comprei Merece tomar Uma sorrinha Básica Só pra ficar esperto Só pra ficar ligeiro Entendeu Ó o Ice Fang Que poder Meu Deus Cê é louco New Tank Cara É um caso Meio sério Que 70 Olha Olha isso aí Cara Aberração Vé Aberração Demais Pelo amor de Deus Cê é louco Sadness Day on the Road Sadness Day on the Road Tem Screech Amigo Boa Tem outro Screech Amigo Vai mais umzinho Isso Mais um Nossa Cê é louco Se acertar Matou hein Vai nessa Essa bicha aí É forte Cara Apesar de que Nossa defesa Também não deixa Nada a desejar né Coisa maravilhosa E aí Aerial Ace Hum Vai começar agora com esses Rollout aí Sorte que Deu Deu certo Pelão hein Rollout é monstro Bom Três insígnias Uma hora e vinte Praticamente Nossa Imagina isso Três insígnias Uma hora e vinte Meu irmão Vai ser muito Difícil Não passar de oito horas Eu tô achando Muito difícil Mas tudo bem Agora eu vou dar um Cortezinho básico Só pra guardar o vídeo Ter o backupzinho né E Pra ir no banheiro Dar uma mijada Que eu bebi bastante água Bebam água Eu nunca Nunca canso de dar esse conselho Muito importante Pra sua saúde Beba bastante água E a gente já volta com tudo Meu irmão Mas antes 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 Ah é Não adianta falar com você né Eu tenho que ir lá Falar com a sua amiga Não adianta assim ó Squirt battle Beleza Bottle E a bike vai Só pra fechar Tudo que tem que fazer Aqui de importante É Não passou na lojinha Ver se tem o tal Do brick break Se tiver É bom comprar Não custa nada Dar uma olhada Vamos lá É isso aí galera Vamos prosseguir Eu peguei o return Beleza A gente ganha No golden rude Department store Basicamente esse shopping Aqui de golden rude Lá no quinto andar Aos domingos Beleza E eu também Pensei em comprar Um dratini Só que não dá pra comprar Coins Não sei Talvez não Talvez tenha O Pocatlon Mas isso daí Não é de pontos De batalha Eu fiquei meio Confuso Eu sei que aparentemente Ali em golden rude Não tem como Comprar coins Nem adquiri-las Através dos joguinhos Tá E eu sei que Existe O Esse paranauê Lá em Celadon Né Que já é no Pós game Então ficou Meio que sem Muita opção E o safari zone Também é bem demorado Né não Pra gente conseguir Ter acesso Aí lascou Pra ter o dragonaitão Hein Lascou Horrores Pra ter o dragonaitão Mas de boa Se não der pra ter o dragonaitão Não vai morrer também não Dá pra Pra superar Dá pra superar De boa Vai meu filho Obrigado Cara Bom Quais são os próximos É As próximas três insígnias Galera Dá pra fazer de boa Cara Se for analisar Dá pra fazer tranquilo As próximas três insígnias Porque basicamente É o Mori E aí é o Chuck E a Jasmine Né Aí depois já é Praticamente reta final Entre aspas Tem o lance da equipe Rocket É a parte mais demorada Do jogo Né Que no caso É os dois últimos ginásios Do Price E da Claire E a parte final Da equipe Rocket É realmente mais demorado Porém Pra chegar lá Não é tão demorado Então acho que eu vou Tentar fazer aqui Véio E acredito eu Que vai dar bom Tomara né Tomara que dê bom Eu tô treinando Até o Croconal Deixando ele Como prioridade Porque Sá comer né Véio A gente vai precisar Muito dele Nesse próximo ginásio Vamos passar uns Perrenguinhos brabos Se ele não tiver conosco Ó Congelei o cara Véio Que ótimo Eu não queria nem Finalizar ele Na verdade Até tentaria Capturar Se não fosse Dar muito trabalho Vamos ver Vamos tentar Vamos ver E vamos tentar Né Aí ó Pegamos Também congelado Se o cara Saia ainda assim É porque eu É um desgraciato Ele tá level 20 Né Tá melhor que o Onix Cara Só que tem que ver Se o moveset dele Tá bom né Que pode ser que não esteja Ah é Lembra que eu falei pra vocês Pra gente ir lá Falar com o professor Mostrar o pokémonzinho Nossa é distante Pô tem toda a floresta Não tem Não acho que eu tô ficando louco A floresta é depois Não tem floresta nada não Que bom né Que bom Porque se tivesse que passar pela floresta Outra vez Eu Dispensava Maluco Vamos ver se vale a pena Vamos conferir ao vivo Em cores Se vale a pena Realmente Ou se é perda de tempo Eu sei que o XP Share A gente ganha Com a Red Scale Né Troca com o Mr. Pokémon E aí sim É É top demais Agora Se é teu Togepi Mostrar pro professor Eu não lembro O que que ele descola Se for um item agradável Meu Tamo feito E eu tirei logo o cara Que é sensível Que precisa de um apoio moral Pra ele evoluir Senão o bicho não evolui Loucura né cara Mas foi tudo Sem intenção Impensado Vamos lá Vamos vir aqui E aí professor Suave Deixa eu te mostrar O fruto daquele ovinho Que chocou E aí Everstone Puta merda Espetacular Galera Espetacular Acho que depois dessa Eu nunca mais vou esquecer Que ele descola Uma Everstone Pra gente Acho que nunca mais Mano Você tá Maluco Tá maluco mesmo Mas sem problemas Nossa Vai ter batalha Contra o Eusine Também né Eusine E sua admiração Pelo Suicune E o Suicune Paradox Você é louco Sinistro hein Gostei pra caramba Vé Gostei demais Só não usei ainda Mas em breve Em breve nos cinemas Em breve nas telinhas aqui Do The Legend of Stark Nós vamos conferir Tá Cadê o Zubatão Zubatão Ajuda a nós mano Qual o golpe que você tem amigo Nossa Você veio adamante cara Perfeito Perfeito Tudo bem que o outro Vira um Stilix né E aí é top Virar Stilix é top mesmo Mas Adamante Rock Troll Low Kick Ah Não deu pra segurar não Galera E eu tô com um monte de Repel Aqui Não tô usando nessas bandas Não sei porquê Vé Agora é o momento Pra usar o Repel né Depois você não vai precisar Então já vamos vir aqui Repel Beleza E vamos voltando Por isso que é bom De mostrar tudo pra galera Que o pessoal fica aí Bem a par do que está sucedendo né Do porquê a demora Porque a gente vai lá pegar Uma Everstone E sanar a curiosidade Do cidadão Tá É por aqui mesmo né Ah já tamo lá Já tamo lá Estamos em Ekrotiki Eu vou até colocar o O Zubat cara Aqui em Second place Porque eu acho que vai ser importante Isso sabe Aqui tem uma batalha Tem duas batalhas em dupla né E é very important Essas batalhas em dupla Por mais que não pareçam Ser importantes Elas dão um bom XP Ó o outro já tá Na fúria ali já Meu irmão Ó Rapaz Que nível Que nível Que nível Que nível Que nível Vamos lá Heracross Headbutt E Area Waste Já era Boa Muito bem Aqui tem mais uma hein Deixa eu ver É Vai ser você hein Pô Vai ser tu Brutus Caso eu ainda Utilize você Também vou precisar De uma amizadezinha Cultivada Da boa Viu Vamos ver Se rola Ixi Ó a Flamethrower Ainda bem Que não focaram Em mim mano Ainda bem galera Ó Já subiu de nível Tá vendo Boa Ah Mano Tinha que ser O miserável Pelo amor de Deus Vocês perseguem o cara Véi Faz o seguinte Ataca É Fez errado na verdade Era pra atacar o mesmo Né E pra deixar Que tá meio Sem a Chris De lado Fazer o que Vamos lá Aqui E aqui também Pronto Fechou galera Level 16 Heracross Já 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 ele aprende O Brick Break Fica tranquilo Acho que no 19 Por aí A gente não vai precisar Do Brick Break Pro próximo ginásio mesmo A gente vai precisar Do Brick Break Pro ginásio da Jasmine Cara Ginásio da Jasmine Vai ser muito necessário Brick Break Até lá Tá de boa Standler Beleza É Crotique Aqui a gente pega O Surf também O que vai ser De veras Interessante Encontrou o Bill Agora se voltar Pra Goldenrod A gente ganha Um Eevee Da família dele O que também É muito válido Só que eu não vou Utilizar o Eevee Dessa vez Vou deixar o Eevee E a sua Eevee Luxion exclusiva Pra nossa jornada Do FireRed E vamos lá Quero pegar o level 26 Pelo menos Com o nosso Croconal E aí depois A gente se vira E aí o tiozinho Viu o nosso Nosso ato De bravura E tal E descolou o Surf Pra gente Várias vezes Eu joguei isso aqui Passei por essa parte E esqueci do Surf Vocês acreditam Numa coisa dessa? Mas várias Não foi poucas não Agora vou ter que tirar O Lear Não tem jeito Apesar de eu gostar Do Lear Eu acho bem interessante Sabe? Mas é claro O Screech É bem melhor E antes do ginásio Tem que ir lá Na torre queimada Na Burnet Tower Vamos pra lá então Vamos entrar aqui Na Burnet Tower Aí a gente encontra O Elzine Só que não vai ter Batalha contra ele O Morty também E é claro O principal É a batalha Contra o Silver E o encontro Primeiro encontro Com os Três cães lendários Inclusive Se eu quisesse Compor a minha equipe Com o Entei Ou Raikou Eles ficam disponíveis Bem breve No jogo Só que eu não Tenho essa pretensão Não galera Agora eu tenho Ice Fang O que é top demais Top demais mesmo Já ajuda horrores Sunow Unow Deixa eu mandar O Aipon aqui Vamos ganhar XP Um pouquinho Aipon Vamos ganhar XP Amigão Então vamos ganhar XP Oh Thundershock Ice Fang Pô Tá de sacanagem Com o Surf Aí você manda Ice Fang É muita brincanagem Né É pior do que Do que qualquer coisa Mano Tudo bem Sobrou pro Sudol Tá bom A galera já viu Que você imita Parecidinho Parecidinho né Ainda tem o Zubatão Ainda que daqui a pouco Vira Crobat Golbat Depois Crobat Aí a parada vai ser louca Mas por enquanto Tá safe Mamãe Você gosta de ligar Aí sim Depois eu dar A maior lição de moral Tem que atender Todas as ligações Senão Caio em hipocrisia Mas vamos lá Vamos descer Ter um encontro Com eles aqui Aí o Suicune Vai dar aquela Encarada básica Típica Do protagonista E É isso Tem mais batalhas Pra serem feitas Aqui na verdade É Tipo Verdade né Eu podia fazer Essa batalha Por exemplo Essa daqui O cara tem o que A Nine Tails Não O cara tem um Koffing Koffing Ai ai Gosta muito De imitar Pokémons Esse garoto Já era Koffingzão De novo Zubat Tô tentando Te fazer Um cidadão Feliz Cara Mas colabore Por favor Ah Sem smoke screen Sem smoke screen Isso é muito chato Isso é Muito chato Tá Growlithe Chega de imitar Pokémon Bom quando vê Um amigo You are not sick Taca pedra No vagabundo Agora errou hein Ficou paralisado Acertou Miserável Level 10 Mas o Ample Só vai evoluir Quando aprendeu O Double Hit Eu não me lembro Em qual nível Ele aprende O Double Hit Galera Deve ser o que 29 no mínimo De 29 a 31 Eu diria Nessa faixa Ele deve aprender Beleza Battle Pass Acho desnecessário Acho desnecessário É uma estratégia Muito bacana Quem usa o Battle Pass Mas É algo que Eu não costumo Utilizar com frequência Não viu O bom do Ample É que ele tem Essa habilidade O Fleet Away Na verdade O Runaway E aí Não tem Pokémon Que pare Na frente dele Que trave ele Em batalha Isso é muito bom A pergunta Que não quer calar Estamos preparados Para o Mori Ou Para a morte Porque dos dois Um nesse ginásio Aqui Não tem muito O que inventar Ou é Mori Ou é morte E eu espero Que seja Mori Se eu mandar Um Astonish Em você Ixi Tô preso Ué Mas Essa prisão Como é que ela funciona Fiquei curioso Nem precisei saber Você tem golpe Para me acertar Ou nem tem Porque se não tiver Não tem né Só que agora Você me ferrou Verde e amarelo Porque Não vai deixar Eu trocar de Pokémon Não tem um golpe Para te acertar também Parabéns Ficamos travados Aqui nessa batalha imunda E a culpa é toda sua Cabrão Nossa É sério isso Que eu fiquei travadão Aqui O cara não tem golpe Meu Deus Galera Olha que lixo Mano Isso é uma tristeza Tudo bem Que ele está acabando Com os meus golpes Mais rápido Com esse Spite Aí Ah Usou Curse Só que agora Eu morro Nossa Que triste Viu cara Dava para ganhar Um XP Muito Do bacana Mas muito Do bacana Mesmo É uma pena Eu lamento Lamento Essa derrota Nossa O Bite Era tudo Que eu queria Cara Zubate Tu é o cara Zubate Seu nome agora Não é mais Zubate É Zubate Olha que top Galera Crobite Né Golbite Você é louco Monstro Essa ideia Dos maluco Já era Já era Pô Que bela Treinadora XP Bom demais E uma batalha Easy Peasy Easy Peasy É um momento Pessoal Para a gente treinar Nossa equipe Entendeu Ainda que você Tiver a opção De não fazer Essas batalhas Caramba Aqui é melhor Desabilitar O Ronin Shoes O cara Não tem Né Vocês entenderam Sem nem falar mais Só sei que Tá bom Para nós A coisa aqui Viu É Só que quando Começa com esse Minha look É uma tristeza Mas vamos lá Restonish Nossa Que delícia Cara Que delícia Cara Posso trocar Ou eu estou preso Ainda Posso trocar O cara morreu Perder a autoridade Na hora Vamos lá Area Waste Night Shade Area Waste Ai meu Deus Me matou mesmo Me finalizou Legal Meus parabéns Você é o bichão Level 14 Os dois Muito bom Cara Que alegria Caramba Era para eu ter recuperado HP da galera Primeiro Você me deixou Meio despreparado Nossa Sucker Punch Ele tem 2 3 Sucker Punch 4 Sucker Punch 5 Sucker Punch Acabou né Acabou Sucker Punch Hum Era o Estonish Era o momento Do Estonish É assim que se fala Estonish Eu tenho maior dúvida Até hoje Como é que pronuncia Esse nome Estonish Mesmo Que fala Que para mim É tão errado Estonish É tão esquisito Sabe Mas pode ser que seja Eu não consigo imaginar Outro Outro nível De pronúncia A não ser esse Cara Não estou tendo trabalho Aqui não Eu tive um trabalhinho Com a Agatha Lá né No final Do FireRed Mas aqui Os Ghosts Estão bem Bem suave Cara Mas está bem Suave mesmo Vamos lá Vamos enfrentar Aqui O Ghast Lisão Vou continuar Na mesma Galera Espero que não Venha com Spite Spite Me deixou Meio traumatizado Tickle Tickle Até que Acho que é bom Até que Eu acho Que é bom Você tem O Sucker Punch Amigo Não sei Se tiver Cretinagem É Ele tem Curse Isso sim Será que dá tempo De eu finalizá-lo Ixi Deu Deu mesmo Olha Olha galera Meu Deus Como a gente Ganha XP Aqui nesse ginásio Eu vou sentir Falta De ganhar Tanta XP Assim Agora Você me trollou Miserável Agora Você me trollou Hard Level 16 Mano Eu vou direto Para a batalha Contra o Moria Acredita Ai caramba Já que eu caí Não era Não era para ter caído De verdade Cara A ideia Já era Enfrentar E tentar Ganhar Direto com Crowbot Mas não foi bem Assim Menos de uma hora Eu tenho que estar Com a insígnia Do Mori Da Jasmine E do Chuck Se em uma hora De vídeo Já tem 18 minutos Praticamente Isso da segunda parte Eu estou falando Se em uma hora Eu não consegui fazer isso É porque eu fui Muito abaixo Da média Muito abaixo Mas vai dar certo Confia Confia que vai dar certinho Véi Vamos lá Nossa Que golpe forte Ah mano Vai começar a cortar Meu golpe Né desgraçado Nossa Olha isso Mano Olha isso Véi Vá tomar banho Miserável Nossa Que raiva Cara Dá muita Ah ele vai mandar Um curse Fica vendo Vai mandar um curse Essa praga Pelo amor de Deus Bicho escroto Esse Ghastly Ah lá Morreu Tá bom Tá bom E não é pouco bom Não É muito bom Manda um centru Só de zoas Só pra trollar Ok Agora Pode ser o Zubat Vamos ver o que o Zubat Pode fazer pela gente Manda um bite Tomou curse Nervoso Mandou outro bite Boa Meu Deus Very good Ih Agora a coisa Começa a ficar feia Em Shadow Ball Violentaço Violentaço Pelo amor de Deus Mano Muito forte Ai Como dói Véi Caraca Mano Meu Deus do céu Meu Deus do céu E ai E ai E ai E ai E ai E ai Ah é Mandei você Que não sabe fazer merda Nenhuma Só tem um Gengar Não Ai Você não vai usar Paranauela não Né Dream Eater Ah Você usou minha look Seu cretino Ué Você errou o Shadow Ball Nossa Ele errou o Shadow Ball Que triste galera Olha que Sadness day in the road Tá vendo Puxa vida Por um tris Eu não venho Essa peleja Aqui Ele vai Colocando eu Pra dormir Mas ele não tem O Dream Eater Mano Será que dá pra Ah Isso aqui Ele vai usar o O que vai acontecer Que vai acabar os moves dele E ele vai ficar sem Sem o que acertar Ele vai usar o Struggle E o pior é que o Struggle Dessa praga me mata Mano Infelizmente O Struggle Desse cara Acaba comigo A não ser que Eu resisto o Struggle E ele morra antes Mas eu acho Bem provável Ficou uma batalha Chata da peste Aqui né Batalha tenebrosíssima De chata Mas eu não desisto Também não Se eu tivesse Com aquele negocinho De recuperar HP Também não ia adiantar nada Simplesmente Não iria Vamos ver O que vai acabar primeiro O meu Scratch Ou o Hypnosis dele O Hypnosis Com toda certeza Já acabou Na verdade Ele tá só no Shadow Ball Struggle Morreu Venci Tem mais um Se tiver mais um Me lasquei Se não tiver Parabéns pra mim Vamos ver Tem mais um Meu Deus do céu Eu achando que eu tava Bem na fita Tava bem sim Bem morto Mas Um belo XP Cá entre nós Belíssimo XP É que aquele Gengar Ele dá trabalho Realmente né Aquele Shadow Ball Dele é coisa Meio Meio absurda De poder E é o Spite né O famoso Spite Desse cara É um nojo Mas eu percebi Que é só esse primeiro Ghastly Que tem isso Os outros parecem Que é mais de boa Então Vamos lá Aerial Ace Aerial Ace Já Elvis Muito bom Muito 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 bom Ah Esse aqui Tem Dream Eater Eu sei que tem Eu sei que tem Já foi revelado Que você tem o Dream Eater Amigão Nossa Parece que ele só tem isso Olha aí Ele não tem um golpe ghost Tá tentando colocar O pra dormir Errando Trocentas milhões De vezes Agora ele mandou bem Tá Hum Pode ser o Zubat Ih caramba Ih Zubatão O cara pelou agora Agora o Cala O Cala O Cala pelou legal Virei o Cebolinha Stark Cebolinha Edition Putz Não vai dar pra finalizar Esse cretino Véi Ih Merda Merda Mas que Ô Filha do mamãe Caraca Mano Morri de novo Véi Já era Véi Aqui sem chance Por causa desse Maldito Desse Gengar Na verdade A culpa foi do Desgramadão Isso sim Nossa Foi ridículo Cara Foi ridículo Ridículo Demais Esquece Véi Esquece Vamos de novo Galera Triste hein Aí eu começo a ficar Emputecido já Mano Começo a ficar Emputecido E chateado Porque eu não esperava Que fosse dar essa Merda toda Já tava convicto Que ali Naquela situação Era vitória Mano Era vitória Vou até salvar antes Porque eu já não tenho Mais confiança nenhuma De enfrentar Esse desgramadão Aqui Vou mandar um Lear Bem de boa Ele mandou um Curse Vai tomar um Aireway Já vai capotar Beleza Aí aqui Mano É o seguinte Deixa eu trocar Pro Centchuru Que podia ser No lugar dele Outro Pokémon Mas De boa Ele tá aqui Fazendo papel secundário Eu vou mandar o Porque o meu Rapidamente Rapidamente rápido Vou mandar um Estonish Ele até que resistiu Bem Uau Já era Meu Deus Olha o Ample Roubando a cena Garantir Garantindo o lugar Parabéns 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 Shadow Ball Tem que pensar bem Quem que eu vou colocar Esse Shadow Ball Viu Não vou fazer loucuras Ainda Tinha pensado Num Mr. Mime Ou na Girafarig Apesar de serem Bem diferentes Eu usei a Girafarig Achei no Mononormal Que teve Não é ruim não Cara Não é ruim não O problema é que Eu acho que o Mr. Mime É só na Safari Zone E aí sim Nós temos um problema Dos gigantescos Ainda por cima Bom 25 minutos Eu tenho tempo Eu tenho tempo sim Dá pra Pra ir bem em paz Pra enfrentar o Chuck Só que o leva Dos meus Pokémon Tá muito baixo Cara Mas tá muito baixo Mesmo Tipo Preocupante Preocupante A situation Cara Será que Paralyze Funciona Pra quem tem Guts Eu acho que não né Não sei viu É que A pergunta é Tá fazendo sofrer Depende do ponto de vista Não é como uma queimadura Né Não é como um veneno Mas Você fica paralisado Pô Você não tá sofrendo Por ficar paralisado Sofre também Então Eis a questão né Se tiver algum Mr. Pokémon Já que apareceu Mr. Mike Vamos chamar assim né Mr. Pokémon Puder responder Essa pra nós Aprendeu Break e Break Very good Excellent Awesome Amazing Vamos focar um pouquinho No Zubat Agora Porque se ele tiver Como Crowbat Como Golbat Não é nem Crowbat Se ele for um Golbat Se ele for um Golbat Com um bom golpe voador Já tá mais que o suficiente Galera Mais que o suficiente Pra enfrentar o ginásio Lá do nosso amigo Do Chuck No caso Chuckzão monstro Ah Vai ficar com Poison Powder Vai pra lá Miserável Para com essa vida Aí É Vai ficar com Mega Drain Agora Esse aqui Também seria bom Ter uma amizade Fortalecida Por conta do De um possível Return Que eu posso Colocar nele né Daí tem Stab Imagina o Poderil Que não vai ficar Ele Super meu amigo Que ele Return Já no limite Ele morreu Não né Ah não Ele não morre Felizmente ele não morre Nessa geração Já não morre mais Ó O velhinho comentando Do Safari Zone E tal Só que é aquela Velha história né O Safari Zone Vai ficar fechado Por um bom tempo Drain Punch Meu Deus É uma pena Cara É uma pena Que o Heracross Não aprende Drain Punch Possivelmente É o meu golpe Lutador Favorito De todas as eras Eu acho ele Absurdo Absurdo Mesmo Olivine Vai ter um encontrinho Básico Com o Silver Mas nada A se preocupar E Tem o Farol A gente precisa Passar pelo Farol E vai ser Mais XP Pela frente A minha vontade De cortar Eu não vou mentir Não Nossa Como dá vontade De cortar Pra facilitar Sabe Diminuir o tempo As vezes Alguém Não gosta Muito Também Quer ver Só o principal Mas como eu disse Esse vídeo aqui Não é aquele vídeo Pique desafio Tá ligado É diferente As coisas aqui Então Eu queria um negócio Mais na íntegra Mesmo Por isso que eu tô aqui O cara comentou Alguma coisa Do MT Mortar E falou do Strength Eu queria o Strength Inclusive eu pensei Que fosse vir o Strength Mas não veio Não veio mesmo Fiquei triste agora Tá Vamos lá Vamos Bem na moral Eu tô precisando De XP Então vai ser Muito importante Pra gente Derrotar essa galera Aff Que merda Esses caras que usam Itens Enche o saco Né Mas enche o saco E não é pouco Véi Mas tá bom Ó Wing Attack Meu Deus Sensacional Vai evoluir Não vai Ainda não Mas vai evoluir Em breve Ó a Dana Dana Está ligando Legal Dana Tô precisando de XP Tem XP Tem que ser o Zubat mesmo O foco vai ser o Zubat O foco É o Morcegão Véi E com o Wing Attack O Morcegão Fica mais parrudo Né Ele mesmo Se robustece mais Isso é muito bom Se esse Poliwag Não quiser vir Causar uma miséria Na minha vida Esse mundo Pensa nos caras Que gostam de colocar Os outros pra dormir Esses Hipnóticos Hipnóticos Malditos Sai fora Aê Heracross Muito bom Meu medo É chegar na liga E a equipe Tá uma bosta Entendeu E sofrer Horrores Lá na elite Passar Assim Por um Tris Tá ligado Quando você Passa Mas numa Dificuldade Sem igual É o que eu Não gostaria Que acontecesse Ó E essa Essa battle Aqui Você consegue Hein Ah Mudou de Pokémon Hein Me finaliza Pelo menos Cretino Nem isso Né Tá bom Ainda bem Vai lá Zubat Termina o que você Começou Amigo Boa Outro Outra presa Putz Se eu pudesse usar Item em batalha Eu já tinha usado Hein Mas vamos manter A boa A boa Regra De sempre Furiousweeps Acertam aí Pra nós ver Acertou Hein Congrats Ó Ó Ó galera Bonzinho Hein Ai Matou Zubat Meu Deus Não era pra acontecer Isso não Véi Miserável PJ Sugismundo Cara Tinha que ser Né Tinha que ser O tal do PJ Tal do Mula Já era Outro PJ Meu Deus É o cara dos PJs Pegou Todos os pombos Que ele viu Na vida Já era Né Agora já era É bom É que é grana Né Grana não adianta Não dá pra comprar Coins Que eu mais queria Que comprar As coenzinha Pra Comprar o meu Dratininho Treinar o meu Dratininho Os cara não deixou Boicotaram eu Muita maldade Muito mal pensado Na verdade O que custava Game Freak Fazer o esqueminha De comprar Isso já tinha No FireRed Véi Né Não era invenção Já tinha Essa bodega Bite é bom Mais ou menos Né Aê Otário Segura Peão Outro Growlithe Putz Aí é pra me quebrar Verde e amarelo Tá Deixa eu mandar O Sudowoodle Só pra não perder O costume de imitar O Sudowoodle Level 21 Boa Sudowoodle Ganhei 3.600 Conto Pelo amor Dos meus filhinhos Véi Bom demais Bom demais Mesmo Ai Vai doer Ai caraca Tô vivo Por um miracle É isso aí Cara Sobreviveu Não ficou triste Tá felizão Comigo Pelo menos É o que eu espero Que ele esteja Very happy Essa parte é muito legal Olha isso Acho muito Massa Harry Candy Uau Já sabe até em quem Eu vou usar né Já sabe Preciso nem falar né Não precisava falar Vocês sabem É nesse carinha aí mesmo No Krab Vou descolar pro Krab Coitado do Krab Bonitinho né Nessa geração Ele é mais forte Opa Level 19 O pior é que eu já vou sair Com uma XP Adiantada aqui Ou não né Ou o cara vai me matar Com essa violência Toda Muito violenta Hein cara Fala sério Aumentando a defesa Ainda Ah se danar Rapazão Tá beleza O que eu faço agora Eu uso a Harry Candy Nele Vou usar né Vamos ver Level 20 Não evoluiu Parabéns Se seu intuito Era evoluir o cara Seu intuito Falhou miseravelmente Porque ele não evoluiu Eu sei que tem Hurricanes perdidas Por aí É questão de Procurar E ir no local Onde elas ficam Que eu não me lembro agora E Encontrá-las Ajuda bem né Cara Fearow É uma boa Sabia Eu pensei no Fearow Porque Ele parece ser Meio Zoadão E tal Mas ele é um É um Eu ia falar Abutre Mas eu acho que Ele não é Abutre né Não sei se ele é Abutre Eu nem lembro O que é Abutre Cara Abutre não é o que Come carniça Então não é ele não Ele não é um Um Carniceiro Ou é Eu não sei Não é Abutre Que eu queria dizer É Enfim Eu não tô nem aí também Não sou especialista Em pássaros Mas que seria uma boa Ter um Fearow Seria É isso que eu quis dizer No final de tudo É isso que eu queria dizer Seria ótimo Ter um Fearow Ele é um bom Pokémon Ele não é ruim Cara Se você treinar ele Direitinho Ele fica forte Eu não digo nada Se eu não pintar Com um no final da série Já apareci com Dodril lá no FireRed Aqui eu posso aparecer Com o Fearow E aí tem que ver Qual vai ser o pássaro Que vai pintar lá no Emerald Nenhum Porque eu tô de boa Tô de boa mesmo Não quero tornar isso padrão Mas foi válido Fala com a Jasmine Ela vai perguntar do Aladim Vai pedir pra você Encontrar o Aladim pra ela Com o tapete voador E tal Ou o Mamaquinho E aí é só você falar Beleza Eu vou lá encontrar o Aladim Aí você vai Falar com o Chuck O Chuck vai falar Eu só paro meu treino Ele vai falar com você treinando Eu só paro meu treino Se você me trazer Um pote de A-Protein Aí a gente tem que voltar lá Pra Cherry Grove City Comprar um A-Protein E entregar pro Chuck Aí se ele aprovar Fala muita merda Caraca mano Vamos parar com essa história De maluco Vamos parar com essa história De maluco Pelo amor de Deus Isso é coisa de louco Insanity Boy Deixa eu sair miserável Tem que ser um Ample mesmo Que daí mesmo que aparecesse Escreitino Como está aparecendo Você pode sair fora Avonts Sabe o que é Avonts? É a vontade Haha Não sabia né Cara Tenta Cruel Eu gosto Sabia? E eu acho a versão de De pau-deia dele Um lixo Um lixo completo Acho feio Sem criatividade E não me encanta Nem um pouquinho Diferente do Tenta Cruel Que é um monstro Mas não cabe ele aqui Na minha equipe né Caber, caberia Um Ice Beanzinho Um Slade Bomb Seria top Mas Fica pra próxima Quem sabe Maybe the next time Né galera Trinta e sete minutos Eu tenho menos de uma hora Né Eu disse Dá suave 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 Primeiro porque já chegamos aqui Aí é só vir aqui Pega o Whey Protein Beleza Tem como ganhar um Chuckle Não tem? É um belo Pokémon também Mas eu tô Tô suave Não vou pegar Chuckle nenhum não Tá Vamos entrar então Pra enfrentá-lo Ainda tô preocupado com Strength Mano Tentando lembrar Literalmente Falando sério Tentando lembrar Onde é que pega o Strength Nesse jogo Eu me esqueci Cara Ah tá Lembrei Lembrei É o carinha que vai sair Do MT Mortar Vai empurrar a gente A gente vai cair Bater a boca Quebrar os dentes Aí ao invés de pagar Um dentista Ele vai pagar Com um Strength Que é justamente Um empurrão Entendeu? Tipo ele te empurra Ele oferece pro seu Pokémon O empurrar Que Nossa Eu nunca tinha pensado nisso Curioso né Curioso Strength é empurrão Hum Eu acho Será que é? Strength é empurrão Galera Fiquei na dúvida agora Falando sério Honestamente Fiquei na dúvida Será que Strength Significa empurrão Ou empurrar Sei lá Ou força É força Não é? Não Força é Strong Strong é forte Eu não sei Estou de veras Confuso Usaram Confuso Ray Em mim Eu mesmo Eu mesmo Fiquei confuso Cara Você não vai evoluir Não Crobatinho Tá de sacanagem Comigo amigo Ah Ele vai evoluir No 22 23 Não é de se espantar Que ele não evoluiu Mas tá Tá dando pra dar conta Legal desses malandros Tá vendo? Tá bem de boa Bem de boa Caramba Quase morto Isso sim Tem nada bem de boa Aqui não Bem tenso Bem tenso Vamos lá Aerial Ace Boa garoto Aerial Ace Boa garoto Level 21 21 hein Bonito Bonito Ixi Sorte que ele usou Assurance Foi muita sorte Essa é a verdade Poderia ele ter me finalizado O Chuckyzão Tá fazendo o treino Do Shiryu de dragão Mano Monstro hein Será que tô preparado Pra derrotá-lo? Acho que melhor Enfrentar o Elzine Seguirejo Ia falar Vamos enfrentar o Seguirejo Primeiro galera Se bem que o Seguirejo Também é muito Casca grossa Viu Eu não sinto Nenhuma confiança De enfrentá-lo Será que ele vai começar Com o Electrode? Será que ele vai começar Com o Electrode Cara Eu preciso de uma Heart Scale Eu vou precisar de duas Eu acho na verdade E não Não começou Com o bicho Que eu precisava Que ele começasse Mas sem problemas Eu vou correr Atrás do Prejuízo Mandando o Zubat Ixi Você tem golpe Psíquico né Vai me matar hein Vagabundo Não vai Não vai mesmo Cadê meu Onyx Ground Ué Ah ele errou O Thunder É por isso Vixi Meu Jesus Você é louco Ó Pelo amor O que eu falei Eu não falei Que ele era um bosta Vocês não acreditaram em mim Olha isso Filha da mãe Te lascar Seu vagabundo Como você é imundo Cara Poderosão hein Nossa Cara Eu já me ferrei Nisso daqui Não é pouco não Viu É muito Mas pensa no muito Pensa no muito Como sendo muito mesmo Toma aí O desgraçado Me ferrei Vé Me ferrei muito Aqui agora Pelo amor de Deus Vé E aí Consegue fazer um Miracle Caraca Conseguiu Conseguiu Fazer um Miracle Obrigado 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 Valeu Heracross Mito demais Dá pra quebrar já as pedras E ganhar itens Delas Já é possível Fazer isso né Difícil é ganhar um item Nossa 41 minutos Gente do céu O tempo tá passando Se eu quiser Antes de uma hora Ter as minhas Seis insígnias Eu preciso Correr Eu vou ter o Pokémon Com um Fly Será Se bem que Fly Galera A gente pode usar No No Crobateiro Sinceramente falando Eu acho que não seria Nem um pouco ruim Usar um Fly No Crobateiro Até porque o Fly Aqui é 90 De poder Principalmente se a gente Colocar um Toxic Se a gente quiser Colocar um Toxic Nele É melhor ainda Com o Fly Porque é um turno a mais Pro Poison Consumir a galera Bom O primeiro é quem Eu nem me lembro Nem me lembro Eu vou começar com Sudowoodle Só pra contrariar Só pra contrariar O Chuck É o Prime Up Beleza Então toma Low Kick Uma bosta Ah Você não vai ficar usando Vários Double Team Não né Doidão Espero que não Viu Ó Tá indo bem Fiz gastar Minha Perpoção Só que ele tá Ficando inatingível Essa Praga Caramba Me lasquei agora Ah tá Entendeu O lance dele Com o Double Team É esse É Usar o Paranauê Brutality Ali Depois Nossa Um lixo já Essa batalha Onde você salvou Miserável Ah tá Que susto Achei que você salvou Numa batalha Falei ué Mas não lembro De ter feito isso Tá maluco Tá doido né Vamos ver Mano O Zubat Contra o Prime Ape É uma piada Cara Não tem condição É Não tem mesmo Vai vir com um golpe Pedra O campeão Vai Veio na hora errada Hein Veio na hora errada Começou o Double Team Ah Que lixo Isso é louco Cara Forte hein Bicho é brabo Aê Garoto Agora ele evolui Agora ele evolui Gostando ou não Da minha pessoa Ele evolui Deixa eu pensar Croconal O que você pode fazer Cara Só Redbut Mano Na moral É ele tá tentando O Super Mega Power Né Só que o Super Mega Power Só é Ativado Se eu não acertar O cara E é difícil Não acertar Esse cara Ó Qualquer coisinha Nossa Por um Tris Não gritava O miserável Mas por um Tris Mesmo Galera Fiquei chateado Agora Viu Porque Vai ser hard Passar isso aqui Mano Nossa Como dói Esse dano Como dói Esse dano Cara Vá Tomar banho Imundo Não evoluiu Né Meu Deus Gente Não fica Travado Nessa parte Do jogo Por favor Sério Mano Isso aí Vai me complicar A vida Depois Tudo bem Que chegou Na Jasmine E já vai Direto e reto Né Mas na boa Na boinha Vai ser Crítico Vou tentar Começar Com O Croconal Spamando o Surf No Prime Se ele Tá acostumado A treinar Na cachoeira Com o líder Dele Com o treinador Dele Ele nem Vai sentir Mano É Ixi O outro Tem o Water Absorb Né E o Ice Fang Pra congelar Tem que ter Muita fé Né Pra achar Que vai Congelar O Vagal Mas que Pode Acontecer Pode Isso é Inegável É muito Raro Raríssimo Raríssimo Demais E se eu Mandar o Centro Acontece Isso Wing Attack Não Dá Ai Que Merda Cara Ah Tá bom Eu tirei o Ataque E a defesa Dele Agora ficou Mais fácil De mandar Aerial Ace Então Nem Tanto Que isso Mandou As seguidas Olha Isso Olha O poder Do vagabundo Toma Ah Já usou A hiperpoção Vagabundão Até rimou Vamo Ai Gente Ajuda Eu Pelo amor Mano Vai Agora vai Agora vai Agora vai Beleza Foi Acho que o Outro é de boa O outro é suave Né Não Ai Mais que suave Tem mais Poção Ainda Na Na Conta Misera Já Elvis Acabou Boa 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 Galera Level 29 Pensar Que o Cara Não virou Nem Nem Ferali Lenda Ainda É uma Piada Mas é Real Não virou Ferali Lenda Ainda Mano Será que O áudio Do jogo Tá bom Porque Eu tô Sem Headset Tá Tá Maravilhoso Headset Cansa A orelha Da Gente Deve Ter Uns Top De Linha Mas Sacomé Né Deixa Eu Ver Cadê 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 O fly away Aqui Ó 90 de power Meu Deus do Céu Muito Absurdo Pode tirar Wing attack Apesar De eu Gostar Mais Do Wing attack Acredita Por Não Ser Dois Turnos Eu Não Gosto De Golpe De Dois Turnos Coisa Minha Né Tem Nada A Ver É Bom Do mesmo Jeito Mas Eu Prefiro O Wing Sun Ok Pessoal Agora É só A gente Voltar Para O Farol Entregar A Carta Do Aladim Para Jasmine E Não É Jasmine É Jasmine Né Você Vê Como O Cara Não Esquece Umas Merda E Aí O Anfarus Volta A Reluzir Muito Bom Aí Fica Liberado Ginásio Só Chegar Enfrentar Os Caras Vai Ter Uns Magnemite Chato Lá Mas Nada Ó O Balboa Me Ligou Na Verdade O Balba Mas Eu falo Balboa Para Ficar Mais Legal Balba Né Balba Neles Vai Começar Com Quem Boa Boa Pergunta Eu Aposto Que É O Stilix Se Você Aposta Que É O Stilix Por Você Não Começa Com Ele Com Seu Ferali Lenda Você É Burro Vamos Ver Ha 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 Tá Entendendo Tá Entendendo Ó O Paralyze Funciona Para ativar O Guts Hein Namor Elvers Foi um Brick Break Muito Astuto Da Minha Parte Vixe Agora Você Me Ferrou Hein Tô Confir Nossa Vagabundo Que Que Isso Doido Tira Tira Defesa Tira O Ataque Pra Que Pra Que Fala Pra mim Pra Nada Pra Morrer Maravilhosamente Bem Pode Começar Outra Vez Foi Um lixo Foi Uma Merda Menos De Doze Minutos De Boa Aqui Já Tá Encaminhado Galera Aqui Já Tá Encaminhado Questão De Sorte Viu Brick Break Tals Questão De Sorte Pura Sorte É O Paralise Não Fazer Efeito Aí Tô Falando Tô Falando Tô Mais rápido Que Ser Não Mas Você Errou Iron Tail Para Nossa Alegria Surf Adios Sério Sério Tanqueiro Não Mais É Isso Muito Bom Seis Insígnias Em Menos De Duas Horas Ou Quase Isso Tá Tá Valendo Tá Bom Demais Só Que Agora É A Parte Mais Crítica Do Jogo Então Eu Vou Dar Mais Uma Pausa Vou Lá Treinar Um Puxar Um Peso Porque Eu Preciso Para Poder Enfrentar O resto Do Jogo E E A A Gente Continua Vamos Nessa É Isso Aí Galerinha Olha Só Quem Acabou De Ir Para O Nível 30 É O Nosso Croconal E Sabe O que Significa Que O Bicho Vai Simplesmente Evoluir Maravilha É Tudo Que A 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 Eu Tô Fazendo Um Caminho Aqui Pra Gente Chegar Lá No Safari Zone Porque Lá Tem Dratini Se Eu Não Me Engano E Mime Eu Posso Utilizar Um Deles Afinal A A A Final Do Jogo E Precisamo Estar Com A A A Galera Olha Quem Acabou De Evoluir Mano Maravilha Agora Vai Então O Seguinte Galera, eu tava achando Como eu falei, e na verdade É possível pegar Mr. Mime e Dratini Lá no Safari, porém Cara, eu acho que a gente ainda vai liberar mais áreas Do Safari, porque pelo que eu tava vendo Mr. Mime fica numa área que eu ainda não Tenho acesso, tá ligado? E aí o negócio é meio complicado Aí não tem muito o que fazer, entendeu? O Dratini, se eu tiver uma Good Road Já é o suficiente Porém eu não tenho nem a Good Road Que coisa bizarra Eu acabei deixando passar aí, no mínimo Os carinha que descola As varas de pesca Mas simplesmente eu não Tinha nenhuma vara, nem a Old Road Porque se tiver a Super, no caso Que é a terceira melhor, o que acontece Você consegue pegar até Dragonair, só que é aquela coisa, né É meio difícil É meio hard pegar Dragonair Então, pra mim Um Dratini já tava de bom tamanho Mas de boa, vamos seguindo A gente vai encontrar o Gairadus, né Agora vai ser a parte do Gairadus Vermelho Do Lance A gente vai dar um pau nos caras da Equipe Rocket Vai derrotar o Price E aí a gente já vai pra reta final Da Equipe Rocket, né Depois que tá faltando só o Ginásio Ou é depois do Ginásio? Não, acho que não Acho que é antes do último Ginásio, né Se eu não tô enganado É antes da Claire Que a gente vai acabar com Com o Archer Beleza, Marrogani Town Aqui é o seguinte Você chegou aqui, mano Já vem direto Vocês viram que vale a pena, né Equipar o Salt Bell no Zubat Desde que ele é Zubat Olha, esse Pokémon aqui é bem interessante, cara Girafarig, eu acho que eu vou até capturar Não sei se eu vou usar Mas é uma opção interessante mesmo Girafarig Talvez eu, se eu não pegar o Mr. Mime Eu posso utilizar ela Mas enfim, como eu tava dizendo Às vezes você espera pra colocar o Salt Bell Só quando ele virar Golbat Mas não vale a pena Já coloca antes Porque daí ele vai ficar feliz E rapidinho ele vira o Crobat Assim que ele praticamente evoluir pra Golbat Dependendo do tempo que você ficou com ele Vai evoluir um ou dois níveis no máximo E puff, evoluiu pra Crobat já Aí você já vai ter o Pokémon na sua forma final, né O que é bem interessante O que eu vou precisar É de Hearth Scale Pra reaprender golpe com ele E olha só, Double Hit Ele vai evoluir agora O Aepon evolui pra Ambipol Quando ele aprende o Double Hit É tipo os Pokémon do Uncent Power, né O Tangela O... É, Piloswine também Aí sim, velho Primeira vez na vida que eu tô usando esse bicho E eu quero muito um Fake Out, cara Quero muito um Fake Out Ó, o Garo Desvermelho aqui Muito louco, né Top demais Eu vou capturar também Mas não pretendo utilizar Normalmente a gente sempre utiliza, né Entre aspas Apesar de não jogar tanto isso aqui Já utilizei várias vezes Porque é um Pokémon lindo E além de ser lindo Ele é forte pra burro Aí eu não vejo o porquê não utilizá-lo Porém, como aqui a gente tá querendo fazer uma parada meio diferente Pelo menos um pouco diferente, né Então eu acho que eu vou até capturar ele Mas não pra... Pra utilizá-lo Será que eu mato se eu mandar mais um... Eu vou até dar um save aqui, mano Aí, beleza Eu não quero finalizar esse cara Tacar uma Ultra de uma vez por todas É, parabéns Perdeu a Ultra Ball E não pegou o cara Agora eu quero ver Ficar na Premier Será que fica na Premier Ball? Ficou Caraca, moleque Muito bom, hein Ficou na Premier Ball Pegamos o Red Scale E aí, quem que aparece aqui? O Lance, meu irmão Aí você chega pra ele e pergunta Qual é o lance, Lance? Aí ele vai falar qual que é o lance Que no caso é os caras da equipe Rocket, né Então tá na hora, pessoal Tá na hora, moleque Vamos voltar pra Marrogane Passar pelo centro Pokémon aqui Pra dar aquele checkpoint básico, né Eu acho que a gente não vai chegar a dar Blackout Nessa próxima área Mas... É bom garantir Aí ele vai descobrir que essa lojinha aqui Na verdade é uma fachada, entendeu? Os caras que tá aqui é tudo bandido Nossa, e essa parte aqui Meu Deus do céu Ela é devagar, velho Falando nisso, mano A gente tem que já sempre pensar no próximo ginásio, né O próximo ginásio é tipo gelo Então não adianta treinar tanto assim o Crobat Porque naturalmente ele vai tomar uma surra A não ser que aconteça algo muito diferente, né Mas, por exemplo, o Heracross O Heracross eu podia utilizar ele aqui E aí a gente rebentava, né Porém aqui tem bastante treinador Embora eu vou evitar a maioria das batalhas Porque não evitando já é uma galera Você imagina só Você querendo fazer todas as batalhas, né Os itens a gente pode pegar depois Quando os caras já estiverem vazados daqui Mas Não é também nenhuma parte Nenhum bicho de sete cabeças Eu também não vou cortar Porque a ideia aqui é Deixar uma... É semi-completo, né Eu digo semi porque um cortinho ou outro tem Às vezes você começa a gravar e para E vai gravar só no outro dia Então é natural ter um corte ou outro Tipo no Safari eu procurando lá Não tinha sentido nenhum deixar Mas aqui como faz parte do enredo do jogo Eu vou mostrar tudo, cara Vocês vão ter que aguentar aí, mano E aí se vocês tiverem dicas de como melhorar esse estilo de vídeo Para a gente fazer um possível segundo Depois lá na frente Aí vocês já vão dando a dica Para eu aplicar no próximo, sacou? Para ficar bem maneiro, mano Bem maneiro mesmo Bem bacana para se assistir, né Tá, vamos colocar o Heracross aqui então Apesar de que o Feralilenda também Está precisando ganhar um XP, hein Feralilenda Ele depois que evoluiu Nem mexi mais no cara, mano Falei, fica aí que Os outros que precisam atingir uns níveis maiores Agora está muito acima, né Muito à frente do seu tempo, Feralilenda Mas agora já está de boa outra vez Tacar um surfzão aqui Muito bom E aqui, hein Voltorb Toma outro Surf ajuda, né Eu sei que Feraligator é mais físico Porém Não estraga, entendeu Se colocar um surf nele E até porque você vai precisar do surf Então Já quebra o galho aí Muito Hardmente Inclusive eu Às vezes deixo o surf e headbutt, cara É claro Dá para se substituir depois, né Se você quiser O Ice Fang Eu acho válido Tem como colocar o Earthquake Mas É, dá para colocar na verdade o Earthquake, cara Dá para colocar o Earthquake, na verdade Se você for parar para pensar Porque aí você tira só o headbutt E É, você pode tirar o Crunch também É, tem o Crunch Caraca, mano Dá para fazer uma escolha meio doida aí Mas é possível É isso que eu quero dizer É possível Ou você simplesmente remove o surf, né Tem isso também Tá, vamos lá Surfzão Adios É, não posso esquecer Que tem uns dragãozinhos nervosos ainda pela frente, né Pior é que o Ice Fang, apesar de ser bom Não é tão bom assim não, velho Ó, esse aqui é importante vencer, tá Porque ele tem um dos Passwords Agora a gente tem que ir atrás Da Rocket Que tem o segundo Password Que se eu não me engano É essa daqui que a gente está enfrentando agora Vamos descobrir assim que a gente vencer Se de fato é ela, né Veremos, veremos Crunchzão Maravilha Level 31 Ó, eu acho que é Isso É Hatcate Tail E Slowpoke Tail Ó o nível Tudo com Tem a ver com Calda de Pokémon Os nomes Mas literalmente é isso mesmo Aí agora a gente pode avançar Eu acho que é por aqui mesmo, né Só vamos continuar Quebrando esses caras Pegando um levelzinho básico Eu nem lembro qual que é o nível Médio assim Do Price Não sei se ele chega até Pokémon level 40 Mas se tiver também Sem problemas Ah, é aqui galera Aí aparece o Silver Mas ele ainda não vai batalhar com a gente Só vai trocar uma ideia básica E dá um empurrão Literalmente ele nos empurra O cara é doido E aí a gente encontra Aparentemente o Giovanni O que logo é revelado Que na verdade não é o Giovanni É o Petrol Esse é seu nome mesmo? Petrol? É o Petrol, isso aí A gente já enfrentou o Próton Agora a gente está enfrentando o Petrol Aí a gente vai enfrentar a Ariana E por fim O Archer, né Acho que são esses quatro Os mais conhecidinhos aí Da equipe Rocket Coisa que é específica Aqui dessas versões Lá no Pokémon Se eu não me engano No Pokémon Gold, Silver e Crystal Não tinha todos eles Não vou dizer que não teria Talvez o Petrol Mas pelo menos o Próton Lembro que não aparece Onde ele deveria aparecer Então é interessante Eu gosto Desses personagens Acho eles muito maneiros Aí o Merkle Ele escapa Ele foge A gente tem que tipo Perseguir o cara, mano Porque ele vai falar O password Pra gente, né É isso mesmo? Não, ele vai abrir mesmo Ele vai falar o password Que ele está acostumado A só falar Hail Giovanni, né E literalmente Esse é o password Aqui dessas portas Você vê que aqui Não é baseado mais Em cartão magnético Essas paradas, né Eu acho que eles Ficaram meio cabreiros Depois Porque pensa só Esse jogo aqui Os eventos dele Ou seja, tudo que acontece Nesse jogo Se passa 3 anos depois Dos eventos do FireRed Entendeu? Então é por isso Que a equipe Rocket Está desse jeito Giovanni está desaparecido É uma outra galera Que está querendo Erguer a equipe Rocket Por quê? Porque o Red Arrebentou a equipe Rocket Entendeu? O Red Simplesmente arrebentou A equipe Rocket mesmo Lá no FireRed Que no caso Foram vocês Foram eu Quando a gente jogou Agora Nessa primeira jogada E Até tem um evento aqui Que dá para acessar ele Muito legal Eu fiz inclusive Na nossa maratona Que você enfrenta o Giovanni Se eu não estou enganado Você vê ele Conversando com o Silver Porque é pai dele É muito bom Aquele evento Você meio que viaja No tempo com o célebre Saca? É muito sinistro Mas enfim O que eu estava dizendo É o seguinte Lá no FireRed Era o cartão magnético Para poder abrir as portas E o que aconteceu Foi que o Red Simplesmente derrotou O cara que tinha O Paranauê Na verdade Não foi nem isso O cartão estava lá Jogado mesmo Ele pegou e pronto Abriu todas as portas E chegou no Giovanni Agora aqui Pelo visto Eles implementaram isso Eles pensaram assim Bom Se a gente colocar Um password Por frases Que a gente tem que dizer É só ninguém Falar nada para o cara E já era Ninguém vai conseguir acessar Só que aí tem esse Murkull Que faz o papel Do papagaio de pirata Apesar de ele ser um corvo Mas ele fica Repetindo o password E aí sem querer Querendo Ele abriu A porta Para a gente Essa é a lore Desse momento Aqui do jogo Tá O Whirlpool Pior que a gente vai precisar Do Whirlpool Viu cara Por isso que foi bom Ter pegou o Gyrods Porque a gente pode Colocar nele depois E Tá É aqui agora Como eu falei para vocês A gente deixou uns itens Para trás Mas aí não precisa Se preocupar Porque depois que você Enfrenta todo mundo Os caras vão tudo embora E aí para você Safe Passar aqui E pegar Apesar de que não são Itens grandiosos Como vocês podem ver É umas coisas Bem de boa mesmo Mas ó A gente fez Tudo isso aqui Num tempo bom Viu galera A gente fez Num tempo bom Agora é só a questão De a gente entrar No ginásio aí Do Price Enfrentar os caras Derrotá-los E aí já vamos Para a reta final Lá da equipe Rocket O que é maravilhoso Eu vou colocar O Heracross em first E vou ficar na expectativa De ele quebrar geral Aqui no ginásio Vamos ver Não vou ter preguiça De enfrentar esses capangas Nossa Sabe o que está faltando Para ele Agora que eu percebi Um golpe bug Um bom golpe bug Para ele Ia ser tipo Imprescindível Sensacional Vamos ver se ele É o Megahorn Eu sei que ele vai Acabar aprendendo Megahorn Para ele É meio que delay Mas Vamos ver em que momento Que ele vai aprender O Megahorn Demora um pouco Enquanto isso Vamos só nos Brick Breaksons Da vida Que também já ajuda Olha o Silzão Já era Eita Isso aqui aguenta Aguenta nada Defesa especial Deles Que é boa O cara quer aprender Take down Galera Aí está de sacanagem Aí está de sacanagem Meu amigo Já está ali O Price Nossa Até que é rápido Chegar no ginásio dele Achei que ia ser Mó demorado O da Claire Que é um pouco mais demorado Tem uma galera lá E a galerinha braba Cheia dos dragãozinhos Mas a gente Até lá Vamos estar bem preparados Para quebrar os dragões Ixi Vai sobrar pouco Brick Break Aqui hein cara Pô Sério que não matou Mano Como assim Que mistério é esse Que o Sheldr Tancou Se o Sheldr Tancou Esse aqui vai Tancar também Se eu atingi-lo Ah Tancou mesmo Está o pai Está o filho Está na genética Já dos caras Tem uma defesa bruta E o Sil Nossa Mano Ficamos meio Ferradinho Com pouco Brick Break Mas pensa Num cara Que já está querendo Ir mesmo assim Meter o louco Na verdade Você pode fazer o seguinte Você pode começar Com o Ambipom Ou na verdade Começar com o Sudowoodle Que está já Num level Meio baixo O Sudowoodle Não conseguiu Acompanhar o resto Da galera Até porque ele está aqui Mas nem sei se vai ficar Até o final Aqui Vamos tentar Utilizar ele Para quebrar Pelo menos Um Pokémon E a gente Guarda o Heracross Para os caras Mais apelão Tipo o Piloswine Da vida Você acha que Eu não sei quem Que é mais apelão Se é o Piloswine Ou se é o Dilgong Eu acho que vai ser O Dilgong Na verdade Provavelmente Vai ser o Dilgong Né Ó Agora foi um bom dano Mas o cara Mas o cara está Só nos Slip Ali E eu só No controle Arrebentando Olha que merda Meu Deus Vai acabar o Rockthrow Daqui a pouco E eu não conseguia Bater o maluco Ainda Mas agora vai Esse é o bosta Caraca Não me irrita Não Que miserável Cadê os críticos Tem que gritar Ah pô Senão um bi Ah lá Ah o animal Pelo amor de Deus Ah tem um low kick Aqui pô Ele vem sabia Nessa brincadeira E ele acaba vencendo Ainda Ah lá Falando pra vocês Puta que lixo Mano Isso aqui é uma bosta Cara Isso aqui deixa Qualquer um Nervous Olha aí Olha o nível Da parada Mano Fala que não irrita Mano Fala que não deixa Você puto Você é louco Pokémon imundo Cara Com essa estratégia De merda Ó Que lixo Eu tava safe Até agora Agora eu já fiquei Um pouco estressado Mano Que eu achei Um absurdo Isso aqui Que coisa mais Ridícula do mundo Mano Nossa eu podia usar Um flail né O flail tem chance De fazer uma parada Diferenciada Vai meu filho Você vai arrebentar Esse cara né Obrigado mano Obrigado Porque tava me irritando Já esse mundo Desse seu Agora eu entendo Porque tem o rest Ali Agora eu entendi Como nunca antes A real função Disso mano Aí Aqui tá de boa Surfzão Quebra o cara Porque ele é ground E aí sobrou o Dillon Que na pior das hipóteses A gente pode usar o coisa Mas nem vai ser necessário A não ser que ele derrote O Ferali Lenda né O que eu não duvidaria Mas Vai ser meio difícil É De boa O Ferali Lenda Dá conta Sossegado Você viu Nem usei o Heracross mano Curioso né Mas perdi maior tempo Podia ter usado o Heracross Logo de cara Quebrava os malucos E acabou Tem hora que eu não penso muito Mas Eu poderia poupar tempo O resultado vai ser o mesmo Vitória Mas Poupar tempo é melhor né Porque o meu canal lá Tá paradão Esse canal aqui Que vocês estão vendo Esse vídeo Tô há dias sem postar Por quê? Porque esse vídeo aqui Tá demorando pra ser produzido Enquanto isso Eu não tô fazendo Nenhum outro vídeo Mas quando eu postar Também vai ser coisa de louco Se fracassar Um abraço Valeu Falou Tá Vocês viram que o professor Elmi nos ligou E ele falou que a coisa Tá feia mano E a coisa tá feia Justamente aqui Em Golden Rod Galera Então é pra cá Que nós temos que vir Já preparados Pra encarar Um monte de Roqueteiro imundo Só que a primeira Ó Você já percebe Que os caras invadiu Tá vendo ó Os malucos já tá Espalhado pela cidade Mas a primeira coisa Que tem que ser feita aqui Eu acho Que é aqui ó Fala com esse cara Ele vai tá recrutando Membros Pra equipe Rocket Mais ou menos Assim que funciona Aí ele vai te dar Essa roupinha de Rocket O que é muito bacana Inclusive uma vez Eu fiz uma série Tiff Aqui no Acho que foi no SoulSilver Onde eu Basicamente capturava O Pokémon Dos treinadores E eu fiz um Action replay Pra ficar andando Com essa roupa O jogo inteiro Foi muito da hora Que é uma É uma das coisas clássicas Que a gente fazia Lá no geração Era a série Tiff Era bem legal mesmo Bom Vou continuar Com o Sudowoodle Nossa Eu tava segurando Pra não imitar O Sudowoodle Mas não teve jeito Galera Precisei imitá-lo De novo E ele é um bom Pokémon Viu Meu Deus do céu Não vou negar não E eu acho que esse aqui Eu dei sorte Ele veio com a Nature Boa pra caramba Eu acho que esse Sudowoodle Aqui veio com uma Nature Top Então Isso aí ajuda demais Você veio com uma Nature Boa Girafarig Adamante Meu Deus do céu Aí é triste Aí é triste Tipo Não tem Acho que golpe É Deveria ter um Zenheadbutt Eu não sei Eu vou dar uma olhada Na base de status Desse bicho Se ele for Um bom atacante físico O que eu não tenho certeza Eu até Considero usar ele Viu Porque eu acho que assim Não tinha Psycho Cut Eu acho que ele nem aprende isso Mas o Zenheadbutt já existia Né Zenheadbutt já existia Já E golpe normal É Físico É o que mais tem também Então Dependendo Eu dei sorte Dependendo Eu dei sorte Tipo assim Sucker Punch Eu acho que ele não aprende Também né Mas Se aprendesse Pô ia ser top Ou até um Crunch Alguma coisa assim Mas eu posso estar brisado E ele não aprende bosta Nenhuma disso daí Bom É o que a gente vai ver Daqui a pouco Dependendo de como for Ele entra aí Pra compor a nossa equipe E aí nem precisava Do Dragonite Eu usava o Sudowoodo No lugar E fechava essa equipe Ia ficar diferente Bem diferente Sem muitas estrelas Digamos assim Aqui o lance É chegar Nessa parte Falar Com esse cara Que na verdade É o Petro Mais uma vez Disfarçado E se a gente Vencer Ele vai passar Pra nós Informação De que o chefe Dessa torre Aqui Ele foi Rapitado E está sendo Mantido em Cativeiro E a gente Vai ter que ir Lá libertar O velhinho Porque a gente É o herói Da parada A gente Tem prazer Em fazer O bem Só que primeiro Tem que derrotar Esse malandro Que está um Vagabundo Vamos lá Double hit É eu falei De não repetir Tipagem Mas não tem como Não repetir Tipagem Já repeti Quem que eu já repeti Eu nem sei Ah é Se eu usar Girafariga Eu vou repetir O tipo normal Porque tem O Mbpon Aqui Mas quem é Que está ligando Para isso Ninguém Vocês estão ligando Espero que não Porque Vai acabar acontecendo Pô Headbutt é sacanagem É surf Meu filho Surfizão Mais um surfizão Aqui Já Elvis Está feio Nossa O cara tem Todos os Coffins Do mundo Você é doido Aí ele descola O que para a gente Basement key Pois é a chave Nem tudo é por voz Porque aqui Não é da equipe Rocket Puts Mas eu vacilei Aqui Entrei numa batalha Tudo bem que é bom Ganha XP Estamos precisando Eu gosto do Porygon Sabia O Porygon é meio esquecidão Eu já ouvi dizer Que ele é um Pokémon Que praticamente Não apareceu nunca mais No anime O que é bem triste Parece que eu vi O Camaleão Falando isso Uma vez no Twitter E Bom Lembra daquele episódio Que deu um BO Lá no Japão Que a galera Muitas crianças Que assistiram Foram parar no hospital Por causa daquele jogo De cores Mas a culpa não é Do Porygon A culpa não é dele Mas esse pode ter sido Um BO tão incômodo Para Game Freak Ou para Nintendo Game Freak Eu não sei Às vezes não é Nenhum nem outro Que é do anime Mas os caras Não gostaram Os caras Tiraram o Porygon Fora Que é bem Sadness Bem Sadness mesmo Eu gosto do Porygon Vocês gostam do Porygon? Deixa nos comentários Se você gosta do Porygon Porygon é sua linha evolutiva Claro Conta todos Eu particularmente Achei ele muito maneiro Ah é Aqui vai ter a batalha Contra o Silver Galera Show de bola E eu vou começar Com quem? Com o Ambipon Porque eu sei que ele vai Ué Miserável Cadê o Silvion Imundo Silvion Silvion não tinha Nessa geração aqui não Só o Silver Onde é que é? Ah tá É aqui Nossa Dá para fazer a batalha Com o tiozinho primeiro Eu não fazia ideia disso Ah você mudou seu inicial Cretinão Então é um cretinão mesmo hein Então finaliza o Sentiru aí Para nós Boa Aí eu entro com você Mando Ice Fang Ixi Olha o Confuser Ray maldito Olha o Confuser Ray Merda Você é louco mano Perigosinho hein Perigosinho esse Silver Tem que tomar cuidado com ele Velho Sudowoodle Se acertar um Low Kick Já ajuda em Sudowoodle Ah ajuda nada O Low Kick é baseado no peso Do Pokémon né E apesar do Magnemite Ser um metalzinho Ele pelo visto é meio leve Porque Foi um Low Kick Mais merda Que eu já vi na minha vida Brick Break Adios Very good indeed Aqui esquece né Ha Você tem Gobat Eu já estou com o Crobat Desculpa aí filhão Desculpa aí mano Vamos lá Vamos de Não vamos de Fly Vamos de Fly Mais um Mais um Não também Ah Não também Já era Wevile 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 Vamos Vamos tacar um Brick Break Aqui galera Eu estou mandando Aerial Ace né Burro pra caramba É que eu não estou enxergando Direito aqui velho Agora vai Agora vai Beleza Show de bola Aerial Ace Aerial Ace de novo Beleza Show Que mais Ganger Haunter Stark Você não está enxergando mesmo né Não é que eu estou digitando uma parada aqui Estou mandando uma mensagem rapidão Essa é coisa rápida mesmo Pronto Já era Tá feito Aerial Ace de novo Ok Pronto galera Easy né Easy 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 Peasy Nossa Essa parte aqui que eu acho confuso pra caramba Mano Essa parte aqui que eu dou uma penada Por quê Porque eu nunca lembro a sequência Eu sei que tem uma sequência ideal Perfeita Mas eu não lembro dessa sequência cara Mas tudo bem De qualquer maneira Aqui já era Level 34 pra nós Muito bom Já pego aquele Forreal E aqui ó Aqui a sequência Vou até salvar Pra ver se eu acerto ela de uma vez por todas Será que é 3 1 2 Vamos ver se eu já acertei de primeira Nossa Eu já acertei de primeira Eu sei que nesse momento Vocês vão estar pensando Stark Isso é mentirosão pra caramba Isso aí é balela Você sabia o tempo todo Não sabia De verdade Esse puzzle aqui Eu nunca tive ele decorado na minha mente Nunca Isso aqui foi pura cagada Pura cagada Mas que bom Que bom que deu certo Já poupa um tempinho bom Já que o lance aqui é ser speedrunner Porque ainda vai ter o Emerald pra nós zerar Eu quero postar esse vídeo hoje Então meu amigo Não vai ter que correr Vai ter que correr mesmo No Emerald então Pegar o Blaziken Lá Speedboost Ô louco Nem tinha né Nem tinha speedboost na época Que triste Se tivesse Pelo amor de Deus Mano Ia ser a destruição do universo O Blaziken Mas tudo bem Só ele sendo bullcup Já quebra o galho Aí a gente pega mais uns caras aí Pra fortalecer Eu não sei se o Rayquaza já fica disponível O que seria Very awesome A gente ter um Fechar a terceira jornada Com o lendário Meu Deus E detalhe hein galera Presta atenção Você que tá vendo esse vídeo Ainda que você veja ele picado Ou seja Por partes Porque se o vídeo ficar com 8 horas Eu imagino que Dificilmente alguém vai assistir né É tipo assim 8 horas seguida Tenho quase certeza disso Mas Tenta ver as 3 jornadas Beleza Tenta não pular nenhuma Vê a do FireRed Vê a do HeartGold Vê a do Emerald Por quê? Porque no final da jornada do Emerald Ou seja No final do vídeo O que você vai ter que fazer? Você vai ter que comentar Qual dos 3 treinadores Foi o melhor na sua opinião Se eles fossem se enfrentar um ou outro Com a equipe que eu terminar aqui Qual deles venceria Entendeu? Ou seja O Red Com a equipe que eu terminei O FireRed O Gold Com a equipe que eu vou terminar aqui O HeartGold E O Brandon Com a equipe que eu vou terminar no Emerald Eu imagino que se eu pegar de fato Um Rayquaza lá Ou até um Salamence Mais o Blaze Quem vocês vão falar A grande maioria aqui Que o Brandon ia vencer os dois Mas Vamos ver Vamos ver A equipe aqui ainda não ficou pronta A do FireRed não é tão lixo assim É que eu que sou ruim mesmo Mas pô É uma coisa interessante de se fazer Mas agora Estamos na reta final aqui Nem tem mais muito o que inventar É ir pra cima Vai ter uma batalha contra o Proton Contra a Ariana E depois contra o Archer Aí fecha E o Archer O nosso Ferali Lendas Se ele tiver Bem na fita Não tem erro nenhum também Ele quebra os Pokémon Que o Archer vai utilizar Que eu acho que é os Cães de Fogo né Não é o Entei não É o Haldauer E os Haldun Que eu acho Muito maneiro Quase tão maneiro Quanto o Arcanine mano Tipo assim Na verdade Eu vou ser bem sincero O Haldauer Eu acho mais legal Que o Growlithe Mas assim De longe Tá ligado Pra mim Se eu tivesse que escolher Entre Haldauer E aí Growlithe Eu ia de Haldauer Sem pensar duas vezes Eu acho muito mais maneiro Não que o Growlithe Seja feio Ele também é muito louco Mas eu prefiro o Haldauer Agora Evolução Apesar do Haldun Ser incrível também Eu fico com muita dúvida Cara Porque o Arcanine Também é muito louco Mano E a gente tem As variantes do Arcanine No caso O Arcanine de Pedra E Fogo né Lá de Pô falando nisso O Hisui Cara A gente precisa fazer Uma série do Legends Arceus Galera Na moral Eu não fiz a série Do Legends Arceus No meu canal Eu só postei vídeos Lá no Geração Power Up Compilados Mas eu não fiz a série Eu acho que eu vou fazer Mano Eu acho que eu vou fazer O Legends Arceus Deve ter alguma versão Modificada Pra deixar mais cabuloso Também Mas pra que né mano Eu nem gosto mais De jogar jogo difícil Acredita Eu tenho minhas fases Mano Tenho minhas fases De jogar umas paradas difíceis Mas eu não tô nessa fase não Pra mim Quanto mais easy for melhor Porque eu quero me divertir Na parada Não passar stress Mas veremos Veremos Ó Level 35 Não era nem pra estar usando você Amiguinho Mas tudo bem Mega Drain Coitado Sem chance Porque tipo bug Aqui filhão Respeita Respeito tipo bug Murkrow Murkrow é Horn Attack Vixi Wing Attack Contra o Heracross É a coisa mais violenta Que tem mano Deveria ser proibido Tá Ok Agora é o seguinte pessoal Agora é o seguinte Vamos recuperar nossa equipe Só por desencargo De consciência Sabe o que é desencargo De consciência Pois é É só por isso só Por medo né Basicamente por medo Isso aqui aumenta a base De status De ataque Pode colocar no Heracross Man Revive no Krubat Acho que não tem necessidade Pra ser sincero Acho que o Feralilenda Apesar de não estar com o HP cheio Ele vai dar conta Né Feralilenda Isso é um mito Cara Ó Olha que cena galera Eu amo essa cena Esse cenário e tal Eu acho muito legal Pô Um dia Eu imagino que vai ter Um remakezão Do remake Viu Eu imagino que um dia Vamos fazer um remake Desse aqui Provavelmente Provavelmente Aí vai ser legal hein Se fosse estilo Let's Go Eve Pikachu Meu Deus Do céu Aí ia ser Cabulosíssimo Véi Cabulosíssimo Vamos mandar um surfzão Já era Já era mesmo? Já era mesmo Falei pra vocês Falei pra vocês E aí? E aí que Tamo liberado galera Ah é Esqueci de comentar A gente vai ter que pegar o Ho-Oh Caramba Bicho É verdade Ho-Ohzão Cabuloso hein Meu Deus do céu Triste Triste Mas é menos triste Que o Lugia Por isso que eu prefiro Heart to Gold Entendeu? Tipo assim Se me perguntar Você prefere Lugia Ou Ho-Ohzão? Eu tenho muita dificuldade Pra dizer Teria que analisar E pensar muito Antes de responder Porque os dois São muito legais Pra mim São incríveis São marcantes Tá ligado? Como eu falei Eu quando criança Eles eram O auge Da parada Porque Jotô Era recente E tal E era os dois lendários Mais os cães Putz Era coisa maravilhosa Eu lembro De revistas Ver eles Então é difícil dizer Mas No jogo Eu não tenho dúvida Eu sou Team Heart to Gold Aliás Deixa nos comentários aí Eu não vou nem perguntar Do FireRed De Leaf Green Porque a resposta é óbvia É 95% Sendo bonzinho ainda É FireRed Ao invés de Leaf Green Agora Heart to Gold SoulSilver A parada fica dividida Pra caramba Eu já fiz enquetes Que o Heart to Gold Ganhou Mas eu também Já fiz enquetes Que quem ganhou Na verdade Foi o SoulSilver Cara Então É uma parada Que até eu fiquei curioso Agora Se puder deixar Nos comentários aí Qual versão É a sua Favorite Qual é a melhor versão Pra você Qual que é Imprescindível Quando você joga Algum Pokémon Você Simplesmente Fala assim Ó É o seguinte Quando eu jogo Determinado jogo Meu amigo Não tem nem o que pensar Duas vezes É Heart to Gold Ou o contrário Não Quando eu jogo Não tem nem o que pensar É SoulSilver Sempre a primeira vez Deixe nos comentários aí Eu acho que o Heart to Gold Vai ganhar Mas é só um achismo meu Pode ser que eu esteja errado Né Bom Eu comprei Uns Max Repel Pra facilitar E não é nem questão De facilitar É questão De ficar mais dinâmico Essa próxima parte Porque como eu falei A gente está quase zerando Já pessoal Estamos quase zerando Agora liberou aqui O que é maravilhoso Então a gente pode avançar De boa Hum Aqui vai ter batalha Até que não Acho que dá pra desviar Legal aqui Vamos ver Calma aí Vamos pegar um Max Survive Muito bem Muito bem Muito bem Aqui tem um Max Repel Não Porque tem que pegar O Waterfall Eu que não soube Me expressar direito Pra variar Né Ah tá Ah tá o que Fez merda de novo Mãe está ligando Eu dei maior lição de moral Então tem que atender Isso aí É nóis Muito obrigado Por se lembrar de mim Ah tá É aqui ó Aí Garoto Inteligente Esse menino É inteligente demais É o Waterfall Galera Respeita nóis Já coloca Imediatamente Não pense Duas vezes Antes de De colocar Não o Surf É o Waterfall Mesmo Beleza Ferali lenda É contigo Meu irmão Acabou Redbut Se tinha mais algum Pokémon Pra você pegar Com Redbut Já em era Aí o tiozão Vai lembrar Do Waterfall Ele não deixa você Passar se você Não pegar o Waterfall Porque vai ser Primordial Olha como é bom Você passar por aqui Com o Max Epel Pô Foi uma coisa Maravilhosa Que eu fiz De verdade Nossa mano Ninguém tem Strength Aqui na minha equipe Meu Deus Ninguém tem Vé E aí Quem que eu vou Colocar o Strength Podia ser em tanta gente Mas eu vou pensar Bem antes de fazer isso Eu vou colocar no Centchuru Vamos colocar no Centchuru Por enquanto Aqui tá beleza Aqui também Cuidado Muita calma Nossa Eu nunca mais ativei O Running Mas é porque Nem teve mais necessidade Também Tá Deixa eu ver Se eu entendi direito Se eu não vou fazer Merda Porque tem chance De eu fazer merda Aqui Acho que não Acho que aqui tá safe Beleza Garoto Primeiro você já mandou Muito bem Vamos pro segundo Tá Deixa eu ver aqui Ah tá Já decorei Já Rápido assim Excesso de confiança Né Excesso de confiança Mas não Realmente não tem segredo Nenhum não Se você for com calma Eu nem tô com muita calma Assim Mas pra mim Também tá Tá bem sossegadinho Isso daqui Mano Aí Boa Agora aqui Ahn Tem que ser pelo lado direito Né Tem que ser pelo lado direito Então só jogar pra cá Pra cá Joga um Joga dois E Voilá Falta só mais um pessoal É um puzzle Um pouco lerdinho Mas é suave também Jogou os quatro Você já pode vir Aí você pode explorar O local Entre aspas Explorar o local Por completo Mais ou menos Você pode avançar No caso Né Porque a ideia aqui É justamente avançar Então Pronto Passou Se tiver rock smash Já pega o never melt Pode descolar um Max ether Que é bom também Very bom E aqui Aqui é o caminho Né Ah tá Lembrei 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 Calm down Calm down Empurra aqui Empurra um só Só um é o suficiente É o que basta Pra você pegar um iron Não quiser usar o iron Você pode vender Porque é um item que Dá pra vender Por um precinho bacana Proteína A mesma coisa E aqui a gente vai ajudar A senhorita Kimono girl E tem um outro item aqui Cara Que eu sempre esqueço Do que se trata ele Sempre esqueço Mesmo De verdade É um pp up É bom demais Vale a pena Caramba Não sabia Não lembrava Mas valeu a pena E cheguemos galera Cheguemos em black thorn Aqui que eu vou relembrar Alguns golpes Quando eu tiver os heart scale Que eu ainda não tenho E aqui também É um move the letter Oh yeah baby Move the letter Show de bola Bom Podemos enfrentar A Claire Direto e reto É a minha dúvida Eu acho que sim Pelo visto Ah tá Só a insígnia Que não é direto e reto Faz sentido Faz sentido Eu nem peguei O XP share Que piada Que bela joke Da minha parte Não pegar o XP share Mas nessa altura Do campeonato Também Sei não O que tá faltando É o cross poison Pro crobat Essa é a verdade O que tá faltando É o cross poison Pro crobat Eu preciso dar uma farmada De heart scale Porque eu sei que Se quebrar certas pedras Você consegue Uma heart scale Nesse jogo Eu acho que aqui Não tem os love disc Da vida né Porque se fosse no emerald Tava fácil de resolver Era os love disc Pegou Se não quisesse capturar Se eu usava Sei lá O stiff da vida E voilá mano Tava tranquilo E maravilhoso Porém Não tem eu acho Os love disc Então tem que ser Na base Dos quebra pedra Dos rock smash É bem mais demorado Por incrível que pareça Porque love disc A chance de vir Com uma heart scale É muito gigantesca né Agora Pra vir Os heart scale No meio das pedras Vixi Não é nem um pouco Gigantesca não Cara Nem um pouco mesmo Mas que vem Vem Se tiver um pouquinho De paciência Maluco Não tem erro nenhum Cara E eu tô doido Pra tomar um golinho De água Vocês acreditam Mas eu vou tentar Fechar essa parte aqui Deixar faltando Só a victor road E a elite E aí eu vou lá Tomar uma aguinha Dar uma pausa De 5 minutos Porque como eu falei A minha ideia galera Que nem agora É 11h27 da manhã né A minha ideia é o que? É terminar hoje Renderizar hoje E se possível Postar hoje Vai depender muito Do tempo Que eu vou demorar Pra zerar o emerald Porque aqui já tá A reta final Entendeu? Aqui já não tem mais segredo Praticamente Tá bem sossegadinho mesmo Agora o problema É o emerald Se fosse ainda um Um pokémon É Como é que é o nome Dos outros lá cara Deu branco agora Em my mind Pokémon ruby Ou pokémon Sapphire Se fosse Seria bem Mais devagar Mas não teria Tanta graça assim Porque o emerald É bem mais completo É o melhor de todos né Alguém vai discordar Porque sempre tem Quem discorde Mas Não tem como Cara Não tem como Competir O emerald Ele é muito mais Completo Muito mais Maravilhoso Não que os outros Não sejam bons São incríveis É a mesma coisa Que você pensar assim Junta o Sapphire Com o ruby E faz um novo Com coisa extra É o emerald Por isso que Não tem condição Falar que ele é ruim E eu usando Ice Fang Agora que eu Tô me ligando Nesses caras Não vale a pena Usar Ice Fang Cara Na moral A gente vai sofrer Muito aqui galera Sem querer ser pessimista Mas já sendo Eu acho que Ela vai apanhar feio Porque a A Clara Ela é muito forte Cara Ela é muito apelona Tem o Gyarados Né Eu não tenho Nossa Eu não tenho Pokémon elétrico Cara Que triste Que sadness Day on the road Eu podia ter o Jotem Por que eu não trago O Jotem de volta Só porque você usou No FireRed É só por causa disso Burro pra caramba Porque É uma oportunidade Maravilhosa Cara Maravilhosa O Jotem É o cara Tá Muita calma Nessa hora Beleza Chegamos Adianta alguma coisa Com a equipe desse jeito Sem ter item Pra recuperar Não A não ser que você queira Ir por Nossa Mas só tem um Revive Esquece Mano Tem Max Revive Ah Eu vou usar Mano Tô nem aí Loucura Total Imbecilidade Possivelmente Muito possivelmente Porque você nem Realmente não tem Preparo nenhum Olha isso Mano Burrão demais Meu Deus do céu Agora não tem nem como Voltar a save Nem nada Eu não tenho save Aqui Usou os itens Bom pra caramba A toa Ó Ainda mandou Começou com o Pokémon Super certo Né Dragon Rage Pra começo de conversa Quem que é capaz De quebrar esse cara Ele mesmo Né Hum Como dói Esse dano Maldito Como é Algo Brutality Pô Se conseguir derrotar ele Mano Eu já fico feliz Tá ligado É O Confuse Ray Foi bem merda Vou tentar de novo Mais um Confuse Fiz gastar uma Hiperpoção Pelo menos Pra não dizer Né O Fly Nossa O Fly Tá batendo muito Meu Olha isso Olha como o Fly É coisa de outro mundo Ok Mesma estratégia Logo logo Vai ser toxic Não que pra eles Adiante alguma coisa Porque não adianta Né Ah esse Fang Eu tenho 7 É o suficiente Pra quebrar o Dragonair Ah é Ela não tem Dragonite Né Verdade Verdade É uma pena Mas ela não tem Dragonite Por incrível que possa parecer Mais bizarro que possa parecer Olha que lixo Mano Meu Deus do céu Olha o Quick Claw Salvando a pátria Galera Fala sério É o King Nossa é coisa terrível Também Agora lascou Não tem mais ninguém Pra bater nele Parabéns Congratulations Man You are stupid Very stupid Perdi Por causa de quem? Incompetência Mas a gente fez uma boa luta Cara Não dá pra falar que foi ruim não A questão é que Não tava nem um pouco preparado Né Precisava dos Dos itens Importantes Como por exemplo Hiper poção E também revive Que detalhe né Agora você não precisa Tô comprando aqui já Pra adiantar pra liga Porque Agora já não tem mais necessidade Mas Tá Vai ser de boa Talvez é Um pouco de exagero Falar que vai ser de boa O Kingdra De fato Vai dar muito Trampo Mano Mas Acho que Muito Trabalho Não Ih caramba Calma aí Que eu já tô me enrolando Todo aqui galera Aguenta a mão aí Aí pronto Fechou Vambora Nem preciso usar o O Runin A gente já tá Com uma velocidade agradável Pelo menos pra mim né Aqui é o seguinte Girou aqui Girou aqui Colocou pro lado Não Colocou pra cá Ih caramba Aê Boa Já chegamos Vé Então vamos lá Quem vai quebrar O Coisa Faz o seguinte Vou começar com o Sentchuru E vocês já vão entender O porquê Porque ele vai vir com Intimidate né Intimidate é zona Merda galera Atrapalha pra caramba Quem é físico A minha equipe inteira é física Agora que eu tô percebendo isso Não tem um special aqui Isso é meio chato É meio Decepcionante Na verdade Mas a estratégia a gente já tem É o famoso Confuse Ray Barra Fly Torcendo pra ele se acertar Várias e várias vezes E torcendo pra durar Também o Confuse Ray Né Ixi Olha só como ele é forte também Morreu Nossa Mas tá bom Não morri também Então tá valendo Tá confuso ainda Filhão Meu Deus Agora foi péssimo Caramba Tô até com medo agora Falando sério mesmo Tudo bem que o Double Hit aqui ajuda Ô já usei esse macaco velho Certeza Eu lembro do Double Hit Eu já usei ele sim Eu só não tô lembrado Quando Mas já usei Me veio em memória agora Vamos lá Double Hit Thunder Waveson Dragon Pulse Double Nossa Boa garoto Mandou bem demais agora velho Ô fera linda Vai que é tua meu irmão Vai que é tua meu irmão Nossa senhora O bicho é uma Aberração de forte cara Você é louco Não deu pro cheiro O dano que eu dei nele ali mano Mas não deu pro cheiro mesmo Eu salvei antes Essa merda Tomara que eu tenha salvo antes Porque esse cara É um desgraçadão velho Nossa Pelo amor de Deus Deixa eu ver se eu salvei antes Salvei né Salvei Ufa É moleque Não tá preparado né Pro último ginásio Não tá galera Não adianta Não adianta Não tá preparado Pro último ginásio mano O negócio aqui tá Ridiculous Tanco Ó Mandou bem Mandou bem Mandou bem Tá nível meio baixo Mas mandou bem mesmo assim Vamos lá Confuse Ray Nossa Dragon Rage É uma merda isso cara Ele já escapou da confusão Olha que lixoso Olha que lixoso Esse cara Olha o nível Da praga imunda Fala sério né cara Morre aí Vagabundo Muito apelãozãozãozão Apelãozãozão Incredible You are amazing man E aqui Aqui não tenho o que inventar não É Nossa Meu Deus Você é louco velho Que isso Que mamacão é esse mano Uma lenda Uma lenda viva Cara Vou arriscar um Lear mano Sei que parece lógico Pra muitos Talvez se eu mandasse o Brick Break Ajudaria hein Fala sério meu Crunch Vamos ver Hum Dá um destruidor de família Seu merda Caraca velho Foi bem Mas não foi né Foi bem Mas não foi Gente Por favor mano Nos ajuda Nos ajuda Ô Garods A culpa é sua cara Você que tá me ferrando Nesse início Faz a boa velho Aceita que dói menos Na verdade vai doer pra caramba né Aí pronto Ah Usou a parada Antes né mano Vixe Eu fiz merda também Você acerta Você acertou Agora eu tô com sorte Ó Meu Deus Ah Vagabundo cara Tá de sacanagem comigo mano Sacanator Putz Se agora não vencer Eu vou voltar aqui outra vez galera Sinto muito Porque eu ganho XP pelo menos né Ganho XP Violento Que é muito bom Agora eu não dei tanta sorte Tá vendo só Tá vendo só Como é uma merda isso Na grande merda Tá Você vai fácil aqui né O problema é o que vem depois de ti Aí Ah Se bem que eu vou deixar congelado né Vou conseguir congelar essa praga Vai sim Nos seus sonhos In your dreams Ó Sorte que Tancamos hein Ele errou Meu Deus Agora o Quick Claw entra em ação Nem entrou Nossa véi Meu Deus do céu Cadê o Quick Claw entrando em ação Gente do céu Era minha oportunidade véi Era minha oportunidade Sabia Quick Claw entrar em ação ali Pois é Tá beleza Vamos outra vez Vamos outra vez Agora Agora eu tô sentindo que vai dar bom Nossa ele tem Twister também Caraca Será que o problema é usar o Crobat? Será que eu deveria guardar o Crobat para o O coisa mano O Kingdra Acho que não né Porque o bicho nem dragão É se bem que ele usa o Dragon Rage Não o Dragon Pulse né É O Dragon Rage é o que tá me quebrando aqui O problema de my life é o Dragon Rage cara E se eu usar Bite? É que eu não vou dar tanto dano no Miserável Nossa agora foi um lixo completo Absurdo Animalesco Foi decepcionante até Caraca meu Será que eu salvei mano? Eu sempre fico com medo véi Porque as vezes eu nem sei se eu salvei véi Caramba É um problema da Peste hein velho Olha que lixo mano Miserável Para com essa merda aí Miserável Tá bom Pelo menos é mais rápido que esses caras tudo né Ahn Tem Guts Ixi O cara tem Fire Blast véi Ou eu acho que eu tenho Guts É Guts Guts não Guts Ah Que pena Que peninha Que peninha galera Ixi Pô fera Podia deixar ele congeladão mano Ainda é erro o golpe O miserável de merda Deixa eu ver aqui Onde é Esse save é do que? Já é o save correto né Eu acho que já é o save correto já Beleza Então menos mal Here we go again Here we go again Tudo porque? Porque não tem um elétrico Pra já quebrar o gário dos de cara E golpe de gelo também Tá triste a situação aqui E se eu usar o M Direto e reto Fazer um pouco diferente né Ele já começou errando Um vagabundo Faz isso comigo não M Vagabundo mesmo cara Você já tá uma lenda aqui Agora você já tá fazendo merda cara Que sadness day in the road man Puxa vida cara Então você pode pelo menos fazer o seguinte Manda pelo menos um Confuse Ray Tenta sair ileso Nem pra sair ileso hein cretino Nem pra sair ileso hein Fala sério Boa Não era o Flail não velho Nossa era o Rock Troll mano Era pra trollar o cara Não deu pra trollar Agora dá hein Agora dá pra chegar de double hit violento Boa garoto Vai entrar os Dragonair imundo Sabe o que você faz com os Dragonair imundo? Manda o Feraligator Putz o Thunder Wave é um lixo cara Eu tenho o Barry pra isso hein Eu tenho o Barry pra combater Ah sou bosta Que raiva mano O cara é um cretino que erra golpe velho Putz que Thunder Wave mais magnífico do universo cara Olha ele erra e eu erro também Ô cegueta pelo amor de Deus velho Não brinca com essas coisas mano Pô você teve a maior oportunidade da sua vida cara Que desânimo mano Toma vagabundo Nossa que carniça mano Vai que é tua filhão Vai que é tua agora Na moral Nossa eu tô dando sorte velho Ó acabou Nossa Yes Ah tem mais velho Tem um vagabundo aqui ainda Caraca mano Vai que dá Vai que dá Ó Não erro fly seu bosta Ah Pelo amor Meu irmão Que merda Cara Caracoles Que que é isso mano Não tô acreditando velho Nossa Não tem lógica pra mim Não tem lógica pra mim Uma coisa dessa cara Pô a gente quebrou o Kingdra velho O cara era o pior mano Perdeu pro Dragonair velho Sadness day in the road Que triste Cê é louco Decepcionante galera Cês não tem noção mano Mas tá bom Tá bom Agora vai Agora vai Se não for agora eu paro Ó os caras zoeira Dizem que eu não paro nem a pau mano Pode ficar tranquilo Que não vai zerar esse bagulho aqui Fácil Já não tá sendo fácil né Pô o Crobat ali Ele ajudou horrores né cara Eu gostei mano Gostei do Crobat Ah cê tem Dragon Pussy também Seu miserably Miserably boy Confuse Ray Se aguenta o dano Aguenta Boa Boa malandro E aí E aí Hum Damn sir Hum Gosto de tomar esses danos viu Mas Nossa Esse Thunder Rave também Vou te contar uma história Coisa de outro mundo Coisa horrível Coisa bizarra mano Mas agora aqui também Easy Peasy Easy Peasy Easy Peasy Ah vagabundo Olha isso galera Eu nunca vi um Thunder Rave Tão imundo Que funciona tão bem cara Caraca mano Deixa qualquer um louco Velho Louco na cabeça Tanquei Tomou Perdeu defesa Bem feito otário Ah agora cê se ferrou Vou só atacar Vou simplesmente atacar Isso Erra mesmo miserávelzão Erra mesmo miserávelzão Miserable Cadê o Quick Claw fazendo efeito Agora não faz efeito Quick Claw né Agora não faz efeito Quick Claw Nossa Olha o cara mano O cara doente velho Cê é maluco mano Toma Boa É isso aí É isso aí cara Pô foi até bom ter mandado o Hyper Beam Porque fica um turno recarregando né Caramba galera Isso foi incrível mano Isso foi awesome man Tá beleza Seguinte Tomo quase lá Nossa eu preciso beber água velho Mas eu vou aguentar só mais um pouquinho Mas eu não recomendo viu Deu sede Mesmo que não dê sede Beba água Beber água é muito bom Vocês vão me ouvir falando isso ainda algumas vezes aqui Faz o seguinte ó Pega esse Gyarados vermelho Esse Red Gyarados Tá Vou arriscar no lugar do Centuro Onde está você aqui E vamos que vamos Vamos que vamos Vem com ele Vem com ele Não Não vem com ele não Pode colocar outro Pokémon na frente Vai ter batalha aqui Vai Vai ter batalha aqui Mas nada muito absurdo Ah é Puxa vida galera Vem com espaço a menos mano A gente vai ganhar um A gente vai ganhar um 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 Dratini Hihihihi Vamos ganhar um Dratini Maluco Será que eu vou treinar esse Dratini E vou usar ele na minha party Meu Deus Não sei Ó Bigodão branco Lindo né Bigodone Dragon's Den Aqui a música é aceleradíssima Mas não vai durar muito tempo não Véi Fica tranquilo Fica safe O que você vai precisar fazer aqui Que é imprescindível É colocar o Whirlpool No Gyarados Claro Se você escolheu o Gyarados Pra ser da sua party Não faça merda De fazer isso Que eu tô fazendo Tá Agora Se você não vai usar o Gyarados Assim como eu Ele é uma ótima opção Pra você usar As suas HMs Entendeu Ótima Ótima mesmo Muito bom Vamos usar aquele surfzinho Já ativei o Maxepel Tem como pegar uns itens ali Você viu Será que vale a pena Eu acho que não vale a pena Eu acho que esse aí não vale Se eu não me engano A última vez que eu joguei isso aqui Eu passei por ali Eu peguei aquele item Fiquei arrependidinho depois Entra aqui ó Certo Aí ele vai fazer umas perguntinhas pra você Ih eu tô respondendo sem olhar Desculpa aí Strong Mais importante Amor Você é obrigado a responder coisas corretas Tá É Acredite se quiser Aí chega a Claire Aí vai ser revelado Que ela não deu a insígnia pra gente Porque ela é uma má perdedora Infelizmente Você pega a Rainbow Bad Rainbow Bad Tá maluco Não é Rainbow Bad não E aqui você pode fazer o que Você pode salvar o seu jogo Igual acabei de fazer Ué Cadê o vagabundo cara Ah tá Ah tá o que Não me deu o Dratini Eu tenho que falar com a Claire primeiro mano Eu tenho que falar com a Claire primeiro Eu não sabia disso mano Mas a gente ganha um Dratini ali Isso é fato Eu não tô ficando maluco Não estou ficando doido cara Aqui você pega o Dragon Fang Vai ser bom também O bom desse Dratini é que ele tem Extreme Speed Mas a minha ideia era fazer um Dragonite Special Entendeu Eu sempre faço físico Mas dessa vez eu queria fazer um Special Porque vale a pena cara Ele aprende os golpes elementais e tal Ele tem um Special Attack alto Então no fim das contas Eu acho válido a ideia sabe Acho bem válido Mas veremos Veremos Apesar de que o Extreme Speed também é bom né cara Também é bom Mas ó A Claire vai estar esperando aqui Ela descola a TM pra gente E se eu voltar ali agora Eu não sei se eu tenho que sair do lugar Se eu tiver que sair Vão te lascar Eu não volto mais não Mas se era só falar com a Claire Liberou o Dratini pra gente Let me see Ou nem esse vagabundo Mania te amazou de vagabundo né cara Imundo Vagabundo Sujo O cara gosta de ofender mano Navy Aumenta Speed Diminui Defesa Especial Não gostei não mano Tem como me dar um outro Que não seja Navy Pelo amor de Deus Não faça essa Ah Não faça essa brincadeira de mau gosto comigo Véi Ficar repetindo Nature Isso é um desânimo terrível Tem que sair do lugar Senão não muda Isso é ridículo cara Não tem lógica Como é que vocês estão tão certos Do que Vai mandar Ah lá Fala merda cara Fala merda Para com isso gente Diz pra mim que pode ser outra coisa Ah não As vezes é sempre Navy né galera Pô É sempre Navy aqui Aqui é sempre Navy Pode esquecer O que é ridículo Porque favorecer Speed Se eu já tenho o Extreme X Speed Alguém vai perguntar Mas cara O que que tem a ver Você ter o Extreme X Speed E não poder ter o Manejo Que favorece o Speed Não é que tem a ver Mas sei lá mano Se você já tem um bom move de prioridade Você não precisa ser tão rápido assim Você tem que ser bruto Porque atacar primeiro você sempre vai Entendeu Só tem que ser forte o suficiente Para derrubar com aquele golpe Bom Não sei se vocês entendem meu raciocínio Mas enfim É aquele ditado né Cavalo dado Não se olha os dentes Agora é o seguinte Reta final Como eu falei para vocês Entre aspas Bem entre aspas Porque Se a gente vir aqui Para nossa casa Falar aqui com a Com a Nossa amiga Eu ia falar Lily mano As ideias do cara Não é Lily não né Como é que é o nome dela? Esqueci Caramba Esqueceu Sacanagem Não é Lily não né Não sei na minha mente Veio Lily Desculpa aí tá Mas eu esqueci mesmo Deu branco Deu branco Tá Que é o seguinte galera Aqui é o seguinte Não vai precisar de De Gerados com o Whirlpool Porque é Heart Gold E não sou Silver Tá Que coisa linda Então você pode vir aqui E colocar É o Dratini Vou pensar no seu caso Dratini Vou pensar no seu caso De repente eu Eu não sei Eu não sei Eu realmente não sei Tem o Girafarig Tem o Dratini Eu vou pesquisar direito Isso daí Qualquer um dos dois Pra mim tava bom Viu Ah tá Não pode vir aqui ainda não Ah pode sim Não tem o que falar Com as Kimono Girls Elas já vão tá lá no ambiente Elas já vão tá lá no ambiente Não Não vão não Nossa Vai ter que batalhar Com um monte de gente Aqui Coisa de louco Eu esqueci mano Holy Jesus Nossa Que coisa linda Isso aqui vai ser Muito incrível cara Isso aqui vai ser incrível De verdade Eu não tô zoando Se liga Como vai ser incrível Ó Ah Seu defenseiro imundo Não aguentou hein Bem feito Próximo E você nem escolhe A sequência Se você escolher Se tava mais fácil né Mas não Mas tudo bem Eu comecei com um Coringão aí Só o Jotan Que vai dar trabalho Aham Tô vendo mesmo Olha o nível Desse vagabundo cara Você é muito monstro Sou seu fã Espion Isso é uma lenda Você é um vagabundo Isso sim Quem mais Jotan Manda o Jotan Que é o pior de todos Nossa Ele matou meu cara Véi Olha Que que é isso aí Cara Que coisa de Ser humano imundo Você fez agora Flareon Você complicou My life ao extremo Ah Seu vagabundo Não erra o Rock Troll Nossa Sudoudo tá pedindo Pra eu tirar ele fora Tá pedindo Tá implorando Tá falando Me tira fora Cara Eu sou um merda E aqui Não Acerta 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 Nossa Que que é isso Cara Que que é isso Cara Quick Claw Faz a boa Ah Será que vai dar Cara Meu Deus Tem um Vaporeon Agora galera Tem um Vaporeon Cara Vaporeon Ai 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 Ó Hum Ah Vá merda Mano Eu vou beber água Vou no banheiro Dar uma mijadinha Aguenta aí Ok Vamos lá Vamos tentar outra vez Break break Nossa Agora foi bom hein Agora foi aquele Crítico maravilhoso Beleza Nossa Aqui que é uma bosta Cara Aqui que é uma Grande Merda Porque o Ispion É um dos mais poderosos Acredite se quiser O Special Attack Que esse bicho tem É uma coisa assim De outro universo Mano Olha o tanto que arranca Véi Olha aí Mata o meu Pokémon Véi Impressionante E eu ainda erro Double Hit Pelo amor de Deus Véi Nossa Que vontade de esmurrar Esse Mamaco Véi Caramba Bicho Mais fácil comprar um óculos Pra ele né É mais fácil É mais fácil Vem com o Willowisp Cusão Zão Não O cara ficou puto hein Dragon Rage Uma bosta Não preciso Aí ó Aí ó Segura Pião Agora vai Agora vai Maluco Quem que é agora O elétrico Zão Zão De boa Toma break break Na cabeça Ó Cê é louco Matou Não Nossa Ele errou o break break Por causa do double team Do cara Véi Sacanagem Ah Serrou o double hit De novo Como você me ferrou Seu merda Como você me ferrou Seu merda Caraca Que raiva Galera Não tem como Não tem como Não ficar puto Com um pokémon Desse mano Que erra Tanto Assim Velho Meu Deus do céu Pra que Ficar errando Double hit Desgraçadão Não é de propósito Ele vai dizer Tudo bem Que não seja de propósito Mas cara Cê ferrou Nós mano Era a nossa vitória Garantida Vê se não vai ficar Confuso aí Obrigado Valeu 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 É isso aí Ó Close combat Vai colocar Talvez 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 Não Vou colocar assim Vou colocar assim Porque pode valer a pena O problema é o ispion O ispion Pra quem não sabe É o aniquilador De famílias Cara É o mais destruidor Do universo É sério mano O cara é uma praga Por isso que o empon Não pode errar Nossa Obrigado Ainda assim Não matou Brincadeira Mas foi pro nível 38 Nossa Meu nível Tá muito baixo Pra elite Quando a gente chegar Na elite De fato Lá em frente Eu vou precisar Mudar tudo Vou precisar mudar tudo Simples assim Não vai dar pra manter Nesse nível Senão eu vou passar Muito estresse Na elite Na elite Na victory road A gente passa tranquilo Assim Bem manso mesmo Bem easy Bem easy Surf Acabou Show Show de Buela Vem Ajotem Você talvez É o segundo Mais chato Cara Por causa Do seu poderio Animalesco Ó Nossa Valeu a pena Já pensou Se eu não ensino Close Combat Ia se passar Por animal Animal Total Mais um Mais um Uau Forte Forte demais Forte demais Acabou Galera Vencemos Sorte 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 que não Tem Lithium Nem Zion Nem Dragon Não tem Nada Desses caras Se você está Vendo esse vídeo Em 2023 É porque você está No passado Entendeu Eu já estou gravando Esse vídeo No futuro Que tem o Dragon O Zion É Um dia Vocês vão descobrir O que eu estou falando Mas enfim Pegamos o Clearbell A mocinha veio falar Sobre um movimento Estranho No alto da torre E se você está Se perguntando Se é obrigatório Com certeza É obrigatório Fazer tudo isso Que eu fiz Tomar um pau Tomar uma surra Maravilhosa Tomar uma surra Maravilhosa É obrigatório Se você não toma Essa surra Filhão O jogo não deixa Você avançar Pra você mostrar Que você é digno Tem que tomar uma surra Aí mostra Rainbow Wing O cara vai falar Opa Esse aqui eu não vou Boicotar não Porque ele não é Qualquer treinador Entendeu Ele tem a Rainbow Wing Pra quem não sabe Não entendeu Não conseguiu ligar Os pontos até agora A Rainbow Wing É uma pena Do próprio Ho-Oh Que é coisa rara Se você for vender Você ganha o maior grana Não é o nosso objetivo Aqui A gente não está aqui Como mercenários Mas só pra vocês Entender O quão valioso E precioso É ter uma Rainbow Wing PP Up Muito bom Não estou arrependido De ter pego Esse PP Up É very good indeed O que mais Escape Rope Pra cá Ih Pra cá Já estou travado Pior que era Bem por aqui mesmo Você está de sacanagem Comigo Tem ratos imundos Aqui Por isso que eu estou usando Repel Ai galera Olha Esse aqui eu vou salvar Porque eu não me lembro E se eu vi Ixi Mano Fiz certo? Caraca Eu acho que eu acertei Eu acho que deu bom Ou não Aqui é só pra catar item Só pra catar item Não tem aqui Haha moleque Estou fazendo o negócio direito Por incrível que possa parecer Estou acertando Cheguei Meu Deus Aqui é só pra catar item Mas está bom Não está ruim não Volta Tenta descer nesse daqui E vir nesse daqui Agora Também pra catar item Nugget Um bom money Viu Um bom money Calma Muita calma nessa hora A gente está quase Pode ser esse Não Esse não é não Eu sei que vai depender De uma escada Ainda pra gente Hum Se vai depender De uma escada Deixa eu ver Uma coisa aqui Não é que pra cá Realmente não tem o que fazer Né É Estou ficando confuso Já estou Deveras confuso De uma maneira Impressionante Eu já estou Deveras confuso Aqui Isso Não me deixa Nada feliz Por favor Gente Não vai deixar O confuso Pra sempre Olha que Porcaria Cara Tá Deixa eu ver Se é pra cá Não animal Então volta Tudo que não é pra cá Não Aqui é uma enganação Aqui é pra enganar Os toroxas Que acham que Conseguiram chegar A algum lugar Nem consigo mais sair Dessa merda Eu estou preso Aqui Meu Deus do céu Ah tá pronto Saí fora Que horrível Mano Você é louco Tá Foi pra cá Foi daqui que eu vim Né Eu acho Eu acho que foi dali Que eu vim mesmo Não tenho certeza não Cara Aqui ó Max É o que eu fiz A limpa Digamos assim Né É Mais ou menos Ué Ué E aí mano Não é aqui Aqui a gente já viu Que não é É aqui Será mano Não Pra cá tá descendo Né É Pra cá tá descendo Definitivamente Foi de onde eu vim Então vamos voltar Pra cá E pegar Esse teleporte Aqui mano Não Esse teleporte Que é o Ah É aqui então Pô Ah lá galera É isso mesmo É confuso né Nossa Tô pegando um desgosto Ultimamente Por essas Torres aqui E olha que isso aqui É bem mais tranquilo Que a do outro lá Que a do Crystal Kaizo Bem mais suave Sem comparação Aqui é bem claro As coisas Dá pra entender bem Né Mas chegou Deu certo Se você vai se basear Nesse vídeo Pra conseguir chegar lá Meu amigo Boa sorte Viu Tá Vai ter a dancinha É uma das melhores Cutsines do jogo Essa aqui É da Floresta Da floresta Uau Genial Da cachoeira Isso que eu quis dizer Pena que eu deixei Na velocidade Rápida Mas já corrigi Isso Suave 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 Olha que lindo Fala que não é linda Essa cena Maravilhosa Maravilhosa Simples assim Tá Agora pode acelerar A vontade Pô Esse cara pode Compor a nossa equipe Né Afinal a gente vai Capturar ele Tá level 45 Por que não Que vai me impedir De utilizá-lo Ninguém Nenhuma regra Nenhum ser humano Nem nada É Se bem que Flying Fire Né Pronto Tá liberado Stark Pra ir pra Elite Tá liberado Cara Depois de Todo esse Rolê Né Depois de Todo esse Rolê Maluco Pegou Rol Rol Fechou Mano Pegou Rol Rol Fechou Aí Mano Caramba Vem Na Na maior pegada Speedrunner Né Ai Caramba Mano Shit Man Tudo bem É bom É bom Precisa de XP Né A gente precisa Mesmo enfrentar A galera Nossa Dragon Claw Eu lembrava disso daqui Mano É pra que Será É um baita De um corta caminho Velho Que coisa maravilhosa Não lembrava mesmo Disso Caraca Ô tiozão Sem vergonha Sabia Então toma o Close Combat É Morreu Parabéns Vou pegar Poison Toda vez que encostar nele Tem chance Viu Tem chance mesmo Não aconteceu Milagre Ó Eu podia usar um Sea King Né Sea King é muito bom Cara Ele é bem parrudo É um peixe Bem parrudo mesmo Eu acho ele especial Cara Aqui é uma cura Sempre bom Opa Nossa Aqui tem que ser Tem que ser rápido Hein galera Tamo chegando Pessoal Vai ter uma batada Contra o Silver ainda Aguenta a mão aí Como eu falei Eu podia cortar Tudo isso aqui Ia ser bem mais rápido Que vocês Mas A ideia é mostrar Mostrar Todo o percurso Então Vamos firme Engraçado né A gente tá catando O número Da galera E tal Só que na verdade Não vamos nunca mais Entrar em contato Com esses caras Porque a gente Zerando a liga Tamo mudando de região Na verdade Eu como player Tô mudando de região Porque o Gold Continua por aí O Red Continua por lá Também E assim por diante Vai ser Outros protagonistas Vai ser o Little Brandon Aí vai ser doido Mano Beleza Tem mais alguma Obrigatória por aqui Essa daqui Eu não sei se é Obrigatória Talvez seja Não vi se ela Fica movimentando Mas é bom Já enfrentar Todo mundo De uma vez Por todas Né galera Já é Bem melhor A batalha Contra o Silver É no final Da Victory Road Se eu não tô enganado Salve engano É na final Da Victory Road Então tá tranquilo É que tem Algumas batalhas Que são no início Da Victory Road Por exemplo Lá no Pokémon Emerald A batalha contra o Wally É no início Da Victory Road Atravessando a ponte Né Eu acho que Se eu não me engano É no Ruby E no Safira Que é um pouco Diferente No caso É no final Da Victory Road Que é a batalha Contra o Wally Mas depois Já virou no começo E cada jogo É de uma forma Tem uns que é depois Tem outros que é no meio Outros que é logo No início Mas nesse caso Aqui é no final mesmo E vocês vão ver Que é uma Victory Road Bem tranquilinha Pra quem ainda mais Tá usando o Maxi Epel Vixe, tá suave Ah tá Só que o Strength Né mano Não pode esquecer Já que você tirou O pobre Sanchiru Que ficou um bom tempo Com a gente Eu acho que eu vou Acabar colocando Esse Strength No Ambipom Cara Já que tem um Stabzinho né Ele é tipo normal Aí já tem um Stab bacana E eu vou precisar Ir atrás dos outros Pokémon que vai Compor a nossa equipe Cara Preciso decidir Se vai ser Se vai ser O Dragonite Ou Mr. Mime Coisa parecida né Ou Girafarig Ou vai investir No Sudowoodle mesmo Deixar ele mais fortinho Que ele precisa né Se caso a gente for Utilizá-lo mesmo Mas é isso aí cara Vamos subir pra cá Acho que eu ia falar Vamos subir pra cima né Aí Trolagem Ó Bem de boa Bem de boa É o caminho certo Isso aí Stark Nem sei velho Não faço a mínima ideia Não é sim É sim Lembrei agora Eu lembro Por causa dessa escadinha aqui Combinada É bem É bem Sussa Full Restore Vamos vir pra cá Beleza Vamos lá Pega outra Ball aqui O Earthquake Não esquece do Earthquake Será que é por aqui O Earthquake Mano Deixa eu ver Ixi Já errei né Nossa Já errei mesmo Errei feio ainda por cima Caramba É pra cá O HP Up Nossa Tudo isso com HP Up Ali Onde tem essas pedrinhas aí Pra você estourar com Rock Smash Cara Se eu não me engano É TM Viu Eu vou até Colocar aqui Provisoriamente Bem provisória Ah não O Garods aprende Caraca Garods Esse é o bichão mesmo Véi Então não precisa nem ser provisório Não Quem sabe Vem a Heartscale Pra nós Geodude Vamos ver aqui Já era Já era também Dark Pulse Olha só mano Tem que ver quem que aprende isso né Mas é interessante É very interesting Mais uma Harry Kent Mais uma Segunda A primeira né Harry Kent São poucas Nesse jogo aqui É um negócio Bem escasso Deixa eu ver se é aqui O Earthquake Que eu tô pensando É aqui ó Earthquake Tá vendo Cê é louco Uma das melhores Temes do jogo Gosto muito Do Earthquake Véi Acho Imprescindível E aqui já é a batalha E aqui já é a batalha Contra o coisa E eu acho que ele Começa justamente De Crobat Né Bom Se ele começar De Crobat Posso colocar o Sudowoodo Cara Só 6 níveis Já pensou que absurdo Eu peguei no nível Eu peguei no nível 20 E só 6 níveis O bicho subiu Bizarro Cara Bizarro mesmo Ah Começou com os Pokémon Diferentão Véi Vamos lá Magneton Agora ficou diferente A coisa aqui Ficou mais pesadinho Também né Mas nada Muito absurdo Podia ter colocado Earthquake Já ia ajudar Ia ajudar muito Brick Break Já resolveu Beleza Level 40 Já ajuda muito Mandar um Gyrods aqui Já manda aquele É Se bem que a Arcata Era Special né Vamos lá Dragon Rage 40 é garantido né Ixi Pois é Se acertar Se acertar É 40 é garantido mesmo Meganion Top Ih Caramba Olha o nível Dei sorte hein Arrisquei na frente Dessa praga Mano Ixi Raunter é mais rápido Mas não é mais rápido Que o Ambipon E o Ambipon tem Westonish aqui ainda Show de bola Ó que top mano Já era cadabra Nasty Plouch Nem vale a pena Apesar de que ele Aprende o Battle Pass né Que a gente viu Aquela hora Mas acho que não Não vira muito não Bom Até que foi uma batalha Easy Eu achava que ele Já ia usar Crobat cara Não o Crobat ele usou Não usou O Gengar que ele não usou Que estranho mano Fracão né Fracão mesmo Mas é isso Chegamos agora Vou só preparar a equipe Então decidi se vai ser Girafarig Se vai ser Dragonite E no fim das contas E no fim das contas Nem Mr. Mime Nem Dragonite Eu trouxe a Girafarig Mesmo E o Mamoswine Cara Pois é Achei que seria interessante Ter o Mamoswine Afinal a gente vai ter Uns Dragonites Pra derrubar Então Ele tem Ice Shard E tudo mais Eu acho que vai valer a pena Ter esse Pokémon Conosco Só que tem uma coisa Mano Todos os meus Pokémon Os seis que completam Compõem a nossa equipe São físicos Pois é Não temos Praticamente Nada special E isso pode ser um problema Ou não Ou simplesmente não Mas vamos lá Eu vou começar com o Ambipon Eu dei uma reformulada Nos ataques dos caras também Porque vale a pena né E no caso aqui O que eu vou fazer Eu vou mandar um Shadow Claw Nossa Que não foi suficiente Pra derrotar os caras hein Eu tirei o Astonish Apesar de eu ser Technician E o Astonish também Cairia muito bem Muito bem mesmo Nossa Já me destruíram aqui Legal Tá Muita calma nessa hora Deixa eu pensar Girafarig Tem Crunch Mano Ajuda hein Olha só O bom é que O primeiro líder aqui O Will Ele é psíquico Então Dá pra gente quebrar ele de boa Com vários golpes Dark Que eu tenho Inclusive O Crunch Do Girafarig É um deles né Executor Executor É sempre trabalhosinho Né mano Ainda fica com esses Full Restore ainda É uma maravilha E o Egg Bomb É poderoso mano Egg Bomb Destruiu a gente Lá no No Firehead O Executor Do Green Quem diria Que o Crunch Ia ser tão eficaz Assim cara Meu Deus E olha que ele é psíquico Girafarig Psíquico Mas o Crunch Ajudou Pacas mano Talvez não derrote ele Porque o cara fica Aumentando a defesa E não sei o que Com esse Curse O que é bem chato Mas Deu pra finalizar De Stomp Stonks Stomp Stonks né Beleza Show de bola Agora o menino Coga Só que antes disso Vamos vir aqui Revive No Ambipon E Hiperpoção Também Tenho Crunch Pra recuperar Mas Acho que por enquanto Eu tô de boa Viu Por enquanto Não vou Recuperar não Quem que eu posso começar Crobat É Faltou um golpe de fogo né Pior que agora Falta o golpe de fogo mesmo Porque O Fortress é chato Pra caramba mano E se tiver um golpe de fogo Resolve fácil A situação dele Vamos lá Vamos de Fly aqui Contra o Ariados Belezinha Já vai ser ele Não Venomote Maravilha Dá pra continuar Na mesma pegada Do Fly Ó Chegou o meninão Fortress Que eu falei pra vocês O que eu posso fazer É mandar o Heracross E mandar um Close Combat Aí já ajuda bem Tá vendo Aí se eu mandar outro Boa Já finalizo Já é um problema menos Mandou Crobat Eu vou mandar Crobat também Não sei se ele limpa o cenário Ou por ser voador Não conta né Nossa Double Team Meu Deus Una mierda Vou até mudar Pro Ferali Lenda Nossa Deveria ter mudado Não pro Ferali Lenda Eu deveria ter mudado Pro Como é que fala Pro Mamoswine Cara Por causa do Ice Shard Entendeu Apesar de que ó Waterfall também Peguei o Mystic Water Não sou bobo nem nada Aproveitei o Mystic Water E coloquei no No Ferali Gator Mano Earthquakezão Mas não foi o suficiente Ah Girafarig Lógico Girafarig Seu Zen Redbut Deve resolver Tranquilo pra nós É o último dele Será Mas cuidado Com esse Monkey Mano Pode dar trabalho Pra caramba ainda Ufa Ainda bem Ele chegou a usar Minimais Eu nem reparei Cara Nem reparei mesmo Se ele usou Minimais Deu bom Deu bom No fim das contas Deu bom Vamos só Usar a Hiperpoção No Crobat Acho que agora É o Bruno Né cara Agora é o Brunão E o Full Hill Mano Cadê o Full Hill Ah O Antirot Também serve Também tá valendo Ether Eu tenho um Pra recuperar o Crunch Do Girafarig Ou eu posso guardar Se bem que tem Elixir Também tem um monte de coisa Né Acho que não tem necessidade De De querer ficar poupando Tanto assim Ah Será que ele começa Com o Steelix Cara Tenho a leve impressão Que sim Viu Se ele começar Com o Steelix É bom A gente tá com o Heracro Já preparado Porque Também não tem Um golpe de fogo Que seria útil Contra o Steelix Mas eu tenho um golpe aquático Né Nossa ele começou Com o Hitmon Top Eu até tenho um Aerial Ace Aqui cara Que pode ajudar Viu Ele vem com o Dig E aí facilita Só que o problema É que Se eu for de Fly A chance dele usar o Dig É muito grande Né É Não usou Porque daí dá certinho Pra ele me combater Mas ele não me acerta É verdade Porque que ele Iria utilizar Não tem sentido Hum Vou mandar o Feralilenda Mesmo Pensei em mandar um Piloswine Mas já previ um golpe de pedra Eu falei Quer saber Deixa quieto Golpe de pedra Contra nós É algo meio pesado Girafarig Thunderpunch Tentar um Zenheadbutt Aqui Boa garoto Hitmonlee Eu não tenho um Ghost Né Se eu tivesse Porque eu acho que ele vem de High Jump Sabia Putz Sacanagem Viu cara A gente errou Ele eu nem percebi Foi o que? Foi um erro O Zenheadbutt Ele tem chance de errar mesmo Mas tranquilo Flyzão de boa Tranquilão Ixi O Rock Slide me acerta Lá nas alturas Que coisa impressionante Aí é pra acabar Com o cidadão mesmo Sem dó Será que a Airways Resolve alguma coisa? Resolve Lógico que resolve É isso aí mano Tamo bem hein Tamo Tamo bem demais Na verdade Vamos lá então galera Vamos pegar aqui Mais dois Revives Eu comprei um monte De Revives né Aquele desespero Básico Pelos Revives Mas nem necessidade Tem mano Só usar a Hiper Poção Aqui também É a Hiper Poção Vai bastantinho até né Ó Eu não tenho Mega Horn Cara Mega Horn Seria útil pra caramba Mas eu tenho Golpe Lutador Então tá valendo É que o Mega Horn É só no 55 Alguma coisa assim Sabe É um negócio Bem cabuloso E outra É Tá mais fácil Também Por quê? Porque aqui A Elite Não é tão poderosa Sabe Não é que eles são fracos Mas o level dos caras Não é uma coisa muito absurda Acaba sendo mais fácil Do que a Elite 4 lá do FireRed Mano Por incrível que possa parecer Mas eu acabo tendo mais facilidade Nessa Elite 4 Do que na Elite 4 lá do FireRed Apesar de que o lance Sempre dá um trabalhinho né Então É meio relativo Cara Eu ia usar um Haldun Vocês acreditam nisso? Eu só não utilizei Porque só dá pra pegar ele em canto Eu acho muito ridículo mano Tipo assim Tem muitas coisas aqui Que é só lá em canto Eu sei que os caras Querem incentivar o jogador A jogar também em canto Mas pô Você boicotar um monte de De Pokémon E de itens Só depois das 8 Insígnias É uma merda cara Ou no meio das 8 Insígnias né Eu acho muito ruim isso Tá Acho que vamos fechar agora hein Aí eu já vou correr lá Dar uma almoçada de boa Depois já volto pra nós iniciar o Emerald Que hoje eu tenho que zerar esse negócio Não pode passar de hoje galera E talvez o vídeo consiga ir ao ar aí Na parte da noite Haja tempo que ele vai ficar viu Bom O lance começa com o Gyarados Eis a questão Se for Já me lasquei Porque Gyarados Eu não tenho aquele elétrico né Seria bom se eu tivesse Mas Não tenho Então vamos Vamos que vamos Essa aqui pode ser a nossa última batalha de Jotô Cara É o Gyarados Óbvio Sempre ele né Pior é que já começa tirando o nosso ataque O que ele vai usar contra mim? Que eu não posso desperdiçar uma Mossoine nessa luta Entendeu? De jeito nenhum E o Double Hit Funciona bem Technician eu acho que ajuda né Não é nem uma certeza que eu tenho Eu acho que ajuda Não sei Pode ser que ajude ou não né Tentar o Zen Headbutt Ixi mano Que pena hein É bom que já faz ele gastar e tal Uma hiperpoção mas Você vê que o cara é enfesado Aerodact O outro cara imundo mano Acho muito casca grossa esse malandro Nossa Olha só mano Close Combat Pena que Não é o suficiente É triste mas Não é o suficiente Toma Falta o que? Falta mais 4 ainda Nossa Você tem o Nossa Ele tem o Coisa mano Ele já me quebrou total aqui Tem o Charizard né velho O Lance Você é louco Charizard é uma desgraça mano Tem um do Dragon Rush Olha lá Charizard Tá vendo? Você tá maluco Tinha que ter guardado Feral e Lenda pra ele mano Porque ele é chato Vou espirrar hein Daê Valeu aí quem disse saúde Ancient Power Hum Buffou? Não buffou galera Se buffar eu ganho hein Ó Foi um belo dano cara Ih já era Salvei né Obviamente salvei Você é louco meu irmão Tenso demais velho Putz eu não tenho um Um Tóxik né cara Eu de fato gostaria de ter um Tóxik comigo Eu tirei o Confuse Raid e o Crobat Tô um pouco arrependido cara Deixa eu ver qual golpe que tá nele Que eu nem usei ainda O U-Turn eu uso mas Muito pouco Nem vale a pena O Bite não vale a pena Eu deveria ter mantido o Confuse Raid Ter tirado Ó Tá bom ó Deu o Tóxik que eu precisava Aqui ó Eu vou Ele toma o dano Eu dou o Fly Ele toma outro dano E morre Será? Nossa Por muito pouco Cara Pior é que eu não tenho Buff galera Infelizmente Eu vou ficar no Double Hit Aqui mesmo E soltar o Return Depois Aê Muito bom Solta o Return Nele também Mais fraco né Um pouco mais fraco Ele não tem defesa Mas agora o Ice Shard Te quebra hein Ou não Aê Garoto Vem Charizard Vem Charimundo Aqui eu vou trocar Pra Girafarig Cara Vou fazer esse Sacrifice Foi meio tenso aqui hein A ideia é o Charizard É o Ferali Lenda Quebrar ele mano Se não flintar né Vai que fica flint Ah Ficou flintando Sorte que eu sobrevivi mano Sobrevivi com 1 de HP Foi muita sorte agora Porque eu podia me lascar Verde e amarelo mano Vamos lá Ice Shard Não mata com Hit Mas eu consigo resistir Aí praticamente a gente vence né Ele não tem Extreme Speed Então dá pra derrotar ele de boa O problema é que tem mais Dragon Knights Ixi Olha isso Olha isso cara Quase Quick Claw Depende do C mano Faz a boa Rock Tomb Deixou mais lento Será Que meu dano ainda tá esdrúxulo Viu mano Nossa Será que Close Combat ajuda Véi Puta merda Não acredito que não matou Véi Galera Que porcaria mano Que porcaria Véi Pô Pior que o Mamosfine É complicado Véi Ice Shard Ele é bom e tudo Mas Deixa a desejar Mano E é 4x super efetivo Cara Isso que é triste Mano Não é um golpe qualquer É um golpe muito bom Mano É uma pena Tá Vamos ver o que dá pra fazer aqui Né Return É melhor que Double Hit Será Véi Eu fico numa dúvida Pior é isso Outer Rage Vem com tudo Vem com tudo mesmo Aí tá Você manda o Ice Shard Aí vai vir o Shari Você manda Girafarig Só pra dar uma segurada Tenta o Zen Headbutt Não dá por causa do Que o cara fica flintando Né Só se ele não flintar eu agora Ah ele errou Air Slash Foi bem melhor do que qualquer coisa Beleza Muito bom Nossa agora foi bom de verdade Cara Ice Fang Olha isso galera Ainda deixou congeladão Pena que não adiantou muita coisa né Nossa Agora vai Que que é isso mano Agora tem que ser Olha errou o Dragon Rush Olha errou de novo O jogo tá com pena de nós mano Que bom Agradeço Agradeço mesmo Porque olha Você é louco mano Ah tem você ainda Eu tinha esquecido Cara Toma aí então Otário Boa Ferali Lenda É a lenda viva mesmo Você tá maluco Agora eu me lasquei né Não Não é possível cara Eu me recuso a acreditar Que não vai dar pra passar isso aqui Vé Depois de toda essa jogada Não é possível galera Ah Vai ficar me flintando mesmo Desgraçado Muito desgraçado né Só se Aconteceu um Miracle agora Tipo isso Yes Meu Deus Caraca mano Como é que esse bicho Tava mais lerdo Eu não entendo Como é que esse Charizard Não deu um outspeed No meu Heracross Vé Porque nem apareceu Que ativou o Quick Clown Se ativasse Beleza Mas não ativou não Fui mais rápido mesmo Pô Que maravilha Cara Derrotamos Eu falo que o lance Dá trabalho Mas vocês não acreditam Mas é isso Gostei demais da equipe Ficou diferentona Mas ficou legal Eu gostei Uma boa equipe Não teve nenhum aí Que eu digo Que é um lixo Todos tiveram Seu desempenho aí Menos uma Moçai Menos uma Moçai Foi meio fracão Mas de boa É isso galera Sem perder tempo Vamos direto agora Para a nossa última jornada Desse vídeo A terceira Enroem Pokémon Emerald Até zerar Vai ser da hora demais Cara Bora lá É isso aí É isso aí galerinha Vamos para o terceiro jogo Da nossa querida trilogia Olha só Já tem um save aqui Com 386 Pokémon Meu Deus do céu 152 horas Se bobear É justamente o save Da nossa última série Que foi um monotype Monotype psíquico Por sinal Muito bom Muito bacana E vamos que vamos Deixa eu só Configurar o controle aqui Rapidão Aguenta aí É na verdade Era uma única tecla Né mano Bom Seguinte Como eu já havia adiantado A vocês A gente vai de Blaziken Agora É o inicial Do tipo fogo E eu já tenho Alguns Pokémons Em mente Para montar Uma equipe Bem poderosa E vamos ver Quanto tempo Eu vou demorar Para zerar esse jogo Hoje realmente Eu preciso postar Esse vídeo Cara Eu já estava falando Isso no finalzinho Do HeartGold Porque era um dia Né No caso Dia anterior Não consegui terminar E agora sim Eu vou terminar Mano Vamos ver Quem sabe A gente consegue zerar O Emerald Em menos tempo Que o FireRed Já pensou Se isso acontecesse A ser insano Né cara Porque o FireRed Na teoria É o mais rápido De todos Queira ou não queira O Pokémon Emerald É mais demorado Que o FireRed Né Mas pode ser Que aqui as coisas Sejam diferentes Olha só Bom Primeira coisa Então é Options Ah já está em Fast Já está em Set Já está tudo alteradinho Realmente baseado No Na nossa última série Né cara Impressionante Ficou tudo registrado Aqui Bom Muito bem Não vou perder Tempo com isso Embora já perdi Bastante tempo Vamos que vamos Vocês conhecem a história Tem que entrar aqui E se eu colocar Para sair Não acontece nada Acontece A gente antecipa Meio Tá vendo É entre aspas Uma ceninha alternativa Entre aspas Porque não é bem Alternativa Assim não Bom Vamos lá O Blazkin Aqui É um caso a parte Né Porque ele é lutador E fogo Todos os moves Lutador São físico E todos os moves Fogo São special Então Não adiantaria Muito Um adamante Cara Tava pensando Em pegar Lonely Sinceramente falando Tava pensando Em pegar Lonely Agora Se eu vou ter paciência De ficar aqui Até vir Lonely Eu não sei Vem o Haste Tudo bem Que é simples É um dos mais simples Que tem de você Escolher a Nature Veio Brave Que é mais Naughty Eu nem sei Nem tenho decorado Nenhum desses Seria bom Eu ter uma Como é que fala Modest Modest Também é sacanagem Deixa eu abrir aqui Rapidão A tabelinha das Nature Porque senão Fica difícil Escolher Né cara Fica bem difícil Escolher Tá Deixa eu selecionar Aqui de novo Aí Agora sim Tá aqui na minha frente A tela Das Nature Quase que é o controle Meu Deus do céu Aí é sacanagem Vamos ver Esse veio Gentle Que que é Gentle Galera Gentil Esse aqui Diminui a defesa Aumenta Special Defense Não A gente não quer isso Também não Pro Blaziken Aqui ó Lonely Pronto Que que faz Lonely Stark Igual eu falei Aumenta o ataque E diminui A defesa Aí não prejudica o Special Attack Porque a gente vai precisar Colocar um Flamethrower Nesse amiguinho aqui Por incrível que isso Possa parecer Eu sei que é meio Bizarro Pra gente que tá acostumado Com Blaziken De Blazikiki Não sei o que Fire Punch Só os golpes É um físico Mas lembre-se Que aqui A divisão Dos golpes É um tanto Quanto diferente Né galera Um tanto Quanto diferente Mesmo E pô Já tô com Várias Ideias de Pokémon Pra nós utilizar Dá pra montar Realmente Equipes Poderosíssimas Cara Vocês vão ver Que top Que vai ser Isso daqui Depois de um certo Tempo Mano A gente vai montar Mas equipe Muito da hora Eu vou só Pro level 6 Aqui rapidão Pra garantir Mesmo né Pra nós garantir Aí a nossa Victory Contra a May Nossa rival Vamos enfrentar Ela algumas vezes E esse Swamper Aí tá com Esse Swamper Esse futuro Swamper Tá com um cara Que vai me dar Um trabalhinho No decorrer da série Viu Nossa Que da hora Pô Tamo chegando ao fim Já hein galera E pensar que demorou Alguns dias aí Pra eu terminar esse vídeo Dá pra zerar tudo Num dia só Até dava Mas loucura né mano Gargantinha vai pro saco Mas enfim É Eu tô muito feliz cara Porque Foi muito massa Foi muito massa Foi muito massa demais Essa maratoninha aqui Essa mini maratona Em um vídeo né Três jogos aí Zerados Pô Que coisa incrível mano Eu não vou capturar O Zig Zagum Podia pra farmar Item e tal Mas eu acho que Eu vou pegar direto O Ninkada Porque o Ninkada Já resolve o problema Do Flash E o problema Do Cut Também Véi Então vamos lá Zig Zagum já era Tailor já era No início Assim mesmo O Blaziken Ele é uma máquina É um exército De um Pokémon só Vocês estão ligados Isso daí né Você nem precisava Montar uma party Com ele não Mas se você deixasse ele No 100 Nem precisava ser no 100 né Antes disso O bicho já fica Imorrível Se tivesse Speed Boost Então Meu Deus do céu Aí fica o negócio Mais apelão Do universo Tem que vir aqui Conversar com o nosso pai Aí vai aparecer o Wally Eu já vou pegar O meu primeiro Pokémon Que é o Haltz também Eu tô querendo usar Uma Gardevora aqui Que vale a pena né Cara Gardevora é forte Pra caramba Mas forte pra caramba Muito forte Meu Deus do céu Coisa absurda A gente usou Psíquico Lá no Na No HeartGold Girafarig Usamos o Alakazam No No FireRed E agora Nós tá querendo ir atrás Da Do De mais um Pokémon Aqui né Pô Ludicolor É interessante né cara Ludicolor Pior que é interessante mesmo Eu tava pensando Em algo meio diferente Sabe Tava pensando em Sei lá Credly Que eu nunca usei Eu acho que seria uma boa Aquático Eu tava pensando Ou Tentacruel Ou Gerardos Um dos dois Que os dois São monstruosos Também né Aí tem o Swallow Que eu também cogitei Bastante Caramba Não vai vir Olha como é chato De aparecer esse bicho E o Wally Aí ó O Wally pegou O dele aqui mano Tem que ter Tá ligado Tem que ter mesmo mano Não tem como não ter Veio bom pelo menos Veio Synchronize Veio Relaxed Synchronize Acho que vem sempre né Nem dá pra considerar sorte Eu acho Eu fechei o Caramba Stark Não é pra fechar Um negócio das Nature Não mano Deixa aberto aí Deixa eu ver aqui galera Relaxed O que que faz Relaxed Aumenta a defesa Diminui a speed Nossa É uma merda hein Ézuna Mierda Porque a Gardevora Apesar de não ser O bicho mais veloz do mundo Também não é o bicho Mais lento do mundo Não cara Aí também Pra matar Aqui é triste hein Ó Tá doido Não tem nem o que fazer Mano É tacar pokebola Direto e reto E ver se A gente dá mais sorte Haste Haste é Deixa eu ver Eu jurava que Haste Era neutro Mas não é Haste aumenta a speed Nossa É o oposto Aumenta a speed Diminui a defesa Por isso que tomou um hit Morreu E ó Trace mano Tem Trace Véi Vixe Que complication Que complication E aí Pega mais um Ou desnecessário Ah Vou pegar esse último aqui Aí eu desci Entre os três Aí Boa Vamos ver esse aqui Tímide Nossa Só habilidade Que desanima né Pô Trace Eu não Pode ser útil E tal Mas De qualquer maneira Tímide é melhor Tímide é melhor Vai tirar ataque Que a gente não planeja Utilizar mesmo E vai ficar aí com Favorável a speed né Ok Então tá vendo Só porque eu falei Que sincronize Não era pra considerar Tanta sorte assim né Olha que coisa curiosa Vai Vai nessa né De não Não considerar tanta sorte Era pra considerar Muita sorte Mas beleza Nossa Eu tô usando Scratch O tempo todo né Sendo que eu posso Usar o O Amber A primeira etapa Do jogo No caso Os cinco primeiros Ginásios galera É bem tranquilo Tá ligado Bem de boa A gente faz Mano Onde é que tá O negócio Aqui ó Heart scale A gente vai fazer Rapidamente rápido Nem se preocupe O problema Depois disso Que começa a ficar Meio demoradinho né Mas também Não é nada Muito absurdo não Cara Faz parte do show Faz parte do show E se a gente tiver Os pokémons certos Até lá Vixe Aí nós arrebenta Nem vamos ter dificuldade Ou talvez vamos ter Um pouquinho de dificuldade Mas coisa leve mesmo Vamos lá Aqui já Elvis também Muito bom Aproveitar Pra já treinar O Haltz né Porque eu não vejo A hora dele Começar a evoluir Vai ser bem interessante Ganhar os Primeiros moves Psíquico Pra ajudar Tá bem devagar O XP share Também a gente Ganha bem rápido Se a gente for Usar o Gárdos Por exemplo Vamos pegar o Magikarp Obviamente E aí você pode Usar o XP share Nele E facilita A nossa vida Ao extremo Ao extremo mesmo Fica show De bola Cara Ok Por enquanto Um passeio No parque Easy peasy Demais Maravilhoso Esse bichinho Aí o Shroomish Gosto muito Do Breloom Mas Gosto de usar ele Mais nas novas gerações No Omega Ruby E no Alpha Sapphire Acho que ele fica melhor Lá Entendeu E é top Esse Pokémon Acho ele muito Da hora Pegar a Pokébola Mais um Shroomish Eu preciso evoluir O Torshack Antes do primeiro ginásio Senão ela vai tomar Um couro Para Roxane Um couro Meu Deus do céu Não quero nem ver A gente vai ser Estuporizado No ginásio dela Olha Só outro Pokémon Interessante Só que também Só para a nova geração Eu curto Nessa geração Usar o azul Meryl Não é muito Minha praia Agora Lá na frente Eu já acho Mais top Tá Beleza Como é que está O HP Nossa Está malzão Também está Entrando Tomando um monte De porrada Toda hora Mas é assim Tem que ser Está ajudando O brother Dele A Ficar um pouquinho Mais poderoso Pouquinho Pouquinha coisa Mais poderosa Mesmo Level Nossa Vai para o level 14 ainda Ele vai evoluir Só no 17 É isso mesmo Produção Se for Rapaz Negócio é doido Se for isso mesmo Está demorado Vamos ter que É se bem que Tem uns capanga De ginásio Ainda por cima Escapanga de ginásio É Super de boa Né cara Super easy Super easy Não vai dar nem trabalho Aqui a tiazinha Dá uma chesto berry Para nós Eu pego essas berries Porque a gente nunca sabe Quando vai precisar Né As vezes a gente nem usa E tal E fica a toa Mas como está do lado Não custa nada Beleza Rust borrow Eu acho que vou espirrar Calma aí Nossa Um baita espirro Diga-se de passagem Né Mas ok O que nós temos Para fazer aqui Muitas coisas Muitas coisas mesmo O primeiro delas É pegar um quick claw Que é um item Muito bacana E eu gosto bastante Aí você entra aqui E pega o cut Boa garota É isso aí mano E nesse prédio Eu acho que se você subir Tem um Tem que a gente Descolhe pokebola Alguma coisa assim Algum item Tem por ali mano Aqui tem uma super poção Essa treinadora Relaxa que ela não quer Enfrentar ninguém A gente passa aqui No centro pokemon Pior é que mesmo Para enfrentar os capangas De ginásio Com o torch Que já vai ser hard Viu mano Bom Ó Tailor Caso queira utilizar o tailor Tá aí mano Tá disponível já Já tava disponível Na verdade né Level 14 Agora eu vou treinar Vou focar só no torch Porque senão Realmente a gente não vai Passar não mano E esse carinha Que eu falei pra vocês Que eu queria Pra poder usar cut E pra poder usar O flash Que vai ser necessário Quer dizer Necessário Pro meu gosto né Porque na verdade Na verdade Não tem necessidade Nenhuma É de boa É suave É aquilo Você começa com o blaze Quem Aparentemente é difícil Primeiro de nada Por ser pedra né Se você não evolui Se você evolui Vixe Fica Easy Demais Demais Não é pouco Não é muito Ah E aqui tem bastante batalha Acho que é até diferente Do Ruby E Safari Eu acho que nessa parte Ruby e Safari Tem menos batalhas disponíveis Eu acho Pode ser que eu esteja enganado E que tenha o mesmo tanto Ó Level 16 Se bobear É aqui que vai evoluir Não é? Não é no 17 Eu acho Não é isso mesmo 16 Pronto Fechou Aí ele já aprende o double kick Absurdo E ele vira lutador né Que é o que importa mesmo O que importa realmente é isso É ele virar lutador Agora já pode ir em paz Pro próximo Pro próximo Pro primeiro ginásio né Rapidamente rápido Do Brawley também Não vai demorar quase nada Cara Eu vou voltar Inclusive o Houds Aqui em first Justamente pra gente Ganhar um xpezão né Nossa Eu arrisquei demais Cara Mas tá bom Deu pra derrotar Mas arrisquei Assim De uma maneira absurda Aqui eu não vou arriscar não Véi Poderia né Esse cara tá meio Agressivinho e tal Aí tá vendo Até daria pra dar o golpe nele Very well E aqui Mais Jouds Obviamente E agora Agora se eu mudar Eu tô lascado hein Ah Você não vai me atacar agora campeão Taca aí pô Você não tem um golpe pedra mano Nossa Ele tem tackle só Brincadeira mano Então toma aí um confusion Toma outro Beleza Isso aí Maluco Vamo que vamo Vamo que vamo Vamo que vamo Recupera E Partiu Partiu Roxane First gen leader Ih Caramba Cliquei errado Cara Nossa Não era pra começar com você não mano Ixi Tem rock tomb ainda Monstro hein Monstro demais Vou ter que apelar Ao extremo aqui mesmo Olha aí como é fácil Viu como fica fácil É só chute filhão Só chute 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 na pedra Você quebra Praticamente todos Com facilidade né Agora vai de torch Que aí pra você ver o nível Vai de torch Que aí pra você ver o nível da parada Meu irmão Você tá lascado cara Estazem la merda Agora nós tem que ajudar O tiozinho ali Putz eu não sei se eu pego o Taylor Não sei mano Tô numa dúvida cruel Se tivesse flame orb Eu pegava com certeza mano Careful Ah deixa ele aí por enquanto Qualquer coisa tem pra usar o fly né Ou abra Ou abra é top também Mas já usamos lá no fire rat Então Deixa quieto Ixi mano Tô com HP zoado hein Por por causa do que? Do Taylor né Taylorzão trollou Trollou legal Contra tipo dark Nós não tem mais o que fazer Pelo menos os caras subiu de nível Devon Goods Ajudamos o Mr. Briney A recuperar o pico Que é o seu O Ingu E agora cara Agora é o seguinte mano Você vem aqui na aba de TMs Ensina o cut pro Nincada E se quiser Já tem uma galerinha aqui Pra você enfrentar Tá vendo? E ganhar aquele XPzão Porque pensa só Se eu conseguisse evoluir O Hauds Antes do próximo ginásio Ele iria ser muito útil Não que o Blaze Que não dê conta Porque ele dá Se você esforçar um pouquinho Ele dá conta Sossegado do próximo ginásio Só que Se a gente tiver um Kirlia mano Não precisa ser nem um Gardevoir Um Kirliazinho Nossa Já ajuda demais cara Já ajuda tipo Muito Muito mesmo E aí O único jeito é Enfrentando a galera Eu não lembro o nível agora Se é ali Nível 21 Nossa Se for nível 21 Esquece que não vai evoluir Nem a pau É muito level né Pra esse início aqui Até a gente chegar lá Mesmo que passe pela Pela A caverna tem gente? Não tem né Ou tem Caverna? Não sei Agora eu tô Fiquei confuso agora mano Bom Esse tiozinho vai nos apresentar Ao Mr Mr. Stone Ele vai Nos encubir Da missão De levar uma carta Ao seu filho Steven É O famigeradíssimo Steven Cara Gente fina demais Aí o carinha vai falar Pra gente Mostrar Pra demonstrar a ele Que nós sabemos Mexer aí no No Poké Navy Tipo isso né Nossa Ela já tem um Torco Level 13 Que mentira Da preula Cara Caraca Galera Que mentira Da preula Isso não existe Mano Cara Não existe sim Pô Aqui depende do seu inicial Né Nossa Mano Não lembrava Não lembrava mesmo Olha aí Um murro Um chute Murro não né Um chute Quebrou O mudkeep Cê é louco Cê tá maluco Véi Que que foi isso Caraca Onde é que ela conseguiu Um Turkle já Véi Na moral Não é curioso Isso Véi Onde ela conseguiu Esse Pokémon Véi Que mistério Galera Que mistério Ó Aqui tem um Tiny Mushroom Eu sempre pego Mas não presta pra nada Aqui nesse jogo Véi Ah ganhei um Miracle Seed Da mocinha ali Muito bom É É muito bom mesmo Vai ser útil lá na frente Por incrível que possa parecer E aqui O que que tem aqui mesmo Ex Attack Só isso Ó o Slakute Quem tem coragem de usar o O Mamacão Destruidor de Famílias Que fica tirando o cochilo Quem tem coragem Véi Eu é que não vou usar ele não Mas que é monstro É monstro Monstraço Monstraço Tá beleza Chegamos aqui Aqui é o seguinte Tem coisas importantíssimas Por exemplo Pegar a Old Rudy É muito importante Acredite E o Silk Scarf Com esse tiozão aqui também Very good indeed Já entra no centro Pokémon Pra dar aquele save E já prepara Que aqui vai ter Umas duas batalhas Pra serem feitas Que vão dar um bom XP Também Se a gente conseguir Vencer esses caras Aê Level 12 Muito bem Houts Tá mandando bem demais Cara E aqui tem outra Aqui tem uma outra Os Magikarp Aqui já é um sinal De que Nós vamos precisar Adivinha Quer dizer Que dá pra pegar O cara aqui né Que dá pra capturar O Magikarp Por essas bandas E dá mesmo Inclusive aqui Se eu quiser Eu posso já Vim aqui galera E mandar Né Aquela Old Rudy São Esperar Movimentar Porque aqui no Emerald É um pouco diferente Que as coisas funcionam né É um tanto quanto diferente Aí tem vários Magikarp Tá vendo Inclusive se você quiser escolher Nature Você consegue escolher Nature Aqui Dá pra você É Como é que fala É Isso Vamos ver Mude Cara Sweet Swing Interessante Quer dizer O Gairos Será que ele vai ficar Um Gairos Do Sweet Swing Man Não Acho que não Acho que não tem Magikarp Com Intimidante Obviamente que não Então vai mudar Depois né Espero Mas Mude Acho que não foi ruim Também não Deixa eu ver aqui Porque o Gairos É a mesma história Do golpe físico E coisa né Aumenta o Specs Diminui a defesa Tá bom Tá ótimo É esse Magikarp Que a gente vai utilizar Show de bola Que alegria Cara Fala com esse tiozão Aqui Pega o Flash Se quiser Se Não Calma aí Eu ia falar assim Se quiser já ir pro ginásio Pode ir E pode mesmo Realmente Mas Qual que é a recomendação Aqui Pelo menos O que que eu vou Tá fazendo Ó Se deixasse Eu usava o Crobat De novo hein Porque eu sou fã Desse cara mano Acho o Crobat Top Eu vou encarar Esse lugarzinho Aqui na escuridão Mesmo Por quê Porque eu quero Encontrar o Steven Entregar pra ele A carta E ir lá Falar com o pai dele Pro pai dele Descolar o XP Share Pra gente Entendeu E aí o pai dele Descolando pra nós O XP Share Mano Meu amigo Aí é só alegria A gente já coloca o XP Share No Magikarp Já vai enfrentar O ginásio do Brawley Se vira lá Pra ganhar dele E já vai dar Uma XP Bacana Pro nosso Magikarp Por que disso? Porque a gente tem que ter o Garados Antes Da Flanary Galera Antes da Flanary Não se esqueça Desse detalhe O Garados Tem que vir Antes da Flanary Senão vai ser Sofrimento animalesco Cara Ó O Agron Também é um Pokémon Bem interessante Bem interessante Mesmo Tá aqui o Steven Ele descola Até uma TM Zinha pra você TM47 Pra gente No caso E O que mais? É isso Basicamente é isso Só vir aqui Agora Falar pro Mr. Briner Levar a gente de volta Pra Pithelburg E de Pithelburg A gente dá um pulinho Ali Rapidão Em Rusty Borrow Pra poder pegar Nossa recompensa Moleque É Filhão Vale a pena Vale a pena E o pior É que é uma parada Que as vezes A gente acaba até esquecendo De falar com E eu pelo menos No inicio Não fazia isso De jeito nenhum Mas não fazia isso Mesmo Tá ligado? Depois que eu aprendi Que se falasse com ele Ganhava item E tal Aí eu voltei Mas eu só vim aqui E falou XP Share é seu Meu filho Ele vai falar Literalmente isso XP Share é seu Meu filho Aí você agradece Já vem aqui No seu Pokémon Que você quer Tunar E manda Aquele XP Share Nele Pronto Agora tudo quanto É batalha Que você fizer Uma porcentagenzinha Do XP Vai pra quem? Adivinha? Adivinha? Exatamente Vai pro Magilegente E a hora Que ele evoluir Rapaz Sai de baixo Vai ser um Monster Agora Eu recomendo A gente ir pro ginásio Stark Mas é obrigado A fazer exatamente Desse jeito que você fez? Lógico que não Isso aqui é uma opção Né? Apenas uma opçãozinha Pra você Valorizar bem O XP Nossa Desgraçadão Sabia que você ia Meter o louco Como você fez agora Coisa ridícula Muito apelãozinho Né? Você é doido Muito apelãozinho Mesmo Ué Entrei na Pokédex Que eu nem vi Que loucura Tá beleza Vamos lá Nossa Ember Eu posso mandar o pique Bem melhor Né? Posso mandar Não sei se é bem melhor Na verdade Tenho minhas sinceras Dúvidas disso Mas Já era Que já era Já era, né? Isso é fato Mais um aqui Ó Level 3 Eu preciso de 2 pique Pra ser finalizado Esse aqui Eu vou mandar Nossa O Ember Foi uma bosta É Depende do Pokémon Da defesa especial Dele Tem muita coisa Em jogo, né? Dependendo Vale mais bater Fisicamente Dependendo Vale mais bater Special E assim por diante Vamos recuperar aqui E partiu Brawley Tem chance da gente Dar blackout aqui, hein, galera? Então eu vou até Dar um save Antes da batalha Porque a gente Pode se ferrar Verde E amarelo Muito grandissimamente Nessa battle aqui Apesar de que vai ser bom Porque a gente vai ganhar Como é que fala, mano? É A gente vai ganhar O Bull Cup, cara Nossa Foi easy demais Foi easy demais Foi easy demais mesmo O Bull Cup demora um pouquinho Pro Blaze Quem aprender Então Sinceramente Eu acho que não tem Nem motivo Pra ficar Querendo Segurar muito Entendeu? Por mais que em algum level Ele aprende de fato Já coloca agora E já deixa o seu Pokémon E já deixa o seu Pokémon Parrudo Agora, mano Agora Vale a pena Porque as vezes a gente Fica segurando Ah não Já que ele aprende natural Vou ensinar pra outro E tal Mas não vale a pena, mano Já o Earthquake Vale a pena, por exemplo, né? Nossa, aqui vai ter mais um monte De batalha E eu tô doido O Ginásio do Watson Que costuma ser um dos mais Trabalhosos, cara Tá maluco O Ginásio do Watson É terrível, mano E a gente nem tem Nenhum Pokémon decente, né? Eu pensei em utilizar Manectrike também Que eu gosto muito Na verdade Manectrike, né? Um dia eu aprendo A falar o nome dele decente Manectrike Eu acho que é isso Não Que é Trick Não Trike Eu tenho certeza É que eu acostumei Minha vida inteira A falar Trike, né? Mas é Manectrike É um manezão mesmo Enfim Ele costuma dar trabalho E não é pouco trabalho, não É muito Principalmente quando você Não tem um ground Na sua equipe O que faz a diferença, né, cara? E o Gairdos Ainda que você tivesse Gairdos Esquece O Kirlia também Eu tô esquecendo do Kirlia, mano O Kirlia pode ajudar Nesse ginásio Melhor eu colocar ele aqui Em First Sobrou alguma batalha aqui? Sobrou, pô Sobrou sim, mano Ah, sem zoeira aí, hein, gente Pô, pelo amor de Deus, mano Pô, não vai me vencer não Desgramadão? Vence eu aí, cara Não vai me vencer Brincadeira Não, vai me vencer sim Eu vou fazer Vou obrigar ele a me vencer Vai ter que me vencer, cara Quem precisa ganhar isso aqui É o Haltz Você não tá entendendo A necessidade, tá ligado? Ixi, olha Caramba Mandamos bem Mas foi meio arroio, né? Foi meio arroiado Na moral Vamos recuperar o HP Já aproveita Entra aqui, ó Fala com ele Capitão Stern E aí a galera Já tudo entra ali No Paranauê O duro é que é só Pokémon Dark, mano E Pokémon Dark A gente não tem muito o que fazer Quando se trata do Haltz, né? Até ele aprender Algum outro golpe Não tem condição nenhuma Ó, o Magikarp Já passou de nível Do Haltz Viu como o XP Share É útil, cara? E eu sei que tem algum item Por aqui, na Tipo, se você ficar clicando Nessas areias Mas eu não vou fazer isso Mano, nem lembro Absolutamente não lembro mesmo Deixa quieto Vamos já resolver esse Esse grande B.O. da cidade Pegar um Tiff aqui Inclusive, cara É um move também Que eu super recomendo Ensinar pra quem? Pro Haltz Sim, ensina pro Haltz É bom, cara Quer dizer O Tiff é bem assim, né? Mas ele ajuda bastante No início Não é pouco não Que ele ajuda É muito Nossa, tomei um bite Que doeu, velho Doeu Só de ver Deu pra sentir a dor Que foi, mano Triste Sadness day on the road Mas ok Tá win Aqui tá win Prontinho Podemos avançar agora Já foi duas insígnias Em meia horinha de vídeo Você vê que GBA É outra história, né? E a velocidade Lá no Heart Coach Tava rápido também Então não é só questão De velocidade, não É que aqui é mais rápido Não tem jeito Fala com o professor Birch E mais battles Meu Deus O que que é isso De XP dividido Pra 3 É uma tristeza, hein, mano Não é não? Não dá pro cheiro, pô XP Dividido pra 3 people Mas Se a gente não tiver Aquilia Ah, mano Vai ser trabalhoso, hein Puta merda Pode ter certeza Disso daí Se não tivermos Aquilia já Pro próximo ginásio Meu Deus Não quero nem ver o nível Vamos ver o que acontece aqui É o que acontece Que se você Nada Eu ia falar Se você continuar Você vai morrer Mas não Venceu legal Cadê um famoso Cala-te-boca, né? Level 14? Putz Vai evoluir Ah, acho que eu vou ir no 17, mano Será mesmo, velho Que é no 17 E não é no 21? Porque na minha cabeça Ainda tá 21, cara Tomara que seja 17 Lógico, mas Nossa, mano Batalha contra a meia Aqui, velho Caracoles E é hard Essa battle, hein, mano É hard Pra valer, velho Que ela já vai ter Um marchitompzão Cabuloso, velho Você é doido Marchitompzão É É problema, velho Problemaço Problemaço Vocês não estão entendendo, velho Já chorei muito Já tentando derrotar esse cara, mano Mentira Cara, por que eu não pego um desses? Só de zoas Só por pegar, tá ligado? Tipo, não custa nada Como é que ele vem modest? Ou timid Aí eu fico, hein? É difícil ficar, né? Não fica nem a pau Lógico que você nem tirou o HP do cara Ou vagabundo É, agora você também vacilou, né? Pronto Ah, que isso, cara Para com isso, mano Olha Veio o que eu preciso Vamos ver Veio humilde, cara Tirou a defesa Aumentou o quê? É, special? Não sei Acho que é, né? Ou speed Speed, eu acho Não sei mesmo Tava aqui na minha frente E eu não reparei Mas não é grandes coisas Tirar a defesa desse cara É tristeza na certa Ele já é papelão naturalmente Imagina uma nitric Ferra O coisa dele, né? Pô, aqui também Um golpe com o Fusion Ajudaria muito, velho Olha, level 16 O Magikarp, cara Eu acho que é no 18 Que ele evolui para Gyarados, né? Caramba, meu Sensacional Mas eu ainda não estou pronto Para a Mei Muito menos Para o Watson Mas eu vou aproveitar Que aqui o jogo é bonzinho E tem bastante Como é que posso dizer? Bastante Pokémon Para a gente enfrentar Bastante treinador Para a gente ganhar XP E ficar felizão, cara Tipo isso, né? Consegue finalizar? Não consegue, né? A força do amor Vai acabar contigo, velho Pronto Aqui foi Acho que tem mais uma aqui, né? É isso mesmo Pescador E aí? Ixi Dá para vencer, né? Naturalmente Daria Já não Ficou meio coisa Esse aqui não Não quer enfrentar ninguém E aí tem os carinha Na parte de cima E tem os dois Desafios de ginásio Pode parecer que eu estou Perdendo tempo, né? Já que a ideia Zera rápido Mas Acredite Esse tempo perdido De agora Vai valer a pena Lá na frente Porque senão a gente Chega lá na frente Fica travado E aí não passa nada, né? Tipo isso mesmo Aê Level 15 Boa Houts Já já é Kirlia, hein, mano? Tô ligado Tô ligado Já já é Kirlia na equipe Ó, PP Up Caraca Um item muito bom, velho Gosto muito mesmo Até a voz tá falhando, hein? Aqui E aqui Quart speak Very good indeed Tá O que mais? O que mais, gente? Já vai enfrentar a meia agora? Ó, ainda não tá preparado Eu sinto que ainda não tô preparado O ideal é Encontrar o tiozão aqui Nem sei onde ele tá, mano Oxe, você tá em cima da cadeira já, mano? Como é que eu não encontrei, hein? Ah, tá aqui, ó Beleza Aqui é bem tranquilo Precisa de TM nesse primeiro? Precisa só do cut Provavelmente você já vai ter o cut E ó, você enfrenta pokémons até mais fortes do que você É muito bom, cara Tipo Tem gente que passa aqui e ignora E dependendo, você não precisa mesmo Mas se você tá querendo XP, cara Melhor coisa do mundo é entrar nessa casa do desafio aqui, mano Pensa numa parada útil 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 pra caramba, velho Você ganha aquele XPzão e fica feliz, mano Pelo progresso Tá vendo? Já, já, meuquilha vai pro level 16 Esses itens aí é desnecessário pegar É tudo itemzinho bosta Tipo carta A maioria é carta, mano A maioria A grande esmagadora, a maioria É cartinha E eu tô de boa de pegar cartinha, viu? Até uma ou outra é interessante Pra fazer alguma quest, né? Inclusive na próxima cidade do Do líder Watson A gente vai Vai conseguir mesmo Comprar uma Um mail Que é a carta Que vai ficar top Se a gente entregar pra uma outra pessoa Vamos ganhar uma Ou isso aí é coisa do Do Ruby Sapphire, mano E eu tô doidão, né? Ô, cara Eu preciso ganhar do Watson Achei que Por causa do ginásio Era um desafio Mas pelo visto Primeiro ginásio Não é, não, né? Uma pena Uma pena mesmo Ô, já vai pro level 16 aí Vai que você já evolui E eu tô por fora Né? Sai fora Aê Você sim Teleport Tô suave, hein? Não evoluiu E aí? Eu uso o Harry Candy em quem? Como é que tá o Magikarp? Hum, Magikarp tá quase evoluindo Eu vou usar o Harry Candy na No Kirlia mesmo No Haltz Level 17 Nada, hein? Demorado Demoradinho 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 Vamos lá Vamos lá, May É nóis, hein? Ixi Olha o nível do cara Meu Deus do céu Sem graça pra burro Filha do mamãe, né? Filha do mamãe Ah, não era pique não, animal Olha Tirou minha speed Ainda assim eu consegui Dar um outspeed nele Nossa, vai evoluir Não acredito Não, não evoluiu Não é no 18 Era no 21 Mano, tudo é 21 agora Percebeu? Tudo que eu tô falando é 21 Mano Será mesmo, cara? Será que eu não estou ficando louco? Ah, é verdade Eu esqueci Eu tô com um Blaziken, cara Aqui eu tô com medo do Watson Meu, quem tem um Blaziken Acredite, não tem que ter medo do Watson Não precisa Não necessita ter medo Nossa, que nível de Pokémon, né? Que nível de Pokémon apelão é esse? Chamado Blaziken Aí, aqui já era Aqui já era Vamos ganhar na XP A massa Muito bom Muito bom Vale a pena enfrentar geral Se fosse série Se eu estivesse fazendo série Ah, mas eu ia pular toda essa galera Cara Mas engraçado Aqui a gente tá fazendo Meio que direto e reto, né? E aí eu não tô pulando ninguém Eu pulei alguns no FireRed Depois eu senti dificuldade lá no final Por isso que eu aprendi a lição E agora eu tô enfrentando essa galera Level 19 Nada ainda, hein? Certeza que é no 20 ou 21 Starkão, 50 anos aí Gravando Pokémon Não decorou ainda o nível de evolução do Do Magikarp, hein? Que piada, véi What a joke, man E aí, consegue derrotar esse cara? Nossa, mano Perigosinho, hein? Cê é louco Perigosaço, na verdade Tá maluco, véi Holy Jesus Christ, man Double Kick É isso aí O que mais que tem? Tem a parte da Bike Bike a gente não tem Não precisa se preocupar, não, né? Ou já era pra eu ter pego E eu não peguei Não, imagina Até parece Ó, é aqui, ó Quer ver? Olha que interessante Quer dizer Deixa eu ver se é o que eu tô Não, não é isso, não Não tem a carta Tá vendo? Foi coisa ilusão da minha cabeça Ilusãozinha, cara Ilusãozinha Eu jurava que era por aqui Que cê comprava o item Descolava pra uma minazinha Essa aqui, inclusive, ó Ah, no Marte de Slateport, galera Eu já passei, então, pelo lugar É fato, tá vendo? Não é joke, não Rock Smash Aí pega a Bike E eu sempre escolho a A McBike de início Mas é, vai de cada um, né? Mas eu sempre prefiro a McBike Tá, deixa eu quebrar esse cara Rapidamente, rápido E aqui Nossa, o Haltz tá morto Calma aí Ah, falando em Haltz tá morto Vai ter uma batalhinha aqui contra o Wally, né? Muito bem lembrado Ó, minha primeira pausa aqui Vai ser quando eu vencer os 5 ginásios, hein? No caso, o Norman Quando eu terminar o Norman Aí eu vou dar uma pausa Beber uma aguinha e tal Então, vamos com tudo É bom ter dinheiro também Eu gastei ali com coisa Mas me arrependi já Porque eu lembrei que tem Flamethrower pra comprar E pra isso eu preciso de muita grana Mas muita grana mesmo Vocês não tem noção Mas dá pra comprar Olha Aí sim, hein? Dá pra comprar Flamethrower e Thunderbolt Os dois são awesome, man Very good Gyarados é nosso Maravilha, hein? Meu Jesus Vai ser louco Vai ser doido isso aqui, cara Tamo bem, tamo bem, galera Tamo indo bem, mano Vocês vão ver o que é zerar o Emerald com maestria, hein? Será? Eu não apostaria muito nisso, não, hein? Não confio muito, não, viu? Não, mas é sério Dá pra zerar o caramba Dá pra zerar sim, pô Dá pra mandar Ó, agora o Gyarados não precisa mais de mão amiga, né? Pô Na moralzinha, né? Não precisa mais, né, Gyarados? Tá bom demais, né, filhão? Gyarados emputecido, velho Bicho doido E aí, mano, olha só como esse jogo é bonzinho, velho Tem muita batalha, galera Tem muita batalha, mano Tem muita batalha Ó, que dupla Aí, ó Ficou Intimidate, tá vendo? Que maravilha, hein? Tava com medo de não ser Intimidate Mas eu pensei bem Eu falei, cara Magikarp com Intimidate Eu nunca nem vi, né? Se tiver, é raro Se tiver, é raríssimo E agora, hein? Level 19 Será? Será? Ai, caramba Foi mal Será que vai evoluir, mano? E o golpe aquático? E o gato aquático pro... Pro Gyarados? Não tem? Vou ter que esperar até quando? Porque é necessário, né, cara? É necessário um golpe aquático pro Gyarados O Surf demora um bocado ainda pra conseguir Não vai ser nem um pouco tranquilo Cara, olha como esse Dodô é fortinho pra danar, mano E olha como tem muita batalha realmente nesse ambiente aqui Hum... Com esse nível Não sei que os caras sejam muito fracos, né? É, eles tão se fingindo de fraco, na verdade Level 20 Meu Deus Olha isso Olha isso, meu irmão Evoluiu Era tudo que eu queria, galera Era tudo que eu queria, mano Rock Smash Quem tem? Quem tem? Quem pode aprender pra mim o Rock Smash? Sem ser dos principais, é claro Vamos ver Nossa, ninguém Pelo amor de Deus, cara Que sacanagem Pode pegar no Pokémon aí Eu não vou ensinar pros carinha principal, não, mano De jeito maneiro Tá maluco, cara Pode ensinar pro... Oh, Geodude, né? Oh, Marco Rita não tem aqui, velho Que saco, viu, cara? Eu acho decepcionante essas coisas Decepcionante Engraçado que eu mantive o Taylor aí como se fosse usar e nada, né? Você aprende Rock Smash? Eu duvido Eu duvido muito Eu não sei se aqui eu vou encontrar Geodude Essa é a verdade Talvez eu não encontre Geodude aqui Vamos ver Quem sabe o... O Ismore resolve pra gente Não Não resolve Bosta nenhuma Então valeu Falou pra você E o Black Glasses Vai pegar? Se eu lembrasse Da Location Sinceramente Eu não me lembro, cara Mas não é muito difícil De encontrar, não, viu? É que eu tô com preguiça De ficar Procurando em tudo quanto é canto aqui, né? Mas sinceramente Se você olhar um pouquinho Com um pouquinho de atenção Um pouquinho de insistência Você consegue encontrar o Black Glasses Mas acho que... Ah, encontrei Só porque eu ia falar que eu acho que não é dessa vez E aí você faz o quê? Por exemplo Você vem aqui e coloca o Black Glasses no Gyarados Por causa do Byte Sacou? Top Top demais Só não vão me deixar esquecer Né? Do... Que a gente precisa de um Pokémon pra usar o Rock Smash, cara É essencial pra avançar no game, mano E eu não tenho o Miserável Aê, calma e Mindson Meu Deus Top Top demais Aí sim, hein? Ali pra cima, ali Além dos... Dos Vulbit E Lumize E Lumize Sei lá Além desses Miseráveis Quem mais que tem? Eu jurava que tinha Eevee por aqui Mas acho que é coisa da minha cabeça, mano Acho que não tem Eevee bosta nenhuma pra cá O que seria very interessante, né? Ah, tem Maitiena Maitiena aprende, será? Vou até usar uma Great nele Ah, chatão Chatonildo Vamos ver se ele quebra o galho Quebra o galho Boa, Maitiena Welcome to the party, man Level 14 ainda O bichão não é fraco não, véi Não é nem um pouco fraco Aqui tem um Repel Aqui não tem nada Aqui tem uma Great Ball Ó, a Great Ball que eu gastei no coisa O jogo me devolveu Que legal, hein? Qual que... Quem que é a batalha que tem por aqui? Eu já enfrentei? Já Falta só Steelzão mesmo E aí, Ginásio, cara Ginásio, Ginásio, Ginásio Pô, tomara que tenha valido a pena Todo esse tempo aqui perdido, né? Perdido nada Convertido em... XP, mano Rock Smash Já tá liberado? Não tá liberado ainda, galera Não tá Eu preciso ganhar do Watson, cara Preciso ganhar do Watson Senão simplesmente O jogo não vai me permitir De forma alguma Utilizar o Rock Smash Faz sentido Faz sentido Então vamos nessa Vocês viram como tem batalha, cara? É batalha que não acaba mais, mano O cara só não sobe de nível Se não quiser Se for preguiçosão Como eu costumo ser Em quase todas as minhas jornadas Very preguiços, boy Vou até usar um pouquinho Do Combustion aqui, mano Porque queira ou não queira Ele que é a fera da parada, né? Eu acho que Na hora do vamos ver Mesmo aqui contra o Watson Nem o Killian Vai aguentar a pressão, velho Posso estar enganado, né? Mas eu sei que o Watson Tem uns caboclo aí Meio cabuloso E eu fico Meio ressabiado, cara Fico meio ressabiado mesmo Mas pode ser Que eu esteja enganado E que no fim das contas Dê super certo, né? Mas é que a defesa Do Killian não é boa Vocês sabem disso Mas ok Tamo aqui Tamo pronto Só colocar aquela Poçãozinha básica Nos caras Bem básica mesmo, né? Pois é Ele vai começar com Magnemite Ou Magneton Alguma coisa assim Vamos ver Não, é Começa com Nossa Pelo amor de Deus Não começa com O que eu tô pensando, não Então Começa com gente Diferente também Explodiu Filha do mamãe, cara Tá de sacanagem Comigo, velho Explodiu Legal Aqui já Elvis E aí Já era? Meu Deus Morreu Se ferrou Aí, ó Sem chance, mano Viu nível, cara Louco, né? Vai explodir ainda, amigo? Ué Ah, agora ele explodiu Combustem Eu não tinha mudado pro Kirlia, né? Que vacilo Se eu usar o da botinha aqui Ficar ultra forte Ah, ele não erra Esquece da botinha Ele não erra Aff, que carniça, mano É muita falta de sacanagem Isso aqui, velho Muita mesmo Aí, peguei estetic De encostar nesse bicho Vai, morre, praga Aê Ah, tem você ainda Meu Deus do céu Aí, ó Tô falando Vocês não tão acreditando em mim, galera Esse cara é chato pra dedéu, mano Pra dedéu mesmo Ixi Explode aí então, vagabundo Putz, você não vai explodir, né? É piada isso, cara É piada Quando você precisa que ele exploda Ele não explode Legal Vai explodir, amigo Explode agora Para de rolo, seu corno Na moral Que desgramado que tu é, velho Aí, se eu permaneço com o Kirlia Você explode? Não Não mesmo? Por isso que eu falo Que eu precisava da habilidade Sincronizer Ela é útil, cara Double T ajuda? Não ajuda, cara Esquece o Double Team Por causa do Shockwave Eu já falei Tô puto Tô ficando puto, mano Treinei igual um desgramado Pra bosta nenhuma Isso deixa qualquer um Desacreditado Aí, explodiu Muita calma nessa hora É... Manectrike, né? Manectrike Ok Vamos lá Calma em mente Calma em mente Usei dois, hein? Já fiz gastar uns Paranauizinhos ali Foi bom demais Tifzão Uma bosta Com Busquem Se eu usar um Bull Cup Ixi... A merda É simplesmente isso, cara A merda É simplesmente isso Eu acho que esse Hall Aumenta o ataque dele Eu tiro o meu ataque Deve tirar o meu ataque, né? Consegue dar um Outspeed nele? Não consegue, né? É, não consegue, galera Não consegue, mano Nossa Quase que o Maitiena Quase que o Maitiena, cara Derrotou o bicho Já pensou isso? Que doido Que seria? É... Tomei um pau Tomei um pau Pro Watson Sabia Tava pressentindo já Que essa merda Iria acontecer Ai, ai Que coisa maravilhosa Mas relaxa Tudo sob controle Um Dois Três Aê Agora vai, hein? Vai sim, né? Tô vendo mesmo Que vai Vai dar bom Vai dar bom E aí? E aí? Ah, mano É muita Paralyze, velho Aê Acabou, caramba Que bosta, hein Watson Só porque eu queria Fazer os cinco ginásios Antes de uma hora de vídeo Já não dá mais, mano Cinquenta minutos A gente tem Tem nove minutos Impossível Literalmente impossível Tá O foco agora é Garados Galera O foco agora é Garados Não tem um golpe aquático Que é ridículo Talvez não vá desenvolver Nenhum golpe aquático Até o Até o coisa, mano Nossa, mas daí vai ser Meio inutilzão, né? Vou ter que vencer os caras Na base do Bite, mano Que bagulho ridículo Mas pode ser o que vai ter Pra hoje, né? E se for o caso Fazer o quê? Ah, nós tá com Splash Nos maluco Ah, é Tem que pegar o Strength, pô Pô, falando nisso Strength no Garados Não é ruim, viu? Strength no Garadão É coisa de outro mundo, velho Vamos lá Vamos ajudar os carinhas aqui Return Quem que me descola o Return aí? Quem lembra? Eu não lembro, cara TM45 Ok Eu sempre sei que tem a galera Sempre sei Eu sempre soube Que esse povo de escola TM pra gente São uns caras Gente boa pra caramba, mano Mas a minha preocupação É a que eu falei pra vocês, mano Garados de Bite apenas Cadê o move aquático Pra esse malandro? Pra esse dragão aquático Dragão Tá bom É, ele até vira dragão Depois mesmo na Mega, né? Ele era um dragão, pô Essa é a lore dele Cês nunca viram? A lore do Garados A lore do Garados É louca, mano Deixa eu mandar você Você normalmente é o que Resolve esse problema Nosso tudo, né? Deu ruim Manda o Blaze É, que não é Blaze ainda Mas vai ser Ah, Garados Corno Para com isso, mano Como o Paralyze É uma parada Cretiníssima Cretiníssima mesmo Soft Sand Meu, não tem um negócio Para recuperar Fala bosta Procura direito aí Que você nem olhou, mano Aqui, ó Não, aqui, ó Cherry Berry Cherry Berry Pronto, resolveu Ó Uma Marrow Mas não vou pegar Marrow Não vou mesmo Só por causa da próxima batalha Do próximo ginásio Desnecessauro Ou não, né? Ou Desnecessauro Ok Vamos lá Passar pelo Firepath O Strength já está liberado Para usar? Eu creio que não E outra Ainda que tiver Você vai realmente usar o Strength No Gairdos O que não é uma má ideia É Agora Queira ou não queira, né? Mas não Não está liberado Bom Fiz merda, galera O que vocês acham? Deixa nos comentários aí Fiz merda em colocar o Strength No Gairdos? Não, né? É um move de 80 De Power Forte pra caramba, mano Mor bom, véi Aqui já Elvis Vamos lá Ah, caramba Aí, ó O Strengthzão Isso que eu não estou com o Silk Scarf, hein? É verdade É melhor colocar o Silk Scarf Eu estou achando Devem render mais Do que qualquer outra coisa Vamos colocar aqui O Silk Scarf, então Aqui tem mais Battles Agora nós já estamos Ficando cansadinhos de Battle, né? Mas não tem jeito É Battle mesmo E aqui Secret Power Beleza A Tiazinha Para recuperar o HP Maravilha Show de bola Você descola uma Raspberry Olha, Berry É o que não falta, viu? Meu Deus Aí pergunto Se vai usar isso aqui Não vai nada, mano Não vai usar Absolutamente Nothing Vamos quebrar Olha, um hit, galera Um hit O Garde está quebrando em geral Dragon Rage Também é útil Também é very útil Aqui nada Trapint É, moleque Quanta Battle Quanto item Não vamos correr Essas Battles aqui, não, véi Pode estar meio Enfadonho Mas acredite Vai valer muito a pena Muito a pena Aí, boa Fora o dinheirinho, né? Dinheirinho para nós Comprar depois As TM lá, pô Comprar esse beam Comprar Thunderbolt Flame Trower Já que no Heart to Gold A gente não podia comprar, né? Aqui nós podemos Também é outra coisa Maravilhosa, cara Poder comprar os itensão Vale muito a pena E aqui podia usar Repel também Que não tem problema nenhum, né? Mas O cara não está Utilizando o Repel Eu jurava que tinha Um item escondido No meio das árvores ali Mas pode ser engano, né? Pode ser uma Little confusion Da minha parte Já era Nossa, que ilhazão Quase capotando também Caramba Eu acho que faz tempo Que eu não realmente Saio enfrentando todo mundo Igual eu estou fazendo aqui, cara Faz tempo mesmo Que eu não faço isso, galera Ó, eu peguei alguma TM Tem ali Tem M32, eu acho Ixi, aqui tem que ser Bite, né, cara? Contra o Aron Aron O Aron é o bicho Passar por esse carinha Vixe Ô, mano Dragon Rage Para de ser burro, cara Stop to be Idiot Dragon Ragezão Tá aí pra resolver Esse tipo de coisa mesmo Pokémon é muito parrudo Você tá com o Dragon Rage Nele Acabou, véi Ó a Lanich Aqui Lanich é Smart Girl O que mais que nós temos? Você? Não, você não E o Scott Tá em todas, né? Maior perseguidorzinho Opa Movie Tutor Tem golpe aquático Pra relembrar? Não Aí tem o Trash Mas não vou relembrar Já tem o Strength, pô E o Coisinha aqui também não Por fim, o Kirlia Também não Então vamos guardar Vamos guardar Porque Mais pra frente Acredite Será muito útil, cara Muito útil Vai por mim Vai por mim Believe Just believe É aqui o Roar? É, aqui o Roar, mano E aqui o Swablow Falando nisso Eu quero pegar Flygon, hein Eu não falei, né Não comentei Mas eu quero Flygon Como a maioria das vezes Eu uso Salamandra Dessa vez não Dessa vez eu vou de Flygon mesmo Porque o Flygon é coisa absurda Bicho muito lindo Muito forte E eu vou ter prazer Em utilizar um Flygonzão Nessa série, mano Pra não fechar com chave de ouro Tá ligado? Ó, level 30 Eu paro de treinar o Garods, beleza? Quando ele chegar no 30 A gente A gente passa a treinar Os outros Pokémon outra vez Mas por enquanto Deixa eu focar no meninão Porque vocês estão vendo Que ele é ponta firme É um Pokémon que dá pra confiar muito nele É uma apelação suprema, né Essa é a verdade Apelação suprema Of the universe Ó, se eu for usar Cradly E o coisa que eu acabei de falar O Flygon Ainda vai sobrar Um espacinho, hein Ainda vai sobrar Um espaço pra gente É, vamos ter que pensar Muito bem Quem que vai ser Esse sexto integrante aí Que Vai compor a nossa Equipe O que que seria bom Pra gente Cara, por onde eu vou agora Mano Tá Por qualquer lado Dá pra ir Na verdade Não tem um lado específico Pode ser por aqui mesmo Pode ser exatamente por aqui Tem mais batalhas, né Que eu tô ligado Deixa eu passar aqui Por onde tem um item É, tem uma Great Ball Tem mais umas Barrys aqui Tô começando a ficar cansado De pegar Barry já, acredita Não sei não, cara Pra mim já tá ficando Meio desnecessário E a galera ligando Obviamente Obviamente a galera ligando Aí, ó É só pegar um Corta caminho de leves Tá vendo Vai dar uma hora de vídeo já, mano Falei pra vocês Que não tinha mais jeito De nós conseguir Sabe o que você pode fazer, mano O que eu tava pensando Pega o Black Glass Que você tirou do Gyarados Coloca no Kirlia, pô Que ele, queira ou não queira Tem um Tiffzão ali, né Aí o Quick Claw Por enquanto deixa de molho Aí, mas já já Aparece alguém Pra gente utilizar o Quick Claw Aí é só a gente fazer O mesmo caminho, ó O mesmo percurso Que fizemos naquela hora Tem a Mirage Tower Mirage Tower, né Que ainda não tá disponível Pra nós Tem esse outro tiozão Que é bom enfrentar Já fica tudo certinho Pra depois passar por aqui Livremente, se for o caso, né Essa parte aqui também Se você não tiver Muito bem preparado, meu Você toma um pau, véi Simples assim Você é surrado nessa parte De uma maneira, assim Absurda Mas, como eu tô sendo Aquele treinador Bacaninha Que tá enfrentando Tudo e todos E não tá deixando Passar XP Eu acho que eu não vou Ter problemas aqui, não Cara Só acho que o Kirlia Tá ficando um pouco Pra trás Isso tá me incomodando, véi Nossa Que merda, hein Tá bom Tá ótimo Ah, você consegue, véi Aí, ó Nossa, mano Aê Meu Deus Achei que ia dar merda, hein Achei que ia dar Muita merda Cadê meu golpe, gente Cadê meu golpe Water Um simples Water Gun Você tava feliz, Starkão Ah, aí já é demais, né, mano Water Gun, véi Bubble, véi Mas eu acho que nem isso Tá ligado Nem isso, cara Isso que é bizarro, mano Nossa O Tiffzão, hein Foi quase Foi quase Cara Independente Chegamos Aonde, Stark? Na Flannery Tá aí, já Pode considerar que chegou Tem uma batalhinha aqui Que eu gosto de fazer Sempre E aqui também Por que não Por que não Enfrentar esse povo Já que eu nunca enfrento É a última É a última jornada Essa daqui, mano Cara, será que já extrapolou Oito horas? Já pensou se nesse exato momento Já deu mais que oito horas? Pode ser, sabia? Tem essa grande possibilidade De já ter dado mais que oito horas Doido, hein Doido demais, mano E não é pouco doido Não é muito O que a gente ganha aqui, cara? É ovo, Pokémon? Será que é ovo? Ou isso aqui é coisa Do Hyper Emerald Apenas Coisa do Hyper Emerald Apenas Não, tem um Ice Hill De fato aqui A bag tá cheia, mano Vixe A bag tá cheia Suspeita Elige o princípio É porque tem muita coisa Pra ser vendida Tipo X-Defend Repel Só é uma merda Tiny Mushroom Num curto Stardust Diary Heat Guard's Peak X-Speed Até HP Up Fazer um Money É bom Super Repel Nugget Uau Carbos É, vamos dar uma segurada Nesse Carbos aí Vambora Vambora, galera Não tá level 30 Vai querer deixar No level 30 Vai querer fazer Essa proeza Vai Ele aprende o que? Lear Learzão É útil É útil Bastante Por sinal Porque ele já Começa Mandando Intimidate E pode mandar Um Lear Em seguida Já deturpa Bem o Pokémon Nossa Deturpa É incrível Mas tá bom Pode deixar o Gyrodus Descansando Agora Gyrodus Sem golpe de água Destruindo O Ginásio da Flanera Esse eu quero ver Esse eu quero Muito ver Cara Quem mais Que batalha Eu sei que tem mais gente I knew it Sabia que tinha More people Aqui, mano Level 28 Boa Ixi, mano Cai tudo errado Aqui, galera Olha o nível Calma lá Calma lá E aqui Aqui é batalha? Não Então é pra cá Aqui eu não cheguei Ah Sabia que eu tinha Deixado uma pra trás Exatamente Level 25 Kirlia Boa Vou focar um pouquinho No Kirlia Porque Quando ele se Ah Suzei e Perpulsou No Pokémon errado Meu Deus Que burro É burro mesmo Fala sério Foi no Pokémon Erradíssimo Deixa eu ver Quem que batalha Ninguém batalha Ali E aqui Também não Que coisa Olha Voltei Nossa Ah, tá Beleza Beleza Sabia, cara Sabe qual o problema Pessoal Se a gente chegar no Norman Que é o nosso pai O quinto ginásio Tipo normal De Kirlia A Kirlia em si Não vai fazer nada Contra ele, mano Isso é um pouco decepcionante Ah, a Gardevoir Fica meio que inútil Isso não é legal É, ainda não é Gardevoir Eu sei Mas vai se tornar uma Pô Vocês não acreditam nisso? Vai se tornar Vamos lá Vamos nessa Tá, beleza Calme Mind Ixi, mano Oh, man Detonou, velho Detonou muito Você é louco Blaze Legend Vai fazer a boa pra nós? Contra tudo e todos? Quase, né? Não fez Tem o Turkle Nossa Aí, ó O cara treinou o Gyro Do supostamente Pra esse ginásio E nem precisou Tamanho poderio Aqui é muito importante agora Pega o Googles Porque a gente pode ser Que consiga dois Ai, que merda Perdi o item ali Pode ser que consiga Dois dos Pokémons Importantes É Um só no caso Porque a Mirage Tower Já Já não tá aqui, né? Mas calma Depois eu Depois você pega O Trapinche? Não Tinha que pegar agora, pô E outra Ele tem que ser Nature Variado Não pode ser Nature Que favorece Só Special Ou só coisa, não Porque ele vai ter Earthquake Mas também vai ter Golpe Dragão, entendeu? Golpe Dragão Aqui é tudo Special Sacou, né? Qual que é o lance? Vai ter que ser Meio mesclado também Talvez o próprio Milde De novo Não, Milde não Lonely Não sei, mano Vamos ver Vou tentar pegar esse aqui já Aê, garoto Veio como Veio como Veio como Veio Bold Vamos ver O que que Bold faz Aumenta a defesa Diminuiu o ataque Péssimo Nossa, horroroso Dá pra sair? Dá pra sair Que bom Ó, e tá liberado Pra gente aqui A Mirage Tower, hein? Importantíssimo Se você quiser usar um Credly De fato Como eu pretendo Porque ele é uma praga, né? Então Vem por Vem por aqui Ixi Jolly Meu Deus Também não dá, véi Também não dá E eu normalmente Gosto de deixar os caras tudo Tipo assim Ou só físico Ou só Special Mas é que nessas gerações Fazer isso Você perde muito do Pokémon Entendeu? Eu não acho que vale a pena Relaxed Aumenta a defesa Diminui o Speed Horrível Nunca que se diminui o Speed De um Flygon É o que torna ele Um Pokémon especial Entendeu? Mas aqui, mano Não é possível No meio de tantos Trapinches Você não vai conseguir Um decente Hardy Hardy é neutro, né? É neutro Hardy é neutro Cara, vai ser neutro Então fechou É você mesmo Vai ser absolutamente neutro Não precisa mais que isso, não Repel você vendeu, né? Saco Essa parte é chata, cara Você acha que é simples Ir atrás do Do Fóssil Pokémon? Mas não é tão simples assim Você tem que estar com a sua bike Aqui no esquema Né? Sua McBike bem preparada E Vou! Passou, hein? Passou Tá aqui de uma maneira bem bonita, cara Ó Prendeu você, velho Isso que é o problema desse bicho Pode descer Da Negócio? Eu acho que pode Aí É aqui, pessoal É o Root Fóssil, hein? Deixa eu salvar Porque eu não lembro qual que é Acho que é o da direita, né? Não Errei É o Claw Fóssil É isso aqui, ó Root Fóssil Pronto Pegou Desaparece tudo O outro fóssil cai Você pode até procurar Cavar a areia ali Você não vai achar mais, mano Já é O jogo não deixa É um ou outro É sempre assim, né? Não sei se sabe como é que funciona As coisas aqui em Pokémon Beleza Uma hora e oito Até que tá num tempo bom, vai Considerando que a gente tá avançando bem Apesar de não parecer Que a gente tá enfrentando a galera Mas tá valendo a pena Equipe já tá semi-completa Semi-completa E eu fico muito feliz As minhas jornadas mais felizes São essas Que as equipes Vão se completando rápido Pô, dá uma alegria, né, cara? Você vê que Tá com a galerinha toda ali Já mais ou menos Formada Então você fica mais suave Agora eu quero ver Vai demorar uns minutinhos aqui Porque Nossa, vai ter uma galera Pra gente enfrentar O que eu vou fazer É De novo Mandar o XP Share E o foco do treino agora É com o Buskem, cara O foco do treino agora É com o Buskem Ele aqui nesse ginásio Na teoria É pra quebrar Ou vai ser quebrado também Pode acontecer Vocês viram que os caras Sempre tem um truque na manga, né? Um ou outro Igual esse Slakute aí É suave Realmente não tem muito O que inventar Vigorout já é mais Mais cabuloso Nossa Chatão pra caramba, hein, véi? E o XP dividido Entre milhões, véi Aí é triste Mas é O Moni tá chegando Prepara pro Flamethrower No Blaise Cão Em breve Em breve Antes da próxima área Porque pra quem não sabe Assim que a gente terminar Aqui a batalha contra o Norman Podemos considerar Que foi metade do jogo Eu sei que alguém vai discordar Mas Mais ou menos assim Que funciona Metadinha já foi, galera Simples assim Aí o resto É a outra metade Que é mais demorado Vai ter os BO Das equipes lá, né Team Magma Team Aqua Os caras ficam mais brutos E tals Mais nada Horroroso Absurdo Animalesco Impossível Tudo de boa Nossa Meu Deus Você tá louco, véi? O Blazken aqui Nesse ginásio Não que vai ser ruim Vai ser bom Mas assustador, hein? Assustador Como os caras São Parrudos É, ginásio normal, né Cara Você esperava o quê? Ginásio normal É É assim mesmo, véi Tem você O bom é que eu tenho O meu Gyarados Que posso ficar tirando Um ataque Desses caras todos, né? É, é o Norman É o Norman Vamos lá Partiu, então Mandou o Gyarados Deixa eu ver Putz, dá pra trollar Hard, né, mano? Não, não dá pra trollar Hard Não dá mesmo pra trollar Hard Meu Deus do céu Book up Ixi Meu Jesus Você é louco Você é louco, fião Então é um desgramado, hein? Vamos ver Aê, garoto Melhorou, hein? Nossa, os caras É rápido E tem façade, né? Brutalidade total Ó o Slaking Slaking a lenda Se eu mandar um Lear Em você, seu otário Meu Deus Você não é um otário, não, mano Você é um merda É diferente, né? Vou ter que apelar, galera Certo, que o ataque dele É muito bruto Muito bruto mesmo, né? Ixi Se esse vagabundo me matar, mano Eu tô na bosta, cara E o pior é que ele me mata, viu? Me mata mesmo Não é zoeira É reality Agora ele morre Aê Meu Deus Que medo, hein, cara? Que medo, véi Ah, é Agora eu ganho o Surf, pelo menos Pro nosso Gyarados Ó que maravilha Ó que maravilha, mano Cadê o Surf? Por favor, Gyarados Seu primeiro golpe aquático, véi Seu primeiro gato aquático Vou atirar o Dragon Rage É útil, eu sei Mas nem sempre, né? Agora Que a gente já fez metade do jogo O que eu vou fazer? Vou pegar o corta-caminho Que poucos lembram também Mas tem esse corta-caminho Very interesting Ó, onde é que eu vou reviver os caras? Puts, pior, mano Onde é que a gente revive os malucos? Vou ter que ver isso aí depois, mano Porque se for lá no Lá no Em Rust Borrow O que tem grandes chances Meu É útil, entendeu? Aí é bom já reviver ele agora Pra ele já ganhar um XP com a gente O Watson vai tá aqui e tal Pra uma quest E em resumo, galera Vindo aqui pra direita, ó Fala que se tiozão Ganha Gold Road Vai ter o Steven aqui De boa Nem vai batalhar E aqui você praticamente tá Na metade do game, beleza? Agora eu vou tomar uma água E a gente já continua Porque É hoje, filhão É hoje que nós eramos isso aqui Pra vocês é tudo hoje mesmo, né? Date FireRed é tudo hoje E vamos que vamos, galera Vamos continuar a nossa jornada É o seguinte Enquanto eu tava ali em off O que eu fiz? Eu fui reviver o Lilip Beleza? Então agora a gente tem o Lilip Isso é feito lá em Rust Borrow mesmo O que mais? Só isso, né? O trapinho já tinha pego O resto ninguém evoluiu Então em resumo Tá desse jeitinho aí Aproveitei pra enfrentar Uns treinadores aqui no caminho Pra ver se facilitava um pouquinho Pra gente, né? Pra gente ganhar um XP E tudo mais Cara Eu acabei ficando um tempo sem gravar Tô no mesmo dia ainda, tá ligado? Que quando eu comecei Tá parecido com o FireRed Que foi em duas partes praticamente Mas Tô voltando agora à noite Já é mais de 10 horas, meu irmão Mas um dia passou E eu não consegui publicar o vídeo Como eu tanto desejo Mas eu tô bastante convicto De que o resultado final Vai valer a pena, galera Vai compensar E muito Muito mesmo Assim espero, né, véi? É um pouco na contramão, na verdade Do que tá dando certo no YouTube, né? Se a gente for ver o que dá mais certo aí De Pokémon Na verdade Na verdade São os famigerados desafios Aqueles desafios Que a galera fica jogando por horas e tal E aí compila num vídeo de De 15 a 20 minutos Às vezes um pouco mais, né? Às vezes dependendo Vai uns meia horinha pra explicar 40 minutos Os meus normalmente dura isso Mas Mesmo assim, cara Eu acho que vai ser Muito Mas muito interessante isso daqui Demais da conta Agora eu só Só trouxe ele aqui Pra pegar o Mystic Water dele Aqui tá o Silk Scarf No Gyarados, né? Caramba Pior que o Silk Scarf Também é muito bom, cara Não posso negar Que o Silk Scarf Ajuda demais Porém o Silk Scarf Eu posso deixar em outro Pokémon, né? E agora A gente pode trazer o O Linone Aqui pra nossa party Até tô com o Pelliper ali E tals Mas O Linone Acaba sendo mais essencial Nessa parte de HMs, né? Apesar do Pelliper A gente conseguir ter o O Surf O próprio Cut Cut não, né? O Fly, pô É o Fly, na verdade Que eu tô querendo dizer Já o Rock Smash Também é bom Rock Smash Cut Também ajuda Bom, é a Mei agora, né? É a Mei Vamos que vamos, então Enfrentar a Mei Três Pokémon? Caraca Eu jurava que tinha mais que isso Acredita? Jurava mesmo Que tinha mais que três Pokémon Mas não É só três Beleza E ainda conseguiu me derrotar Ainda por cima, hein? Tá achando pouco? Já me derrotou assim Imagina, né? Ixi, aqui também Pelo visto Pelo visto Vai derrotar, hein? Se eu mandar um Water's Loot Ele tá usando Take Down Meu Deus Aí é triste, hein, cara? Aí é triste Não é pouco, não Mas tá bom Deu pra vencer de boa Pra mim foi até Até bastante fácil Essa batalha HM-02 Agora dá pra voar por aí O que é deveras interessante, né? Ó, level 32 Eu acho O Trapinche Tá evoluindo, hein? Já o Lilip Vai demorar um pouquinho Acho que é lá pro level 40 Se eu não tô enganado Se eu não tô enganado É level 40 Que o Lilip Vai evoluir Agora Chegou aqui, mano Nessa É... Como é que é o nome Desse lugar mesmo? Fortress City Pode crer Eu já tinha essa suspeita Eu precisava só da confirmação É, aqui é um bom Thunderboltzão Level 30 E voa lá Gardevoir Maravilha É o bom É que já sobe os status, né galera? Vocês estão ligados? Isso daí Os status já sobem De uma maneira Absurda Quando o Pokémon Simplesmente evolui Aí eu vou pegar aqui Uma Harry Candy Porque Tá fácil, né? Tá facinho pra gente E por que não Deixar o Trapinche Agora em First E tentar Evoluir, né? Com ele Ele é meio Trabalhosinho mesmo Até ele começar a evoluir Mas depois Quando ele vira o O Flygon Vocês sabem Que ele fica muito bom, né cara? Aqui vai ser revelado Pra gente O Kiklion Que é aquele Pokémon Que tá Digamos assim Atrapalhando a passagem Vamos mandar um Ih, caramba Tô mandando Estonish O cara é retardado, velho Mandar Estonish No Kiklion Meu Deus Doido demais Maluco Mais OK Jainera É, tem uns cientistas ali Cientistas não Nossa, eu tô meio doido, né galera? Repara não, viu? Repara não É como eu falei O horário já tá um pouquinho avançado Nem tá muito, viu? Quando eu terminar esse vídeo Aí vai tá bem avançado, cara Aí vai tá bem avançado mesmo Mas se eu conseguir terminar Ainda hoje Ainda que passe um pouco Da meia-noite, né? Meu Eu já coloco pra renderizar E amanhã mesmo Eu já publico sem falta, velho Aí vai ser maravilhoso Preciso, cara Me incomoda Ficar dias sem postar Eu sei que parece Às vezes que eu não me importo, né? Mas na verdade Toda vez que eu entro lá E vejo O canal sem vídeo Eu fico muito incomodado Aí tem que fazer o quê? Tem que correr pra cá Pra gravar Só que como eu inventei Esse desafio maluco De zerar três jogos seguidos Que o que pra mim É uma loucura Mas eu tô gostando Aí é meio demoradinho, né, velho? Meio demoradinho Mas por enquanto tá de boa Já já vai ter Blaziken Até impressionante A gente não ter o Blaziken ainda Normalmente A essa altura do campeonato Você já tá com o Blaziken Faz tempo, cara Eu, pelo menos Não demoro muito não, viu? Pra ter o Blaziken É que aqui a gente variou Um pouco a equipe Teve o Gardos Que colaborou bem E quanto mais Pokémon Pra colaborar com você Né? Mais fácil Você treinar Não apenas um único Pokémon Mas se acaba treinando Mais que um, né? E aí dá essa variada Não tem aquele Que se destaca monstruosamente Mas também Todos estão ali ajudando Mas vai evoluir, ó Agora é Guard, Evora e Blaze Que é na equipe Tem que respeitar, velho Blaze e Kick é bom? É bom Mas não vale a pena Trocar pelo Flamethrower De jeito nenhum Nessa geração De jeito nenhum Se for em qualquer outra Que tenha divisão De Special e Físico Com certeza vale Mas aqui, mano É Locura E eu só fui prestar atenção Nisso agora Olha que coisa curiosa, né? Só fui prestar atenção Nisso agora Bom, vamos lá Vamos lá Vamos lá Deixa eu só Também não Vamos exagerar Usar uma hiperpoçãozinha aqui Outra colar E tô pronto Tô pronto Tô pronto Tô pronto Book upzão Book upzão Ih, cara O maluco usou Perch Song, galera Vou morrer, hein? Já era Morri Sabia Que isso ia acontecer Mesmo assim Eu quis permanecer Olha o Ice Beam Ice Beam ajuda, hein, cara? Ice Beam é brutalidade total Opa Muita calma nessa hora Mandar aquele Toxic De boa Voltar pro Gairdos Vamos de Strength Maravilha Você também toma um Ice Beam aí Violentaço E adios Flanary Boa, garoto Meu Deus E ainda ganhamos um Aerial Waste Aerial Waste, cara Você pode usar no Blaziken Se você quiser Ih Ou você pode colocar um Rock Tomb nele Pois é Ele aprende Aerial Waste, né? Eu poderia colocar no lugar do Quick Attack Que daí ele ia quebrar Não necessariamente Bug Grass Porque isso aí o próprio tipo fogo quebra Mas ia quebrar justamente os lutadores, né? Que a gente fica meio travado Mas como eu disse É, se bem que o Rock Tomb aí Você pode colocar, por exemplo, no Trapinche, mano Fica top também É, na verdade o Rock Tomb no Blaziken é bom Pra combater os voadores Que quebra ele, né? Seria a única coisa assim Pra quebrar de fato os voadores aqui no jogo Seria a gente ter o Rock Tomb Mas beleza Vamos seguindo Tem muita coisa Não, muita coisa Muita, muita coisa Não tem não Mas tem coisa pela frente ainda Não vamos parar não, velho E ninguém mais tá com XP Share, né, mano? Agora que eu percebi, pô Acho que vale a pena, viu? Acho que vale a pena colocar um XP Share aí Sei que ele dá uma cortada na XP O que não é nada legal Mas é que tem Pokémon nosso aqui Que vai ser crítico sem o XP Share O Lilip mesmo Que é o que eu escolhi pra colocar o XP Share Meu Deus, se for treinar ele Só ele Diretamente Dá um trabalho E qual que é o lance? É já pensar no próximo ginásio Qual que é? É o ginásio tipo psíquico O Garados não é Dark Mas ele tem um golpe Dark Ou seja Dá pra focar no Garados aí Fazer um intensivão no Garados Pro bicho ficar monstro, tá ligado? Pra gente chegar com ele lá no ginásio Da Tate e Lisa Na verdade, do Tate e da Lisa E fazer um estrago, bicho Um estrago mesmo Estrago maravilhoso Ok Vamos ver Bem de boa Passando Nossa, quanto Maitiena Cara, a quantidade de Maitiena Que já apareceu Nesse Nessa etapa do vídeo aqui Não dá pra contar, né? Não, até dá pra contar sim Mas foram muitos Foram muitos Ah, é verdade, cara Aqui, ao invés de ir pra cidade direto A gente precisa, na verdade É Passar ali no MT Pirate Porque aí começa a quest final, né galera? Aí vai começar a quest final Que a gente tá muito interessado Diga-se de passagem Sem contar que você pode pegar um Shadow Ball Também no MT Pirate Ou Monte Pirate, né? Depende de como você costuma chamar Pra mim não faz muita diferença, não Pegar TM48 Maravilha Aqui tem mais um Max Potion Aqui tem Max Aether Aqui tem outra Ball Só item de qualidade Só itemzão diferenciadaço Você é louco E é claro, né? Muitas Battles Level 35 O bicho quer aprender Twister Tá de sacanagem, né? Ó, a Gardevoir também Podia treinar, né mano? Ó, Zinc, tá vendo? Tem bastante item secreto por aqui também Por isso que eu falo Vale a pena dar uma exploradinha Pode não fazer diferença agora Mas depois A gente vai enfrentar a Elite Four E é bom ter itens, né? Ter dinheiro Que nem Eu comprei o Flamethrower lá no cassino Precisei de uns 100 mil? Não, não chegou a 100 mil, eu acho Mas precisa de muita grana Pra você poder comprar as TMs Thunderbolt Eu fiz a quest do Watson E acabei ganhando o Thunderbolt Até achava que ia ser o... Não é Spark É Volt... Não é Volt Switch Volt Switch não tem nessa geração, né? Eu achava que era Shockwave Alguma coisa assim, sabe? Uma coisa mais de boinha Mas não É simplesmente o Thunderbolt Que é incrível Acho muito top Aí beleza Chegamos um pouco tarde O Archer Na verdade o Arky, né? O Archer foi da... Da nossa segunda jornada Lá da equipe Rocket O Archer Ele já pegou as esferas Não a do dragão, né? Porque o dragão É a gente que vai despertar É a esfera da baleia Esfera da baleia E do Godzilla, mano E o Grodon É claramente inspirado No Godira, né, mano? Até o jeito dele atacar E tal Carregando Passando aquele poder Pelo corpo dele É muito Godzilla, mano Ok Linonizão já tá trabalhando, hein? Já tá descolando Pra nós uns itens Quer Repel? Aproveita que tem um Aqui fácil, mano Puts, não era nem aqui Não, era aqui sim Eu acho que eu acertei Acho que é exatamente aqui Puts, acabou o... Meu, como é forte Esse Strength no Grodos, velho Como vale a pena, tá ligado? Olha, Confuse Ray É um bom golpe Eu vou utilizar, mano Ingrun Eu tirei o Ingrun, cara Qualquer coisa Depois a gente reincia Mas eu não acho Que é uma boa o Ingrun, não Cara, tirar ele Todavia agora também Já Elvis Eu pretendo... Não, o Toxic já tá, né? É o Giga Drain Giga Drain a gente vai ter que colocar Tem que mostrar um Pokémon Tipo Grama Pra alguém que fica na rota 122 Ou 123 Por essas bandas aí Vai ter uma Uma Trainer Que se a gente mostrar Um Pokémon Grass pra ela Salvo engano, tá? Ela descola o Giga Drain Pra gente E Giga Drain Vai ser muito top Pro Lilip No caso Vai ficar, então, o Credly Com o Confuse Ray Toxic Porque é uma combinação Muito feroz E aí os dois Stab, né? O Giga Drain E o Uncent Power É uma boa É uma ótima Na verdade Amei Vamos mandar um Carro Mas ele não aprende Por incrível que pareça Você pode voar Num PJ Mas não pode voar Num Gyarados Loucura isso, né? Só coisas do mundo Pokémon Que ninguém nunca vai entender Quem que eu tiro? Porque eu não posso Ah, o Strength, né? O Strength tá comigo já Então pode ser o O Linone por enquanto Porque o Strength Eu esqueço que tá no Gyarados Vamos lá Vamos colocar o Fly Aqui no lugar do Wing Attack Aqui mesmo E vamos começar, então O... Praticamente o início Aqui do processo Das equipes do mal A gente pode ir pra Lava Ridge Na verdade Não é nem questão Que a gente pode ir pra Lava Ridge A gente tem que ir pra Lava Ridge A gente é meio que obrigado Aí pega o teleférico Desce aqui E vai exatamente Onde a gente enfrentou Aquele Aquele membro da Team Magma Só que agora Com o emblema Que a gente tá Equipado Equipado não Segurando, né? As portas se abrirão Pra nós O esconderijo secreto Será revelado Muito sinistro Olha o Turco aí Turco Caramba Tá faltando um membro Pra nossa equipe, hein, cara? Não posso esquecer que Tá faltando ainda Um membro Pra nossa equipe, mano Aqui também tem como Pegar Harry Candy, né, cara? Eu sinto que essas Harry Candy Vão ser úteis Sabe? Sinto que elas vão nos ajudar Bastante Cara Sabe o que eu vou fazer? Rapidamente, rápido Eu vou fazer a seguinte coisa Deixa eu ver o Lilip É, o Lilip tá ganhando XP Muito bem Mas eu vou colocar no Trapinche um pouquinho Pra ele evoluir de uma vez por todas Pra vibrava De repente Ele se tornando vibrava Fica mais fácil Pra gente utilizar ele, né Tipo assim Sozinho Pra ganhar XP e tal O bom é que ele evolui Pra Pra Flygon Bem rapidamente Não é Nem um pouco demorado Acho que no 45, né 45 ele já evolui Então é bem Sossegadinho Pra nós É muito bom Diferente de outros aí Que demoram um pouco mais, né E ele é rápido É forte Pô, o Flygon Ele é É ideal Eu diria que o Flygon É ideal, cara Eu prefiro o Salamence No quesito aparência Apesar do Flygon Ser lindo também E seria legal Se o Flygon Fosse dragão e bug Na minha opinião, cara Apesar do tipo Ground nele Ser interessante Pra caramba Tá ligado Mas eu acho que Se ele fosse dragão E bug, cara Ia ser muito mais legal Sei lá, né Pode ser que não Às vezes vocês não vão concordar Mas o que você acha? Deixa nos comentários aí Você apoiaria um Flygon Ao invés de Dragon e Ground Um Flygon aí é Dragon e bug, galera Pô, ele ia até Inclusive perder A fraqueza Absurda Pro tipo gelo, né Porque ele tem Essa fraqueza Pro tipo gelo Que é coisa de outro mundo É, igual Vários dragões tem Apesar dele não ser voador Ele não escapou não, mano Agora tipo Bug ia ser top Mas fazer o que, né Fica aí Só a nossa imaginação De como seria A aparência dele Nem precisaria mudar, velho Jeitinho que tá Tá igualzinho já Tá igualzinho, velho Acho que no 32 É Vibrava Aqui também tem Itens interessantes PP Max Olha só Não dá pra Pra dispensar Um item desse, mano PP Max É outro nível, cara Ô caramba Esse Maitiana não decide Por quem que ele Quer ser derrotado, né Se é pela Gardevoir Ou se é pelo Pelo Gardus Tanto faz Nesse caso Tanto faz mesmo Level 32 Não evoluiu Então é no 33 Com certeza Com certeza Absoluta Podem observar Que apesar de estar Um meio demoradinho A gente tá Mandando bem Por quê? Porque a equipe tá boa Lembra que eu fiz a Pergunta pra vocês No final da Terceira jornada Que é essa daqui Vocês vão deixar Nos comentários Simplesmente isso Entre os três Treinadores Com as três Equipes que eu montei Quem seria O vencedor Dentre elas Se tivesse uma Batalha entre os três Quem que ia se sair Melhor Tô achando Que o Brandão vai ser Vai ser bem Votado, hein Cara Vai ser bem Votado mesmo Claro que tem a Galera que é fã Do Red É fã do Gold E acaba votando Neles mais pelo Pelo personagem Em si, né Mas se for pela Lógica Pela razão Nossa equipe Aqui tá muito bacana E vamos lá Chegamos a tempo E não a tempo, né Se a gente tivesse Um murro na cara Do Max aí Derrubasse ele Não na lava Lógico Daria pra impedir Esse Blue Orb Mas aí que graça Teria, né Que graça Teria se isso Acontecesse Vamos lá Aqui a Gardevoir já tá Praticamente Arrebentada Mandar ela Mas pra cumprir Mesmo tabela Putz, aqui eu podia Buffar, hein Vacilei pra caramba Podia ter buffado Ali Ia ser só alegria Mas Esse cara É de boa Crunchzão Ice Beam Garados Também Special dele É uma bosta Mas até que O Coisa ajuda Caraca Não evoluiu Vagabundinho Tá de sacanagem Comigo, hein Eu falo 32 Aí não é Eu falo 33 Aí não é Eu vou falar 34 Aí de fato Vai ser no 34, né Mas ó Olha como é rápido Já foi A parte da Team Magma Galera Foi rápido até Né Foi bem de boa Agora a gente vai Poder ir pra próxima Cidade, cara E lá vai ter Desafio de ginásio Vai ter batalha Ao lado de Steven Steven é um monstro Vé Bicho lindo Bicho lindo Caraca Tô falando, mano Falei na Na empolgação, mano Mas não deixa de ser verdade Ó, a rota 123 É aqui, mano Então é ali que se eu falar com alguém Eu vou ganhar um Giga Drain, né Na teoria Na teoria é isso, véi É que Só pra explicar Normalmente eu uso essa expressão Bicho lindo pra Pokémon, né Não pra Pra pessoas Eu falo É bonitão É lindão Muda alguma coisa? Bicho lindo De lindão Bonitão Acho que não Você já é grass? Você já é grass Why? Why? Se tu já é grass Na teoria Se eu vier aqui E for pra rota 123 Como eu falei Eu já consigo encontrar essa NPC, né Cara Eu não me lembro dessa NPC Eu acho que não é nem por aqui Será que é você? Não Aqui é os carinha da Barry O casalzinho das Barrys Ah, entendeu Deve ser pelo outro lado Deve ser pelo outro lado Ah, pode crer, mano Caraca Mas de boa Não é pra agora também Esse Giga Drain Não precisa ser pra agora Ó, aqui tem um Move The Letters House Interessante É bom saber Se eu não me engano Aqui dá pra pegar uma Heart Scale Exatamente Uma Heart Scale Uma Pokébola E por fim O que mais? Aqui embaixo Eu deixei uma Um Maxepel Ia falar Hiper Poção Falando em Maxepel Pelo amor de Deus, né O que que custa? Já entrar aqui Comprar um Hiper Poção? Pode comprar Umas 9 Tá Vamos ficar com 10 Aí no inventário 10 Revive 10 Hiper Poção Tá bom demais Maxepel Vou pegar logo 40 Pode parecer muita coisa Mas na verdade Não é não, cara Que a gente vai andar Pra Dedéu agora, né Deixa eu só ver uma coisa Ah, pode crer Primeiro tem que passar Pelo esconderijo Dos caras aqui Eu tava esquecendo disso, mano Eu tava achando Que primeiro a gente ia Pra Pra próxima cidade Mas na verdade não Aqui é bom Porque Inclusive se eu quiser Pegar um Electrode, né Aqui eu não tô com essa intenção Na verdade Mas se eu quisesse Pegar um Electrode Aqui ia ter um Com nível bom E aqui também É legal É que a gente consegue Pegar um Nugget É Master Ball O que é Fantastic Fantastic Simplesmente Fantastic Batalha em dupla Várias Mas tá de boa Podem ver Que já faz um tempinho Que a gente realmente Não passa um Grande BO Aqui no jogo, né Estamos nos saindo bem Estamos nos saindo bem Aqui acho que é uma Pokéball Neste Ball Exatamente Nossa Eu não tô conseguindo correr, cara Ah tá, porque aqui dentro Não tem como correr Que susto Eu pensei Caraca, mano Eu cheguei até aqui Não peguei nenhum Como é que fala? Nenhum Ruling Shoes Eu peguei, velho Meu Deus Mas aí é sacanagem, né Nem tem como Na verdade A não ser que você faça Cheat pra Atravessar a parede Começa a sua jornada Precipitadamente Bom Vamos lá Chegamos tarde Em resumo Chegamos tarde Ficou só o capangão aqui E ele já me deu Muito trabalho Várias épocas da minha vida Agora não mais, né Agora não mais Nossa O Trapinche não evolui nunca, velho Tem certeza que ele não tá Com uma Everstone Equipado nele, não, mano Caramba É 35-45, velho Por incrível que pareça Trapinche é isso aí É 35-45 O lance dele Ok Deixa rolar Deixa rolar O Gardevoir vai arrebentando geral Essas rotas marítimas Elas são muito boas Pra gente ganhar XP, cara Porque A grande maioria dos Pokémon Desses treinadores É Tudo apanha pra golpe elétrico, velho E aí fica fácil, né Fica fácil de você fazer a festa Num ambiente como esse A primeira coisa que eu vou fazer É já chegar chegando no ginásio Sei que vai ter uma galera aqui Pra gente enfrentar Gente boa, por sinal Eita Caraca, mano Já teleportei aqui Eu nem vi, mano Nem vi como Vamos lá Thunderbolt Strength Thunderbolt Já Elvis Trapinche 35 Agora evolui Aê, mano Tá de sacanagem, hein Dragon Breath Colocar no lugar do que o Dragon Breath? Sand Tomb Sand Tomb é uma porcaria Earthquake eu vou pegar ainda, né Na hora que eu pegar eu ensino, mano E aqui Aqui é complicado, hein Olha só Meu Deus Olha Dei sorte que ele veio de counter Porque se ele não vem de counter ali A gente tá na merda O Abafete é um Pokémon muito traiçoeiro E eu vou tentar não enrolar muito Já ir direto e reto Pra onde a gente precisa ir mesmo Faz as batalhas em dupla Detesto fazer essas batalhas em dupla Eu não gosto mesmo Pra mim eu prefiro enfrentar Um por um e tal Você foca no XP, né Mas não tem problema Deixa eu tirar o XP Share de você E colocar no Lilip de volta Que agora ele tá precisando mais, né Caramba É impressionante Por incrível que possa parecer Mas o Vibrava passou a Gardevoir em nível, cara Olha só E ganhando o XP tudo as custas da Gardevoir, né, mano Mas ele passou, velho Vamos liberar o caminho aqui Nossa, acho que eu nunca Passei tão rápido esse ginásio, hein Considerando que eu vou passar mesmo, né Considerando que o Tate Lisa não vai me embargar Que eu tô bem confiantezinho O que é uma boa coisa Se você tiver cautela também Se eu mandar um surf, o que acontece? Uma bosta Então tem que ser Caramba Deixa eu tentar desse jeito pra ver É Bem difícil, hein Bem difícil, cara Acabou com o meu Pokémon precioso ali Precioso até demais E agora, velho Puts, era o Crunch, mano Que saco Aqui acho que eu já me ferrei, mano Aqui tá com cara de que já Elvis Nossa, os malucos tá como? Uma fera ferida, velho Tentar um Super Sonic Não deu Não tá dando pra fazer nada mais, mano Ah, agora vai dar Agora vai dar Double Kick, pô É meio fraco ainda, né Bem meio fraco Se eu usar um Bull Cup Meu Deus E aí? E aí, Blazik? Tanca os caras? Não tanca, né Não, mas não tanca por enquanto É que eu comecei também De qualquer jeito Vamos ser sincero Usa a Hiperpoção nos caras Coloca O Silk Scarf No Gairadus Eu acho que o Golpe Dark O item pra aumentar É, Black Glasses, né Já tá com a Gardevoir Só que o Tiff, mano Vamos ser sinceros É uma bosta Uma grande mierda Mas nós temos que passar esses caras, velho Por favor, gente Não embarguem Não embarguem Deixa eu usar um Calm Mind Vou bater de Strength mesmo Bem fraco, né Bem fraco, bem fraco Nossa, nem assim dá pra finalizar esse malandro O bicho é muito brabo, velho Caraca Vai tomar banho, miserável Fico indignado É muito poder Olha aí, já era Pelo amor, mano Ô, Tate Lisa Meu Deus, cara Tô até pensando Se vale a pena mesmo mandar Ficar mandando Calm Mind, cara Às vezes nem dá tempo de fazer nada Aí, agora foi um bom dano, hein Foi um bom dano agora Meu Deus Vamos ver se eu consigo trollar alguém aqui Espero que eu consiga, cara Aê, congelei Nossa, congelei Mandei bem Em resumo, eu mandei bem agora Vamos lá Ah, não acredito, mano Vai usar item Sabia, velho E eu tô tentando deixar os caras ferradão, mano Nossa, acabou com coisa, velho Merda Double kick Aê, garoto Boa Nossa O problema É esse cidadão aí, velho Esse cidadão Tanto quanto a Pelôncio Que tem Tentar um book up, né Pra ver Tentar sorte O Crunch tá saindo forte até O Crunch tá saindo bem forte Pelipper Entrou morrendo Ó, é agora, hein Hum Nossa Vai Ah, não acredito, mano Não acredito, velho Que sacanagem, galera Meu Deus Vocês viram que eu vi, né Vocês viram que eu vi, cara Nossa, eu pulei essa parte Por isso que eu passei rápido, velho Por isso que eu passei rapidamente rápido Eu pulei uns treinadores Caramba, nem sabia que dava pra fazer isso, cara Eu nem sabia que dava pra ficar pulando treinador desse jeito Putz, mas eu tô Indignado, cara Perplexo, na verdade Como que pode, velho Faltou muito pouco Mais um triz ali E o nosso Blazken Fazia festa, mano Você vê como o bicho é perigoso, né Ele é lutador Ou seja, tem fraqueza Contra o tipo psíquico E mesmo assim Causou uma dor de cabeça Lascada Pro Pro Tate Lisa, mano Ok 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 Tá na minha hora, velho Vamos lá Concentração Porque agora vai Vamos começar como? Calma em mais de Ice Beam Isso aí É assim que eu vou começar Outro Calm Mind Outro Ice Beam Ele tá só no Calm Mind também Nossa Foi ele que matou? Tá preula, moleque Acho que tá forte, hein Nossa Tá um horror Tá um horror, mano Você é louco, velho Tô evitando colocar o Blazken aqui Mas tá difícil, mano Mandar um Toxic É bom que eu já fiz gastar todos os Os Paranauês, né Pelo menos Aí Exato Nossa Já começamos Se ferrando Já começamos Se ferrando Tá na hora de acabar com você, né E, moça Eu mandei ainda o golpe mais lixo Da minha vida Golpe mais mierda De todos os tempos Se bem que ficou forte A Gardevoir agora Acho que ela sozinha Quebra esses caras tudo, mano Ou quase, né Quebrou Caraca, mano O Gardevoir é muito forte A gente vai nos Calm Mind Achando que é de qualquer maneira, né Tipo Não vai mudar muito Rapaz Olha aí o estrago que foi, galera Olha aí o estrago que foi, mano Eu esperando O Blaze e Cão Chamar a responsabilidade Acho que não era a responsabilidade dele Aquele ginásio, né E ele Teve o seu papel ali Desempenhou o seu papel Mas, cara Que Gardevoir Legend, meu irmão Que coisa mais absurda Esse Pokémon E Meu Eu acho que se eu Se eu fazer um esquema aqui, galera Se eu tirar É que eu acho que vale a pena Na verdade Deixar a Sarikens Pra Ou o sexto integrante da equipe Ou pro Lilip, mano Porque eu acho que é mais fácil Treinar o Vibrava Do que o Lilip, tá ligado Que eu pensei assim Eu vou enfrentar todo mundo Nesse lugar Com o Como é que fala Com o Vibrava E aí o que faltar Eu completo depois Com a Sarikens E já consigo Meu Meu Flygon de uma vez por todas, né É o que eu tava pensando Mas eu acho que é mais fácil Utilizar a Sarikens no Lilip Que é mais chatinho De treinar do que No próprio Flygon Apesar de que se você Pega uma rota marítima Igual eu falei Ele com golpe grass Faz um estraguinho Bom também, viu Faz um estraguinho Dos Brabo E eu acho que é no 45 Vai uns 10 níveis ainda Pela frente Porque aquele momento Que você dá uma arroiada, né Você vê 3 maluquinhos Em volta do C Você pensa Lascou, velho Mas não é nem um bicho De 7 cabeças, não Dá pra ir bem na Morelvers Basicamente são 3 batalhinhas só Como se fosse um treinador Com 3 Pokémon, né Bem curioso E aqui o Stevenson Vamos lutar ao lado Do menino Steven E eu vou escolher Os meus melhores, claro Porque eu não quero perder Essa batalha por nada Então vamos começar como? Com ele Simplesmente ele Surfizão Nossa Que merupt Foi pro saco Como é bom Mandar surf No Camerupt Fire E E ground Você faz a festa, cara Você faz a festa Mesmo Beleza Tranquilo Tranquilo Cinco Cinco mil Aí o Steven Vai passar em Rusty Borrow Eu acho Alguma coisa assim Que ele disse E agora A gente vai precisar Pegar o O dive, né Cara Salvo engano Agora é o dive O momento do dive Necessariaço Pra avançar no jogo Hum O problema É, pois é O que eu vou ter que fazer, pessoal? Provisoriamente, tá? Provisoriamente Eu vou fazer uma coisinha Bem simples Eu vou entrar aqui no No movie The letter Quem que é? Você, né Movie The letter E eu vou remover o surf Do Gyarados Olha só Aí eu vou colocar o dive No Gyarados Certo? Ué Ô animal Tá de sacanagem Comigo, né Animal Ô tiozão Por favor, cara Eu não selecionei o surf? Sim Remove Olha lá Gyarados parece que não está feliz Em remover o surf Rapaz E ele manda alguma coisa Seu doente Pelo amor de Deus Eu nunca vi isso Na minha vida, cara O que esse Gyarados Manda? Manda bosta nenhuma, véi Que merda, galera Vocês já viram isso, cara? Por que será, mano? Caraca, velho Aí me complicou um pouco, viu, mano? Vou ser obrigado a A apelar, véi Não queria, mas Como a gente precisa do dive Eu vou ter que apelar Eu vou ter que voltar, então Pra cá Pra Mosleep E tirar Sei lá Tirar o Lilip mesmo É uma pena Culpa do Gyarados Imundo Não quer desaprender o surf Faz ideia E o outro ainda obedece Não é nem questão que ele obedece É questão que o bicho Deve ficar raivoso pra caramba, né? Você imagina um Gyarados, meu irmão É um Gyarados, véi Não é um gato, não Um Gyarados Monstruoso Mas pronto Está resolvida a nossa questão Agora é só chegar no lugar certo Vindo pela rota 127 mesmo Inclusive Por aqui Se a gente for bom observador A gente consegue até uns itenzinhos Tipo o Heart Scale Está vendo? Eu não lembrava que esse jogo oferecia tanto o Heart Scale assim Coisa maravilhosa É É o C mesmo, vibrava Vixe, eu não tenho Rock Smash aqui Dá pra ensinar pra alguém? Dá, dá sim Com certeza dá Provisoriamente Mas dá Beleza Max Epel também Pelo amor de Deus Apesar de que no nível que eu estou Não sei se adiantaria alguma coisa, né? Olha só Não é que aqui o Rock Smash É útil? Aí, ó Tá bom Tá bom demais Vamos lá Empurrou aqui Beleza Faz a voltinha O que mais? Voltinha de novo Ó, já vamos sair perto do Arkzão, hein? Pertinho Pertinho Ixi, ó Que Rock Smash Lixo, cara Não, agora foi lixo demais mesmo Agora eu tenho que admitir que Foi assustadoramente lixo, mano Porque o nosso ataque está fraco Ih, eu ainda colaborei legal aí Pra me ferrar Cara, e o Brick Break? Mano, onde é que eu consigo? Porque o Brick Break é top, viu? Ah, o Brick Break vai ser em Sotópolis Se eu não estou enganado O Brick Break é Sotópolis, cara Interessante Brick Break no Blazken Apesar de eu gostar do Double Kick E gostar muito mesmo Principalmente com O Bull Cup, né? Pô, eu acho top demais, cara Ó, falando nisso Earthquake agora é nosso Só decidi Quem que vai ficar com ele Vai ser o Gyarados? Vai ser o Blazken? Vai ser o Vibrava, né? Porque salvo engano Salvo engano O Vibrava Nem o Flygon aprende o Fly, né? Será? Vou ter que pesquisar isso Rapidamente, rápido Enquanto eu tento Não atrasar muito aqui o nosso jogo Tipo, não deixar a tela parada Enquanto eu faço isso, tá ligado? Mas fazer duas coisas ao mesmo tempo É algo Complicated Mas já achei aqui já, ó Terceira geração Que no caso é o que a gente tá aqui Vou até salvar Porque nunca se sabe, né? Pode ser que esse Cara Complique as coisas Vamos ver Emerald Aprende ou não aprende? Aprende nada Acreditem Se quiser Ele pelo menos não aprende Vamos ver o Na evolução, né? Já deveria ter ido No Flygon direto e reto Mas tudo bem Não vai mudar muito, não Você vê que eu atraso, né? Quando eu tento fazer duas coisas ao mesmo tempo É impossível, cara Muito difícil A internet também não colabora Mandei você aqui O Earthquake Não tem sentido algum Isso Né? Não tem sentido algum Então eu sinto muito Apesar de ser bom Pro Gardos Pra destruir os elétricos Que acabam com ele Ser bom pro Pro Blaziken também Cara Quando você parar Pra pensar Não tem jeito Não tem jeito Tem que ser no Tem que ser nele, velho Então eu já vou colocar Agora Tirar o Byte E Vamos ao Fly O que eu faço? A gente volta Que agora tudo já tá acontecendo, né? O que falta pra gente agora É muito pouco Muito pouco mesmo A gente já tá Com a solução Do que a gente precisa Na mão, velho O que é ótimo pra gente Só enfrentar esses malandrinhos Pra poder ter acesso Aqui ao lugar E mais uma vez Estamos nos aproximando Da Elite E o nível da nossa equipe Não é dos melhores, hein? Na verdade É considerado baixo E olha que aqui Eu nem corri tanto assim Eu até enfrentei Uns caras e tudo Mas sacomé, né? Sacomé, galera Sacomé Beleza Tá aí a treta O bicho tá pegando Pra tudo quanto é lado Quem que é o tiozinho Do Brick Break? É algum de vocês? O Brick Break zero? Ah, mas tem que ser Algum de vocês Não é possível Alguém vai me descolar Esse Brick Break Tenho certeza Mas não antes da gente Entrar na Cave of Origin Falar com o Wallace E dizer pra ele Que a lenda do dragão adormecido Fica no MT Pyre Não, na Skypear, pô Cara, eu respondi tudo Menos no lugar certo Que coisa, hein? Curioso, curioso Curioso e vergonhoso Na verdade E eu não passei Pelo centro Pokémon Não sei se Precisa Passar pelo centro Pokémon Pra poder Ter o checkpoint Aqui Eu acho que não, né? Eu acho que não precisa É, não é nenhuma Dessas pessoinhas Que descolam Brick Break, viu? Se é que Eu tô certo E não tô Confundindo as coisas Se fosse eu Antigamente Já fazia o que, mano? Eu já pegava E Como é que se fala? Terei ido pra Passive de Log Passive de Log Ia ser mais fácil De acessar o lugar Do Rayquays Mas por aqui Também dá certo Por aqui também dá certo É só descer Um pouquinho mais Que o comum Rota 129 Descer até demais, né? Aí começa a vir Pra esquerda E rapidinho Chega Ah, Passive de Log Tem também uma tema Que eu Tenho interesse Opa Cuidado com esse tiozinho Que é o Return, né? Tenho muito interesse Em ter o Return, cara Então eu vou fazer um esforço Só que eu não tô nem aí Eu já vou direto e reto Pra onde tá o Rayquays É porque É o que Que tá valendo a pena Pra nós É, só que não, né? Errei feio o caminho Errei feio, maluco Boa Level 37 É isso aí, cara Agora com o Earthquake Você fica Fica macho, né, véi? Fica machão De Earthquake Ó, quebra os caras Tudo mesmo É bom demais, né? 100 de Power, mano Pô, quem que combate 100 de poder Difícil, véi Mas é aqui Exatamente aqui, galera Cara Eu tava vendo lá No Geração Power Up O vídeo que eu postei Zerando Pokémon Emerald Numa tacada só Deu 3 horas e pouco E olha que teve algum corte, viu? Tenho certeza que teve Foi mínimo Não foi nada Tipo, a todo instante Mas teve Ficou com 3 horas e pouco Cara, eu podia usar você, mano Na moral Eu podia ter um Banete, véi Não acharia nem um pouco ruim Eu nunca usei esse cara, véi E eu sei que ele é um bom Pokémon, mano Quem sabe ele compõe bem a nossa equipe Eu vou deixar ele aí, véi Vou deixar ele aí Quase chegando Quase chegando Vocês tem noção que Despertou Request Igual a gente vai fazer agora Voltou pra Sotópolis Acabou a quest dos caras do mal É vencer o líder Passar pela Victory Road E Elite Four zerou Finalmente Mano Tamo muito próximo, galera Que horas são aqui pra mim? Deixa eu ver 23 e 23 Exatamente 23 e 23 Zero antes da meia-noite, Starkão? Difícil dizer, viu? Difícil dizer se eu consigo antes da meia-noite Mas se não der também Vai extrapolar só um pouquinho O duro é que eu vou ter que editar depois ainda, né? Pra deixar renderizando à noite E aí no dia de amanhã Eu vejo o horário mais ideal pra postar Eu tava pensando no horário de sempre Que é umas 6 horas da noite, né? Só que como possivelmente vai ser um vídeo De umas 8 horas por aí Talvez não chegue a tanto Se ele fica um pouco menos Talvez, não sei, né? É, o bom é que a galera vai chegar à noite Pra poder dormir e assistir no vídeo Bem interessante Ó, Return Não, Frustration Fala a bosta que foi Frustration E eu é que fiquei frustrado agora Se foi isso mesmo Não é possível, cara Deixa eu conferir Fiquei na dúvida Não, é Return Pelo amor de Deus, velho Não brinca comigo, não É loucura demais isso daí Tá, ok Agora voltou pra Sotópolis Tudo acontece Aquela cena maravilhosa Majestosa Magnífica Que a gente babou Na primeira vez que a gente viu Fala com os miseráveis aqui Eles já vão cair fora Fala com o Wallace Ganha o Waterfall Fala com o Steven Não preciso falar com o Steven E pronto Tá liberado Só que pelo amor de Deus Pega o Credly Traz o Credly Pra Party Man Deposita o Tenta Cruel Obrigado Tenta Cruel Valeu mesmo Mas agora é hora De upar É, eu vou focar no Vibrava mesmo Focarei no Vibrava E aí, eu mostro pra vocês Enfrentando toda a galera Desse ginásio ou nem? Será que eu mostro? Tô na dúvida Ah, eu não tô cortando, né? Ixi Eu não tô cortando Então tem que mostrar sim, pô Eu tipo aí que ajuda Contra os aquáticos? Ou mais ou menos É, se não se apaixonar, né? Se não ficar apaixonadinho Pelos coraçõezinhos Até ajuda, né? Fibas Cara, o Fibas ele é feião, né? Mas eu acho ele bonito É estranho isso, né? Mas eu gosto muito do Fibas, cara Acho que por todo o lance do Milotic Aquele vídeo que eu fiz Ficou muito legal Bem interessante Hoje em dia eu vejo a qualidade Não é das melhores Mas ele cumpriu o propósito dele E na época Atraiu muita gente Pro Geração Power Up, cara Foi muito legal É por casinha que eu sinto saudades Era uma simplicidade maior Tá ligado? Mas é Faz parte da vida Tá, vambora Nossa, aqui vai ter batalha, hein? Meu Deus Aqui vai ter muita battle Ixi E os cara bruto, velho Os cara bruto e burro, mano É, bruto e burro nada Os cara monstro Ser obrigado a atacar Esses malandrinhos aqui Nossa, vou te vencer Quase que eu venço Esse otário Brincadeira Coisa dessas Quase que eu venço, mano Vamos deixar ele vivo, né? Vamos deixar ele vivo Usar o Thunderbolt É o Juan agora Eu achando que era o Wallace O Wallace vai ser o último O último cara que a gente vai enfrentar No vídeo Imagina, hein? Olha que honra Olha que honra O primeiro foi o Green Ou Blue, né? Como preferirem Ou Gary E o último vai ser O Wallace Bem massa Bem maneiro mesmo Cara, que vídeo da hora, velho Só que eu vou tentar melhorar O meu tempo Para os próximos Apesar de que Se tiver próximo Vai ser Platinum White White 2 Ou Black Black 2 Ou White Black 2 Enfim Meu Não está lascado, velho Porque imagina O que mais demorou Foi HeartGold, né? Eu acho E não sei se foi por falta de prática Pode ter sido Porém DS normalmente demora mais Agora você imagina Os 3 de DS Meu Deus do céu Tem que ter uma paciência Monstro Mas se o cara conseguir também Zerar bonitinho Sabe? Sem Sem jogar de qualquer maneira Montar uma equipe daorinha E tal Meu Fica um videão Top Fica um videão Top demais Teria O prazer De fazer um vídeo desse, cara Vamos lá Calma e mais Ah Filha do mamãe miserável Sai fora o imundo Tá maluco, cara Ó Ó o nível desse cara É muito Forte Demais, velho Demais, demais, demais Galera Coisa de outro mundo Esse Agardevoir Não é à toa que esse cara Paga pau mesmo Se bem que tem gente aí Que paga pau por outro Vários inscritos aí Que paga mal Paga mal Paga pau por outros motivos Mas Ela é um pokémon Muito poderoso, velho Muito poderoso E aí Eu vou sair daqui Sem o Brick Break Vocês estão ligados Que eu vou ter que parar Esse vídeo em algum momento Pra ir atrás do Brick Break Pra ir atrás do Giga Drain Se bem que se eu pegar O Brick Break Agora Se eu conseguir pegar Ele ao vivo Assim, mostrando Olha, tem maior troca Aqui na casa Eu não sabia, velho A casa dela troca Wimmer Doll Nossa Tem um monte de coisa Aqui Eu nunca explorei Esse lugar Nossa, galera É até bonito Sabe Essas casinhas É bem Nossa A gente passa aqui Tão rápido E tão sem importância Também Que Passa batido Cara Simplesmente Passa batido Mas eu não encontrei O Brick Break Eu sei que é aqui Eu vi gente falando Que é aqui Eu pesquisei E eu vi que é aqui Agora onde Eu não sei Com quem Eu não sei também Provavelmente Com alguém Que você tem que falar Dentro de alguma casa E eu vou falar Com todo mundo É você Sabia Sabia nada Miserável É, eu não sabia Vamos não Mas legal Vale a pena No Blaze Aqui, né Como eu falei Será do Double Kick Ser top É 15 a mais Ainda Quebra Reflect Agora O que você pode fazer Você pode vir Pra Lily Cove Voltar um pouquinho Voltar um pouquinho Atrás Nem adianta Eu vou ter que treinar Também, né Como eu falei Equipe nesse nível Pode esquecer Que não vai passar Ninguém não, mano E vamos atrás Dessa treinadora Que promete Descolar um Giga Drain Pra nós Ah lá É você mesmo, fia Meu Deus do céu Que que é isso Eu tava por fora Do Brick Break Do Giga Drain, mano Tava por fora Total Vamos colocar No Lilipzão Vamos tirar o que? O Acid Ou Astonish Ou Astonish E Return Vai ser em quem? Quem que é meu amigão? O Garods Pode ser meu amigão Só que eu tenho que tirar O Strength dele Porém ele pode Não deixar Porque o bicho É cretinaço Um Fire Blast Pro Flygon Também ia ser top Apesar ele ser Mais físico Aqui vende Esses itens Vende, ó 38 Fire Blast Legal Posso ensinar Desde agora Pra ele? Não O que que eu coloquei nele? Rock Smash Meu Deus do céu Bem lembrado Tira Tira o Rock Smash Urgentemente Mas urgentemente Mesmo Vem aqui Rock Smash Por favor Pronto Tirou fora E quando ele evoluir Pra Flygon É o momento do Do Fire Blast Fire Blast Son Max Repel E o Dragon Pulse Dragon Pulse Acho que não tem como, né? Acho que não tinha Dragon Pulse Ou será que já tinha? Já tinha no Fire Red Tinha? Não, não era no Fire Red Que tinha Era no Heart Gold Tá confundindo as coisas Little Stark Tá mesmo Nossa, mano Esqueci do Waterfall Cara O que que eu faço? Vou precisar, mano Só o Garo Desaprende O que que é Insubstituível pra ele? Meu Deus Não tem, cara Lá vamos nós Outra vez Mas eu não vou mais Precisar do Voar, cara Pode esquecer O Pelipper Não tem mais necessidade Pode trazer aí O O Tentacol Então vamos fazer o seguinte Eu vou chegar agora Lá na Elite Mas na cara do gol mesmo Prontinho pra entrar Aí eu vou dar um cortezinho Pra dar uma preparada na equipa A gente também não toma uma surra Eu não vou preparar muito não Fica tranquilo É mais um TM aqui Outra colar e tal Tomar uma aguinha E aí a gente já entra e faz E finaliza E só alegria, mano Se você ainda não deu o like, velho Tá acabando o tempo De você dar o like nesse vídeo, mano Não sei que você se comprometa A voltar depois pra dar o like Se eu fosse você Já garantia agora Deixava aquele likezão maroto, mano Que olha Você teve boas horas Pra fazer isso, hein Não dá pra dizer que Foi rápido demais Não deu tempo Deu muito tempo E vamos Ô galera Eu vou colocar uma meta aqui É tarde pra isso, né Era pra ter colocado a meta no início Agora muita gente já saiu fora E nem voltou mais Mas se você estiver aí Ajuda a gente a bater uma meta aí De dois mil likes, cara Não é muita coisa, não Eu sei que é, mas É e não é, né A gente consegue, pô É possível É possível Ó o Wally Ó o Wally, galera Ó o famosíssimo Eita Pokémonzinho Bom Qual deles Tá falando em Stark? Os dois Os dois são bons Mas a Gardevoir Meu Deus Implacável Implacável Esse Pokémon Coisa de outro universo, mano Olha aí Tô falando Até quando a Gardevoir Perde pra Gardevoir É outra Gardevoir Que tá dominando a parada Brincadeira Pô, mano Perdi mesmo, cara Que coisa escrota de merda Olha aí, velho Tomei uma surra Que porcaria, velho Olha o nível Olha o nível Olha o nível Realmente Você é louco, cara Você tá maluco Você tá louco, meu amigo Completamente louco Total, total, total Vem, Wally Vem Vem que agora vai Ah, vai bufar, né Miserável Nossa Que bosta, cara Pelo menos os caras Tão subindo de nível Vocês estão me dando XPzão de grátis De grátis nada Tô pagando alto preço aqui, mano Aqui, mano É grátis o quê, velho Coisa tá feia, mano Coisa está Audible Audible Tang Tá, deixa eu ver Book up Hum Dias contados Dias contados Brick break Péssimo Ixi Morri de novo Parece que tô fazendo de propósito, né Acredite em mim Não estou Não é proposital Mas Agora vai também Ixi Meu Deus do céu Wally Seu merda Tudo bem Você ficou bom agora, né Você ficou bom agora Eu entendo Meus parabéns Se superou, amigão Se superou Se tornou um cara incrível Forte pra dedéu Meus parabéns Sinceros parabéns pra você Pô Flamethrower é uma bosta, né Cara Una mierda Calme mind Thunderbolt Tiff Boa Finalizei o cretino Ixi, mano Calma Calm down Aê Boa Sofremos Sofremos pra caramba Que o cara Que o cara não é fraco Não Mas Deu certo Agora é só terminar a elite Cara Só terminar a elite E tá tudo certo É, tudo certo Entre aspas, né Tá tudo certo Não, mas tudo bem Blaze Que é o mais poderosinho E ainda assim Vai aparecer um monte De pokémon Porque eu não tô No nível 40 ainda O que é um absurdo Absurdo Nível Você vê Como não precisa de muita coisa, né Trinta e pouco Você já tá Bem na fita Pra resolver os paranauê tudo Puts Aff Galera Aquele momento Que você quer correr Você quer terminar logo Mas vai surgindo Um monte de empecilhos, né E cara Eu tenho a leve impressão Que se eu voltar lá Pra pegar o Rayquaza Ele tá por lá, hein Ele tá por lá, mano Ele voltou já É que eu acho que Eu não vou fazer isso não Mas Poderia, viu Poderia mesmo Tô até vendo Eu tendo que ensinar Outra vez o O Flash, né É o Flash? É o Flash, pô Não O Rock Smash, no caso Ixi Bom, mas O que tanto você precisa, cara Você não precisa de muita coisa Precisa do Surf Precisa do Waterfall, né Que bosta Precisa do Waterfall Brincadeira E o Flash é uma merda também Ou seja Você vai passar pela caverna E não vai treinar os seus Pokémon, né Tipo isso É mais ou menos isso daí Mas já já atinge o nível 40 também Fica mais tranquilo Pô, não tinha ensinado o Flash pra você, amigão? Não tinha, né Na minha cabeça No início Dessa Toda hora Tô quase falando sério Mas não é sério É um vídeo só, né Mas na minha cabeça Eu tinha, cara Tinha ensinado já o Flash pra geral Aqui O que que eu falei Do Rock Smash? O que que eu disse Para os têres, galera? Falei, né Que ia precisar Mas aqui também Tem um segredo Nessa Victory Road Não é uma parada Ultra cabulosa De difícil Ela é simples Você só precisa fazer o caminho correto Só isso E eu acho que eu vou acertar o caminho de primeiro aqui, mano Tenho quase certeza que isso vai acontecer, hein Vamos ver, vamos ver Quebrar aqui Ice Beam Ice Beam Deixa eu deixar o Garods um pouco em First agora Aqui, ó Aqui que é o segredo Tá vendo? Só não lembro qual exatamente Mas aqui tem um segredinho Usar o Waterfall aqui Aqui tem um itemzão Elixir Claro que se você quiser explorar Enfrentar todo mundo É o que eu vou ter que fazer depois Quando eu der o cortezinho Provavelmente Vou precisar Aí aqui Mano Ou eu tô muito certo Ou eu tô muito errado O que vocês apostam? Qual o palpite de vocês? Muito certo ou muito errado? Aproveito pra comentar, hein Vamos ver Será? Ah, muito certo, hein Muito certo, moleque Deu uma hora certinho aqui, velho Uma hora certinho Deve ser mais o que? Mais uns 20 minutos de No máximo de Elite A não ser que dê uma merda muito grande Se der uma merda muito grande Aí eu já não garanto mais nada Mas se tudo estiver Mas se tudo estiver sob controle De acordo com o planejado Meu amigo É festa pra nós, viu? É festa mesmo Podia tirar o Surf Colocar o Waterfall no Gardos Porque pode flintar, né? É uma boa Ele não aprendeu Coisa Como é que fala? Não aprendeu Esqueci o nome, cara Como é que é o nome, galera? Como é o nome, velho? Cara Eu ia parar, tá ligado? Igual eu falei pra vocês Eu ia preparar a equipe e tal Mas O que você meteu o louco? Será que dá merda? Meteu o louco Que eu falo é já entrar agora Tipo, não ir ficar Entrar agora e ficar até passar Não é isso Mas entrar agora E ver até onde vai, tá ligado? Será que é muita loucura? Eu tenho 5 Harry Candy, cara Quem que precisa urgentemente De nível? É o Lilip, né? Na verdade, vários precisam Só que tem que ver O nível que eles estão Quer saber, mano? Eu vou tentar fazer isso Eu vou tentar manter o vídeo Não vou parar ele agora Vamos lá Deixa eu pegar um level aqui Rapidão Então Tentar fazer na íntegra Essa parte É que pode dar muita merda, velho Vai dar muita merda, na verdade Não é que pode dar Vai dar merda Oh, Hariyama Vagabundo Correu, né? Miserável Pô, sobe de nível logo, Lilip Caramba, velho Aê, obrigado, malandro E aí? É, e aí que você tá pronto E aí que tu estás ready Cadê as Harry Candisons? Vambora Aí, ó Pronto É isso Tá com o Giga Drain Falta só o Ancient Power nele Blazken Gardevoir 39 O Gairdos, ó O Gairdos precisa também subir de nível Mas quem precisa mais que ele É o Vibrava Mano Não é o certo que eu tô fazendo, velho Não é o recomendado, galera É querer correr, mano É querer correr Querer correr E já tá Tá dando merda já Mas calma É emoção O povo gosta de uma emoçãozinha também Cadê o XP Share? Coloca aí no coisa Gardevoir é bom Pra gente treinar aqui Nem tô preocupado com EV Nem nada disso, mano Tô nem aí pra essas coisas, na verdade Vamos lá Eu ainda tenho mais quantas Ó, 39 Precisava subir mais um nível, cara Acho que eu posso fazer isso lá na Liga E evoluir ele lá mesmo Nossa, é que Dá um certo desgosto Porque é muito despreparo, tá ligado? É muito despreparo, mano Tipo Caramba, velho Return Return Nem sei se o Gairdos é tão amigo meu assim E se ele não for tão meu amigo? Aí eu me ferro, né? Vocês confiam que o Gairdos é meu amigão? Mas amigão mesmo Do fundo da alma E vamos que vamos, galera Agora eu acho que eu tô preparado, viu? Se eu não tiver, pelo amor de Deus É porque o negócio é realmente punk, velho Bom, vamos lá Agora o nosso Gairdos tem Dragon Dance Ajuda? Ajuda Não vou dizer que não ajuda É coisa absurda? Não Não é coisa absurda Porque o único golpe físico Lutador, as ideias O único golpe físico que eu tenho É o Return, né? Então é mais pra aumentar a Speed mesmo Igual vocês estão vendo aí Faz um estraguinho bom E aumentar o dano físico do Return Mas ainda assim não é grandes coisas Mas aqui nós estamos Claro que o Blaze Quem detona, né? Arrebenta geral Brincando É brincando mesmo E eu tô com os Revivesão No esquema também Tive que juntar uma graninha, cara Tava pobre, velho Tava pobrão demais Tá, contra esses caras Eu até tenho o Banete aqui Igual eu falei pra vocês Mas o Banete Não sei, cara Não senti É, eu ia falar que não senti muita firmeza Mas ele É Foi bom Foi bom Não foi ruim não, cara Nossa Que isso, velho Olha o nível dos caras, mano Tem Banete aí Que tá enfesado, hein Furiosíssimo Você é louco Vamos lá Toxic Giga Drain Giga Drain Eeeh, canalhão Vai me ferrar, né? Tô até vendo já Tô até vendo Putz, que merda, cara Aê, boa Nossa, galera Que que é isso, mano? Quase que os fantasminhas camaradas Que de camarada Os caras não tem bosta nenhuma, né? Os caras me ferrou muito, velho E olha que eu não tô ainda usando muito Blaziken Apesar de que eu sei que o bicho é uma apelação suprema Absurda Inclusive nessa próxima battle aqui Dependendo Já dá pra começar com ele Mandando os bullcupsão Nervoso Os dois já é o suficiente Já pra quebrar tudo e todos Mano, eu falo que o Blaziken é uma máquina mortífera É o exército de um homem só Vocês não acreditam, mano? Olha aí Olha isso aí, velho Coisa absurda Será que ele faz o mesmo aqui contra os dragões, velho? Mandei errado, hein? Nossa Agora me ferrou Agora me ferrou legal, velho Você vê que eu tô fazendo uma jogada até meio esquisita Duvidável, né? Bem duvidável Bem duvidável Aí esse binzão É bom É bom demais Salamenceiro Ficou congeladão Que ótimo Que ótimo, cara Ai, 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 ai Não me ferra, hein, velho Não vai me ferrar Pelo amor, mano Ixi Curou de tudo, velho Aí você tá de sacanagem, mano Vamos lá, né? Vamos lá Dragon Dance Return Beleza Tem o Flygon Flygon morre com hit Boa Caramba, galera Rápido, hein? Rápido, mas naquelas, né? Naquelas, meu irmão Meio arroiado Vamos lá Tá acabando Vamos reviver o resto do pessoal Sobrou bastante revive, né? Eu sempre compro a mais Não adianta Um dia eu vou aprender a calcular o número exato que precisa Pra enfrentar 4 membros da elite E o champion E que golpe que tá acabando, afinal É bom dar uma olhadinha, né? Tá, o Brick Break Nossa Pera lá Já vem aqui Urgentemente Usa o Elixir no Gairadus Um Ether no No Brick Break Porque essa aqui é a batalha final, pô Pra fechar A gente não pode tá em desvantagem E um Elixir no coisa também Já ajuda, né? Já ajuda muito Ok Credly Não, não é o Credly que vai iniciar não Porque é o baleião imundo, né? Se fosse o outro baleinha Até ia Mas é o baleião imundo E começa como o baleião? Aquele nível Wotherspout Monster Ixi, aqui era psíquico, burro Mandando os Pokémon tudo errado Golpe tudo errado O cara já não tá mais com medo não, mano Já não tá mais respeitando o adversário não O que é um perigo, né? O que é um perigo muito grande Subestimar Não é nem questão de subestimar É que tá de boa mesmo A gente sente que tá tranquilo Até acontecer isso, ó Você ficar na bosta Que isso aqui Considere-se na bosta já Com toda certeza Nossa, bem feito, cara Bem feito, mano Ficou em lameiro da legal Achando que É mandar qualquer coisa Apertar qualquer botão Que tá tudo resolvido, né? Vai nessa Vai nessa, meu filho Que você se lasca nessa vida Sempre fico na dúvida Quanto ao Ludicola Se eu mando o Thunderbolt ou psíquico Eu prefiro o psíquico, velho Eu sempre opto pelo psíquico No caso dele Aérea Waste Brick Break Brick Break Agora sim o Credly Giga Drain Tem sua utilidade Não vou negar Vixi Esse aí é cretinaço, hein? Hum... Nossa, escapei, velho Olha Que dano forte Fortinho, né? Tá, aqui é o seguinte, mano Aqui é Curse Sei que me faz mal também Mas fazer o quê? Tive que cometer Essa apelação Pra fechar no Crunch Nem assim, hein? Olha que cara insistente Da preula, mano Fala bosta Caraca, mano Que cara insistente Da preula Que perplexidade, mano Coisa absurda, velho Coisa absurda mesmo, mano Impressionante Olha, agora não mata, né Vagabundo Agora você não morre Vá mentir Lá nos quintos, mano Mentirosaço, cara Mentirosaço Você é louco, velho O jogo tá me complicando No último momento aqui Para com isso, gente Não tem necessidade É, sempre ele, né El Guiarrados El Imundo Acerte-se Tóxic Pelo amor de Deus, mano E o maluco não se atinge Nem a pau Morre Pronto, galera Acabou Acabou Zeramos É isso, galera Muito obrigado a todos Que acompanharam Tenho certeza Que ninguém assistiu Esse vídeo Numa tacada só Você pode ter dormido Deixando o vídeo rodar E isso me ajuda muito Muito obrigado Se você fez isso Porque aí o YouTube Acha que você, né Viu inteirinho Meu Deus Top Desculpa a demora A ausência de vídeos Mas agora vocês sabem O porquê Da ausência Mais do que o normal De vídeos É porque eu tava fazendo Essa trilogia especial Pra vocês Três jogos maravilhosos Que marcaram A vida de muitos, né Fine Rage Heart Goat And Emerald E a gente se vê No próximo vídeo Que quem sabe É a próxima trilogia Platinum Black E White 2 Meu Deus Seria lindo, né Vai depender de vocês Dos likes E do apoio Que esse vídeo vai ter Do feedback A gente pode pensar Beleza Tamo junto sempre A gente se vê No próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau